Comentário Gênesis parte 1, Patrística, de Santo Agostinho, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Introdução um dos pontos nodais da civilização ocidental é a cosmogonia resultante das interpretações clássicas de Gênesis 1 a 3. As imagens que brotam destes capítulos tiveram papel-chave na história cultural do Ocidente, de modo que é difícil, para não dizer impossível, tentar compreender estas sem aquelas. É verdade que a exegesa histórico-crítica demonstrou que as duas narrativas registradas em Gênesis 1 a 3 1,1 a 2,4 e 2,4 b 3,24, por serem literariamente independentes entre si, são melhor compreendidas em seus respectivos e distintos. Vale ressaltar, contextos sócio-históricos e culturais, o que pode levar o hermenelta moderno a descobrir sentidos bastante diferentes daqueles encontrados no imaginário cristão tradicional, cujas imagens povoam a mente dos leitores não especializados. A discrepância entre as interpretações modernas e tradicionais é evidente. Sendo assim, a compreensão moderna deste imaginário terá que levar em consideração a concorrência não apenas dos próprios textos bíblicos, mas também, quiçá principalmente, das interpretações clássicas, por parte de eruditos judeus, como Filon, cristãos orientais, como Orígenes, e cristãos latinos, como Santo Agostinho. É ponto pacífico entre teólogos e historiadores o reconhecimento da importância da interpretação agostiniana para a formação do imaginário cristão ocidental, notadamente no que concerne as origens e fins do ser humano, do mito do pecado original à redenção em Cristo. Tanto a teologia como seus derivados pastorais e culturais têm uma dívida notável para com a antropologia bíblica de Santo Agostinho, como que fazendo jus ao esforço de toda uma vida dedicada ao ministério pastoral e a homilética. De fato, a interpretação dos primeiros capítulos do Gênesis foi meta constante no ofício magisterial de Agostinho. Entregou-se a ela desde os primeiros anos de converso até a última fase de sua vida, quando trabalhou sistematicamente na revisão de toda a sua obra. Agostinho nos legou três obras nas quais dedicou-se a desbravar o sentido literal e, por extensão, o sentido profundo dos textos de GN 1 a 3, escritas em momentos diferentes de sua carreira eclesiástica, testemunham o desenvolvimento de uma habilidade hermenêutica amplamente reconhecida por seus contemporâneos, ainda que, vale a pena ressaltar, não corresponde às exigências da ciência bíblica moderna e, portanto, não deva ser julgada conforme suas regras. Seus critérios foram sempre e em primeiro lugar de ordem pastoral. Mesmo o que denominava a busca do sentido literal obedecia a necessidade de defender a coerência teológica das Sagradas Escrituras, com o fim de confirmar sua autoridade e convidar a sua obediência. O primeiro comentário, sobre o Gênesis, contra os maniquelos, veio à luz no curto período entre o batismo e a convocação ao sacerdócio, 386 a 391. Foi composto na mesma época e sob espírito idêntico ao que inspirou outros escritos de natureza apologética, como a verdadeira religião patrística XIX, coroamento literário do período. Nos primeiros anos após o batismo, Agostinho retira-se com seus amigos e realiza uma profunda revisão de vida e de pensamento, tendo agora como referencial a tradição latina recebida de Rambrósio, conforme a Igreja Romana, e as Escrituras Sagradas. Uma de suas principais preocupações é dar resposta às acusações dos maniquelos contra o caráter revelado das Escrituras Judaicas. Com efeito, para o maniqueísmo e outras vertentes cristãs não ortodoxes da época, a manutenção da Bíblia hebraica junto ao cânon cristão era sentida mais como fonte de embaraço que de revelação. Seu esforço era direcionado a apontar possíveis contradições entre a fé judaica e a cristã, e para isso tornava-se necessário demonstrar as aporias dos relatos de Gênesis 1 a 3. A resposta de Agostinho consiste precisamente em rebater a argumentação maniqueísta, não apenas demonstrando suas falhas, mas também advogando uma profunda coerência interna na cosmogonia bíblica. Nasce assim seu primeiro comentário Gênesis. Nele a preocupação do autor está em fazer-se compreender pelo maior público possível, sem reservas de erudição, o que demonstra o grau de penetração das tendências maniquelistas no meio popular. Não há lugar ainda para a busca de uma interpretação bíblica literal. Para a finalidade apologética convém melhor, quase tanto quanto a contra-argumentação, a interpretação alegórica. Agostinho elenca os principais argumentos maniquelos contra os relatos bíblicos e se esforça por rebatê-los um a um, baseando-se na lógica interna dos próprios textos, em dados escriturísticos externos e em dados teológicos oriundos da filosofia grega. Papel importante é ocupado pela negação da existência ontológica do mal e pela afirmação da divina providência. Mais decisivo, contudo, é a preferência pelo sentido alegórico, com o qual Agostinho questiona a pertinência das dúvidas de seus adversários, que remetem ao sentido literal do texto. No fundo trata-se de uma retirada estratégica, e o próprio Agostinho se sente insatisfeito com isso. Parece-lhe pouco defender uma verdade meramente ideal, que não se baseia em uma verdade material. Por isso retorna, mais adiante e com o maior afinco, ao exercício da interpretação literal. O grande homilhasta não tarda por em prática seu projeto. Tendo que se preparar para o ofício de bispo, 395 a 397, mergulha com ardor no estudo das escrituras e faz a primeira tentativa de um comentário literal ao Gênesis. Nestas narrativas de Gênesis 1 a 3 são tomadas como história, ou seja, como narrativas objetivas de fatos materiais, sem com isso desmerecer-se a possibilidade da alegorização. Partindo dessa perspectiva, Agostinho elenca uma série de possíveis perguntas aos textos em consonância com a fé católica. Faz um levantamento das lacunas de informação deixadas pelo autor sacro, apontando possibilidades primárias de compreensão. Retoma crítica às objeções maniqueias, tentando respondê-las conforme o sentido literal que acredita encontrar nos textos. O texto acaba abruptamente com a discussão do que significaria a afirmação de que o homem foi criado literalmente à semelhança de Deus. O esforço intelectual de Agostinho redundará num esboço preliminar de comentário. As dificuldades são tantas que o trabalho acaba sendo abandonado. Urgido por necessidades pastorais, Agostinho não retomará a sua redação. Preferirá utilizar estas anotações para a composição de uma nova obra, a ser escrita bem adiante, no auge de sua carreira episcopal. Para os leitores modernos, conhecer o primeiro trabalho é fundamental para perscrutar o itinerário de seus argumentos principais. A perceber em germe as ideias que serão retomadas com maior profundidade na obra posterior, bem como identificar as soluções abandonadas no decorrer de sua trajetória como pregador e bispo. O comentário literal ao Gênesis completo, em 12 livros, vem à luz como obra da maturidade intelectual e espiritual de Agostinho. Ao lado dos clássicos confissões, Patrística 10, tratados sobre a trindade, Patrística 7, e Cidade de Deus, é a fonte mais desenvolvida para a interpretação agostiniana de Gênesis 1 a 3. Uma das principais preocupações da obra é defender o método da ação divina, particularmente no que concerne aos atos da criação, do aperfeiçoamento e da manutenção das criaturas, sem deixar de abordar questões relativas à comunicação do ato criador por meio da revelação, da inspiração profética e da encarnação do verbo. A ação de Deus em Gênesis 1 a 3 torna-se o principal objeto de análise, talvez, por ter sido um dos mais criticados aspectos das cosmogonias bíblicas pelos pensadores de tendência maniqueísta. Além de já apresentar tal preocupação, que perpassa a obra, o livro primeiro toma como tema a criação do tempo, da luz, da terra e da água. O problema fundamental aqui é o tempo, sua inexistência antes do ato criador e sua existência antes da criação dos astros. O livro segundo trata dos problemas relativos à criação do firmamento, dos astros e da flora. O livro terceiro ocupa-se da criação da fauna e do homem. O sentido em que se deve entender os seis dias da criação, bem como o descanso de Deus no sétimo dia, narrados em Gênesis 1,1 a 2,4, são o assunto do livro quarto. Tudo leva Agostinho a afirmar a criação como ato simultâneo, da qual a narração se faz no esquema de dias em função das limitações do ser humano em compreender o método da ação divina. Mais adiante o desejo de conciliar a doutrina da criação simultânea com o relato de Gênesis 1 cria uma brecha importante no esforço para uma interpretação integralmente literal do texto. De modo que Agostinho se vê obrigado a reconhecer os limites de sua proposta metodológica e acaba por adotar uma interpretação alegórica dos seis dias da criação. Bem como a explicar a estrutura desses dias, manhã e tarde, como figura da imperfeição do conhecimento humano com relação ao perfeito conhecimento angélico. A partir do livro quinto Agostinho volta-se a narrativa iniciada em Gênesis 2,4 b. O que a ciência bíblica moderna entende como evidência de autonomia literária entre este relato e o anterior, Agostinho interpreta como diferença de foco. O segundo relato seria tão somente o detalhamento do que fora sobriamente anunciado em Gênesis 1,27. Assim, o esforço interpretativo é direcionado a conciliar as contradições entre as duas narrativas. Assim, no livro sexto trata-se da antropologia adâmica, o estado do homem no paraíso terrestre traço, pondo-se em concordância os dois relatos. Os livros sétimo e x estão focados nas questões relativas ao surgimento das almas. No livro oitavo a questão fundamental é o paraíso terrestre e em que sentido sua existência deve ser crida como fato material, assunto retomado e largamente desenvolvido no livro 12. Entretanto, o conteúdo talvez mais significativo para a compreensão da cultura cristã ocidental está no livro 11, em que Agostinho apresenta a questão do pecado, originado na soberba dos anjos caídos. O pecado é posto ao alcance do homem sob a forma da desobediência à voz divina que clama em sua alma. O pecado original é, pois, o pecado de desobediência. Agostinho rechaça a opinião, segundo ele corrente em sua época, de que o pecado dos primeiros pais teria sido exercício sexual, embora afirme, platonicamente, que a paixão seja a característica do homem decaído. Quanto à mulher, Agostinho interpreta-se sistematicamente sob a doutrina paulina da subordinação ao homem. C. F. 1 Cor 11,7 São abundantes e polivalentes as referências a essa doutrina. A ponto de Agostinho, ora explicar a criação da mulher exclusivamente em função da procriação. Ora entendê-la como necessária para expor o homem ao pecado. Já que este, criatura espiritual dotada de inteligência, por si só não pecaria. Por isso o conhecimento destes escritos tem sido considerado tão importante para o desenvolvimento da teologia crítica feminista. Assim como para outras vertentes teológicas da atualidade que se preocupem com o resgate da dignidade da mulher no âmbito da tradição cristã. Comentário literal ao Gênesis livro e capítulo I O que se deve considerar na escritura I Toda a divina escritura está dividida em duas partes de acordo com o que o Senhor indicou ao dizer que o escriba é instruído no reino de Deus é semelhante ao pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e velhas I Estas duas partes se denominam também os dois testamentos. Em todos os livros sagrados é preciso que se tenham em conta as coisas eternas que aí são comunicadas, os fatos que são narrados, as coisas futuras que aí são pré-anunciadas, o que se ordena ou se exorta a fazer. Na narrativa dos fatos, investiga-se se tudo há de ser considerado apenas no sentido figurado, ou se também deve ser afirmado e defendido de acordo com o testemunho dos fatos acontecidos. Que se possa entender no sentido figurado, nenhum cristão ousará negar, atendendo ao que o apóstolo diz. Todas estas coisas lhes aconteciam em figura 2, e ao que está escrito no Gênesis. E eles serão dois em uma só carne e três. O que o apóstolo invoca como o grande mistério em Cristo e na igreja 4. 2. Se a escritura deve ser investigada em ambos os sentidos, em que sentido, além do alegórico, foi dito, no princípio, Deus fez o céu e a terra 5. Se no princípio do tempo, a saber, no princípio de todas as coisas, ou no princípio que é o verbo de Deus, o Filho Unigênito. E também como se pode demonstrar que Deus opera coisas mutáveis e temporais sem qualquer mudança de si mesmo. E o que querem dizer os nomes céu e terra? Se a criatura espiritual e a corporal receberam as denominações de céu e terra, ou somente a corporal. De modo que se entenda que neste livro se calou a respeito da criatura espiritual. E assim se disse céu e terra querendo significar toda a criatura corpórea, a superior e a inferior. Ou se denominou céu e terra a matéria informe das duas criaturas, a saber, a vida espiritual tal como pode existir em si mesma, não convertida para o Criador. Pois com essa conversão ela se forma e se aperfeiçoa, e se não se converte, permanece informe. E a corporal, se é possível compreendê-la privada de toda a propriedade corpórea, que aparece na matéria formada, quando já possui formas corporais perceptíveis pela vista ou por qualquer sentido do corpo. 3. Deve-se entender o céu como criatura espiritual, perfeita e sempre bem-aventurada desde que foi criada. E a terra, pelo contrário, como matéria corporal ainda imperfeita. Porque a terra, diz, era invisível e vaga e as trevas cobriam o abismo. 6. Parecendo significar por essas palavras a informidade da substância corporal. Ou a informidade de ambas está indicada também nestas últimas palavras, da corporal, pelo que foi dito, a terra era invisível e vaga. E da espiritual, pelo fato de dizer, e as trevas cobriam o abismo. Assim, traduzidas alegoricamente essas palavras, entendamos o abismo como a natureza tenebrosa e informe da vida, enquanto não se converte para o Criador, sendo este o único modo pelo qual se possa formar, para deixar de ser abismo e ser iluminada, e assim não ser tenebrosa. Em que sentido foi dito, as trevas cobriam o abismo? Acaso porque não havia luz? Pois, se existisse, estaria acima e como que difundida sobre a superfície. O que acontece na criatura espiritual, quando se converte para a luz imutável e incorporal, que é Deus? Capítulo 2 De que modo Deus disse, faça-se a luz, por meio de uma criatura ou do verbo eterno? 4. De que modo Deus disse, faça-se a luz? 7. No tempo ou na eternidade do verbo? E se no tempo, certamente, de modo mutável? Pois como é possível entender-se que Deus tenha dito isso a não ser por meio de uma criatura, visto que ele é imutável? E se Deus disse por uma criatura, faça-se a luz? Como a luz seria a primeira criatura se já existia uma criatura por meio da qual Deus disse, faça-se a luz? Ou a luz não seria a primeira criatura, visto que já fora dito, no princípio, Deus fez o céu e a terra 8, e assim teria sido possível produzir-se a voz, por meio de uma criatura celeste de modo mutável e no tempo, pela qual Deus disse, faça-se a luz. Se assim é, o que foi feito foi esta luz corporal que vemos com nossos olhos corpóreos, ao dizer Deus, faça-se a luz por meio de uma criatura espiritual que ele já fizera, quando no princípio fez o céu e a terra. Desse modo pode dizer a maneira divina, faça-se a luz, por meio de um movimento interior e oculto de tal criatura. 5. Acaso sou mediante um corpo a voz de Deus que dizia, faça-se a luz, como sou mediante um corpo a voz de Deus que dizia, tu és meu filho amado 9, e isso mediante uma criatura corporal, que Deus fizera quando no princípio fez o céu e a terra, antes de fazer a luz, a qual foi feita pelo som dessa voz. E se assim é, em que língua soou esta voz? Quando Deus dizia, faça-se a luz, pois ainda não havia diversidade de línguas, a qual se deu posteriormente na construção da torre depois do dilúvio. Ponto de interrogação 10. Qual era essa única língua pela qual Deus falou, faça-se a luz? Havia alguém que a pudesse ouvir e entender, a quem se dirigia essa voz? Ou este pensamento ou conjetura absurda e carnal? 6. O que diremos? Ao se dizer, faça-se a luz, por acaso o que se entende no som da voz, não é a voz de Deus que se percebe e não o som corporal? E essa voz pertenceria à natureza do verbo do qual se diz, no princípio era o verbo e o verbo estava em Deus e o verbo era Deus? 11. Uma vez que dele se diz, tudo foi feito por ele. 12. Em manifesto que também a luz foi feita por ele, quando Deus disse, faça-se a luz. 12. Se assim é, embora tenha sido feito uma criatura temporal pela palavra divina emitida no verbo eterno, é eterno o que Deus disse, faça-se a luz, porque o verbo de Deus é Deus com Deus, o Filho único de Deus, corretendo com o Pai. 13. Quando dizemos, quando e algumas vezes, as palavras são pronunciadas no tempo, no verbo de Deus, porém, a palavra é eterna quando se deve fazer algo, e se faz quando está determinado no verbo que devia ser feito, nele não há quando ou algumas vezes, porque todo ele é verbo e o eterno. 13. Capítulo 3. O que é aquela luz? Por que não foi dito? Faça-se um céu, etc. 1. Primeira resposta a 7. E o que é aquela luz que foi feita? É algo espiritual ou corporal? Se espiritual, ela pode ser a primeira criatura, já perfeita em virtude dessa palavra, que primeiramente denominou o céu. Quando foi dito, no princípio, Deus fez o céu e a terra. 13. De modo que Deus ao dizer, faça-se a luz, e foi feita a luz. 14. Chamando-a-se como Criador, entenda-se que sua conversão foi feita e iluminada. 8. E porque foi dito, no princípio, Deus fez o céu e a terra, e não foi dito, no princípio, Deus disse, faça-se o céu e a terra, e foram feitos o céu e a terra. Do mesmo modo como está narrado, Deus disse, faça-se a luz, e foi feita a luz. Acaso pelos nomes céu e terra dever-se-ia, por primeiro e em geral, entender e declarar o que Deus fez, e, depois, por partes, acompanhar como fez. Quando se diz a respeito de cada obra, Deus disse, ou seja, porque fez pelo verbo tudo o que fez. Capítulo 4. Outra resposta à questão anterior 9. Quando primeiramente era feita a informidade da matéria, seja espiritual, seja corporal, não se deveria dizer, Deus disse, faça-se, com efeito, a imperfeição, sendo dissemelhante daquele que é o mais sublime e o primeiro, pois, por sua informidade tende para o nada. Não imita a forma do verbo, sempre unido ao Pai, pelo qual Deus diz tudo eternamente, não pelo som da voz, nem por pensamentos que envolvem o tempo, mas pela luz coeterno da sabedoria que lhe gerou. Mas imita a forma do verbo, sempre de modo imutável unido ao Pai, quando de acordo com a conversão ao que sempre e verdadeiramente existe, ou seja, ao criador de sua substância, ela toma a sua forma e se torna a criatura perfeita segundo a sua espécie. De modo que no que a escritura narra, Deus disse, faça-se, entendamos a palavra incorpórea de Deus na natureza de seu verbo coeterno que chama-se a imperfeição da criatura para que não seja informe, mas receba a sua forma de acordo com o que cada uma é feita seguindo uma ordem. Nesta conversão e formação, a seu modo imita o Deus-verbo, ou seja, o Filho de Deus, sempre igual ao Pai com total semelhança e igual essência, pela qual Ele e o Pai são 15. Não imita, entretanto, esta forma do verbo se, afastada do Criador, mantém-se em forma imperfeita, por isso, não se faz menção do Filho, porque é verbo, mas somente porque é princípio, quando se diz, no princípio, Deus fez o céu e a terra 16. O começo da criatura se insinua ainda na informidade da imperfeição, mas se faz menção do Filho, que é também o verbo, pelo fato de estar escrito, Deus disse, faça-se, e, assim, pelo fato de ser o princípio, insinua o começo da criatura por ele existente ainda imperfeita. Mas pelo fato de ser verbo, insinua a perfeição da criatura, que chamou a si, para se revestir de forma aderindo ao Criador, e, imitando, segundo a sua espécie, a forma inerente eternamente de modo imutável ao Pai, por quem de modo permanente o verbo é o que é o Pai. Capítulo V A criatura intelectual é informe se não se aperfeiçoar convertida para o verbo divino, porque o Espírito Santo pairava sobre as águas antes de se dizer, Deus disse, 10. O verbo Filho não tem uma vida informe, para ele o ser a viver, mas também viver é o mesmo que viver sábia e bem-aventuradamente, mas a criatura, ainda que espiritual e intelectual, ou racional, a qual parece ser a mais próxima do verbo, pode ter uma vida informe, pois se para ela ser a o mesmo que viver, não é o mesmo viver que viver sábia e bem-aventuradamente, pois, afastada da sabedoria incomutável, vive nessa e miseravelmente, o que representa a sua informidade. Reveste-se de forma, porém, quando se converte para a incomutável luz da sabedoria, o verbo de Deus, por ele, pois, subsiste de qualquer modo que existe e viva, converte-se para ele para viver sábia e bem-aventuradamente, o princípio, pois, de criatura intelectual é a eterna sabedoria, este princípio, permanecendo em si de modo incomutável, de forma alguma, por uma oculta inspiração da vocação, cessa de falar a criatura de quem é princípio, para que se converta aquele do qual procede, porque não pode se formar e aperfeiçoar de outro modo, por isso, interrogados sobre quem era, respondeu, o princípio, eu que vos falo 17. 11. O que o filho fala, o pai fala, porque o que o pai fala denomina-se verbo, e este é o filho, o que Deus fala de maneira eterna, se é lícito empregar essa maneira, é o verbo coeterno, pois é inerente a Deus a maior benignidade, também santa e justa, é na verdade um amor que se volta para suas obras, não por necessidade, mas por munificência. Por isso, antes que se escrevesse, Deus disse, faça-se a luz 18, a escritura fez preceder, e o espírito de Deus pairava sobre as águas 19, ou porque quis denominar pelo nome água toda matéria corporal, para assim insinuar de onde foram feitas é formadas todas as coisas, as quais já podemos reconhecer cada um em sua espécie, ou ainda denominou água porque vemos que todas as coisas na terra são formadas e crescem em variadas espécies a partir de uma natureza úmida, ou porque quis designar a vida espiritual como flutuante. Antes da forma da conversão, o espírito de Deus pairava certamente, pois o que quer que fosse que ele começara a formar e acabar estava sujeito à boa vontade do Criador, de modo que, falando Deus em seu verbo, faça-se a luz, em sua bondade, ou seja, em seu beneplácito permanecesse o que foi feito segundo a sua espécie. Portanto, é justo que agradasse a Deus, conforme diz escritura, e foi feita a luz, e Deus viu a luz porque era bovinte. Capítulo 2 Insinuação da Trindade Tanto no começo como na perfeição da criatura 12 No princípio da criatura apenas iniciada, mencionada pelos nomes céu e terra em razão daquelas coisas que dela se fariam, a trindade do Criador é insinuada, pois, dizendo a escritura, no princípio, Deus fez o céu e a terra 21, entendemos o pai no nome de Deus e o filho no nome de princípio, o qual é princípio não para o pai, mas primeiro e principalmente para a criatura espiritual criada por ele, E consequentemente para toda a criatura e dizendo a escritura, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas 22, reconhecemos a menção completa da trindade. Assim também, na conversão e aperfeiçoamento da criatura, quando se ordenaram as espécies das coisas, também é insinuada a mesma trindade, ou seja, o verbo de Deus e o gerador do verbo. Nas palavras, Deus disse, e a santa bondade, na qual tudo o que é perfeito segundo a sua natureza agrada a Deus, quando se diz, Deus viu que era bom. 23 capítulo 7 Porque o Espírito de Deus pairava sobre as águas 13 Porque, mencionando antes a criatura embora imperfeita, depois se menciona o Espírito de Deus, dizendo antes a escritura, mas a terra era invisível e vaga, e as trevas cobriam o abismo 24, e em seguida como que concluindo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ponto de interrogação 25 Acaso porque um amor pobre e necessitado ama de tal modo que se sujeita às coisas que ama, por isso, ao se fazer menção do Espírito de Deus, no qual estão compreendidas sua benevolência e amor, está escrito que pairava, para não se pensar que Deus ama as suas obras por um amor pobre e necessitado e não por sua grande benevolência. Lembrando-se disso o apóstolo, ao falar da caridade, afirma que vai indicar o caminho que ultrapassa todos 26, e em outra passagem diz, O amor de Cristo que cede ao conhecimento 27 Portanto, como era conveniente insinuar o Espírito Santo quando se disse que pairava, considerou-se mais cômodo insinuar algo iniciado, sobre o qual se diria que pairava, não em um lugar, mas excedendo e sobrepujando todas as coisas pelo poder. Capítulo 8 O amor de Deus dá um ser e estabilidade às criaturas 14 Assim, aperfeiçoadas e formadas as coisas a partir daquele início, Deus viu que era bom 28 Agradou, pois, o que foi feito com benignidade, como com benignidade agradara que fosse feito. Na verdade são dois os motivos pelos quais Deus ama a sua criatura, para que existe e para que permaneça. Portanto, para que existisse o que permaneceria, o Espírito de Deus pairava sobre as águas 29, e para que permanecesse, Deus viu que era bom. E o que foi dito sobre a luz, também foi dito sobre todas as criaturas, pois permanecem algumas, superando toda a volubilidade do tempo, com a maior santidade, sujeitas a Deus. Outras permanecem segundo a medida de seu tempo, enquanto se tesse a beleza dos séculos pela morte e sucessão das coisas. Capítulo 9 Quando foi dito, faça-se a luz, no tempo ou antes do tempo, 15 O que Deus disse, faça-se a luz e foi feita a luz 30 Disse-o em algum dia ou antes de qualquer dia Se o disse pelo verbo, que é com ele coeterno Disse-o certamente não no tempo Mas se o disse no tempo, disse-o, não pelo verbo, que lhe é coeterno Mas por alguma criatura temporal E por isso a luz não é a primeira criatura Pois já existia outra pela qual se diria no tempo Faça-se a luz E entende-se que aquilo foi feito antes de qualquer dia Pelo que foi dito No princípio, Deus fez o céu e a terra 31 De modo a se entender pelo nome seu a criatura espiritual já criada e formada Como um céu deste céu Que é o mais elevado entre os corpos Pois, no segundo dia foi feito o firmamento O qual de novo denominou o céu Mas pelo nome terra invisível e vaga e tenebrosa pelo abismo Foi significada a imperfeição da substância corporal Da qual seriam feitas as realidades temporais Das quais a primeira seria a luz 16 É difícil explicar como se pode dizer Faça-se a luz a 32 No tempo Por meio de uma criatura Que fez antes do tempo Não entendemos o que foi dito pelo som da voz Pois o que é assim é corpóreo A caso daquela imperfeição da substância corporal Fez uma voz corpórea por meio da qual soasse Faça-se a luz Nesse caso foi criado e formado antes da luz algum corpo dotado de voz Mas se assim, já existia o tempo Por meio do qual a voz poderia fazer seu percurso e passariam os espaços de sons que se sucederiam Porque, se já existia o tempo antes de a luz ser feita Em que tempo seria feita a voz que soaria? Faça-se a luz E a que dia pertenceria esse tempo? Pois um só é o dia em que foi feita a luz e este mesmo começa a ser enumerado como o primeiro Ou diz respeito a esse dia a todo o espaço de tempo Em que foi feito aquele corpo dotado de voz Pelo qual soaria Faça-se a luz E pelo qual foi feita a luz Mas, toda essa voz é proferida pelo que fala por causa do sentido corporal do que ouve Pois o sentido de tal modo foi feito que Ferido o ar Ouvisse Acaso tinha tal ouvido aquilo que era invisível e vago Ao qual Deus soaria e diria Faça-se a luz Este absurdo esteja longe da mente de quem pensa 17 Foi, portanto, um movimento espiritual Mas que era temporal Pelo qual entendamos ter sido dito Faça-se a luz Expresso por Deus Eterno Por meio do verbo coeterno numa criatura espiritual Que já teria sido feita Quando foi dito No princípio Deus fez o céu e a terra 33 Ou seja Naquele céu do céu Ou esta locução sem coerção E também sem qualquer movimento temporal da criatura espiritual Entende-se gravada em sua mente e razão Impressa de certo modo pelo verbo coeterno ao pai De acordo com a qual se moveria e se converteria Aquela imperfeição inferior e tenebrosa da natureza corpórea para espécie E assim fosse feita a luz É sumamente difícil compreender como se pode falar que aconteçam movimentos temporais Nas coisas temporais que hão de ser formadas ou governadas Se Deus não ordenou no tempo Nem ouviu no tempo a criatura que na contemplação da verdade sobrepuja todos os tempos E que transmite aos do que são inferiores as razões que têm em si intelectualmente impressas Pela incomutável sabedoria de Deus Como locuções inteligíveis Mas se a luz Que é a primeira a qual se disse que fosse feita e foi feita Há de se entender como possuindo a primazia entre as criaturas Ela é a vida intelectual A qual Se não se convertesse para o Criador para ser iluminada Flutuaria em forme Mas ao se converter Também foi iluminado e aconteceu o que foi dito no verbo de Deus Faça-se a luz Capítulo X Como se completou um dia Seja na criação Seja depois da criação da luz Duas explicações 18 Ainda mais Assim como foi dito sem o tempo Pois o tempo não tem lugar no verbo coeterno ao Pai Alguém talvez pode perguntar se também foi criada sem o tempo Como se pode entender isso Tendo sido criada a luz e separada das trevas E tendo-se aplicado os nomes ao dia e à noite Que a escritura diga Aconteceu uma tarde e uma manhã O primeiro dia 34 Parece, portanto Que a obra de Deus foi feita no decorrer do dia Terminado o qual Chegou-se à tarde Que é o início da noite Da mesma forma Terminado o período da noite Completou-se um dia inteiro de tal modo que amanhã se tornasse um outro dia Nesse dia Deus operaria outra obra em sequência 19 Ademais, é digno da maior admiração que se Deus disse Faça-se a luz 35 Sem articulação de sílabas com a razão eterna de seu verbo Tenha demorado tanto para que a luz fosse feita Até que passasse o período do dia e se fizesse tarde Ou, talvez, a luz foi feita num instante Mas a demora do tempo de um dia Pode ser consumida na separação das trevas E uma vez separadas as duas na designação de seus nomes E admirável também se isso pôde ser feito por Deus com tanta demora quanto empregamos para dizê-lo Pois a separação da luz e das trevas teve lugar certamente na mesma obra Quando a luz foi feita Visto que não podia haver luz se não se separasse das trevas 20 Mas quanto tempo podia ter demorado em dizer Deus chamou a luz dia e as trevas noite 36 Mesmo que o fizesse sílaba por sílaba pelo som da voz Se não o tempo que levamos em dizer A luz denomina esse dia e as trevas denominem-se noite A não ser que alguém tenha tão fraco juízo que Estando Deus sobre todas as coisas Pense que as palavras pronunciadas pela boca de Deus Embora constando de muitas poucas sílabas Puderam se prolongar por todo o período do dia Acontece que Pelo verbo Que lhe é coeterno Ou seja Nas razões internas e eternas da sabedoria incomutável Deus chamou a luz dia e as trevas noite Não pelo som corporal da voz De novo pode se perguntar Se chamou com palavras de que fazemos uso Em que língua teria chamado E por que lhe seriam necessários sons transitórios Quando não existia ouvido corporal de ninguém Não se encontra a resposta 21 Ou se há de dizer que Logo após estar concluída esta obra de Deus Não sobrevindo à noite A luz ficou presente até que transcorresse o período diurno E permaneceu enquanto a noite sucedia à luz Até passar o período do tempo noturno E se fizesse a manhã do dia seguinte Tendo transcorrido o primeiro e único dia Se eu disser isso Temo que se ririam de mim Tanto aqueles que estão bem informados Como aqueles que podem perceber com toda a facilidade Que no tempo em que é noite para nós A presença da luz ilumina as partes do mundo Pelas quais volta do ocaso para o nascimento E por isso Em todas as 24 horas não falta em todo giro da terra Onde Num lugar Não seja dia E em outro Noite Acaso vamos situar Deus em alguma parte Onde teria feito uma tarde para ele Quando a luz se afastasse daquela parte para outra No livro chamado Eclesiastes Assim está escrito O sol nasce O sol cai e volta ao seu lugar 37 Ou seja Ao lugar de onde nasceu E prossegue dizendo Levantando-se vai para o sul e gira para o norte 38 Portanto Quando o sul é iluminado pelo sol Temos dia Mas quando chega ao norte Ao dar a volta Temos noite Onde há a presença do sol Ali é dia A não ser que talvez o coração se incline para as fantasias poéticas E assim acreditemos que o sol mergulha no mar E daí se levanta de manhã Já lavado Para uma outra parte Ainda que seja assim O próprio abismo se iluminaria com a presença do sol E ali seria dia Ele poderia iluminar as águas Enquanto não pudesse ser extinto por elas Mas é monstruoso conjeturar isso E o que se dirá se o sol ainda não existia 22 Por isso Se a luz espiritual foi criada no primeiro dia Porventura Ela desapareceu para vir em seguida à noite Mas se era corporal Que luz é essa Que não podemos ver depois do ocaso do sol Pois ainda não havia lua Nem algumas estrelas Ou se está sempre na parte do céu em que está o sol De modo que não seja a luz do sol Mas como uma sua companheira De tal maneira unida que não se possa diferenciar e reconhecer Retorna-se a mesma dificuldade para resolver a questão Pois também essa luz Do mesmo modo que o sol Como sua companheira Volta do ocaso para um nascimento Depois de ter dado a volta E está em outra parte do mundo Ocasião em que esta parte em que estamos Começa a escurecer para se tornar noite Isso obriga Mas longe de nós pensarmos assim Acreditar que Deus esteve numa parte Que essa luz deixara Para que lhe pudesse fazer-se tarde Ou, talvez Criar a luz na parte em que criaria o homem E, por isso Como a luz se tivesse afastado dessa parte Diz-se que se fez tarde Mesmo quando havia na outra parte aquela luz Que de lá se havia afastado Para surgir amanhã após ter feito a volta Capítulo 11 A função do sol Nova dificuldade no modo anterior de falar 23 Com que finalidade foi criado o sol Senhor do dia 39 Que iluminaria sobre a terra Se aquela luz era suficiente para constituir o dia E foi denominada também dia Acaso aquela anterior iluminava as regiões superiores distantes da terra Para que não pudesse ser percebida na terra E convinha sim que fosse criado o sol Por meio do qual surgisse o dia Nas partes inferiores do mundo Pode-se também dizer isso Que o fulgor do dia aumentou ao ser acrescentado o sol O que nos leva a acreditar que o dia era menos iluminado por aquela luz do Criagora Também sei que alguém disse que primeiramente foi criada a natureza da luz na obra do Criador Quando foi dito Faça-se a luz E foi feita a luz 40 E depois Quando se fala dos luseiros Mencionou-se o que havia sido feito daquela luz na ordem dos dias Na qual o Criador viu todas as coisas que haviam de ser feitas Para onde passou a natureza da luz Após fazer-se tarde Para se fazer a noite Com alternância dos dias Nem ele o diz E julgo que não se possa descobrir facilmente Pois não se há de pensar que foi extinta para virem em seguida as trevas noturnas E de novo acesa Para se fazer manhã Antes que o sol cumprisse essa função Essa função Conforme testemunho da Escritura Começou a ter lugar no quarto dia Capítulo 12 Outra dificuldade sobre a sucessão dos dias e das noites antes da criação do sol A reunião das águas 24 É difícil tanto descobrir como explicar Por qual circuito puderam suceder-se os três dias e noites antes da criação do sol Permanecendo a natureza da luz A qual foi a primeira a ser feita Se se entende como corporal a luz então criada A não ser que alguém diga que a massa terrena é acosa Antes de se diferenciarem entre si O que está escrito que foi feito no terceiro dia Deus a tenha denominado trevas devido a sua maior estrutura que a luz não alcançava a penetrar Ou devido a sombra totalmente escura de tamanha massa A qual necessariamente teria volume por uma parte Se houvesse luz na outra parte Quando a massa de qualquer corpo não permite que chegue a luz a esse lugar Ali é a sombra Pois um lugar sem esta luz Com a qual seria iluminado se não impedisse um corpo que serve de obstáculo Todo ele fica naquilo que se chama sombra Esta sombra denomina-se noite Se for tão grande em razão da massa do corpo A ponto de ocupar a superfície da terra Quanto de ocupa a outra parte Nem todas as trevas são noite Pois, também nas cavernas profundas Em cujos antros a luz não tem possibilidade de romper devido a massa oposta Há também trevas Visto que ali não há luz e todo o espaço é um lugar privado de luz Essas trevas não receberam o nome de noite Mas aquelas que sucedem a luz naquela parte da terra de onde o dia se afastou Também não se denomina dia toda luz Pois também é a luz a da lua Das estrelas Dos luseiros e dos relâmpagos E de quaisquer coisas que brilham Mas aquela é denominada dia A qual Vindo antes e se afastando Sucede a noite 25 Mas se aquela primeira luz Espalhada por todas as partes Envolvia a massa da terra Seja parada Seja girando em redor de si mesma Não havia por onde admitir que a noite a sucedesse Pois ela jamais se apartaria para lhe dar lugar Ou foi feita numa parte De modo que Dando voltas Também permitia a noite dar voltas na outra parte do mesmo modo Pois Como a água cobria ainda toda a terra Nada impedia que a massa Aquase esférica Contasse com o dia numa parte pela presença da luz E na outra Com a noite pela ausência da luz A qual viria em seguida a partir da tarde Para aquela parte da qual a luz se afastaria para a outra 26 Para onde se reuniram as águas Se ocupavam antes toda a terra Ou seja As águas que foram evacuadas para descobrir a terra Em que parte se reuniram Pois Se havia algo descoberto na terra Para onde se reunissem Então já aparecia a árida e o abismo não ocupava tudo Mas Se envolviam tudo Qual seria o lugar para onde poderiam se reunir para aparecer a aridez da terra Acaso se reuniram no alto Como acontece quando se levanta a mesa e trilhada na ira para receber ventilação E Reunida em montes Deixa limpo o lugar que cobria Quando estava espalhada Quem há de dizer isso Ao ver a superfície do mar igualmente estendida em todas as partes O qual Ainda que se levantem como que montes de água flutuantes A play nasce novamente Acalmadas as tempestades E se alguma praia se descobre com mais extensão Não se pode dizer que não existem outros espaços de terra Aonde se dirige o que se afastou do outro lugar Do qual volte novamente para o lugar do qual se afastara Mas se a natureza coosa e cobria totalmente a terra Para onde se retiraria para descobrir algumas partes Acaso Talvez Uma água menos densa Parecida com a névoa Cobria a terra A qual se condensou pela reunião De tal modo que a descobrissem muitas partes Nas quais poderia aparecer árida Ainda que a terra estendida em todos os sentidos Pôde apresentar umas partes concavas Nas quais fossem recebidas as águas que confluíam e corriam E assim aparecesse árida em algumas partes De onde o líquido se afastara Capítulo 13 A criação da água e da terra Não é totalmente informe a matéria Na qual a forma parece ainda que nebulosa Por conseguinte Pode-se perguntar ainda Quando Deus criou estas formas e propriedades visíveis Das águas e das terras Pois não se encontra isso em nenhum dos seis dias Assim Se os fez antes de qualquer dia Tal como está escrito antes de mencionar estes primeiros dias No princípio Deus fez o céu e a terra De modo que pelo termo terra Entendamos já constituída a forma terrena E sobre ela estendidas as águas mencionadas Conforma já visível de sua espécie E no que a escritura diz em seguida Ora A terra estava vazia e vaga E as trevas cobriam o abismo E o espírito de Deus pairava sobre as águas 42 Não pensemos em alguma informidade da matéria Mas em terra e água sem luz Que ainda não fora feita Formadas com suas bem conhecidas qualidades Por isso Entenda-se a terra denominada invisível Porque não se podia ver por estar coberta de águas Embora houvesse alguém que pudesse vê-la E denominada a vaga Porque ainda não estava separada do mar E cercada de praias E ornada com seus frutos e animais Portanto Se assim é Porque essas formas Que sem dúvidas são corporais Foram feitas antes de qualquer dos dias Porque não está escrito Deus disse Faça-se a terra E foi feita a terra Faça-se a água E foi feita a água Ou as duas juntas Faça-se a terra e a água E foram feitas a terra e a água Se ambas estão incluídas Numa mesma quase lei de ínfima classe Porque não foi dito Quando isto foi feito Deus viu que era bom Capítulo 14 Explicação sobre a matéria Informe 28 Esta consideração persuade Pois é evidente que tudo que é mutável É formado de alguma informidade E ao mesmo tempo a fé católica O prescreve e a razão bem equilibrada Ensina que não pode haver matéria de qualquer natureza Se não mediante Deus que começou E criou todas as coisas Não só as formadas Mas também as que podiam receber formas Sobre elas também diz uma passagem de escritura Que fizeste o mundo de matéria Informe 43 Pessoa de que esta matéria também foi mencionada Naquelas palavras As quais Por uma prudência espiritual Seriam convenientes aos leitores Ou aos ouvintes mais rudes de espírito Aos quais foi dito antes da enumeração dos dias No princípio Deus fez o céu e a terra Até que fosse dito E Deus disse E assim prosseguisse a ordem das coisas formadas Capítulo 15 A matéria precede a forma não pela origem Mas pelo tempo 29 A matéria informe não é anterior As coisas formadas no tempo Ambas foram criadas ao mesmo tempo A matéria de onde tudo foi criado E também o que foi criado Pois Assim como a voz é matéria das palavras E as palavras indicam a voz formada Aquele que fala não emite primeiramente a voz informe A qual possa depois reunir e formar em palavras Assim Deus criador não fez a matéria informe num primeiro tempo E a formou segundo a ordem de cada natureza Como que numa segunda determinação Criou Pois A matéria já formada Mas porque aquilo do qual se faz algo Com relação àquilo que se faz em seguida Embora não seja anterior no tempo Ou é numa certa ordem de origem A escritura pode separar por tempos de falar O que Deus não separou por tempos de fazer Pois Se se pergunta se fazemos a voz das palavras Ou as palavras da voz Dificilmente se encontra alguém tão tardo de inteligência Que não responda que as palavras são frutos da voz Assim Embora faça as duas coisas ao mesmo tempo Aquele que fala Aparece suficientemente a consideração natural O que se faz e de onde se faz Por isso Como Deus fez ambas coisas ao mesmo tempo Tanto a matéria que formou Como as coisas que com ela formou Era conveniente que a escritura dissesse ambas as coisas Mas não podia dizê-las ao mesmo tempo Quem há que duvide que deveria dizer antes Aquilo do qual algo foi feito Que aquilo que dele foi feito Quando dizemos matéria e forma Entendemos que ambas existem ao mesmo tempo Mas não podemos anunciá-las ambas ao mesmo tempo Assim como acontece num tempo muito breve Quando proferirmos estas duas palavras De tal modo que pronunciamos uma após a outra Assim na extensão da narrativa uma coisa devia ser narrada antes da outra Embora ambas Como foi dito Foram criadas por Deus ao mesmo tempo De modo que aquilo que Unicamente pela origem É anterior ao ser feito Também na narrativa é anterior no tempo Isso porque as duas coisas Uma das quais não é anterior à outra Não podiam ser mencionadas ao mesmo tempo Quanto menos serem narradas ao mesmo tempo Assim Não se há de duvidar que esta matéria e forma era de qualquer modo próxima do nada De modo a não ser feita senão por Deus E foi criada junto com as coisas que dela foram formadas 30 Mas, se com razão Disse que a matéria e forma é significada por aquelas palavras E a terra era Invisível e vaga E as trevas cobriam o abismo E o Espírito de Deus pairava sobre as águas 44 Excetuando que aí foi afirmado sobre o Espírito de Deus Os demais termos próprios de coisas visíveis Devemos entendê-los como referentes à informidade Para que pudessem entendê-los os mais Rudes de espírito Pois esses dois elementos Ou seja A terra e o céu São mais maleáveis que os demais Para serem operados pelas mãos dos artífices Pelo que A informidade era insinuada de modo mais adequado por esses termos Capítulo X Veio outro modo de explicar a criação do dia e da noite Se, portanto Esta sentença é provável Então não havia nenhuma outra massa formada Além da luz Que iluminasse uma parte e a outra deixasse em trevas De onde pudesse a noite suceder ao dia ou se retirar 31 Mas se quisermos entender o dia e a noite como emissão e contração daquela luz Não percebemos o motivo pelo qual assim se faria Pois ainda não existiam animais aos quais esta mudança pudesse favorecer Os quais Uma vez criados depois Percebemos que serão favorecidos pelo curso do Sol E nem se apresenta um exemplo pelo qual possamos provar essa emissão e contração da luz como vicissitudes do dia e da noite Pois o jato de raios provenientes de nossos olhos é certamente o jato de alguma luz E pode se contrair Quando olhamos para o ar Que está próximo aos nossos olhos E também pode avançar Quando dirigimos olhar na mesma direção para as coisas colocadas distantes Mas não há dúvida de que quando contraem Nem por isso se deixam de ver totalmente as coisas que estão distantes Embora certamente menos claras do que quando a vista se dirige para elas Esta luz Contudo Que está no sentido do que vê Aparece tão pequena que Se não somos auxiliados por uma outra luz Nada podemos enxergar E porque não se pode prescindir dela É difícil Como disse Descobrir com que exemplos se poderia demonstrar a emissão da luz que faz o dia E a contração da luz que faz a noite Capítulo 17 Dificuldades sobre a luz espiritual Como acontecem nela tarde e amanhã E a separação das trevas a 32 Se a luz espiritual foi feita E quando Deus disse Faça-se a luz 45 Não se há de considerá-la como aquela luz coeterna ao Pai Pelo qual tudo foi feito E que ilumina todo homem Mas como aquela da qual se pode dizer Antes de todas as coisas foi criada a sabedoria 46 Pois Quando aquela eterna e incomutável sabedoria Que não foi criada Mas gerada Difunde-se 47 Nas criaturas racionais e espirituais Assim como nas almas santas Para que iluminadas possam brilhar Faça-se nela certo estado de razão lúcida Que pode ser entendido como a luz que foi feita Dizendo Deus Faça-se a luz Se é que já existia criatura espiritual Que foi significada pelo nome céu No que está escrito No princípio Deus fez o céu e a terra 48 Não o céu corpóreo Mas um céu incorpóreo do céu corpóreo Isto é Acima de todo o corpo Não por graus de lugares Mas tendo a primazia pela sublimidade de sua natureza Um pouco antes dissemos Quando tratamos do assunto De que modo puderam serem criados ao mesmo tempo Tanto o que era iluminado Como a própria iluminação E como foram narrados em tempos diferentes 33 Mas como havíamos de entender a noite Que sucede a esta luz Para se fazer tarde De que trevas esta luz pode ser separada Ao dizer a escritura Deus separou a luz e as trevas 49 Porventura Já havia pecadores e insensatos Afastados da luz da verdade E que seriam separados por Deus Dos que permaneciam na mesma luz Como entre a luz e as trevas E denominando a luz dia E as trevas noite Mostraria que ele não era autor de pecados Mas ordenador na distribuição dos merecimentos Ou este dia em nome de todo o tempo Inclui neste termo todo o conjunto dos séculos E, por isso, não foi dito o primeiro Mas um dia Fez-se uma tarde E fez-se uma manhã Um dia 50 Assim, o fato de se fazer a tarde Parece significar o pecado da criatura racional E o fato de se fazer manhã A sua renovação 34 Esta discussão refere-se ao sentido alegórico profético O que não assumimos neste discurso Determinamos falar agora Sobre as escrituras De acordo com o sentido próprio dos fatos Não de acordo com os enigmas das figuras Portanto Retornando ao argumento Das naturezas feitas e ordenadas Como podemos descobrir a tarde e a manhã Na luz espiritual Acaso a separação da luz e das trevas Já é a separação da coisa formada da informe E a designação do dia e da noite A insinuação da distribuição pela qual se queira significar que Deus não deixa nada desordenado E a própria informidade Não era confusa pela qual as realidades sofrem mudança passando De certo modo De forma para forma E que as deficiências e o progresso da criatura Pelos quais se sucedem a si mesmas as coisas temporais Não existiriam sem o auxílio do ornamento do universo Pois a noite são as trevas ordenadas 35 Por isso Depois que foi feita a luz Foi dito Deus viu que a luz era boa 51 Isso poderia ser dito depois de todas as obras do mesmo dia Ou seja Depois que tivesse explicado Deus disse Faça-se a luz E fez-se a luz Deus separou a luz das trevas Deus chamou a luz dia e as trevas noite 52 Então diria Deus viu que a luz era boa 53 E anexaria em seguida Fez-se uma tarde e uma manhã 54 Tal como faz nas outras obras as quais impõe os nomes Portanto A que não fez assim Porque aquela informidade é nisso diferente da coisa formada Nela não estaria o fim Uma vez que restavam para ser formadas muitas coisas por meio das demais criaturas corporais Assim Se depois de se diferenciarem por aquela separação e termos Então se diria Deus viu que era bom 55 E compreenderíamos que estavam indicadas essas obras As quais nada mais havia acrescentar em sua espécie Porque terminara apenas a luz Disse Deus viu que a luz era boa E pela separação e pelos termos diferenciou das trevas Então disse Deus viu que era bom Pois aquela informidade tinha sido separada para isso Ou seja Para que dela se formassem outras realidades Esta noite Contudo Que nos é muito conhecida Cuja causa é o giro do sol sobre a terra Quando é separada do dia pela distribuição dos luzeiros Depois da mesma separação do dia e da noite se diz Deus viu que era bom Com efeito Esta noite não era uma substância informe Da qual ainda se formariam outras substâncias Mas um espaço cheio de ar Privado da luz de Euna A esta noite certamente nada deveria ser acrescentado em sua espécie Pela qual fosse mais bela e mais discernível Mas a tarde em todo o tríduo Antes de serem criados os luzeiros Interpreta-se talvez Sem qualquer absurdo Como o término da obra realizada E amanhã Como a significação de uma futura operação Capítulo 18 Como Deus executa as suas obras A 36 Lembremos-nos antes de tudo Pois já dissemos muitas coisas Que Deus não executa as suas obras Mediante movimentos temporais de seu espírito ou de seu corpo Como as executa o homem ou o anjo Mas pela eterna e incomutável e permanente razão de seu verbo coeterno com ele E por um certo calor Se assim posso falar De seu santo espírito igualmente coeterno Pois o que foi dito na língua grega e latina sobre o espírito de Deus Ou seja Que pairava sobre as águas Superferebatur superáquas De acordo com a tradução da língua síria Que é afim da hebraica Pois se conta que isso foi explicado por um doto cristão sírio Em vez de pairava Superferebatur Devia-se entender em cubava fovebat Mas não como se aquecem os tumores ou ferimentos no corpo com água fria ou aquecida adequadamente Mas como são incubados os ovos pelas aves Quando o calor do corpo materno de certo modo favorece os filhotes na sua formação Por um certo afeto de amor Em seu gênero Não pensemos Segundo a carne Em vozes como que temporais de Deus em cada um dos dias das obras divinas Pois a sabedoria de Deus Tendo assumido nossa fraqueza Não veio para reunir sob suas asas os filhos de Jerusalém Como a galinha reúne seus pintinhos 56 Para que sejamos sempre crianças Mas, sendo crianças quanto a malícia Deixemos de ser crianças quanto a razão 57 Capítulo 19 Prudência na interpretação das escrituras 37 E se lermos alguns escritos sobre assuntos obscuros e muito ocultos aos nossos olhos Mesmo divinos Que possam Salvando a fé na qual estamos imbuídos Apresentar várias opiniões Não nos lancemos com precipitada firmeza nenhuma delas Para não cairmos em erro Talvez uma verdade discutida com mais cuidado venha destruir aquela opinião Desse modo Não estamos lutando em favor da opinião das divinas escrituras Mas pela nossa de tal modo que queremos que seja das escrituras a que é nossa Quando devemos querer que seja a nossa aquela que é a opinião das escrituras Capítulo 20 Não se façam afirmações temerárias em assuntos obscuros das escrituras 38 Afirmemos Pois Que naquilo que está escrito Deus disse Faça-se a luz e fez-se a luz 58 Alguém perceba que foi feita a luz corporal e outro A luz espiritual Nossa fé não duvida que exista uma luz espiritual na criatura espiritual Mas que exista uma luz corporal celeste Ou sobre o céu Ou antes do céu A qual poderia suceder a noite Não é contra a fé Até que seja refutado por uma verdade certíssima Se isso acontecesse Não o teria a divina escritura Mas isso perceberá a ignorância humana Se um argumento verdadeiro demonstrasse que isso é verdade Ainda seria incerto se o escritor quis que isso fosse interpretado assim nas palavras dos livros sagrados Ou se quis dizer outra coisa não menos verdadeira Por isso, se o contexto do discurso provar que não quis dizer isso Nem por isso é falso um outro sentido que ele quis dar a entender Mas que se conheça a tanto o verdadeiro como o mais útil Mas se é o contexto da escritura não repugna que o escritor quis dar a entender isso Ainda restará indagar se não quis dar também outro sentido Pois, se descobrimos que poderia dar também um outro Será incerto qual deles ele quis dar E não se acreditar sem razão que ele quis que se percebesse a ambos Se um fundamento sólido apoiasse ambas as opiniões 39. Acontece muitas vezes que um não cristão de tal modo conhece algo sobre a terra O céu, os demais elementos deste mundo O movimento e a conversão ou também a grandeza e a distância dos astros Os eclipses do sol e da lua Os círculos dos anos e dos tempos As naturezas dos animais Das frutas, das pedras e as demais realidades semelhantes Que o defende por argumentos verdadeiros e pela experiência Mas é muito vergonhoso Pernicioso e digno de se evitar ao máximo que um cristão fale destes assuntos Como estando de acordo com escrituras cristãs Pois ao ouvi-lo deliberar de tal modo que Como se diz Cometa erros tão absurdos Um infiel mal consegue segurar o riso E o mal não está em que se zombe de um homem que comete erros Mas que os de fora acreditem que nossos autores afirmem tais coisas E assim são criticados e rechaçados como ignorantes Quando em assuntos que conhecem perfeitamente Apreenderem em erro alguém do número dos cristãos Afirmando sua falsa opinião a partir de nos nossos livros De que modo vão acreditar naqueles livros a respeito da ressurreição dos mortos Da esperança da vida eterna e do reino dos céus Pensarão que foram escritos com falsidades Uma vez que eles mesmos puderam conhecer tais coisas por experiência E compreender com razões que excluem qualquer dúvida As palavras não bastam para dizer Quanto mal e quanta tristeza trarão para os irmãos sensatos Os que presumem temerariamente Quando passarem a ser criticados e convencidos De sua insensata e falsa opinião Por aqueles que não aceitam a autoridade de nossos livros Para defender o que disseram com a mais leviana temeridade E com falsidade deveras manifesta Eles se esforçam por citar os mesmos livros Sagrados ou também proferem muitas palavras De memória As quais julgam ter valor como testemunho Não entendendo o que dizem Nem sobre o que tratam O que afirmam 59 40 Considerando e examinando Expliquei de muitas maneiras o livro do Gênesis Quanto pude E apresentei opiniões sobre as palavras registradas nele De modo obscuro para nosso uso Nada afirmando temerariamente a respeito de uma explicação Com prejuízo de uma outra talvez melhor Afim de que cada um escolha De acordo com a sua capacidade O que puder compreender Quando algo não possa entender Dê honra à Escritura de Deus e se tome de temor Mas como as palavras da Escritura De que tratamos Podem ser explicadas com muitas interpretações Reprimam-se os que Inchados pela literatura mundana Discutem as palavras ali consignadas Para alimentar todos os corações piedosos Como algo escrito sem perícia e grosseiramente Rastejam sobre a terra Desprovidos que estão de asas E escarnecem dos ninhos das aves com seu vôo de rãs Mas Com mais perigo erram alguns irmãos fracos na fé Que Quando escutam esses ímpios Dissertarem com sutileza e com loquacidade Sobre os números dos corpos celestes Ou sobre quaisquer questões Sobre os elementos do mundo Se sentem aniquilados Antepõem-nos a si mesmos suspirando e considerando-os importantes E retomam com repugnância os livros da mais salutar piedade E estes livros que deveriam beber como delícias Mal e mal os abordam com paciência Aborrecendo-se com a aspereza da semeadura E desejando avidamente as flores dos espinheiros Pois não se aplicam em ver como o Senhor é bom Sessenta Nem sentem fome em dia de sábado E, por isso, mesmo tendo recebido licença do Senhor do Sábado São preguiçosos para colher as espigas E esfregá-las com as mãos E limpar as colhidas Até se tornarem alimento Sessenta e um Capítulo XX E o fruto da interpretação não temerária Sem qualquer afirmação Quarenta e um Alguém dirá Com tanto debulhar desta dissertação Quantos grãos colheste? O que joeraste? Porque todas as coisas ainda permanecem mais ou menos ocultas nas questões Afirma algo sobre elas Tu que disseste que podem ser entendidas de muitas maneiras Respondo-lhe que me acheguei suavemente ao mesmo alimento Pelo qual aprendi que não se deve hesitar em responder segundo a fé O que se deve responder aos homens que desejam criticar os livros de nossa salvação E assim, tudo o que puderem demonstrar com documentos verazes sobre a natureza das coisas Mostremos que não contradizem nossos livros Mas tudo o que apresentarem em quaisquer de seus escritos contrário aos nossos livros Ou seja, a fé católica Ou lhes mostremos com outros argumentos Ou, sem qualquer dúvida Tenhamos por certo o que é falsíssimo Assim, de tal modo apeguemos-nos ao nosso mediador No qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria da ciência 62 Que não sejamos seduzidos pela loquacidade da falsa filosofia Nem sejamos atemorizados pela superstição de uma falsa religião E quando lemos os livros com tanta abundância de conhecimentos verdadeiros Que brotam de poucas palavras E são apoiados pela intensidade da fé católica Amemos acima de tudo o que aparecer afirmado como certo por aquele a quem lemos Mas se isso está oculto Amemos o que não se opõe ao contexto da escritura E está de acordo com a fé íntegra Mas se também o contexto da escritura não Pode ser tratado e discutido Amemos pelo menos o que a fé íntegra prescreve Pois uma coisa é não discernir o que o escritor afirmou E outra é desviar-se da regra da piedade Se se evitarem ambas coisas É garantido bom fruto para o leitor Mas se não se podem evitar as duas coisas Mesmo que seja incerta a intenção do escritor Não é inútil ter descoberto uma opinião de acordo com a fé autêntica 1 MT 13,52 2 1 Cor 10,11 3 GN 2,24 4 CF F 5,32 5 GN 1,1 6 GN 1,2 7 GN 1,3 8 GN 1,1 9 MT 3,17 10 CF GN 11,7 11 G1,1 12 G1,3 13 GN 1,1 14 GN 1,4 15 CF Ju 10,30 16 GN 1,1 17 Ju 8,25 18 GN 1,3 19 GN 1,2 20 GN 1,3 20 GN 1,3,4 21 GN 1,1 22 GN 1,2 23 GN 1,3 24 GN 1,2 25 GN 1,2 26 CF 1 Cor 12,31 27 F3,19 28 GN 1,10 29 GN 1,2 30 GN 1,3 31 GN 1,1 32 GN 1,3 33 GN 1,1 34 GN 1,5 35 GN 1,3 36 GN 1,5 37 Eclon 1,5 38 Eclon 1,6 39 CF SL 136,8 40 GN 1,3 41 GN 1,1 42 GN 1,2 43 SB 11,18 44 GN 1,2 45 GN 1,3 46 Eclon 1,4 47 SB 7,27 48 GN 1,1 49 GN 1,4 50 GN 1,5 51 GN 1,4 52 GN 1,3 A4 53 GN 1,4 54 GN 1,5 55 GN 1,18 56 MT 23,37 57 1 Cor 14,20 58 GN 1,3 59 1 TM 1,7 60 SL 34,9 61 MT 12,1 62 CL 2,3 Ponto livro 2 capítulo e o que era o firmamento no meio das águas 71 N cities alguns negam a existência de um céu sobre o céu dos astros 1. 67 1. 68 2,0 9,7 8,8 9,7 8,7 10,8 10,9 12,7 12,1 13,9 12,8 13,0 14,10 15,1 15,9 15,0 15,1 15,0 15,0 16,0 E sobre seu agrado, pelo qual viu que era bom, e sobre a tarde e a manhã, não é preciso dissertar aqui novamente do mesmo modo. Advertimos que daqui em diante tudo que se repetir, deve ser considerado, por enquanto, conforme a anterior investigação. Mas, pode-se perguntar com razão se o próprio ar se denomina firmamento se agora foi feito o céu, que cede todos os espaços aéreos e toda sua altitude, onde no quarto dia serão também constituídos os luseiros e as estrelas. 2. Muitos afirmam que essas águas não podem estar naturalmente sobre o céu ou dos astros, porque assim teriam seu peso ordenado para correr sobre a terra, ou para se elevar na forma de vapor no ar próximo das terras. Ninguém deve recheçar os que assim opinam, para dizer que, de acordo com a onipotência de Deus, para quem tudo é possível, é necessário que acreditemos que águas mesmo tão pesadas, como as que conhecemos e experimentamos, estão estendidas sobre o corpo celeste no qual estão os astros. Agora, nos convém investigar, de acordo com a sua escritura, como Deus estabeleceu a natureza das coisas, e não o que quis fazer nelas ou por elas como um milagre de seu poder. Pois se Deus quisesse que de algum modo o óleo permanecesse debaixo da água, isso aconteceria. Contudo, nem por isso nos seria desconhecida a natureza do óleo que, de tal modo foi feita, que buscando seu lugar, mesmo se for derramado na parte de baixo, rompe pelas águas e se põe acima delas. Agora perguntamos, o Criador de todas as coisas, que dispôs tudo com medida, número e peso 2, não destinou um só lugar apropriado ao peso das águas perto da terra, ou destinou também outro sobre o céu que está estendido e consolidado para além do limite do A? 3. Os que negam que se deve crer isto argumentam a partir do peso dos elementos, negando que de modo algum pode existir um céu acima, como que consolidado numa plataforma para poder sustentar o peso das águas. Pois, esta solidez não pode existir a não ser na terra, e seja o que for isso, não é céu, mas terra. Com efeito, os elementos se diferenciam não somente pelos lugares, mas também pelas qualidades, de modo que as qualidades próprias correspondem lugares próprios, ou seja, a água está sobre a terra, e se estou escorre sobre a terra, como acontece nas grutas e cavernas subterrâneas, ela é contida não pela parte que está em cima, mas por aquela que está embaixo. Pois, se algo de terra cai da parte superior, não permanece sobre a água, mas passando pela água, afunda e se dirige para a terra. Aí chegando, descansa como que em seu lugar, de modo que a água fique em cima e a terra, embaixo. De onde se deduz que também quando estava sobre a água, não era sustentada pela água, mas era contida pela consistência da terra, tal como acontece com os tetos das cavernas. 4. É preciso fazer aqui uma advertência sobre a necessidade de se evitar um erro. Sobre o qual já adverti no livro primeiro, para que algum dos nossos não pense que, porque está escrito nos salmos, ele firmou a terra sobre as águas. 3. Pode-se apoiar neste testemunho das escrituras contra esses que dissertam com sutileza sobre o peso dos elementos, como eles não reconhecem a autoridade de nossos livros ignoram em que sentido foi dito, zombarão mais facilmente dos livros sagrados do que repudiarão aquilo que perceberam com raciocínios certos ou comprovaram com experiências bem. Ilustrativas. Com efeito, o dito nos salmos pode-se entender diretamente ou em sentido figurado, porque os nomes céu e terra muitas vezes significam negrejos espirituais e os carnais. Nesse sentido, mostra-se que os seus dizem respeito ao conhecimento sereno da verdade, ao dizer, ele fez os seus na inteligência 4, e que a terra diz respeito a fé simples das crianças. Não a fé insegura e falaz alimentada por opiniões fabulosas, mas deveras firme pela pregação profética e evangélica que se consolidou pelo batismo. Por isso acrescentou, ele firmou a terra sobre as águas, ou se alguém é obrigado a interpretar em sentido literal, não sem razão se pode interpretar como as partes altas das terras, seja dos continentes, seja das ilhas, as quais são mais elevadas que as águas, ou os tetos das cavernas que estão firmas sobre as águas, solidamente suspensos. Por isso, não se pode entender assim o que foi dito no sentido literal, ele firmou a terra sobre as águas, de modo que se pense que o peso das águas está sujeito a suportar, pela ordem natural, o peso da terra. Capítulo 2 O ar está acima da terra 5. Embora o ar cubra a terra por espaços mais amplos, é certo que está acima das águas. Desse fato se entende porque nenhum recipiente, estando de boca para baixo, pode se encher de água. Isso indica muito bem que a natureza do ar exige um lugar mais elevado. Assim, um recipiente parece estar vazio, mas se prova que está cheio de ar, quando é afundado de boca para baixo na água, porque não encontra um lugar para sair pela parte superior. Nem lhe é permitido por sua natureza escapar pela parte inferior estando presente a água. Assim estando cheio o recipiente, repele a água e não deixe que ela nele penetre. Mas quando se coloca o recipiente, não estando com a boca para baixo, mas inclinada para o lado, a água penetra pela parte inferior saindo o ar pela parte de cima. Da mesma forma, se a boca do recipiente ereto está aberto para o céu, quando nele se derrama a água, o ar sai por cima, pelas outras partes em que não é derramada, e se abre o lugar para a água entrar para baixo. Se o recipiente é afundado com maior força, de tal modo que, ou pelo lado ou por cima as águas de repente penetram e cobrem a boca do recipiente por todas as partes, o ar buscando subir, as rompe para lhes dar lugar no fundo. Este rompimento é a borbulhação dos recipientes, enquanto o ar foge por algumas partes, porque não pode sair totalmente tão depressa devido à estreiteza da boca. Assim, se o ar é obrigado a sair por cima das águas, separa-as mesmo estando juntas, e saltando para fora, impelidas pelo seu impeto borbulham e ao se apressar o ar, lançam borbulhas ruidosas contra ele, que lhes dá passagem para ir ao fundo. Mas, se se obriga ao ar a sair de um recipiente que está sob as águas, de tal modo que, retirando-se o ar, queiras enchê-lo pela boca voltada para o fundo, mais facilmente o cobrirás de água por todas as partes do que uma pequena gota encontrará a entrada pela boca da parte inferior. Capítulo 3 O fogo ocupa lugar mais alto que o ar 6. Quem não percebe que o fogo, cintilando em direção ao alto, quer sobrepujar a natureza do próprio ar. Pois, se alguém, por acaso, segurar um facho aceso com a parte de cima voltada para baixo, não obstante a cabeleira da chama se dirigirá para cima. Mas porque o fogo se apaga em seguida a pressão mais forte do ar que está acima e ao redor, imediatamente se muda e se volta para a sua natureza vencido pela abundância do mesmo ar. Por isso não tem força para perdurar e ultrapassar toda a sua altura. Por isso se diz que o fogo puro sobre o ar puro é o céu, de onde os astros assim como os luseiros criados lançam-se nas formas de luz ígnea, que agora vemos no céu, com a sua natureza ordenada e em forma de globos. E por isso assim como o ar e a água cedem aos pesos das terras, para que cheguem à terra, assim o próprio ar cede ao peso das águas para chegar à terra ou à água. Disso eles querem deduzir que desse modo seria necessário que o ar também caísse por seu peso, se alguém pudesse lançar alguma partícula dele para os espaços mais altos do céu, até chegar aos espaços aéreos de baixo. Por isso inferem que muito menos pode haver lugar para as águas sobre aquele céu e guíneo, se o ar, muito mais leve que a água, não pode ali permanecer. Capítulo 4 Opinião de Alguém sobre o Céu Aéreo 7 Deixando de lado essas discussões, alguém com todo louvor procurou demonstrar a existência de águas sobre os céus com a finalidade de sustentar a veracidade da escritura por meio destas naturezas visíveis e perceptíveis. E a primeira afirmação, a qual foi facílimo expressar, mostra que também este ar se denomina céu, não só na linguagem comum, de acordo com a qual dizemos que o céu está sereno ou nublado, mas também pelo costume das nossas próprias escrituras, nas quais se diz, as aves do céu. No entanto, muitas vezes observamos que as nuvens se formam no ar que está próximo da terra, quando de tal modo se inclinam para as encostas dos montes que frequentemente são superadas pelos cumes dos montes. Depois de provar que este ar se denomina céu, ele quis opinar que não há nenhum motivo para denominá-lo também firmamento, se não porque divide seu espaço entre alguns vapores de água e estas águas que flutuam na terra com mais volume. Pois as nuvens, como o comprovaram pela experiência aqueles que andaram entre elas nos montes, adquirem tal forma mediante a reunião e ajuntamento de pequeninas gotas, as quais, se se condensam a ponto de muitas pequenas gotas se reunirem em uma grande, de modo que o ar não a sustente, caem para o solo por seu peso, constituindo assim, a chuva. Portanto, da observação sobre o ar, que está entre os vapores úmidos, dos quais em cima se formam as nuvens e os mares embaixo, ele quis mostrar que há um céu entre água e água. Considero este estudo e observação muito dignos de louvor, pois o que ele disse não está contra a fé e pode se acreditar sem dificuldade, uma vez confirmada a prova. 8. Embora possa parecer que os próprios pesos dos elementos não impedem que as águas possam estar sobre aquele céu superior por meio de pequenas quantidades, pelas quais puderam estar também sobre este espaço de ar, esse, apesar de mais pesado e inferior, está situado sobre o céu mais alto e é sem dúvida mais leve que a água, e no entanto, peso algum impede que haja aqueles vapores sobre ele. Portanto, assim também sobre aquele céu pode-se estender um vapor de água mais leve que as mais pequenas gotas, o qual não é forçado a cair pelo peso. Pois os mesmos estudiosos comprovam mediante argumentos sublimíssimos que não há nenhum pequeno corpúsculo no qual haja limites para divisão, mas que tudo pode ser dividido infinitamente, visto que toda parte de um corpo é corpo, e é necessário que todo corpo tenha metade de sua quantidade. Por isso, se, como vemos, a água pode chegar a tão pequenas gotas que é elevada em forma de vapor sobre este ar, o qual é, por natureza, mais leve que a água, porque não pode permanecer sobre aquele céu mais leve em gotas pequeninas e vapores mais leves. Capítulo V Encontra-se água também sobre o céu dos astros 9 Alguns dos nossos, fundamentados nas qualidades e movimentos dos astros, esforçam-se por convencer os que negam que as águas podem estar sobre o céu dos astros devido ao peso dos elementos. Com efeito, os mesmos afirmam que a estrela denominada Saturno tem uma temperatura excessivamente fria, e que ela perfaz sua órbita em 30 anos, porque avança na parte superior e, por isso, numa órbita mais ampla. O Sol perfaz o mesmo círculo em um ano, e a Lua em um mês, perfaz em um círculo tanto mais breve, quanto mais baixo, igualando o espaço local com o espaço de tempo. Assim, eles perguntam, o que torna fria aquela estrela que deveria ser tanto mais quente, quanto elevada para um céu mais alto? Sem dúvida, quando uma massa arredondada se movimenta com movimento circular, seu interior anda com mais lentidão, e o exterior, com mais rapidez, a fim de que os espaços maiores coincidam com os menores em suas voltas, que realizam com mais rapidez e, nesse caso, com mais calor. Por isso, a referida estrela deve ser mais quente que fria, porque embora com seu movimento, visto ser grande o espaço, percorra o total de sua órbita em 30 anos faz seu giro mais rapidamente com movimento contrário ao do Sol. Este giro é preciso fazer todos os dias, pois, conforme dizem, cada uma das rotações do céu marca cada um dos dias, e assim deve receber maior calor num céu mais movimentado. Sem dúvida, portanto, aquela proximidade das águas localizadas sobre o céu esfria a estrela. Nessa proximidade se recusam a crer aqueles que discutem sobre estas coisas, que mencionei brevemente, a respeito do movimento do céu e dos astros. Alguns dos nossos fazem estas conjeturas contra aqueles que se recusam a crer em águas sobre o céu e afirmam ser fria aquela estrela que circula perto do céu mais alto, a fim de assim obrigá-los a aceitar que a natureza das águas se mantém ali não já pela tenuidade do vapor, mas pela solidez glacial. De qualquer modo e sejam quais forem as águas que ali estejam, não duvidamos de forma alguma que ali estejam. É maior, sem dúvida, a autoridade da escritura que toda a capacidade da inteligência humana, capítulo V nas palavras, Deus fez etc. Está insinuada a pessoa do Filho de Deus? 10. Alguns consideram, e eu julgo que não se deve deixar de comentar, que, após Deus ter dito, não em vão, faça-se um firmamento no meio das águas e haja uma divisão entre as águas das águas. 7. Pareceria pouco acrescentar. E assim se fez. Se não se acrescentasse, Deus fez o firmamento, e separou as águas que estão acima do firmamento das águas que estão sob o firmamento. 8. Eles interpretam essas palavras de modo a dizer que está declarado a pessoa do Pai no que está escrito. Deus disse, faça-se um firmamento no meio das águas e haja uma divisão entre as águas. E assim se fez. E depois, para se entender que o Filho fez o que foi dito pelo Pai para se fazer, julgam que foi acrescentado. Deus fez o firmamento, e separou etc. 11. Mas como se lhe antes, e assim se fez. Por que entendamos ter sido feito? 12. Se pelo Filho, que necessidade havia de dizer, Deus fez, e o que vem em seguida. Mas se o que está escrito, e assim se fez, entendemos como feito pelo Pai. Nesse caso já não é o Pai que diz e o Filho faz. E, portanto, o Pai pode fazer algo sem o Filho para que depois o Filho faça. Não isto, mas outra coisa semelhante. O que é contrário à fé católica. Mas se aquilo do qual se diz, e assim se fez, isso é feito do mesmo modo que quando se diz, Deus fez. O que impede que se entenda que faz o que disse. Aquele que disse que se fizesse, acaso, não considerando o que está escrito, e assim se fez, querem que se entenda a pessoa do Pai e do Filho somente nas palavras pelas quais se diz, Deus disse, faça-se, e depois se diz, Deus fez. 12. Pode-se perguntar ainda se devemos aceitar como se o Pai tivesse mandado o Filho no que está escrito. Deus disse, faça-se, porque a Escritura não cuidou de mostrar também a pessoa do Espírito Santo. Acaso, se entende a trindade nas palavras, Deus disse, faça-se, Deus fez. Deus viu que era bom. Ponto de interrogação 9 Mas não fica bem para a unidade da trindade que se entenda que o Filho fez como que ordenado, e que o Espírito Santo tenha visto que era bom o que foi feito sem receber ordem alguma. Com que palavras o Pai ordenaria ao Filho que fizesse, sendo ele o verbo único do Pai, pelo qual tudo foi feito. Ponto de interrogação 10 Acaso, pelo fato de estar escrito, faça-se um firmamento 11. A própria expressão é o verbo do Pai, o Filho unigênito, no qual estão todas as coisas que são criadas, mesmo antes de serem criadas. E tudo o que está nele é vida, porque tudo o que foi feito por ele, em si mesmo, tem vida. Há vida, sem dúvida, criadora, e debaixo dela está a criatura. De um modo, está nele o que por ele foi feito, porque ele o governa e mantém. De outro modo, está nele o que é ele, pois ele é a vida, a qual está nele de tal modo, que é ele próprio, porque ele é a vida, luz dos homens 12. Portanto, porque nada podia ser criado, seja antes dos tempos, o que não é certamente coeterno ao Criador, seja no princípio dos tempos, seja em algum tempo, cuja razão de criar, se se pode dizer razão, a vida coeterna não viveria no verbo de Deus coeterno ao Pai. Por isso, a Escritura, antes de insinuar cada uma das criaturas, pela ordem em que diz que foi criada, considera o verbo de Deus, afirmando primeiramente, disse Deus, faça-se tal coisa, pois não encontra um causa para que uma coisa deva ser criada, se não porque se encontra no verbo de Deus como devendo ser criada. 13. Portanto, Deus não disse tantas vezes, faça-se esta criatura, faça-se aquela. Quantas se repete neste livro? Deus disse, com efeito, ele gerou um único verbo, no qual disse todas as coisas, antes de fazer cada uma delas, mas a linguagem de Escritura descendo a capacidade dos pequenos, ao insinuar uma por umas espécies das criaturas, olha a razão eterna de cada espécie no verbo de Deus, criatura por criatura, pelo fato de repetir, não quer dizer que ele torna a dizer, Deus disse, se, antes, tivesse desejado dizer, foi feito o firmamento no meio das águas para haver separação entre água e água. 13. Se alguém lhe perguntasse, como foi feito, responderia retamente, Deus disse, faça-se, ou seja, estava no verbo eterno de Deus para ser feito. Logo depois começa a narrar cada uma das coisas feitas. A mesma resposta, depois da narrativa de cada uma das coisas feitas, dever-se-ia dar, apresentando a razão, ao que perguntasse como foi feito. 14. Portanto, quando ouvimos, Deus disse, faça-se, entendemos que estava no verbo de Deus que se fizesse. Mas quando ouvimos, e assim se fez, entendemos que a criatura feita não excedeu os limites prescritos de sua espécie no verbo de Deus. Mas quando ouvimos, Deus viu que era bom, entendemos que lhe agradou a obra na bondade de seu espírito, não como conhecida e depois realizada, mas agradou na mesma bondade para que permanecesse o que foi feito, tal como fora de seu agrado que foi ser criada. Capítulo 7 Sobre o mesmo Assunto 15 E, por isso, ainda permanece o motivo para se indagar, porque depois de ter dito, e assim se fez, palavras em que aparece indicada a realização da obra, acrescentou, Deus fez, se, pelo fato de ter dito, Deus disse, faça-se isto, e assim se fez, já se entende que Deus o disse em seu verbo e foi feito pelo seu verbo, e aí pode aparecer não apenas a pessoa do pai, mas do filho. Pois se há repetição para mostrar a pessoa do filho e se diz, Deus fez, acaso não reuniu a água pelo filho no terceiro dia para aparecer a terra, porque ali não se diz, Deus fez reunir a água, ou Deus reuniu a água. Contudo, também ali, depois de ter dito, e assim se fez, repetiu, dizendo, e reuniu a água que está sob o céu. 14 Acaso a luz não foi feita pelo filho, uma vez que de forma alguma repetiu, pôde, sem dúvida, dizer assim na ocasião, Deus disse, faça-se a luz, e assim se fez, Deus fez a luz, e viu que era boa, ou certamente do mesmo modo que na reunião das águas, de maneira que não dissesse, Deus fez, mas somente repetisse, Deus disse, faça-se a luz, e assim se fez 15, e foi criada a luz, e Deus viu a luz, que era boa, mas de forma alguma repetindo, depois que escreveu, Deus disse, faça-se a luz, nada mais introduziu a não ser, e foi feita a luz, e em seguida narrou-se em repetição sobre a bondade da luz e sua separação das trevas e a denominação de ambas. Capítulo 8 Razão por não ter acrescentado, Deus fez, após a criação da luz 16. O que quer dizer aquela repetição nas demais obras? A caso se demonstra por aquele modo de falar no primeiro dia, em que a luz foi criada, que se declarava pela denominação da luz a criação da criatura espiritual e intelectual, entre as quais estão compreendidos todos os santos anjos e as virtudes, e, por isso, não repetiu o que foi feito depois que disse, foi feita a luz, visto que a criatura racional não conheceu em primeiro lugar sua constituição e depois foi formada, mas a conheceu em sua própria conformação, ou seja, na iluminação da verdade, para a qual, uma vez convertida, foi formada. Mas as demais coisas, que são inferiores, de tal modo são criadas, que primeiramente sejam criadas no conhecimento da criatura racional e, em seguida, em sua espécie. Por isso, a natureza da luz está primeiramente no verbo de Deus segundo a razão pela qual foi criada, ou seja, na sabedoria coeterna ao Pai, e, em seguida, na própria condição da luz segundo sua natureza, a qual foi criada. Lá não foi feita, mas gerada, aqui foi feita, porque foi formada da informidade. Por isso, Deus disse, faça-se a luz e foi feita a luz 16, para que o que estava lá no verbo, a que estivesse na obra, A natureza do céu estava primeiramente no verbo de Deus segundo a sabedoria gerada. Depois, foi feita na criatura espiritual, ou seja, no conhecimento dos anjos segundo a sabedoria criada neles. Em seguida, foi feito o céu, para que existisse a própria criatura do céu em sua espécie própria. Assim também foi feita a separação das águas e das terras, assim a natureza das árvores e das ervas, assim os luzeiros do céu, assim os animais nascidos das águas e da terra. 17. Os anjos não veem estas coisas sensíveis apenas com o sentido do corpo, como os animais, mas se se utilizam de algum sentido, reconhecem antes as coisas que conheceram melhor interiormente no próprio verbo de Deus, pelo qual são iluminados para viverem sabiamente, visto estar neles a luz que foi feita em primeiro lugar. Isso, no caso de entendermos que a luz espiritual foi criada nesse dia, assim como a razão pela qual se cria uma criatura está primeiro no verbo de Deus que na própria criatura que é criada, assim também o conhecimento da mesma razão acontece antes na criatura intelectual, que não está coberta de trevas pelo picado, e depois acontece a criação própria da criatura. Não é como nós que os anjos progridem na percepção da sabedoria, de modo a perceberem e entenderem a realidade invisível de Deus mediante as coisas criadas. 17. Desde o momento em que foram criados, gozam da eternidade santa e da predosa contemplação do verbo, e, por isso, desprezando as coisas criadas, de acordo com o que vêem no interior, aprovam as coisas bem feitas ou reprovam os pecados. 18. Nem deve causar a admiração que, a seus santos anjos formados na primeira criação da luz, Deus mostrasse antes o que haveria de criar depois. 19. Também não conheceriam o pensamento de Deus, a não ser na proporção em que ele o mostrasse. Pois, quem conheceu o pensamento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem por primeiro lhe fez o dom de maneira a ser retribuído, porque a dele, por ele e nele que estão todas as coisas. 18. Os anjos, portanto, aprendem dele quando neles se afetua o conhecimento da criatura a ser feita, a qual depois se fará em sua espécie. 19. Por conseguinte, criada já a luz, na qual entendemos ter sido formada a criatura racional mediante a luz eterna. Quando ouvimos a respeito das demais coisas a serem criadas, Deus disse, faça-se, devemos entender que a intenção da escritura se volta para a eternidade do verbo de Deus. Mas quando ouvimos, e assim se fez, devemos entender que na criatura racional se dá o conhecimento da razão. Aqui está no verbo de Deus, da criatura ser feita, de modo que seja feita antes. De certo modo, naquela natureza, a que por um certo movimento anterior conheceu no próprio verbo de Deus, que devia ser criada. Por último, quando ouvimos que se repete e se diz que Deus fez, já entendamos que a criatura foi criada em sua espécie. Além disso, quando ouvimos, Deus viu que era bom, entendamos que agradou a bondade de Deus o que foi feito, para que, de acordo com a sua espécie, permanecesse o que agradou que se fizesse, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Capítulo 9 A Figura do Céu 20 Costuma-se perguntar também o que se deve crer sobre a fome e a figura do céu de acordo com nossas escrituras. Muitos discutem muito sobre este assunto que nossos autores omitiram levados por grande prudência, visto não serem de proveito em ordem a vida bem-aventurada para os que as aprendem. E, empregam, o que é pior, tempos preciosos nesta tarefa, que deveriam ser ocupados em coisas salutares. O que me importa, se o céu, como uma esfera, encerra a terra equilibrada no meio da massa do mundo, ou se ele a cobre por uma parte superior como um disco. Mas porque se trata da autoridade das escrituras, por aquele motivo que mencionei não uma vez, ou seja, para que alguém que não entende as palavras divinas, quando a respeito destas coisas encontrar algo semelhante nos nossos livros ou deles ouvir que parece estar contra as razões percebidas por ele, de forma alguma acredite naqueles que avisam ou contam ou afirmam que se trata de coisas úteis. É preciso dizer-lhes em poucas palavras o que nossos autores conheceram sobre a figura do céu e que está de acordo com a verdade, e que o Espírito de Deus, que falava por eles, não quis ensinar aos homens estas coisas de nenhum proveito para a salvação. 21. Mas, diz alguém, como não é contrário àqueles que atribuem ao céu a figura de uma esfera, o que está escrito em nossos livros, estendendo o céu como uma pele e ponto de interrogação 20. Certamente será contrário, se é falso o que eles dizem, pois é verdadeiro o que diz a autoridade divina, mais do que aquilo que a fragilidade humana conjetura. Mas, se eles puderem provar o que dizem com tais documentos que não deixem dúvidas, devemos nós demonstrar-lhes que o que está escrito a respeito da pele não é contrário às suas verdadeiras razões. Pelo contrário, seria oposta a outra passagem de nossas escrituras, no qual, diz-se que o céu está suspenso como uma abóbada 21. Pois o que há de mais contrário e diferente que a extensão plana da pele e a conversidade de uma abóbada, se é necessário, como de fato é, que se encontre como entender essas duas coisas de tal modo que concordem entre si e não sejam contrárias uma outra, também é necessário que uma e outra não se oponham àquelas discussões, se talvez certa razão as declarar verdadeiras, em virtude das quais se ensine que o céu é convexo por todas as partes pela figura da esfera. Isso se alguém puder provar. 22. Certamente, a semelhança de uma abóbada, defendida pelos nossos, mesmo considerada literalmente, não se opõe àqueles que dizem ser esfera. Pois, pode-se muito bem acreditar que a escritura quis falar da figura do céu, considerando a parte que está sobre nós. Portanto, se não é esfera, é a abóbada de uma parte, da parte em que o céu cobra a terra. Mas se é esfera, é a abóbada por todas as partes. Mas o que foi dito sobre a pele é assunto grave, visto ser contrário à nossa abóbada, não é esfera, o que talvez seja uma ficção humana. O livro 13º de nossas confissões registra o que pensei sobre o sentido alegórico desta passagem 22. Portanto, seja do modo como ali expliquei, seja que se há de entender o céu de um outro modo, como uma pele estendida, devido aos impertinentes e detalhistas examinadores da exposição literal. Digo isto que julgo ser claro a todos os sentidos. Talvez se possa interpretar figurativamente tanto como pele ou como abóbada, mas é preciso ver se se pode interpretar um e outro em sentido literal. Com efeito, pode-se dizer retamente que a abóbada não é somente curva, mas também plana. Também a pele se pode dizer que não somente se estende plana, mas também em bojo redondo, pois tanto o odre como a bexiga são peles. Capítulo X O Movimento do Céu 23 Também sobre o movimento do céu, alguns irmãos perguntam, se está parado ou se se move. Pois, se está em movimento, dizem, como pode ser firmamento. Mas, se está parado, como os astros, que se consideram fixos nele, giram do oriente ao ocidente, realizando os setentrionais giros mais curtos junto ao polo. Assim, se há um outro polo do outro vértice que nos é oculto, parece como uma esfera. Mas, se não há um outro polo, parece girar como um disco. Responder-lhes-ei que este assunto deve ser investigado com raciocínios mais sutis e exaustivos para se chegar a conhecer se é ou não é assim. Para iniciá-los e tratá-los, já não disponham de tempo, nem devem tê-lo aqueles que desejamos instruir para a sua salvação e a imprescindível utilidade da Santa Igreja. Tenham eles em conta que não pensemos que o nome de firmamento obriga a considerar parado o céu. Pois é lícito entender que o firmamento foi assim chamado não devido à posição estática, mas considerando sua firmeza, ou término intransponível das águas superiores e inferiores. E se a verdade convencer que o céu está parado, os giros dos astros não podem nos impedir de entender isso. E foi descoberto por aqueles que investigaram sobre isso com curiosidade e ociosidade, que, se o céu não se move, ao girar somente os astros, foi possível se fazer todas as coisas que foram percebidas e compreendidas nas evoluções dos astros. Capítulo 11 Explicação sobre a informidade da Terra 24 Deus disse que as águas que estão sob o céu se reúnam numa só massa e que apareça a árida. E assim se fez. Reuniram-se as águas que estavam sob o céu em uma só massa e apareceu a árida. Deus chamou a árida a terra e a massa das águas mares. E Deus viu que era bom. 23 Já tratamos sobejamente desta obra de Deus em nosso primeiro volume. Pela necessidade de investigar outro assunto. 24 Aqui, advertiremos em poucas palavras que aquele que talvez não tenha preocupação de indagar quando foi criada a forma das águas e das terras aceite que não foi criada neste dia. Apenas foi feita a separação destes dois elementos inferiores. Mas aquele que se preocupa em indagar porque a luz e o céu foram criados em determinados dias. A água e a terra foram criados fora dos dias ou antes de todos os dias. E porque foram criadas pela palavra de Deus. Quando Deus disse, faça-se. E porque Deus disse que houvesse a separação. Não porém que fossem criadas. Disponde como entender. Salva a fé. Isto é, o que foi dito antes da enumeração dos dias que a terra estava vazia e vaga. Pela 25 Depois de a escritura mencionar que Deus fizera a terra de alguma maneira. Pois dissera anteriormente. No princípio, Deus fez o céu e a terra. 26 Nada mais quis insinuar do que a informidade da matéria corporal. Escolhendo para denominá-la palavras mais usuais que obscuras. Contudo, se o meu entendimento tardo não percebe porque a escritura separa com palavras a matéria e a forma. Procure separar estas duas coisas no tempo. Como se primeiro estivesse a matéria. Para depois, decorrido um intervalo de tempo. Fosse-lhe acrescentada a forma. Embora Deus tenha criado as duas coisas ao mesmo tempo e determinado a matéria e a forma. Sobre cuja informidade. Como eu disse, a escritura falara antes com os termos usuais de terra ou de água. Ainda que a terra e a água tenham sua existência com as qualidades que vemos. Eles estão mais próximas da informidade devido a sua fácil corrupção que os demais corpos celestes. Porque na enumeração dos dias já é mencionada cada coisa formada da matéria informe. Porque já narrara que o céu foi feito desta matéria corporal. Cuja forma dista muito da terrena. E porque restava ainda o que deveria ser formado daquela matéria ínfima. Não quis inserir a ordem das coisas criadas nestas palavras. De modo que se dissesse, faça-se. Assim, o que restava não haveria de receber. Por ser informe. A forma que o céu recebera. Mas uma inferior e mais fraca e próxima da informidade. De modo que essas palavras. Que as águas se reúnam. E apareça a área da 27. Indicariam que estas duas receberiam estas formas próprias conhecidíssimas e maleáveis para nós. A água móvel e a terra móvel. Por isso, foi dito a respeito daquela. Reúnam-se. Mas a respeito desta foi dito. Apareça. Pois a água é fluida e corre. Enquanto a terra é permanentemente fixa. Capítulo 12 A criação das ervas e das árvores. Porque se disse em separado. E assim se fez. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã. Terceiro dia 28. É preciso observar aqui o procedimento do ordenador. Porque estas criaturas. Ervas e árvores. Sendo diferentes da forma das terras e das águas. De modo a não se poder mencioná-las entre aqueles elementos. Foi dito separadamente a respeito delas que saíssem da terra. E separadamente se dirige a elas para dizer-lhes as palavras de sempre. E assim se fez. E em seguida repetindo o que se fez. Também separadamente se indica que Deus viu que era bom. No entanto, porque permaneceriam fixas as suas raízes e se uniriam à terra. Quis que estas coisas pertencessem ao mesmo dia. Capítulo 13 Porque os luseiros foram criados no quarto dia. 26. Deus disse. Façam-se luseiros no firmamento do céu que iluminem a terra no início do dia e da noite. Para separar o dia e a noite. Que eles sejam sinais tanto para os tempos quanto para os dias e os anos. Que sirvam de esplendor no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus fez dois grandes luseiros. O luseiro maior para iniciar o dia e o luseiro menor para iniciar a noite. E as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminarem a terra. Para iniciarem o dia e a noite. Para separarem a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E houve uma tarde e uma manhã. Quarto dia 29 Neste quarto dia se há de perguntar o que significa essa ordenação. Visto que primeiramente ou se fazem ou se separam a água e a terra. E que a terra germine antes que se criassem os astros no céu. Não podemos dizer que foram escolhidas as coisas melhores. Pelas quais de tal modo se distinguiria a série dos dias que o fim e o meio se destacassem como mais belos. Com efeito. Entre sete dias o quarto é do meio. Ademais. Acontece o fato de não ter sido feita criatura alguma no sétimo dia. Ponto acaso a luz do primeiro dia corresponde mais ao descanso do sétimo dia. De modo que essa ordem se entrelaça unindo os extremos. Destacando-se no meio os luzeiros do céu. Mas se o primeiro dia se une ao sétimo. O segundo deve ser unido ao sexto. Mas em que se assemelha o firmamento do céu com o homem feito a imagem de Deus. Acaso porque o céu ocupa toda a parte superior do mundo. E ao homem foi atribuído o domínio sobre toda a parte inferior. Mas o que dizermos sobre os animais e feras que a terra produziu no mesmo sexto dia segundo sua espécie. Que comparação pode haver entre eles e o céu? 27. Ou, antes, porque a formação da criatura espiritual se entende como feita em primeiro lugar com o nome de luz. Seria consequente que também se fizesse a criatura corporal. Ou seja, este mundo visível que foi feito em dois dias devido às suas duas principais partes de que consta o universo. Isto é, do céu e da terra, conforme a comparação da razão, pela qual toda criatura espiritual e corporal é denominada muitas vezes céu e terra. E assim seja atribuído à parte terrena, este globo de ar mais turbulento, uma vez que se evoluma com os vapores úmidos. É, pelo contrário, pertence à parte celeste, se há algo de ar sereno, onde os movimentos dos ventos e das tempestades não existem. Depois de ser fabricado este universo de massa corpórea, que está todo em um só lugar, em que o mundo foi posto, seria consequente que se enchesse o universo interiormente com partes que fossem levadas de um lugar para outro mediante movimentos adequados. As ervas e as árvores não são desta espécie. Com efeito, elas são fixas à terra pelas raízes. E, embora tenham os movimentos de seu crescimento, no entanto, não se movem de seus lugares próprios por seus próprios esforços. Mas onde foram fixadas, ali se alimentam e crescem. Por isso, pertencem mais à terra do que a espécie de coisas que se movem nas águas e nas terras. Portanto, já que para a constituição do mundo visível, ou seja, do céu e da terra, foram atribuídos dois dias, resta que estas partes móveis e visíveis, que são criadas dentro dele, destinem-se os demais três dias. E porque, assim como o céu foi feito antes, assim devia ser adornado em suas partes em primeiro lugar. No quarto dia são feitos os astros, os quais, brilhando sobre a terra, iluminavam também a habitação inferior, para que seus moradores não fossem alojados numa habitação tenebrosa. E por isso, porque os débeis corpos dos habitantes inferiores se renovam com o descanso que vem depois dos movimentos, fez-se com que, girando o sol, pela alternativa do dia e da noite, pudessem fluir da alternativa do sono e da vigília. Mas para que a noite não permanecesse sem adorno, foi criada a luz da lua e das estrelas, a fim de que aliviasse os homens, para os quais existe muitas vezes a necessidade também noturna de trabalhar, e amenizasse suficientemente alguns animais que não podem suportar a luz solar. Capítulo 14 Acaso se chamou de a forma das coisas criadas, e noite, a privação, de modo que, não estando ainda formada a espécie, a matéria foi denominada noite, da qual deviam ser formadas as demais coisas. Igualmente, como se pode entender a informidade da matéria nas coisas formadas pela própria mutabilidade, uma vez que não se pode discernir pelos espaços de lugares, como se fosse mais distante, ou de tempos, como se fosse anterior, ou, antes, denominou-se noite a própria mutabilidade na mesma coisa feita e formada, isto é, a possibilidade, por assim dizer, de vir a perecer, pois é inerente às coisas feitas essa possibilidade de poder sofrer mudança, embora, não a sofram. Mas, a tarde e a manhã não se devem interpretar como se fossem passagem e chegada do tempo, mas um certo término, pelo qual se entende até onde chega o modo próprio de uma natureza, e de onde começa, em seguida, uma outra natureza. Ou há alguma outra razão para estas palavras que se deve investigar com mais cuidado? 29. Quem penetrará facilmente em tão grande segredo, e a que sinais se refere quando diz a respeito dos astros, que eles sejam sinais? 31. Pois não se refere àqueles que são sinais de vaidade observá-los, mas sinais certamente úteis e necessários para o uso da vida, os quais ou são observados pelos marinheiros para conduzir as naves, ou por todos os homens para prever a qualidade do ar no verão e no inverno, no outono e na primavera, e chama tempos a estes que os astros perfazem, não os espaços de tempos, mas as alternativas das variações deste céu. Pois, se algum movimento corporal ou espiritual precedeu a criação destes luzeiros, de modo que algo passasse de uma futura expectativa por meio do presente para o passado, não podia ter lugar sem o tempo. E quem demonstrará que isso não teve lugar sendo a partir do nascimento dos astros? Mas horas, dias e anos determinados como nós os conhecemos não seriam feitos senão pelo movimento dos astros. Assim, se entendermos deste modo os tempos, os dias e os anos, como divisões que marcamos pelos relógios, ou bem conhecidas no céu, quando o sol se levanta do oriente para a altura do meridiano e, em seguida, movimenta-se de novo para o ocidente, para depois se poder observar que surgiu a lua ou algum astro procedente do oriente imediatamente depois do ocaso do sol, o qual quando chegar à altura média do céu, indique a meia-noite, para então decair com a volta do sol e se fazer manhã. Se assim entendermos os tempos, dias e anos, ninguém duvidará que isso acontece devido aos astros e os luzeiros. É também por causa dos astros e dos luzeiros que computamos os dias íntegros pelos giros do sol a partir do oriente para o ocidente. Mas os anos ou os giros costumeiros do sol os computamos não quando os faz todos os dias a partir do oriente, mas quando volta às mesmas posições dos astros. O que não acontece se não transcorridos 365 dias e 6 horas, ou seja, uma quarta parte de um dia, para em seguida voltar ao mesmo circuito. Esta quarta parte multiplicada por quatro obriga que se interpõe a um dia, o qual os romanos denominam bissexto, e também computamos assim os chamados anos maiores e mais ocultos. Pois, após os astros terem percorrido suas órbitas, diz-se que acontecem anos maiores. Tudo isso está de tal modo afirmado que se fica na incerteza se diz respeito a todos os astros as palavras, que eles sejam sinais, tanto para os tempos, quanto para os dias e anos, ou se os sinais e tempos são atribuídos aos astros, mas os dias e os anos, somente ao sol. Capítulo 15 A Criação da Lua 30 Muitos investigam com louco a cidade em que estado a Lua foi criada. Oxalá falem buscando, e não pretendendo ensinar, pois dizem que foi criada na fase de cheia, visto que não era honroso para Deus criar algo imperfeito com respeito aos astros naquele dia no qual está escrito que foram feitos os astros. Mas, os que não aceitam esta opinião dizem, dever-se-ia dizer a primeira Lua, não a décima quarta, quem começa a enumerar desse modo? Eu, porém, fico no meio entre esses, de modo a não afirmar nenhuma das duas coisas, mas direi simplesmente que Deus fez perfeita a Lua, seja a primeira, seja a cheia, pois Deus é o autor e criador das naturezas. Todas as coisas que de qualquer modo se desenvolvem e melhoram mediante um processo natural no decorrer dos tempos adequados, também continham antes algo oculto, se não pela forma ou massa de seu corpo, mas pela potência e razão da natureza. A não ser que, talvez, se diga que uma árvore que está despojada de seus frutos e folhas no inverno há de chamar-se imperfeita, ou que no seu começo, quando ainda não tinha produzido frutos, aquela natureza era imperfeita. Isso se poderia dizer não somente a respeito da árvore, mas também ir com razão a respeito da própria semente, onde estão ocultas todas as coisas que de certo modo se desenvolvem com procedimentos invisíveis. Ainda que se dissesse que Deus fez algo imperfeito, o que depois aperfeiçoaria, o que seria digno de crítica nesta opinião, com efeito, causaria desagrado com razão, se o que foi começado por ele, se dissesse que foi aperfeiçoado por um ou outro. 31. Aqueles que não questionam a respeito da terra, que Deus criou, quando no princípio Deus fez o céu e a terra, porque era invisível e informe e depois, no terceiro dia, ficou iluminada e formada, porque levanta uma questão cheia de trevas a respeito da lua. Ouça o que foi falado a respeito da terra, entendem como dito não em intervalos de tempo, visto que Deus criou ao mesmo tempo a matéria com as coisas, mas em ordem a distribuição da narrativa, porque nisto, que podem enxergar mesmo com os olhos, não percebem que a lua tem um corpo inteiro e que brilha perfeito em toda sua rotundidade, mesmo com sua luz em forma de chifre, seja começando a brilhar nas terras, seja deixando de o fazer. Portanto, se a luz nela cresce ou se aperfeiçoa ou diminui, o que se modifica não é o próprio luseiro, mas o que a ilumina, mas, se sempre brilha numa parte de sua esfera, parece crescer quando volta para a terra essa parte, até que se volte totalmente. O que acontece da primeira até a décima quarta? Ela está sempre cheia, mas nem sempre aparece assim aos habitantes da terra. A explicação é a mesma, ou seja, se é iluminada pelos raios do sol, pois não pode acontecer assim, quando está próxima do sol, a não ser que apareça com os chifres brilhantes, porque a outra parte, que é iluminada integramente para o mundo, não está voltada para as terras para poder ser vista, a não ser quando está do lado oposto ao sol e possa sim aparecer totalmente nas terras, porque é iluminada por ele. 32. Não faltam também os que dizem não pensarem que a lua foi primeiramente feita na sua décima quarta fase, porque assim se deve crer, mas porque nas escrituras as palavras de Deus estão assim, lua feita para iniciar a noite. 32. Quando ela está cheia, então é vista no começo da noite, mas em outras horas e durante o dia começa a ser vista antes de estar cheia, e conforme avança a noite, tanto mais diminui quanto maior é este avanço. Mas aquele que não entende por início da noite, se não o seu princípio, pois a palavra grega a X indica claramente, e nos salmos foi escrito mais claramente, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para governarem a noite. 33. Não é obrigado a contar da décima quarta e acreditar que a lua que foi criada não é a primeira lua. Capítulo XV e os astros brilham com a mesma intensidade? 33. Costuma-se perguntar também se estes brilhantes luzeiros do céu, ou seja, o sol, a lua e as estrelas brilham com a mesma intensidade, mas, porque estão longe da terra com distâncias diferentes, por isso aparecem a nossos olhos com mais ou menos claridade. Os que dizem estas coisas não duvidam que a lua certamente brilha menos que o sol, pelo qual é também iluminada. Mas, ousam dizer que há muitas estrelas ou iguais ao sol ou mesmo maiores, que são vistas como pequenas, visto estarem colocadas mais longe. E para nós pode talvez ser suficiente que os astros tenham sido criados pelo artífice Deus, de qualquer modo que sejam estas coisas. Entretanto, tenhamos em conta o que foi dito pela autoridade apostólica. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua, e outro o brilho das estrelas. E uma estrela difere da outra em brilho 34. Mas porque podem dizer ainda, mesmo sem contradizer o apóstolo, diferem realmente no brilho, mas aos olhos dos terrenos, ou porque o apóstolo dizia isso pela semelhança com os que vão ressuscitar, os quais não aparecerão aos olhos de uma maneira é, serão em si de outra. Os astros diferem certamente em si mesmos em brilho, contudo nenhum deles é maior que o sol. Tenham eles em conta com grande primazia e atribuem ao sol, que chegam a dizer que o sol retém com seus raios algumas estrelas e até as que são principais, levando-as a se desviarem de sua órbita. Com efeito não é provável que as maiores, ou mesmo as iguais, possam ser superadas pelo poder de seus raios. Se, por outro lado, afirmam que as estrelas superiores das constelações ou as do setentrião são maiores, as quais nada disso sofrem da parte do sol, porque veneram sobremaneira estas que giram ao redor das constelações, porque as apresentam como senhoras das constelações. Pois, se algum deles sustenta que aqueles retrocessos das estrelas, ou talvez demoras, não são causadas pelo sol, mas por outras forças mais ocultas, bem claro está que esses, em seus delírios, pelos quais se suspeita que a força do destino os desvia da verdade, atribuem ao sol um poder especial baseados em seus livros. 34. Digam o que quiserem sobre os céus que estão afastados do Pai que está nos céus, mas a nós, nem é vantajoso nem convém investigar com as sutilezas distâncias e grandezas dos astros, e sim empregar o tempo necessário a esta investigação em coisas mais sérias e melhores. E preferimos acreditar que são maiores que os outros os luzeiros que a Sagrada Escritura menciona assim. Deus fez os dois luzeiros grandes 35, os quais, no entanto, não são iguais, porque em seguida dizam antepô-los aos demais, que diferem entre si. Disse, pois, o luzeiro maior para iniciar o dia e o luzeiro menor para iniciar a noite 36. Certamente eles concederão isso a nossos olhos, ou seja, que é manifesto que estes astros brilham sobre a terra mais que os outros, e que o dia não amanhece senão pela luz do sol, e que, mesmo aparecendo tantas estrelas, se falta lua, a noite não é tão clara como quando é iluminada pela sua presença. Capítulo 17 Os Astrólogos 35 Rejeitamos totalmente da pureza de nossa fé quaisquer subtilezas a respeito dos destinos das estrelas e as experiências baseadas em ensinamentos da matemática, que eles denominam apotelesmata. Pretendem afastar-nos com tais discursos da oração, e com impia perversidade em suas más obras, que com toda razão são censuradas, incitam a acusar a Deus, autor dos astros, em vez de acusar o homem criminoso. Mas, que nossas almas não são uma natureza submetida aos corpos, nem mesmo aos celestes, ouçam seus próprios filósofos, que aqueles corpos superiores não são mais poderosos que os corpos terrenos para aquelas coisas de que eles falam. Saibam de uma vez que, quando muitos corpos de diversas espécies, ou de animais, ou de ervas e arbustos são semeados ao mesmo tempo, nascem ao mesmo tempo inumeráveis coisas, não só indiferentes, mas também, nos mesmos lugares das terras. São tantas as diferenças no seu desenvolvimento, em suas ações e em seus percalços que verdadeiramente esses, como se diz, perderiam sua estrela, se isso observarem. 36. O que há de mais imbecil e mais insensato do que, quando são convencidos por estas coisas, dizer que a fatalidade das estrelas somente atinge os homens para o submeter? Mas, com respeito aos homens, também são confundidos pelo que diz respeito aos gêmeos, os quais têm, na maior parte das vezes, as mesmas constelações, diferentes modos de vida, diferentes graus de felicidade ou infelicidade, diferentes tempos de morrer. Pois, embora houvesse alguma diferença de tempo em que foram dados à luz, em alguns, contudo, o tempo intermediário é tal que não possa ser computado por eles. Ao nascerem, percebeu-se que a mão de Jacó, que vinha depois, segurava o pé do irmão que precedia de tal modo que ao nascerem parecia estar nascendo uma criança mais complexa, comprida a duplicada 37. Certamente as constelações de ambos, as quais eles apelam, não podiam ser de forma alguma desiguais. Que coisa mais frívola aqui, observando aquelas constelações que indicam o mesmo horóscopo, a mesma lua, o astrólogo dissesse que um deles seria amado pelo mãe e o outro não amado. Pois, se dissesse outra coisa, proferiria sem dúvida uma falsidade. Mas se dissesse isso, diria certamente a verdade, mas não de acordo com as absurdas historinhas de seus livros. Porque, se não querem crer nesta história porque é narrada pelos nossos livros, podem destruir a natureza das coisas. Como dizem que não se enganam absolutamente, se descobrirem o momento da concepção, pelo menos, como homens, não desdenhem em considerar a concepção dos gêmeos. 37. E por isso é preciso confessar que, quando eles dizem a verdade, dizem-no por um certo instinto muito oculto que as mentes humanas conservam sem o saberem. E quando isso se faz para enganar os homens, é obra dos espíritos sedutores, aos quais é permitido conhecer algumas coisas verdadeiras a respeito das coisas temporais. Em parte pela agudeza do sentido mais sutil, porque são dotados de corpos mais sutis. Em parte, pela experiência mais sagaz devido a sua longevidade. Em parte, devido aos santos anjos, que aprendem do Deus onipotente e revelam a eles por ordem daquele que distribui os méritos humanos com a retidão da mais oculta justiça. Mas algumas vezes os mesmos nefandos espíritos anunciam, como que adivinhando, o que eles hão de fazer. Por isso, o bom cristão deve se prevenir dos astrólogos e de qualquer ímpio adivinho, principalmente quando dizem coisas verdadeiras, a fim de que não enredem a alma enganada pela comunicação com os demônios em algum pacto societário. Capítulo 18 Vamos agora para o livro terceiro de nossa obra. 1 GN 1,6 A8 2 CF SB 11,21 3 SL 136,6 4 SL 136,5 5 MT 6,26 SL 8,9 6 MT 16,3 7 GN 1,6 7 GN 1,6 8 GN 1,7 9 GN 1,6.9 10 G1,3 11 GN 1,6 12 CF G1,3.4 13 GN 1,6 14 GN 1,9 15 GN 1,3 16 GN 1,3 17 CF RM 1,21 18 CF RM 11,34 36 19 GN 1,2 20 SL 104,2 21 CF IS 40,22 VULGATA 22 CF CONF 13,15 23 GN 1,9 A10 24 LEI 26,28 25 GN 1,2 26 GN 1,1 27 GN 1,9 28 GN 1,11 A13 29 GN 1,14 A19 30 GN 1,14 31 GN 1,14 32 GN 1,14 33 SL 136,8 A9 34 1 COR 15,41 35 GN 1,16 36 GN 1,16 37 CF GN 25,25 3 CAPÍTULO E a criação dos animais provindos da água Antes da criação dos animais provindos da terra 1 Deus disse, produzam as águas répteis de almas vivas e aves sobre terra, sob o firmamento do céu e assim se fez. Deus criou os grandes cetáceos e todo animal réptil os quais as águas produziram segundo sua espécie, e todas as aves aladas segundo sua espécie, e Deus viu que era bom. Deus os abençoou e disse, crescei e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia 1. Assim, os seres que se movem pelo espírito de vida são criados na parte inferior do mundo, e primeiramente os das águas, porque é o elemento mais chegado à qualidade do ar. Pois, o ar é tão vizinho deste céu, no qual estão os luzeiros, que recebeu o nome de céu, mas ignoro se se pode denominar também firmamento. A mesma e única realidade que se chama céu é denominada céus no plural. Com efeito, quando este livro do Gênesis diz céu no singular, o qual separa as águas que estão acima das que estão embaixo, no Salmo está escrito, e águas que estão acima dos céus lovem o nome do Senhor 2. E se entendemos bem que céus dos céus são os céus dos astros distintos dos céus aéreos, enquanto superiores e inferiores, também estes podemos ler no mesmo Salmo, Louvaio, céus dos céus 3. Aparece sobejamente que este ar é denominado não somente céu, mas também céus, assim como se denominam também terras, sem que signifique outra coisa senão aquela que é chamada terra no singular, quando dizemos orbe das terras e orbe da terra. Capítulo 2 Os céus desapareceram com um dilúvio e o ar se transformou em natureza de água 2. Lemos numa das epístolas, denominadas canônicas, que também estes céus desapareceram outrora pelo dilúvio 4. Pois aquela natureza úmida, que de tal modo aumentara a ponto de ultrapassar em 15 côvados os cumes mais altos dos montes 5, não pôde chegar até os astros. Mas está escrito nessa epístola que os céus desapareceram porque a água havia preenchido todos ou quase todos os espaços deste ar mais úmido. no qual voam as aves. Ignoro como isso se possa entender, a não ser que se tenha transformado na natureza das águas a qualidade deste ar mais denso. De outra forma, estes céus não pereceram então, mas foram elevados mais para cima, ocupando a água em lugar dele. Desse modo, acreditamos mais facilmente de acordo com a autoridade de epístola, que eles pereceram e, como ali está escrito, depois de esgotados os vapores foram substituídos por outros seis, do que a natureza do céu superior lhes tenha cedido seu lugar, a eles assim elevados. 3. Convinha, pois, que ao serem criados os habitantes desta parte inferior do mundo, a qual, toda ela, é lembrada muitas vezes pelo nome de terra, primeiramente fossem criados os animais procedentes da água, e depois os da terra, porque a água é de tal modo semelhante ao ar que se prova seu adensamento por seus vapores, e assim forma o espírito da tempestade, ou seja, o vento, e reúne as nuvens para poderem sustentar o voo das aves. Por isso, ainda que tenha dito a verdade um poeta profano, o Olimpo ultrapassa as nuvens, e seus cumes gozam da maior paz 7, porque o ar no cume do Olimpo se apresenta a tão rarefeito que as nuvens não lhe fazem sombra, nem é perturbado pelo vento, nem pode sustentar as aves, nem alimentar com uma brisa mais densa os próprios homens que talvez o tenham escalado, tendo-se acostumado com este ar. E ele mesmo é ar e se mescla com as águas por sua qualidade semelhante e por isso acredita-se que o ar se transformou numa natureza úmida no tempo do dilúvio. E não se há de pensar que usurpou algo dos espaços siderais do céu, visto que a água ultrapassar os montes mesmo mais altos. CAPÍTULO 3 OPINIÕES SOBRE A TRANSFORMAÇÃO DOS ELEMENTOS O ar foi mencionado no Gênesis 4. Acerca da transformação dos elementos, existe uma questão não pequena, mesmo entre aqueles que pescurtaram esses assuntos com o mais diligente empenho. Com efeito, uns dizem que todas as coisas podem sofrer mudanças e se transformar, mas outros dizem que há algo tão próprio em cada um dos elementos, que de forma alguma se podem mudar nas qualidades de outro elemento. Sobre isso, se Deus quiser, trataremos com mais diligência em seu lugar. Agora, porém, pelo que diz respeito ao presente discurso, considerei que deveria lembrar estas coisas para entendermos que foi observada a ordem das coisas, pela qual foi conveniente que a narrativa abordasse primeiramente os animais das águas, antes que os da terra. 5. E não se há de julgar de forma alguma que foi omitido na Escritura algum elemento deste mundo, visto que estamos persuadidos de que o mundo consta de quatro conhecidíssimos elementos, e parece que são mencionados aqui o céu, a água e a terra, e nada se falou do ar. Com efeito, é costume de nossas Escrituras denominar o mundo pelos nomes de céu e terra, ou algumas vezes acrescentar também o mar. E o ar ou se entende como pertencente ao céu, se nas suas partes superiores há espaços com tranquilidade e sossego, ou a terra devido a este lugar turbulento e tenebroso, que se torna pingue com os vapores úmidos, embora também ele se denomine muitas vezes céu. Por isso não está escrito, produzam as águas répteis de almas vivas e produz o ar aves que voam sobre a terra. Mas, conforme a narrativa, as duas espécies de animais foram produzidos das águas. Portanto, tudo o que pertence às águas, seja líquido ou corrente em forma de ondas, ou pouco dente e suspenso em forma de vapores, aparece distribuído, o primeiro para os répteis de almas vivas, e o segundo para as aves, mas ambos são considerados natureza úmida. Capítulo 4 Relação entre os cinco sentidos e os quatro elementos 6 Há também aqueles que com sutilíssima consideração distinguem os conhecidíssimos sentidos do corpo pelos quatro elementos comuns, de tal modo que dizem que os olhos se relacionam com o fogo e os ouvidos com o ar. O sentido do olfato e do paladar atribuem a natureza úmida. O olfato Há esses vapores úmidos, com os quais se evoluma esse espaço no qual voam as aves. O paladar Há essas salivas fluídas e densas, porque qualquer coisa que se saboreia na boca, mistura-se com a saliva para ter sabor, mesmo que pareçam secos quando são postos na boca. O fogo, porém, penetra em tudo para produzir o movimento, pois mesmo a água se congela com a falta de calor, e podendo aquecer os demais elementos, o fogo não pode esfriar-se, pois mais facilmente se apaga e deixa de ser fogo, que permanece frio, ou se faça mais tépido com o contato de algo frio. O tato, porém, que é o quinto entre os sentidos adequa-se mais ao elemento terreno. Por isso, todas as coisas palpadas são sentidas por todo o corpo do ser vivente, o qual procede principalmente da terra. Dizem também que não se pode ver algo sem o fogo, nem tocá-lo sem a terra. E, por isso, todos os elementos estão presentes em todos os corpos. Mas cada um recebeu a designação por aquilo que tem com mais abundância. E é por isso também que, pela falta de calor, quando um corpo se esfria demasiadamente, embota o sentido porque enfraquece o movimento que o calor introduz no corpo, enquanto que o fogo afeta o ar, e o ar a água, e a água aos elementos terrenos. Ou seja, as coisas mais sutis penetram nas mais densas. 7. Mas, quanto mais alguma coisa é sutil na natureza corporal, tanto mais próxima está da natureza espiritual. Ainda que esteja muito distante pela espécie, visto que aquilo é corpo e isto não é. Capítulo V Os sentidos reagem de modo diferente com respeito aos quatro elementos e por isso, porque o sentir não é próprio do corpo, mas da alma pelo corpo. Embora se disserte com agudeza que os sentidos do corpo estão distribuídos de acordo com a diversidade de elementos corpóreos. A alma, a qual é inerente à potência do sentir, não sendo corpórea, estimula a potência do sentir por um corpo mais sutil. Dá início a movimento em todos os sentidos pela sutileza do fogo, mas não alcança o mesmo em todos. Na vista, reprimido o calor, chega até a sua luz. No ouvido, penetra até o ar mais puro pelo calor do fogo. E no fato, passa o ar puro e chega a exalação úmida, de onde se forma este ar mais denso. No paladar, passa este ar e chega a umidade mais avolumada, a qual, penetrada e atravessada, estimula o último dos sentidos. O tato, ao chegar à gravidade da terra. Capítulo V e a escritura não omitiu o elemento ar 8. Não ignorava as naturezas dos elementos e sua ordem aquele que, ao apresentar as propriedades das coisas visíveis, que se movem pela natureza nos elementos dentro do mundo, fez a narrativa primeiramente dos luzeiros celestes, em seguida dos animais das águas e, por último, dos animais da terra, não porque têm omitido o ar, mas porque se existem espaços de ar puríssimo e sereníssimo, onde dizem que as avas não podem voar, se juntam no céu superior, e nas escrituras, com o nome de céu, são considerados como pertencentes à parte superior do mundo. Desse modo, o nome de terra significa todo este universo, do qual começa a enumeração para baixo, fogo, granizo, neve, gelo, vento tempestuoso e todos os abismos. 18. Até chegar à parte árida que é denominada com o nome próprio de terra. Assim, aquele ar superior, tanto o que pertence à parte celeste do mundo, como aquele que não conta com nenhum morador visível, dos quais agora fala o narrador, não foi omitido ao se falar do céu, nem foi enumerado entre os animais a serem criados. Mas, este ar inferior que recebe as emanações úmidas do mar e da terra, e de algum modo se condensa para sustentar as aves, somente recebe animais procedentes das águas. E pelo que respeita a sua umidade, sustenta os corpos dos voláteis, que se esforçam com as penas para voar, do mesmo modo que os peixes com suas asas características para nadar. Capítulo 7 As aves foram criadas das águas 9. Portanto, com conhecimento, sendo que o Espírito de Deus assistia ao que escrevia, ele diz que as aves foram criadas das águas. Sua natureza recebeu dois lugares, ou seja, um inferior na água escorregadia, e o superior nos ares que sopram. Aquele foi destinado aos que nadam, este, aos que voam. Também percebemos que aos animais foram dados dois sentidos adequados a este elemento. O olfato para examinar os vapores, o paladar para examinar os líquidos, e porque também pelo tato percebemos as águas e os ventos. Isto é devido ao fato de o sólido da terra se misturar com todos os elementos, mas sente-se mais nos elementos mais densos, de tal modo que podem ser apalpados pelo toque. E, por isso, esses elementos abarcam sob a denominação geral de terra as duas principais partes do mundo, como mostra aquele salmo. Ao enumerar todas as coisas superiores a partir daquele princípio, louvai o Senhor pelos seus nove, e todas as coisas inferiores a partir do outro princípio, louvai o Senhor pela terra dez. Onde também se menciona um vento tempestuoso em todos os abismos, assim como este fogo que queime o que o toca, porque de tal modo provém dos movimentos terrenos é úmidos, que em seguida se converte em outro elemento. E ainda que mostre a tendência de sua natureza dirigindo-se para cima, contudo, não pode alcançar a tranquilidade superior celeste, porque se extingue, vencido pelo ar demasiado e nele convertido. E por isso se agita nessa parte mais corruptível e preguiçosa em movimentos turbulentos, para abrandar seu rigor e para utilidade e terror dos mortais. 10. Porque, mesmo pelo tato que diz respeito propriamente à terra, podem ser sentidos tanto vai e vem das águas como sopro dos ventos, e os corpos dos animais aquáticos se alimentam de coisas terrenas, principalmente as aves. Na terra também descansam e propagam sua espécie, visto que parte das águas que se transformam em vapor, estendem-se também sobre as terras. Por isso, depois de a escritura ter dito, produzam as águas répteis de almas vivas e aves, diz, sobre a terra, acrescentou, sob o firmamento do céu 11. Nisto pode aparecer um tanto mais claro o que antes parecia obscuro porque não disse, no firmamento do céu, como dizia a respeito dos luzeiros, mas disse, as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu, ou seja, junto ao firmamento do céu. Com efeito, este espaço tenebroso e úmido, no qual as aves voam, é contigo aquele espaço, onde elas não podem voar, e em virtude da tranquilidade e do repouso pertence ao firmamento do céu. As aves, portanto, voam no céu, mas neste, no qual aquele salmo inclui também o nome de terra. Por isso, em muitos lugares as aves do céu são denominadas céu, não, porém, no firmamento, mas sob o firmamento. Capítulo 8 Os peixes são denominados répteis de almas vivas 11. Alguns pensam que, devido à lentidão dos sentidos, os peixes são denominados répteis de almas viventes, e não almas vivas, se por isso assim são chamados, dar-se às aves o nome de almas vivas. Mas, como também as aves foram denominadas répteis, como os peixes, subentendendo-se de almas vivas, é preciso confessar, assim julgo, que assim foi dito, como se dissesse, os répteis ou aves que têm almas vivas. Assim como se pode dizer, homens ignóbeis, e entendêssemos todos os ignóbeis entre os homens. Ainda que haja também animais terrenos que rastejam sobre a terra, em número maior são os que se movem pelos pés, e são tão poucos talvez os que rastejam na terra quanto são poucos os que andam nas águas. 12. Alguns pensaram que os peixes foram denominados répteis de almas vivas, e não almas vivas, porque não têm memória nenhuma vida a mais próximo da razão. Engana-os uma experiência mais recente, pois alguns escreveram muitas coisas admiráveis que puderam observar nos viveiros de peixes. Embora, talvez, tenham escrito algumas coisas falsas, no entanto, com toda certeza os peixes são dotados de memória. Disso, eu mesmo fiz experiência, e façam-nos que puderem e quiserem. Existe em Bula Regi uma grande piscina quase repleta de peixes. As pessoas, contemplando-os de cima, costumam arremessar-lhes algo, o que eles, chegando juntos, ou abocanham, ou, lutando entre si, fazem-no em pedaços. Acostumados com essa ceva, quando as pessoas passeiam pela beira da fonte, os peixes vão e vêm com eles nadando, esperando que lhes arremessem algo, visto que percebem sua presença. Por isso, parece-me que não em vão os animais das águas foram denominados répteis, assim como as aves receberam o nome de voláteis, pois, se ou a falta de memória um sentido mais lento tirassem dos peixes a denominação de almas vivas, poderiam certamente aplicá-lo às aves, cuja vida é marcada. E isso está diante de nossos olhos, pela memória e pela garrolice, e é deveras habilidosa na construção dos ninhos e na criação dos filhotes. Capítulo 9 Alguns filósofos atribuíram a cada elemento seus animais. 13 Não ignoro que alguns filósofos de tal modo distribuíram animais para cada elemento que diziam serem terrenos não somente os que rastejam ou andam na terra, mas também as aves, porque elas descansam na terra, cansadas de estarem voando. Os animais do ar, porém, são os demônios, e os celestiais são os deuses, nós, pelo contrário, afirmamos que alguns destes são em parte luseiros e em parte anjos. Eles mesmos atribuem às águas os peixes e animais de sua espécie, de modo que nenhum elemento fica privado de seus animais, como se debaixo das águas não houvesse terra, ou pudessem provar que os peixes não descansam na terra e nela não renovam suas forças para nadar, assim como as aves para voar. E se, talvez, os peixes o fazem mais raramente, é porque a água tem mais força que o vento para sustentar seus corpos, de tal modo que animais terrenos também nadam, ou instruídos pelo costume, como os homens, ou pela natureza, como os quadrúpedes e as serpentes. Se assim pensam, porque os peixes não possuem pés, nesse caso as focas não são animais aquáticos, nem as serpentes e os caracóis são animais terrenos, pois também elas têm pés e estas últimas espécies, não digo que descansem na terra sem pés, mas muito pouco ou nunca delas se afastam. E os dragões, que não têm pés, descansam nas cavernas e ficam suspensos no ar. Ainda que não sejam muito conhecidos, a literatura, não somente a nossa, mas também a dos pagãos, jamais se calou a respeito dessa espécie de animais. Capítulo X Não somente os voláteis, mas outros elementos procederam das águas 14. Portanto, ainda que os demônios sejam animais aéreos, pois são dotados de natureza de corpos aéreos, e por isso, não são destruídos pela morte, visto que prevalece neles o elemento que é mais apto para agir do que para padecer. Eles têm dois elementos colocados abaixo dele, ou seja, a água e a terra, e um sobreposto, ou seja, o fogo sideral. Estes elementos estão assim distribuídos, dois para padecer, a água e a terra, outros dois para agir, isto é, o ar e o fogo. Se isso é assim, esta distinção não se opõe à nossa escritura, que indica que as aves foram criadas não do ar, mas das águas, pois as aves foi dado o lugar de água mais sutil e evaporada e difundida, mas, de qualquer forma, um lugar de água. O ar abrange do limite do céu luminoso até as águas líquidas e a parte nua das terras. Contudo, suas evaporações úmidas não turvam todo o espaço, mas até o limite de onde começa a denominar-se também terra, conforme o Salmo que diz, louvai o Senhor pela terra 12. Mas a parte superior do ar, devido à sua tranquilidade, se une em paz comum com o céu, com o qual tem seus limites e se denomina com sua designação. Nessa parte, talvez, se antes de sua transgressão estiveram os anjos transgressores com seu príncipe, que é agora demônio, e então era arcanjo, pois alguns dos nossos não consideram que tenham sido anjos celestes ou supercelestes. Não é de se admirar se depois do picado foram desalojados para esse nevoeiro espesso, onde existe ar e se mistura com o tênue vapor, o qual, uma vez movido, produz os ventos e, estimulado com mais força, produz os relâmpagos e os trovões. E, avolumado, faz as nuvens, e, condensado, provoca as chuvas, e, congeladas as nuvens, traz o granizo e, dividido, torna sereno o céu, por ocultas ordens e obra de Deus, que tudo administra, das coisas mais superiores até as mais inferiores que ele criou. Por isso, naquele salmo, depois de se mencionarem, o fogo, o granizo, a neve, o gelo, o vento tempestuoso 13, imediatamente acrescentou, que cumprem a sua palavra 14, evitando que se pensasse que essas coisas podiam ser feitas ou se movessem sem a divina providência. 15. Se aqueles transgressores eram dotados de corpos celestiais antes da transgressão, isso também não deve causar admiração, se, devido ao castigo, seus corpos adquiriram uma qualidade aérea a fim de que pudessem sofrer algo pelo fogo, ou seja, pelo elemento da natureza superior. E não lhes foi permitido ocupar nem sequer os espaços superiores e mais puros do ar, mas esses lugares tomados pelo nevoeiro, que representam para eles dada a sua natureza, como que um cárcere até o tempo do juízo. E se há algo a investigar com mais diligência sobre esses transgressores, haverá um lugar mais apropriado na escritura. Por agora, é o suficiente, se estes espaços turbulentos e tempestuosos, considerada a natureza do ar que se estende até as águas e as terras, podem sustentar corpos aéreos, podem também sustentar, devido à fraca exalação das águas, os corpos das aves que foram criadas das águas. Esta exalação se insere na forma de vapor no mesmo ar que se espalha junto às águas e às terras, e por isso é destinada à parte infime terrena, e se introduz nas brisas que sobrecarregadas pelos rigores noturnos destilam o orvalho sereno, mas se sobrevém um frio mais intenso, torna-se excessivamente branca devido ao gelo. Capítulo 11 Os vários gêneros de animais criados da Terra 16. Deus disse, que a Terra produz a alma viva segundo sua espécie, quadrúpedes, répteis, feras da Terra segundo sua espécie e animais domésticos segundo sua espécie. E assim se fez. Deus fez as feras da Terra segundo sua espécie, os animais domésticos segundo sua espécie e todos os répteis da Terra segundo sua espécie. E Deus viu que era bom 15. Era consequente que agora adornasse com animais a outra parte, que é propriamente denominada Terra. A parte deste lugar ínfimo, que, pelo termo Terra abrange tudo com todos os abismos e o ar universal e nebuloso, e se apresentam claramente as espécies de animais que a Terra produziu pela palavra de Deus. E porque muitas vezes pelo termo animais domésticos e feras, costuma-se entender todos os animais carentes de razão. Com motivo se pergunta a que animais domésticos e a que feras se refere agora. E não há dúvida de que quis dar a entender todas as serpentes quando falem animais que rastejam ou répteis terrenos. Ainda que possam ser denominados feras, mas o nome de animais domésticos por costume não se acumula a serpentes. Além disso, o termo feras convém aos leões, aos leopardos, aos tigres, aos lobos e raposas, e também aos cães e aos símios, e a todo animal desta espécie. Costuma-se, no entanto, aplicar com mais precisão o nome de animais domésticos àqueles que são para uso do homem. Seja para ajudar nos trabalhos, como são os bois, os cavalos e outros. Seja para o aproveitamento da lã. Seja para alimento, como são as ovelhas e os suínos. 17. Quais são os quadrúpedes? Ainda que todos estes, com exceção de algumas serpentes, andem com quatro pés, a não ser que quisesse dar a entender por este nome alguns animais especiais. Não teria mencionado aqui também os quadrúpedes, embora se tenha calado a respeito deles na repetição. Acaso denominou propriamente quadrúpedes os cervos, os gamos, os jumentos e javalis, pois não se pode juntá-los àquelas feras onde estão os leões, pois são semelhantes aos animais domésticos, mas não estão entregues aos cuidados dos homens, como se fossem estes animais os restantes, aos quais se aplicaria esta denominação geral de quadrúpedes, visto que convém a muitos devido ao número de pés, contudo com significado especial. Ou porque disse três vezes, segundo sua espécie a 16, convida-nos a ter em conta três espécies de animais. Primeiramente, quadrúpedes e répteis segundo sua espécie, entre os quais, segundo penso, estão significados os que denominou quadrúpedes, ou seja, os que pertencem à espécie dos répteis, tais como os lagartos, as salamandras e outros semelhantes. Por isso, não reiterou o nome de quadrúpedes na repetição para que o termo répteis abrangesse toda a espécie. Por isso, não diz simplesmente répteis, mas acrescentou, todos os répteis da terra 17, da terra, porque são também das águas, e todos para que sejam compreendidos os que se apoiam em quatro pés, os quais foram indicados acima com o nome mais próprio de quadrúpedes. Entre as feiras, sobre as quais diz novamente, segundo sua espécie, estão incluídos todos os animais que se servem da boca ou dos cascos para causar dano, excetuando as serpentes. Os animais domésticos, dos quais falam em terceiro lugar segundo sua espécie, não dilaceram servindo-se de alguma força, mas dos chifres ou de nada. Eu disse antes quão claramente aparece que o nome de quadrúpedes é reconhecido com facilidade pelo número de pés, e também que pelo nome de animais domésticos ou de feras é designado algumas vezes todo animal irracional. E na língua latina, o termo feras costuma ter o mesmo sentido. Por isso, não foi uma reflexão inútil sobre como estes nomes, que não foram registrados em vão nesta passagem da escritura, podem ser discernidos por uma diferenciação especial, o que se pode perceber facilmente no modo de falar do dia a dia. Capítulo 12 Razão pela qual não foi dito segundo sua espécie ao falar do homem 18. Não em vão o leitor pergunta-se de passagem ou ocasionalmente ou por alguma razão, está dito, segundo sua espécie é como se as coisas tivessem sido criadas antes, e, no entanto, narre-se como se fossem agora. Ou se deve entender que a espécie delas estava nas razões superiores, a saber, nas espirituais, e segundo elas foram criadas as inferiores. Mas se fosse assim, dir-se-ia o mesmo a respeito da luz, do céu, das águas e da terra e dos luzeiros do céu. Pois, o que possuem elas, cuja razão eterna e incomutável não se encontre na sabedoria de Deus que alcança com vigor de um extremo ao outro e governa o universo retamente. Ponto de interrogação 18 começa, pois, a empregar aquela expressão a respeito das ervas e das árvores e prossegue até a estes animais terrenos. E também a respeito destes últimos, que foram criados das águas. Embora não se tenha dito na primeira menção, foi dito na repetição. Deus fez os grandes cetáceos e toda a alma dos répteis, que saíram das águas segundo sua espécie, e as aves aladas segundo sua espécie. 19. Acaso, porque estes animais de tal modo nasceram que deles nasceriam outros e manteriam a forma de origem pela sucessão, se devia dizer, segundo sua espécie, devido à propagação da prole, a qual se acreditava que permaneceria. Mas porque se diz a respeito das ervas e das árvores não somente segundo sua espécie, mas também segundo sua semelhança, se também os animais, tanto das águas, como das terras, gerariam segundo sua semelhança. Ou não quis repeti-la sempre porque a semelhança compõe a espécie. Também não repetiu sempre a semente e, no entanto, é tão inerente às ervas e às árvores quanto aos animais, embora não a todos. Com efeito, é reconhecido que alguns nascem das águas ou das terras de tal forma que não tem sexo e por isso não tem sementes, mas elas estão nos elementos dos quais nascem. Segundo sua espécie, portanto, tem este sentido. Tanto a potência das sementes quanto a semelhança dizem respeito à sucessão dos que morrem, pois nenhuma dessas coisas foi criada para existir uma só vez ou para permanecer para sempre ou para morrer sem deixar sucessor. 20. Por que, então, não se disse o mesmo a respeito do homem? Façamos o homem à nossa imagem e à semelhança segundo sua espécie, visto ser evidente que o homem se reproduz. Será porque Deus criou o homem de tal modo que não morreria, se quisesse observar o peceito e, por isso, não era necessário um sucessor para o que morre. Mas depois do picado foi comparado aos animais insensatos e se tornou semelhante a eles. 20. De tal modo que os filhos deste mundo gerariam e seriam gerados, com o que seria possível que a espécie dos mortais subsistisse mediante a sucessão? Mas o que quer dizer aquela bênção após a criação do homem? Cresci e multiplicai-vos. Enchei a terra. Isso somente poderia acontecer gerando. Não se deve dizer nada temerariamente a respeito disso, até que cheguemos àquela passagem de escritura em que se há de investigar e tratar desse assunto com mais diligência. Com efeito, por agora, talvez, possa ser suficiente afirmar que não foi dito a respeito do homem, segundo sua espécie, porque estava sendo criado apenas um, do qual foi criada a mulher. Pois não há muitas espécies de seres humanos, como os há de ervas, de árvores, de peixes, de aves, de serpentes, de animais domésticos, de feiras. Entendamos que foi dito assim, segundo sua espécie, como se dissesse em geral, a fim de que distinguíssemos dos demais os semelhantes entre si pertencentes a uma só origem de semente. Capítulo 13 Com efeito, Deus os abençoou dizendo, crescei e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Acaso se deveria dizer isso a uma só espécie, de tal modo que se entendesse como dirigido também aos demais que aumentam mediante gerações? Portanto, deveria ser dito a respeito do que foi criado em primeiro lugar, ou seja, das ervas e das árvores. Ou, talvez, aqueles que não sentem afeição alguma para propagar a prole, e geram sem qualquer sensação, considerou-os indignos daquelas palavras da benção, crescei e multiplicai-vos. Mas aos que era inerente essa afeição, a eles disse primeiramente, de modo que, mesmo sem ter dito, se interpretasse também a respeito dos animais terrenos. Foi preciso repetir a benção para o homem, a fim de que ninguém dissesse que há picado na função de gerar filhos, como há na lacívia tanto na fornicação como no uso imoderado do matrimônio. Capítulo 14 Criação dos Insetos Há também uma questão sobre alguns animais muito pequenos, ou seja, foram feitos nas primeiras criações das coisas ou procederam das corrupções subsequentes de coisas mortais? Pois, muitos deles são gerados ou de defeitos de corpos vivos ou de excrementos ou de exalações ou de putrefação de cadáveres. Alguns se originam da putrefação de árvores e de ervas, e alguns do apodrecimento de frutos, dos quais todos, na verdade, não podemos dizer que Deus não seja o Criador. Pois, é inerente a todos uma certa beleza na natureza de sua espécie, de modo que com respeito a esses animais é maior admiração daquele que os observa com atenção. E o mais fervoroso louvor é o Artífice Todo-Poderoso que tudo fez com Sabedoria 22, a qual alcança de um extremo ao outro e governa o universo retamente 23. Ele não deixou em formes os animais mais ínfimos que se destroem de acordo com a ordem de sua espécie, e de cuja destruição temos horror devido ao castigo de nossa mortalidade. Ele cria os menores animais com sentidos penetrantes, a fim de que atentos, fiquemos mais estupefatos perante a agilidade da mosca que voa do que perante o volume do corpo dos animais de carga, e admiremos mais o trabalho das formigas que o peso transportado pelos camelos. 23. Pergunta-se se devemos crer também que estes pequenos animais foram criados, como eu disse, nas primeiras criações das coisas que a narrativa diz terem sido realizadas na ordem dos seis dias, ou depois, pela decomposição subsequente de corpos corruptíveis. Pode-se dizer com segurança que esses animaizinhos, que nascem das águas e das terras, foram criados nos seis dias. Entre eles podemos entender, sem qualquer absurdo, aqueles que nasceram ao germinar a terra, e que precederam a criação não só dos animais, mas também dos luzeiros, e que continuam na terra unindo-se as raízes, de onde nasceram naquele dia em que a terra apareceu árida, e assim se entenda que pertencem mais à complementação da habitação que ao número dos habitantes, a respeito dos demais que são gerados dos corpos dos animais, principalmente dos mortos. É o maior absurdo afirmar que foram criados quando os próprios animais foram criados, a não ser que já era inerente a todos os corpos animados alguma potência natural, como o que de germes iniciais e como o que pré-semeados de futuros animais que haveriam de nascer da corrupção de tais corpos segundo as suas diferentes espécies, pela ação de uma inefável administração por parte do incomutável criador que impulsiona todas as coisas. Capítulo 15 A Criação dos Animais Nocivos 24 Costuma-se também perguntar sobre as espécies de animais venenosos e daninhos, se foram criados como castigo depois do pecado do homem ou, antes, tendo sido criados inofensivos, somente depois começaram a fazer dano aos pecadores. Isto não deve causar admiração, pois, nos tempos desta vida trabalhosa e cheia de fadigas, não há ninguém que se possa dizer perfeito, conforme o apóstolo atesta com segurança. Ao dizer, não que eu já o tenha alcançado ou que já seja perfeito. 24 Ainda são necessárias as tentações e incômodos corporais para exercitar e aperfeiçoar a virtude na fraqueza, conforme atesta novamente o apóstolo, o qual afirma que lhe foi dado um aguilhão na carne, um anjo de Satanás que o batesse, a fim de que não se desvanecesse com as revelações extraordinárias, e que rogando ao Senhor três vezes que afastasse dele, o Senhor lhe respondeu, Basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a virtude se aperfeiçoa. 25 Por outro lado, o santo Daniel viveu são e cheio de ânimo entre os leões. 26 E não mentindo a Deus em sua oração, confessou os pecados não só de seu povo, mas também os próprios. 27 E ainda uma víbora mortífera prendeu-se a mão do apóstolo, e ele não sofreu mal nenhum. 28 Esses animais criados podiam não causar dano algum, se não existisse o motivo ou para temorizar e castigar os vícios ou para provar e aperfeiçoar a virtude, porque é preciso mostrar exemplos de paciência para proveito dos demais, e porque o homem se conhece com maior certeza nas tentações, e consequentemente recebe mais estavelmente por meio da dor a salvação eterna que justamente perdeu de modo indigno pela voluptuosidade. Capítulo X Veio o motivo da criação de animais que se danam mutuamente 25 Alguém dirá, por que se prejudicam mutuamente as feras que não tem pecado algum, de modo que se possa dizer que a seja um castigo, e, depois, não adquirem nenhuma virtude por meio desse exercício? Certamente porque se alimentam umas das outras, e não podemos dizer com razão, não existem feras que se alimentem umas das outras, pois todas as coisas têm, enquanto são, suas medidas, seus números e suas ordens, consideradas no seu conjunto, elas são dignas de louvor e não se transformam, passando de uma para outra, sem uma oculta norma de beleza temporal de acordo com sua espécie. Se isto os nécios não percebem, manifesta-se, no entanto, aos que progridem, e é claro para os perfeitos, e com esses movimentos da criatura inferior dão aos homens salutários avisos, para que percebam quanto devem se esforçar em ordem à saúde espiritual e eterna, pela qual levam vantagens sobre todos os animais irracionais, ao ver que todos os animais, dos maiores elefantes aos menores vermes, de acordo com a ordenação inferior de sua espécie que lhes coube em sorte, lutam-o mais que podem, resistindo e acautelando-se, pela sua conservação corporal e temporal. Isso não se manifesta a não ser quando alguns procuram alimento para seu corpo, buscando nos corpos dos outros. Uns se protegem com suas forças para repelir, ou com a ajuda da fuga ou com a proteção dos esconderijos, pois em qualquer ser animado a própria dor no corpo é uma força grande e admirável, a qual sustenta vitalmente sua constituição e união inefável e a reduz a uma certa unidade de acordo com sua medida. Quando padece, não com indiferença, mas, por assim dizer, indignamente, ameaça de se corromper ou destruir. Capítulo 17 Cuidados com os corpos dos mortos que foram devorados Talvez alguém levante esta questão, se os animais daninhos maltratam os homens vivos ou por castigo ou para salutamente os exercitarem ou para utilmente os provarem ou para lhes ensinarem o que não conhecem, porque lhes dilaceram para seu alimento os corpos humanos mortos. Como se nos trouxesse alguma utilidade saber por que caminhos esta carne já exânime passa para os profundos segredos da natureza, de onde há de ser tirada novamente para ser restaurada pela admirável onipotência do Criador. Além do mais, desse fato se pode fazer uma admoestação aos prudentes, que confiem no Criador fiel, que com oculto desígnio administra todas as coisas, as maiores e as menores, e para quem até nossos cabelos estão contados 29. Desse modo evitarão que, devido aos inúteis cuidados para com seus corpos exânimes, atemorizem-se perante qualquer gênero de morte, e não duvidem em preparar os nervos de sua fortaleza piedosa para qualquer um deles. Capítulo 18 O motivo da criação dos espinhos, dos cardos e das árvores não frutíferas 27 Costuma haver também esta questão, a respeito dos espinhos e cardos e de algumas árvores infrutíferas, sobre o porquê e quando foram criadas, uma vez que Deus disse, que a terra produz ervas de alimento que dê em semente e árvores frutíferas que frutifiquem 30. Os que assim se preocupam não conhecem, pelo menos, os princípios usuais do direito humano, como é o que se chama usufruto. Pois, considera-se fruto qualquer utilidade de uma coisa para os que dela usufruem. Que eles procurem ver as utilidades manifestas ou ocultas, por parte de todas as coisas que a terra gere e alimenta pelas raízes, e que eles procurem ver algumas delas e se informem de outras pelos que conhecem. 28 Sobre os espinhos e cardos, a resposta pode ser mais radical, visto que, depois do pecado, foi dito ao homem a respeito da terra. Ela produzirá para te espinhos e cardos 31. Contudo, não se há de dizer, sem mais nem menos, que eles começaram a brotar então da terra. Talvez, pelo fato de se encontrarem muitas utilidades também nestas espécies de sementes, podiam ter seu lugar sem qualquer castigo para o homem. Mas como nos campos, onde o homem já trabalhava por castigo, brotavam também essas sementes. Pode-se acreditar que isso valia para o aumento do castigo, visto que podiam brotar em outros lugares, ou para alimento das aves e dos animais domésticos ou para alguns usos dos homens. Ainda que esse sentido, pelo qual se interpreta o que foi dito, não se afaste destas palavras, produzirá para te espinhos e cardos, ou seja, que a terra, ao produzir anteriormente estas plantas, não as produzia para o trabalho, mas para o alimento adequado de qualquer tipo de animais. Pois existem aqueles que se nutrem conveniente e agradavelmente dessas espécies mais tenras e mais secas. A terra começou, então, a fornecer ao homem essas plantas para sua ocupação cansativa quando se pôs a trabalhar na terra depois do pecado. Não que essas plantas brotassem antes em outros lugares, e depois nos campos que o homem cultivava para colher seus frutos, brotavam tanto antes como depois nos mesmos lugares. No entanto, primeiramente não para o homem, mas depois para o homem, para sim significar o que foi dito, para ti, pois não foi dito, produzirá espinhos e cardos, mas produzirá para ti, ou seja, que comecem a brotar para ti, para teu trabalho, essas plantas que brotavam antes apenas para os animais se alimentarem. Capítulo 19 A razão do façamos apenas na criação do homem 29. Deus disse, Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar e as aves do céu e sobre todos os animais domésticos e toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus fez o homem, a imagem de Deus o fez, homem e mulher ele os fez. Deus os abençoou, dizendo, Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais domésticos, e toda a terra e sobre todos os répteis. Deus disse, Eu vos dou todas as ervas de alimento que dão semente, semeando sobre toda a terra, e todas as árvores que dão frutos que dão semente. Isso será para vosso alimento. A todas as feras da terra, e a todas as aves do céu, a todo réptil que rasteja sobre a terra e que tenha em si o sopro da vida, eu dou como alimento todas as ervas verdes. E assim se fez. Deus viu tudo o que tinha feito, e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia 32. Mais de uma vez haverá oportunidade de considerar mais longamente e dissertar com mais diligência a respeito da natureza do homem. Agora, para nossa investigação e nosso estudo concluírem as obras dos seis dias, dizemos em primeiro lugar, em poucas palavras, que não se há de considerar com indiferença o que está dito em outras obras. Deus disse, Faça-se, e aqui, Deus disse façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, para insinuar, por assim dizer, a pluralidade das pessoas, considerando o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Logo depois há uma advertência para se entender a unidade da Deidade, dizendo, Deus fez o homem a sua imagem, não como se o Pai o fizesse a imagem do Filho, ou o Filho, a imagem do Pai. De outro modo, se o homem foi criado a imagem do Pai somente, ou do Filho somente, não teria dito com verdade, a nossa imagem, mas foi dito, a imagem de Deus o fez, como se dissesse, Deus fez a sua imagem. Mas o que diz agora, a imagem de Deus, enquanto que antes havia dito, a nossa imagem, significa que a pluralidade de pessoas não age de tal modo que nos leva a dizer ou crer ou entender que há muitos deuses, mas foi dito, a nossa imagem, Pai e Filho e Espírito Santo, devido a esta trindade se disse, a imagem de Deus, para entendermos um só Deus. Capítulo 20 Ainda a criação do homem a imagem de Deus, a omissão do e assim se fez na criação do homem 30. Aqui também não se deve passar em claro o fato de ter dito, a nossa imagem, e ter acrescentado logo depois, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu 33, e os demais animais privados de razão. São palavras para entendermos que o homem foi feito a imagem de Deus e nisso ele sobrepunge os animais irracionais. E isso é a razão a mente ou inteligência, ou se denomine com um outro termo mais adequado. Por isso, o apóstolo diz, renovai-vos no espírito de vossa mente, é, revestivos do homem novo. 34 Que se renova no conhecimento de Deus, segundo a imagem daquele que o criou. 35 Mostrando sobejamente que o homem foi criado a imagem de Deus, porque não foi nas linhas corporais, mas em certa forma inteligível da mente iluminada. 31 E por isso, assim como naquela primeira luz, se com este termo se entende que foi feita a luz intelectual participante, sabedoria de Deus é eterna e incomutável, não foi dito, e assim se fez, e não se repetiu em seguida, Deus fez, porque, conforme dissertamos de acordo com nossa possibilidade, não acontecia algum conhecimento do verbo de Deus na primeira criatura para que depois deste conhecimento fosse criado, de modo inferior, o que no verbo se ia criando, primeiro se criava a luz, na qual se dava o conhecimento do verbo de Deus pelo qual era criada, e este conhecimento era para ela o converter-se de sua informidade para Deus formador, e ser criada e formada, depois se diz nas demais criaturas, e assim se fez, isso manifesta que o conhecimento do verbo se deu primeiramente naquela luz, ou seja, na criatura intelectual, e ao se dizer em seguida, Deus fez, mostra que se fez a espécie da mesma criatura, o que fora dito que se fizesse no verbo de Deus, e isso se observa na criação do homem, pois Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, 36, etc, e não diz em seguida, e assim se fez, mas acrescenta a continuação, e Deus fez o homem a imagem de Deus, ou seja, porque essa natureza é também intelectual, como aquela luz, e, por isso, para ele ser feito é a mesma coisa que conhecer o verbo de Deus, pelo qual foi feito, 32, pois se dissesse, e assim se fez, e depois se acrescentasse, Deus fez, entender-se-ia como se primeiramente fosse feito no conhecimento da criatura racional, e, depois, em alguma criatura que não fosse racional, pois ele é também a verdadeira e própria criatura racional, e é perfeita pelo conhecimento, assim como depois do pecado o homem se renova no conhecimento de Deus, segundo a imagem daquele que o criou, assim foi criado no conhecimento, antes de se envelhecer pelo pecado, do qual se renovaria no mesmo conhecimento, mas das coisas que não foram criadas neste conhecimento, porque eram criadas ou como corpos ou como almas irracionais, primeiramente se fez na criatura racional o conhecimento delas pelo verbo, pelo qual se disse que fossem feitas, devido a esse conhecimento, primeiramente se dizia, e assim se fez, para mostrar que foi feito o conhecimento naquela natureza que podia conhecer isso antes no verbo de Deus, e em seguida eram feitas aquelas criaturas corporais e irracionais, razão pela qual se acrescentava a continuação, Deus fez, capítulo XX e o alimento proporcionado ao homem e a imortalidade humana 33, É difícil explicar como o homem foi criado imortal e recebeu alimento, como os outros animais, ou seja, a erva que contém sua semente e árvores frutíferas e erva verde, pois, se ele se tornou mortal pelo pecado, sem dúvida não necessitava desses alimentos antes do pecado, com efeito, aquele corpo não podia ser destruído pela fome, pois, o que foi disso, crescer e multiplicar-vos, encher a terra 37, ainda que pareça não ser possível levar-se a efeito a não ser pela união carnal do homem e da mulher, do que se deduz também um indício de corpos mortais, pode-se dizer que podia efetuar-se de outro modo em se tratando de corpos imortais, de tal maneira que os filhos nascessem apenas por um sentimento de predoso amor, sem alguma concupiscência corrompida, eles não sucederiam os pais falecidos e eles mesmos não morreriam, até que a terra se enchesse de seres humanos imortais e, assim, estabelecido em povo justo e santo, o que, conforme cremos, acontecerá depois da ressurreição, existiria também um novo modo de nascer, pode-se dizer isso, mas como se há de dizer, é uma outra consideração, ninguém, porém, atrever-se-á a dizer isso, ou seja, que a necessidade de alimentos, com os quais se restauram as forças, somente são necessários para os corpos mortais. Capítulo 22 Opiniões sobre as palavras para a criação da alma e do corpo 34 Alguns fizeram esta conjetura, que por estas palavras foi feito o homem interior, mas o corpo foi depois quando a escritura disse, e formou Deus o homem com o limo da terra 38, de tal modo que o dito fez refere-se ao espírito, e a palavra formou desrespeito ao corpo, não se dão conta de que o homem e a mulher só podiam ser feitos quanto ao corpo, pois, ainda que se afirme engenhosamente o que é mente do homem, pela qual foi feito a imagem de Deus, e que é uma certa vida racional, divide-se entre a verdade da contemplação eterna e o governo das coisas temporais, vindo a ser assim como o homem e a mulher, aquele aconselhando, esta obedecendo-o, entretanto, nessa divisão não se diz com propriedade e imagem de Deus, senão que adere a verdade incomutável para contemplá-la. Falando a esse respeito em figura, o apóstolo Paulo diz que somente o homem é imagem e glória de Deus, e que a mulher, continua ele, é glória do homem 39. Por isso, ainda que isso se encontre figurado nos dois seres humanos de sexo diferente segundo o corpo, entende-se também na unicamente do ser humano. A mulher, que é mulher só no corpo, renova-se também no espírito de sua mente e no conhecimento de Deus conforme a imagem daquele que a criou, na qual não há homem ou mulher. Assim como as mulheres não estão excluídas desta graça de renovação e de restauração da imagem de Deus, ainda que no sexo do corpo delas esteja figurada outra coisa, pela qual se diz que apenas o homem é imagem e glória de Deus, assim também naquela primeira criação do homem, segundo a qual a mulher era também homem, ela também foi feita a imagem de Deus, pois tinha a mente própria e do mesmo modo racional. Mas, devido à unidade da união foi dito, Deus fez o homem a imagem de Deus 40. E para que ninguém pense que foi feito somente o espírito do homem, embora ele fosse feito a imagem de Deus apenas segundo o espírito, foi dito, possibilitando a interpretação de que então o corpo foi também criado, ele o fez homem e mulher 41. Além disso, para que ninguém julgasse que foi criado de tal modo que num só homem estivessem incluídos os dois sexos, assim como algumas vezes nascem os que se denominam andrógenos, mostra que afirmou o número singular devido à unidade da união, e porque a mulher foi criada do homem, como depois ficará claro, quando o que aqui foi dito em poucas palavras, começar a ser explicado com mais pormenores. Por isso, em seguida acrescentou o número plural, dizendo, ele os fez e os abençoou 42. Como já disse, investigaremos com mais diligência a respeito da criação do homem na continuação da reflexão sobre a escritura. Capítulo 23 Comentários sobre as palavras E assim se fez 35 Agora preciso ter em conta o que acrescentou depois de ter dito. E assim se fez. Ou seja, Deus viu tudo o que tinha feito. Era muito bom 43 Por estas palavras se entendem o poder, a faculdade dados à natureza humana de colher para seu alimento as ervas e os frutos do campo. Pois para isso insere. E assim se fez. Visto que começara em outro lugar. Onde disse, Deus disse, Eu vos dou as ervas que dão semente 44 etc. Com efeito, se a todas as coisas que acima foram ditas relacionássemos o que disse. E assim se fez. Seria consequente que confessássemos que elas já haviam crescido e, multiplicadas, haviam enchido a terra no mesmo sexto dia. O que, conforme atesta a escritura, sabemos que aconteceu depois de muitos anos. Por isso, tendo-lhes sido dada a autorização para comer. E isso o homem o soube pela palavra de Deus. Pois está dito. E assim se fez. Certamente porque Deus o disse. O homem tomou conhecimento. Se isso também tivesse feito, ou seja, tivesse colhido as que lhe foram dadas para seu alimento e as comesse, observar-se-ia aquele costume da escritura. De modo que, depois de ter dito, e assim se fez. O que diz respeito à manifestação do conhecimento anterior. Em seguida se apresentaria a própria ação e dir-se-ia, e colheram e comeram. Com efeito, podia dizer-se assim, ainda que não se mencionasse a Deus de novo. Do mesmo modo, como naquela passagem, depois de ter dito, reúnam-se as águas que estão sob o céu numa só massa e apareça árida. Acrescenta-se. E assim se fez. E em seguida não está dito. E Deus fez. Mas, está repetido deste modo. E a água se reuniu em suas massas. Capítulo 24 Razão pela qual a escritura não diz, Depois da criação do homem, Deus viu que era bom. 36. Pode-se perguntar com razão por que não disse também em particular a respeito da criação do homem, como foi dito nas demais obras. Deus viu que era bom. Mas depois de ter feito o homem e de lhe ter dado poder tanto para dominar como para comer, acrescentou a respeito de todas as obras. Deus viu tudo o que ele tinha feito. E era muito bom. E não em particular sobre as que foram criadas no sexto dia. Porque, então, foi dito a respeito das animais domésticos, das feras e dos répteis que estão ligados ao mesmo dia. A não ser que estes mereceram ser denominados bons tanto em particular como em geral com os demais. E o homem, criado a imagem de Deus, apenas com os demais. Ou porque ainda não era perfeito, pois ainda não for estabelecido no paraíso. Como se, depois de estar estabelecido, dir-se e o que foi omitido. 37. Portanto, o que diremos? Ou porque Deus sabia antes que o homem haveria de pecar e não permaneceria na perfeição de sua imagem. E quis dizer que o homem era bom, não em particular, mas junto com os outros seres. Como que declarando o que aconteceria? Porque, como as coisas feitas permanecem naquilo em que foram feitas, segundo o que receberam. Como acontece com as coisas que não pecaram ou com as que não podem picar. Cada uma em particular e todas em conjunto são muito boas. Com efeito, não inutilmente foi acrescentado, muito. Pois o mesmo acontece com os membros do corpo. Se cada um em particular é belo, na estrutura de todo o corpo são todos muito mais belos. Isso porque o olho, por exemplo, que é de aspecto agradável e é apreciado. Se o víssemos separado do homem, não diríamos que é tão belo como quando colocado junto aos outros membros. Uma vez que seria observado ocupando seu lugar no corpo inteiro. Mas aqueles que perdem sua beleza ao pecar, de forma alguma demonstram que se desordenaram. Pois são bons em relação ao todo e ao universo. Portanto, antes do pecado e em seu gênero era certamente bom. Mas a escritura omitiu dizer isso para dizer o que pronunciava como algo futuro. Desse modo, não se disse uma falsidade a respeito do homem. Pois o que era bom, considerado em particular, certamente é melhor junto com os outros. Mas, quando é bom com todos, conclui-se que é bom considerado em particular. A narrativa foi conduzida de modo a dizer o que era verdadeiro no presente e insinuar a paciência do futuro. Deus é o Criador perfeitíssimo das naturezas. E é o ordenador justíssimo dos que pecam. De tal modo que, se alguns se deformam em particular pecando. Mesmo assim, com eles o universo é belo. Tratemos já, no volume seguinte, dos assuntos que vêm na continuação. 1 GN 1,20 a 23 2 SL 148,4 a 5 3 SL 148,4.4 CF 2 PD 3,6 5 CF GN 7,20 6 CF 2 PD 3,5 a 7 7 Lucano Parçalia 2,271.273 8 SL 148,8 a 9 9 SL 148,1 10 SL 148,7 11 GN 1,20 12 T SL 148,7 13 SL 148,8 14 SL 148,8 15 GN 1,24 a 25 16 GN 1,24 17 GN 1,25 18 SB 8,1 19 GN 1,21 20 CF SL 49,13 21 GN 1,22 21 GN 1,22 22 CF SL 104,24 23 CF SB 8,1 24 FL 3,12 25 2 Q 12,7 a 9 26 CF 26 CF DN 6,22 e 14,38 27 CF DN 9,4 a 19 28 CF AT 28,5 29 CF LC 12,7 30 GN 1,11 31 GN 3,18 32 GN 1,26 a 31 33 GN 1,28 34 F 4,23,24 35 CL 3,10 36 GN 1,26 37 GN 1,22 38 GN 2,7 39 1 cor 11,7 40 GN 1,27 41 GN 1,27 42 GN 1,28 43 GN 1,30 31.44 GN 1,29 45 GN 1,31 Livro 4 Capítulo e o sentido dos 6 dias 1 E assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu ornamento. Deus concluiu no sexto dia a obra que fizer e no sétimo dia descansou de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou depois de todas as suas obras que começaram a fazer um. É certamente uma árdua e difícil tarefa para as forças de nossa intenção penetrar, com a mente vivaz, na vontade do escritor a respeito destes seis dias e descobrir se transcorridos aqueles dias, e acrescentado o sétimo. Agora no decorrer do tempo eles se repetem não realmente, mas apenas nominalmente. Em todos os tempos, muitos dias se sucedem semelhantes aos que passaram, mas nenhum retorno igual. Portanto, é difícil investigar se teriam transcorridos aqueles dias ou se os dias atuais, que são enumerados com os termos e número daqueles, transcorridos cotidianamente na ordem dos tempos, permanecem eles nas mesmas condições das coisas. De modo que, não somente naqueles três dias, antes da criação dos luzeiros, mas também nos restantes três, entendamos sobre o nome de dia a forma da coisa que foi criada, e de noite, a privação ou a falta dela. Ou se se poderia denominar melhor por outro termo, quando a forma se perde por alguma mudança declinando e passando da forma para informidade, esta mudança é inerente a toda criatura como possibilidade, embora não se efetue, como acontece nos seres superiores celestiais, ou como realidade, nas coisas ínfimas produzindo a beleza temporal mediante variações ordenadas, e se realiza pela diminuição ou sucessão das coisas mutáveis, tal como se manifesta nas realidades terrenas e mortais. Nesse caso, a tarde seria, em todos como que um certo fim da criação realizada, e amanhã seria o início do que começa a se fazer, pois toda criatura é limitada por começos de fins determinados. Eis algo difícil de descobrir. Poder-se encontrar que se afirme seja isso ou aquilo ou uma terceira explicação mais provável, que talvez aparecerá no decurso da dissertação a respeito de como se entende em noite, tarde e manhã naqueles dias. Contudo, não fica fora do assunto, se considerarmos a perfeição do número 6 na natureza interior dos números, contemplando essa perfeição com a mente, numeramos e ordenamos numericamente aquelas coisas que estão próximas também de nossos sentidos. Capítulo 2 A Perfeição do Número 6 O número 7 não possui essas partes a não ser a sétima, que é o 1. O 8 tem três partes, a oitava, a quarta e a metade, ou seja, o 1, o 2 e o 4, mas somadas essas partes, perfazem 7, abaixo de 8 e, portanto, não completam o número 8. O número 9 tem duas, a nona, que é o 1, a terceira, que é o 3, mas juntas perfazem 4, bem inferior a 9. O 10 tem três partes, 1 que é a décima parte, o 2, a quinta, o 5, a metade, e esses números somados chegam a 8, não ao 10. O 11 tem apenas a undécima, assim como o 7, que tem somente a sétima, o 5, somente a quinta, o 3 somente a terceira, e o 2 somente a metade. Todos esses números e o 1 são divisíveis apenas pela unidade. Mas, o 12, somadas todas suas partes, não o completam, mas ultrapassam, pois perfazem um número maior que o 12, visto que suas partes alcançam o número 16. Pois ele tem cinco partes, a duodécima, a sexta, a quarta, a terceira e a metade, já que sua duodécima parte é o 1, a sexta, o 2, a quarta, o 3, a terceira, o 4, a metade, o 6, e 1 e 2 e 3 e 4 e 6, somados, alcançam o número 16. 5. E para não me alongar, na infinita série de números se encontram muitos que eu não tenho tais partes ou só tenho um. Como acontece com o 3, o 5 e os demais semelhantes, ou muitos têm tais partes que reunidas num todo e somadas, ou não alcançam números, como acontece com o 8, o 9 e outros muitos, ou ultrapassam, como o 12 e o 18 e muitos outros. Encontram-se muitos outros desta classe, mais do que aqueles que são denominados perfeitos, os quais, somadas todas as suas partes, completam-se com elas. Com efeito, depois do 6, encontra-se o 28, que também consta de tais partes semelhantes, pois tem 5 partes, a 28ª parte, a 14ª, a 7ª, a 4ª e a metade, ou seja, o 1, o 2, o 4, o 7 e o 14. E quanto mais se avança na ordem dos números, tanto mais se encontram em proporção, com intervalos mais extensos, estes números que, somadas suas partes, vão de encontro a si mesmos e se denominam perfeitos. Os números, cujas partes não perfazem os mesmos números, dos quais são partes, são chamados imperfeitos e os números que os excedem são denominados mais que perfeitos. 6. Portanto, no número perfeito de dias, ou seja, 6, Deus concluiu as obras que fez. Pois assim está escrito, Deus concluiu no sexto dia as obras que fizera 2. Mas me fixo neste números, quando considero também a ordem das próprias obras. Com efeito, assim como o referido número surge gradativamente de suas três partes, pois de tal modo há uma sequência entre o 1, o 2 e o 3, que não permite a interposição de qualquer outro números, sendo essas partes únicas, das quais ele consta. 1 a sexta parte, o 2 a terceira parte, o 3 a metade. Assim no dia 1 foi criada a luz, nos dois seguintes, a fábrica deste mundo. No dia 1, a parte superior, ou seja, o firmamento. No outro, a inferior, ou seja, o mar e a terra. Mas não encheu a parte superior com nenhuma espécie de alimento corporal, pois não colocaria ali corpos necessitados desse alimento. Mas a inferior, que enriqueceria com animais que lhe eram apropriados, enriqueceu antes com alimentos necessários à necessidade dos mesmos. Nos três dias restantes foram criadas as coisas que se fariam visíveis pelos seus próprios movimentos dentro deste mundo. Ou seja, dentro desta universalidade visível composta de todos os elementos. Primeiramente, os luzeiros no firmamento, pois antes tinha sido criado o firmamento. Em seguida, os animais no mundo inferior, como exigia a própria ordem. Num dia os das águas. No outro, os das terras. Ninguém é assim tão louco que se atreva a dizer que Deus não tinha poder de fazer todas as coisas num só dia. Se quisesse, ou se quisesse, em dois. Num dia, a criatura espiritual. E no outro, a corporal. Ou num dia, o céu e tudo o que lhe pertence. No outro, a terra com tudo o que nela existe. E isso absolutamente falando. Ou seja, quando quisesse. Em quanto tempo quisesse e como quisesse. Quem é a que diga que algo pode resistir à sua vontade? Capítulo 3 Explicação do Capítulo 11,20 do Livro da Sabedoria 7 Por isso, quando lemos que Deus concluiu todas as obras em seis dias e considerando o número 6, percebemos que ele é perfeito e que a ordem das criaturas se desenvolve de tal modo que aparece como a divisão gradual das referidas partes, com as quais este número se completa. E vem à mente o que diz a Deus uma passagem de escritura em outro lugar. Tudo dispuseste com medida. Número Ipeso 3 Após invocar a Deus em seu auxílio, a alma que puder pense, recebendo dele forças e inspiração, se estas três coisas, medida, número e peso, nas quais, conforme está escrito, Deus ordenou todas as coisas, se elas existiam em alguma parte antes que fossem criadas todas as criaturas, ou se também elas foram criadas, se existiam antes, onde estavam. Pois antes da criatura, nada havia a não ser o Criador. Portanto, existiam nele. Mas como? Lemos que estas coisas que foram criadas estavam nele. 4 Ou aquelas eram como ele. Mas estas estavam como naquele por quem são guiadas e administradas. Mas, como aquelas eram como ele. Pois Deus não é medida, ou números, ou peso, ou tudo isso junto. Ou se interpretamos de acordo com o que conhecemos. Ou seja, a medida está nas coisas que medimos. O números, nas que numeramos. E o peso, nas que pesamos. Deus não é estas coisas. Mas se interpretamos que a medida determina o modo de todo ser. E o número proporciona a espécie para todo ser. E o peso leva todo ser para o repouso e estabilidade. Ele é tudo isso como o primeiro, de modo veraz e único. Pois ele determina, forma e ordena todas as coisas. E o afirmado, tudo dispuseste com medida, número e peso. Nada mais significa, de acordo com o que foi possivelmente a língua humanas. Se não, dispuseste tudo em ti. 8. É algo grande e a poucos concedido. Elevar-se sobre todas as coisas que podem ser medidas. Para ver uma medida sem medida. Elevar-se sobre todas as coisas que podem ser enumeradas. Para ver um número sem números. Elevar-se sobre todas as coisas que podem ser pesadas. Para ver um peso sem peso. Capítulo Ivem Deus é medida sem medida. Número sem número e peso sem peso. Não se pode perceber e pensar em medida. Número e peso apenas nas pedras e madeiras e semelhantes grandezas. Grandezas, por maiores que sejam os corpos terrestres ou celestes. Há medida também na ação. Para que não seja interminável e moderada a progressão. E há também o número com respeito aos sentimentos e virtudes do espírito. Pelo qual ele passa da deformidade e da ignorância para a forma e a beleza da sabedoria. E há peso na vontade e no amor. Nos quais se manifesta o quanto cada um deve pensar a respeito de seu apetecer. Do fugir. Do preferir. Do estimar menos. Mas a medida dos espíritos e das mentes é controlada por uma outra medida. E o número é formado por um outro números. E o peso é atraído por um outro peso. A medida sem medida é aquela com a qual se compara o que é dela. E ela não é medida por coisa alguma. O número sem medida é aquele com o qual se formam todas as coisas. Mas ele não é formado. O peso sem peso é aquele pelo qual são atraídas todas as coisas para que repousem. E seu repouso é puro gozo. E ele para coisa alguma é atraído. 9. Aquele que conhece apenas pela vista os termos, medida, número e peso, conhece-o servilmente. Transcenda. Por isso, tudo que assim conhece, ou se ainda não consegue, não se prenda aos referidos termos, sobre os quais não pode pensar a não ser sordidamente. Pois, tanto mais estas realidades são queridas a cada um em coisas superiores, quanto menos ele é carne com respeito às inferiores. Porque, se alguém não quer que esses termos, que aprendeu nas coisas ínfimas e abjetas, não se transfiram para aquelas sublimes, com as quais procura serenar a mente ao contemplá-las, não deve ser forçado a fazê-lo. Pois, quando se compreende o que deve ser compreendido, não se há de preocupar muito sobre como se chama. Contudo, é preciso saber a semelhança que há entre as coisas inferiores com relação às superiores, pois de outro modo a razão não se inclina retamente de umas para outras e nem se esforçará para isso. 10. Se ainda alguém diz que foram criadas à medida, o número e o peso, com os quais, conforme atesta a escritura, Deus ordenou todas as coisas, se com eles tudo ordenou, onde os ordenou, se em outras coisas, como todas as coisas neles e quando eles nas outras coisas, não se deve duvidar, certamente, que eles estão fora daquelas coisas que foram ordenadas, nos quais tudo foi ordenado. 10. Capítulo V. O Deus está à razão da medida, do número e do peso ou 11. 11. Ou talvez julgaremos que foi dito, tudo dispuseste com medida, número e peso 5, como se estivesse dito, tudo dispuseste de tal forma que tudo tivesse medida, número e peso. 12. Porque, se estivesse dito também, dispuseste todos os corpos com cores, não se seguiria daí que se deve entender que a sabedoria de Deus, pela qual tudo foi feito, teve primeiramente em si mesmo as cores, com as quais faria os corpos. 13. Mas se entenderia assim, dispuseste todos os corpos com cores, como se dissesse, dispuseste todos os corpos de tal modo que tivessem cores, ou, pelo contrário, como se os corpos dispostos com cores por Deus Criador pudessem ser interpretados de outro modo, a saber, os corpos foram dispostos de tal forma que fossem coloridos, contanto que se entenda não ter faltado a sabedoria de quem dispôs, alguma razão das cores que haviam de ser distribuídas a cada espécie de corpo. 14. Mesmo que aí não se denomine cor, com efeito, eu já disse, quando se conhece uma coisa, não se há de preocupar a respeito de palavras. 15. Concluamos que foi dito assim, tudo dispuseste com medida, número e peso 6, como se tivesse dito, que as coisas fossem dispostas de modo a terem suas próprias medidas, seus próprios números e seus próprios pesos, os quais neles mudariam de acordo com a mutabilidade de cada espécie, com crescimento e diminuição, com grande ou pequeno números, com leveza ou com peso, segundo a disposição de Deus. Acaso se pode dizer que seja mutável o desígnio de Deus, no qual os desejos como estes se mudam? Que ele afaste tão louco o pensamento. Capítulo V 13. De fato, nós mortais e pecadores, cujas almas são oprimidas pelos corpos corruptíveis e cujos sentidos o corpo deprime pelo pensamento em muitas coisas terrenas. Capítulo 7. Não conheceríamos a substância divina como ela é para si mesma, ainda que tivéssemos corações puríssimos e mentes retíssimas e já fôssemos iguais aos santos anjos. Capítulo 7. Nossa visão sobre a perfeição do número 6. Não enxergamos fora de nós a perfeição do número 6, tal como enxergamos os corpos com nossos olhos. Capítulo 7. Nem como vemos dentro de nós pela imaginação os corpos e as imagens das coisas visíveis, mas de um outro modo muito diferente. Capítulo 8. Com efeito, ainda que venham ao encontro do olhar da mente certas figuras de corpúsculos, quando se pensa na composição ou ordem ou divisão do número 6, não as aprova a razão mais penetrante e vigorosa em seu plano superior, mas, em seu interior contempla a potência do número. Por este olhar, diz com toda confiança que o que se chama 1 nos números não se pode dividir em partes, e que todo o corpo pode ser dividido em partes inumeráveis. É mais fácil passarem o céu e a terra, que foram criados de acordo com o número 6, do que conseguir fazer com que o número 6 não se complete com suas partes. O espírito humano eleve sempre sua ação de graças ao Criador, pelo qual foi criado, de modo a ser capaz de ver o que não consegue nenhuma das aves, nenhum dos animais, os quais, no entanto, enxergam, como nós, o céu, a terra, os luzeiros, o mar, a área de tudo o que neles existe. 14. Por conseguinte, não podemos dizer que, por ser perfeito o número 6, Deus criou em 6 dias suas obras, mas porque Deus concluiu todas suas obras em 6 dias, por isso o número 6 é perfeito. Assim, mesmo que essas obras não existissem, ele seria perfeito. Se ele não fosse perfeito, essas obras não seriam feitas perfeitas segundo ele. Capítulo 8. O sentido do descanso de Deus no sétimo dia 15. Já é o momento de procurarmos interpretar com a inteligência, na medida de nossas possibilidades e na medida em que formos por Deus ajudados, o que está escrito, ou seja, que ele descansou no sétimo dia de todas as obras que fez, e também abençoou o referido de e o santificou, pois nele descansou de todas as suas obras. Para isso desviemos primeiramente de nossas mentes as conjeturas carnais próprias dos homens. Acaso é alícito dizer ou acreditar que Deus se cansou em suas obras quando ao criar aquelas que, conforme acima está escrito, dizia e eram feitas? Pois nem o próprio homem se cansa, se algo que deve ser feito se faz, apenas dizendo, faça-se. Com efeito, embora palavras humanas se profiram, auxiliadas pelos sons, um discurso longo cansa, mas, sendo tão poucas as palavras, como eram poucas as que lemos no que foi escrito, quando Deus disse, faça-se a luz, faça-se o firmamento 8, e as demais, até o fim das obras que concluiu no sexto dia. É um delírio absurdo pensar que isso era trabalho para o homem ou, muito menos, para Deus. 16. Ou, talvez, alguém dirá que Deus não se cansou ao dizer que se fizessem as coisas que foram feitas continuamente, mas pensando no que deveria ser feito, como que liberado desse cuidado, descansou da realização das coisas e, por isso, quis abençoar e santificar o dia em que primeiramente ficou livre dessa preocupação do espírito. 17. Se alguém tem o prazer em dizer isso, é sinal de que está perdendo o juízo, pois tanto o poder como a facilidade em criar as coisas é em Deus incomparável e inefável. 18. Capítulo 9. Em que sentido Deus descansou? 19. Tristeza louvável que falta para entendermos senão que Deus ofereceu em si mesmo o descanso à criatura dotada de razão com a qual o homem foi criado, depois de aperfeiçoar pelo dom do Espírito Santo, pelo qual a caridade se difunde em nossos corações. 19. A fim de sermos levados para lá, pelo ímpeto de desejo, ali descansaremos quando chegarmos, ou seja, nada mais desejaremos, pois, assim como se diz que Deus faz em nós tudo o que fizermos em nós com sua ajuda, assim, com razão, diz-se que Deus descansa, quando descansamos por uma dádiva sua. 17. Com efeito, isso entendemos bem, porque é verdade e não há necessidade de muito esforço para vermos que nós descansamos quando Deus descansa, assim como se diz que Deus conhece quando faz com que conheçamos. Deus não conhece no tempo o que antes não conhecia, e, no entanto, diz Abraão, agora sei que temos a Deus 10. O que isso quer dizer se não, agora fiz com que fosse conhecido por ti? Com essa maneira de falar, quando falamos das coisas que não acontecem em Deus, como se nele acontecessem, sabemos que ele faz com que nos aconteça, mas somente as que são dignas de louvor, e estas, na medida em que o permite o costume da Escritura. Pois não devemos dizer temerariamente a respeito de Deus algo que não lemos em sua Escritura. 18. Julgo que o apóstolo disse estas palavras conforme esse modo de falar. Não queirás entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção 11. Com efeito, a substância do Espírito Santo, pela qual é o que é, não pode entristecer-se, visto que possui a eterna e incomutável bem-aventurança. Melhor dito, que ela é a bem-aventurança eterna e incomutável, mas porque ele habita nos santos de tal modo que os enche de caridade, pela qual é necessário que os homens se alegrem de imediato à vista do progresso e das boas obras dos fiéis. Assim como é preciso que também se entristeçam à vista das faltas e dos pecados daqueles de quem se alegravam pela fé. É louvável esta tristeza porque procede do amor derramado pelo Espírito Santo. Por isso diz que o Espírito Santo se entristece por aqueles que assim procedem, para que os santos se entristeçam pelas obras deles, não por outra razão senão porque eles possuem o Espírito Santo. Por este dom são tão bons que os maus lhes causam tristeza, principalmente aqueles que, conforme sabem ou acreditam, foram bons. Esta tristeza, sem dúvida, não somente não é culpável, mas também, e principalmente, é digna de louvor e de ser exaltada. 19. O mesmo apóstolo fez uso novamente, e de modo admirável, dessa maneira de falar, quando disse, conhecendo a Deus agora, ou melhor, sendo conhecidos por Deus 12. Com efeito, Deus não os conhecerá antes, ou seja, já eram conhecidos desde a criação do mundo 13. Mas porque eles o conheceram por sua graça e não por merecimentos ou capacidade, preferiu falar em metáfora para dizer que eles eram conhecidos por ele, quando ele se apresentou para ser por eles conhecido. E preferiu também corrigir a expressão, como se tivesse falado menos retamente o que dissera com propriedade, em vez de permitir que pudessem atribuir a si mesmos o que Deus lhes conceder a poder. Capítulo X. Questão sobre se Deus poderia descansar. 20. Talvez seja suficiente para alguns entender que naquilo que foi afirmado, que Deus descansou de todas suas obras, as quais fizera muito boas, ele nos faz descansar quando tivermos praticado boas obras. Mas, tendo assumido a reflexão sobre esta sentença das escrituras, somos obrigados a investigar sobre como ele poderia descansar, embora, por nos ter insinuado seu descanso, ele nos tenha advertido a nele esperar nosso futuro descanso. Com efeito, assim como ele fez o céu e a terra e o que neles existe, e concluiu todas as obras no sexto dia, não se pode dizer que nesses dias nós tivéssemos criado alguma coisa com sua ajuda. E, por isso foi dito, Deus concluiu no sexto dia a obra que fizera 14, porque nos prestou auxílio para que concluíssemos. Assim também no que se disse, descansou no sétimo dia de todas as obras que fizera 15. Não devemos interpretar este descanso como nosso, o que alcançaremos por sua mercê, mas o descanso dele mesmo em primeiro lugar, pelo qual descansou no sétimo dia, concluídas as obras. Assim sejam mostrados primeiramente todos os feitos que foram escritos e, em seguida, se for preciso, ensine-se também que eles significam alguma coisa. Por isso, disse retamente que, assim como Deus descansou depois de todas suas obras, que eram boas, também descansaremos depois de todas nossas boas obras. Mas, porque a dissertação exige com razão que, do mesmo modo como se discorreu sobre as obras de Deus que aparecem claramente como sendo dele, também se disserte bastante sobre o descanso de Deus para se demonstrar que esse descanso é próprio dele. Capítulo 11 Concordância entre o descanso de Deus no sétimo dia e a afirmação evangélica de que Deus ainda trabalha 21. Por isso, somos obrigados a investigar e a falar, se pudermos, como pode ser verdade tanto o que está escrito, ou seja, que Deus, no sétimo dia, descansou das obras que fizera, como o que ele próprio, por quem tudo foi feito, diz no evangelho, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho 16. Estas palavras serviram de resposta para aqueles que perguntavam por que não observavam o sábado prescrito desde antigamente pela autoridade desta escritura. Pode-se dizer com probabilidade que foi ordenado aos judeus o dever de observar o sábado como uma sombra do futuro, a qual figurasse o descanso espiritual que Deus prometia com significado misterioso aos fiéis que praticam boas obras, em memória deste seu descanso. Também o próprio Cristo Senhor, que não padeceu senão quando quis, confirmou o mistério desse descanso com sua sepultura. Com efeito, descansou no sepulcro no mesmo dia de sábado, e teve esse dia inteiro para um santo descanso, e depois no sexto dia, ou seja, para a seve, que denomina o sexto antes do sábado, concluiu todas suas obras, ao se cumprir no patíbolo da cruz o que foi escrito a seu respeito. Pois assim se expressou, está consumado, e, inclinando a cabeça, entregou o espírito 17, porque admirar-se-se Deus, querendo preanunciar deste modo este dia em que Cristo estaria no sepulcro para descansar, descansou de suas obras em um dia, e depois levou a efeito a ordem dos séculos, de tal modo que se diria em verdade, meu pai trabalha até agora. Capítulo 12 Outra Explicação sobre o Descanso e o Trabalho Contínuo de Deus 22 Pode-se entender também que Deus descansou da criação das espécies das criaturas, porque não criou depois espécie alguma nova, mas dali em diante até agora e Doravante administra as espécies que então foram instituídas. Por isso, seu poder não cessou, mesmo no sétimo dia, no governo do céu e da terra e de todas as coisas que criara, pois do contrário em seguida se disfariam. De fato, o poder do Criador e a virtude do Onipotente e do Mantenedor é a causa da subsistência de toda a criatura. Esta virtude, se alguma vez cessar no governo das coisas que foram criadas, no mesmo instante desaparecerão suas espécies e toda a natureza ficará destruída. Pois ele não atua como o construtor de casas, que se ausenta depois de Erguilazi, cessando-lhe no trabalho e se ausentando, sua obra permanece. Por isso, o mundo não poderia continuar apenas num abrir e fechar de olhos, se Deus lhe retirasse o governo. 23. Portanto, o que o Senhor disse, meu pai trabalha até agora. 18. Mostra a certa continuidade de sua obra, pela qual mantém e administra toda a criatura. Com efeito, poder-se entender de outro modo. Se dissesse, e agora trabalha, não haveria então necessidade de que entendêssemos a continuação da obra, Mas somos obrigados a entender de outro modo as palavras, até agora, ou seja, desde aquele dia em que realizou todas as obras ao criá-las. E o que está escrito sobre sua sabedoria, alcança com vigor de um extremo a outro e dispõe todas as coisas suavemente. 19. Sobre a qual também está escrito que seu movimento é mais ágil e mais rápido que todos os movimentos. 20. Deixa ver muito bem, aos que veem com retidão, que este incomparável e inefável, e se se pode dizer assim, estável movimento. 20. Outorga essa sabedoria para que as coisas possam se dispor suavemente. Retirado esse movimento, se ele cessar nesta operação, as coisas perecerão imediatamente. E o que disse o apóstolo ao anunciar Deus aos aternienses, nele vivemos, nos movemos e existimos. 21. Refletido serenamente quanto pode a mente humana, ajuda este ensinamento, pelo qual cremos e dizemos que Deus age sem cessar nas coisas que criou. 22. Mas não estamos nele como sua substância, conforme foi dito, pois ele tem vida em si mesmo. 22. Mas certamente, mesmo sendo diferentes dele, estamos nele não por outra razão, senão porque ele é que faz isso. E esta sua obra, pela qual contém todas as coisas e pela qual sua sabedoria alcança com vigor de um extremo a outro e dispõe todas as coisas suavemente. Por esta administração nele vivemos, nos movemos e existimos. 23. De onde se concluem que, se Deus retira esta sua obra das coisas, não viveremos, nem nos moveremos, nem existiremos? É evidente, portanto, que em nenhum só dia Deus cessou da obra de governar as coisas que ele criou para que não perdessem logo seus movimentos, pelos quais agem e crescem, para que sejam totalmente da sua natureza e permaneçam no que são de acordo com a espécie de cada uma, e deixariam imediatamente de existir, se lhes fosse retirado aquele movimento da sabedoria de Deus pelo qual tudo dispõe com suavidade. Por isso, entendemos que Deus descansou de todas as obras que fez, de tal modo que não criaria dali em diante nenhuma natureza nova, e não como se cessasse de manter e governar aquelas que criara. Portanto, conclui-se que é verdade que Deus descansou no sétimo dia 23, e também que trabalha até agora 24. Capítulo 13 A observância do sábado O sábado cristão 24 Não há dúvida que vemos suas boas obras, mas veremos seu descanso depois de nossas boas obras. Para significar esse descanso, mandou o povo hebreu guardar um dia 25, o que eles cumpriram tão materialmente que nesse dia chegaram a recriminar o Senhor, nosso Salvador, ao verem no trabalhar. Respondeu-lhes, com propriedade, falando da obra do Pai, com o qual ele também operava de igual modo, não somente a administração de toda a criatura, mas também nossa salvação. Agora, no tempo da graça revelada, aquela observância do sábado, que era simbolizada pelo descanso de um dia, foi abolida das obrigações dos fiéis. Com efeito, na lei da graça observa um sábado perpétuo aquele que pratica qualquer bem com a esperança do futuro descanso, e não se gloria desse bem, como que já possuindo um bem que não recebeu. Assim, pois, recebendo e entendendo o sacramento do batismo como um dia de sábado, ou seja, o dia do descanso do Senhor na sepultura, descansa de suas obras antigas, a fim de que, caminhando na vida nova 26, conheça que Deus age nele, o Deus que ao mesmo tempo tanto opera como descansa, tanto oferecendo à criatura um governo adequado, como tendo em si mesmo a tranquilidade eterna. Capítulo 14 A Causa da Santificação do Sábado 25 Numa palavra, Deus não se cansou ao criar, nem se refez quando cessou, mas, pela sua escritura, quis nos exhortar ao desejo do descanso, intimando-nos a santificar o dia em que descansou de todas as suas boas obras. Pois jamais, em todos os seis dias em que criou todas as coisas, se lê que santificou algo, nem antes dos seis dias, quando se escreveu, no princípio, Deus fez o céu e a terra 27, foi acrescentado, e santificou, mas quis santificar este dia em que descansou de todas as obras que fizera, como se perante ele, que não se cansa absolutamente em seu trabalho, mais vale o descanso que a obra. O Evangelho, na verdade, insinua isso a nós homens, na passagem em que nosso Salvador diz ser melhor a parte de Maria, porque, sentada a seus pés, descansava em sua palavra, parte melhor que a de Marta, ocupada pelo excessivo trabalho com que o servia, ainda que entregue a uma obra boa 28. É difícil de se dizer como isso seja ou se entenda em Deus, ainda que se possa alcançar um pouco pelo pensamento, porque Deus santificou o dia de seu descanso, ele que não santificou nenhum dos dias de sua obra, nem mesmo o sexto dia em que também criou o homem e concluiu todas as obras. Antes de mais nada, que a cuidade da mente humana é capaz de compreender o que seja o descansar de Deus. Contudo, se não existisse esse descanso, a Escritura com certeza não o afirmaria. Direi, pois, o que penso, estas duas coisas considerem-se fora de dúvida, ou seja, nem Deus se recriou com um certo descanso temporal por ter chegado depois do trabalho ao fim proposto de sua empresa. Nem estas escrituras, que se distinguem por sua grande autoridade, disseram inútil e falsamente que Deus descansou no sétimo dia de todas suas obras que fizera e, por isso, santificou o referido dia. Capítulo 15 Solução da questão anterior 26 Porque é um vício e uma fraqueza da alma de tal modo se comprazerem suas obras que descansa mais nelas do que em si mesma, quando, sem qualquer dúvida, é melhor que alguma coisa esteja nela por quem foi feita, do que as coisas que foram feitas. Deus nos ensinua por esta Escritura, que nos diz que ele descansou de todas suas obras, que não se deleitou com nenhuma obra como se necessitasse de a criar, ou se diminuiria se não a criasse, ou se tornaria mais feliz se a criasse. Porque de tal modo é dele tudo o que é dele, que lhe é devedor aquilo que é, mas a nada que dele procede deve o fato de ser feliz, anteposse as coisas que fez amando, não santificando o dia em que começou a fazê-las, nem aquele em que as concluiu, para não parecer que seu gozo aumentou pelas coisas que faria ou pelas feitas. Mas santificou o dia em que em si mesmo delas descansou, e certamente ele não necessitou deste descanso, mas não lhe mostrou por meio do sétimo dia, significando com isso que seu descanso não é alcançado senão pelos perfeitos, ao não determinar o dia para não lhe tornar conhecido, a não ser aquele que vem em seguida a perfeição de todas as coisas. Com efeito, aquele que está sempre em descanso, descansou para nós quando nos mostrou que descansou. Capítulo X veio o descanso de Deus no sétimo dia após suas obras 27. Deve-se levar em conta também que era preciso que nos fosse insinuado o descanso de Deus, pelo qual ele é bem-aventurado devido a si mesmo, para entendermos em que sentido se diz que ele descanse em nós, o que não se diz a não ser quando dá o descanso a si a nós. Portanto, o descanso de Deus para os que entendem retamente é aquele pelo qual ele não necessita de bem algum de ninguém, e assim, nosso descanso é garantido nele mesmo e por ele nos tornamos bem-aventurados pelo bem que ele é, e não ele pelo bem que somos nós. Com efeito, nós também somos algum bem recebido dele que fez boas todas as coisas, entre as quais fez também a nós. Além disso, não há uma outra coisa boa fora dele que ele não fez, e, por isso, não necessita de bem algum além de si. Ele não necessita do bem que fez. Este é o seu descanso após todas as obras que fizera. Mas de que bens louváveis não necessitaria, se não tivesse criado nenhum? Pode-se dizer também que não necessitando de bem algum, não descansaria em si mesmo do que criou e, mais, mesmo nada criando. Mas se não pudesse fazer coisas boas, não teria poder algum. Mas se pudesse e não fizesse, seria uma grande inveja. Porque é onipotente e bom, fez muito boas todas as coisas. Porque é perfeitamente feliz com seu verdadeiro bem, descansou em si mesmo das coisas boas que fizera. Ou seja, com aquele descanso que nunca deixou de ter. Se se dissesse que descansou das obras que deveria fazer, não se entenderia outra coisa, se não que nada fez. Mas, se não se dissesse que descansou de obras feitas, enfatizar-se ia menos que não necessitava daquelas que fez. 28. Sendo assim, em que dias se consideraria melhor se não no sétimo? Isso entende claramente todo aquele que se recorda que a perfeição do número 6, da qual falamos anteriormente, foi aplicada adequadamente à perfeição da criatura. Pois, se a criação deveria ser concluída dentro do número 6, como de fato foi, e nos deveria ser conhecido o descanso de Deus, pelo qual se demonstra que as criaturas mesmo as perfeitas não o tornavam feliz. Sem dúvida, deveria ser santificado o dia que vem e em seguida ao sexto, pelo qual nos despertaríamos para desejar este descanso e, assim, descansaríamos nele. Capítulo 17. Nosso descanso em Deus 29. Não é certamente uma comparação piedosa queremos ser semelhantes a Deus, de tal modo que também nós descansemos de nossas obras em nós, como ele descansou de suas obras em si mesmo. Pois devemos descansar num bem incomutável, e este é, para nós, ele que nos fez. Portanto, nosso descanso será o melhor descanso possível, de forma alguma soberbo, e deveras piedoso, de modo que, assim como ele descansou de todas suas obras, porque suas obras não são para ele um bem, mas ele é um bem para si mesmo e por ele é feliz. Assim também nós esperemos descansar a não ser nele de todas nossas obras, não somente nossas, mas também dele, e desejemos-o depois de nossas boas obras, as quais reconhecemos ser antes dele que nossas, para que também ele descanse de suas obras boas quando, depois das boas obras que tivermos praticado, justificados por ele, Outorgue-nos o descanso em si mesmo. Para nós é uma graça inestimável existir por ele, mas será maior nele descansar. Ele não é feliz por ter feito estas coisas, mas porque, não necessitando do que foi feito, descansou em si mesmo antes que nas obras. Por isso, não santificou o dia da obra, mas o do descanso, porque mostrou ser feliz, não porque as fez, mas porque não necessitava das que fez. 30. Deus descansou de todas as obras que fez. O que há de mais simples e fácil de se dizer, e de mais sublime e difícil de se conceber? Onde haveria ele de descansar a não ser em si mesmo, uma vez que apenas em si mesmo é feliz? Quando, a não ser sempre, na ocasião em que é narrada a consumação das obras que ele criou, determina-se a ordem do descanso de Deus? Quando, no sétimo dia que se seguiu ao acabamento perfeito delas, descansou após tê-las realizado perfeitamente? Ele que de nenhum modo delas necessita para que seja mais feliz. Capítulo 18 Razão da falta de uma tarde no sétimo dia 31 Em Deus, certamente, não há manhã nem tarde para seu descanso, pois não se abre com o princípio, nem se fecha com o fim. Para suas obras perfeitas há uma manhã e não há uma tarde, pois a criatura perfeita tem um ponto de partida em sua conversão para o descanso em seu Criador. Mas não tem fim, como se fosse o término de sua perfeição, como as coisas que foram criadas. E por isso, o descanso de Deus não começa para Deus, mas para a perfeição das coisas criadas, para nele começar a descansar o que por ele é levado à perfeição e nele tem amanhã. Quanto, toda parte pode estar no todo do qual é parte, mas o todo não está senão naquele pelo qual foi criado. E por isso, com razão se entende que, completado o sexto dia, fez-se amanhã depois desta tarde, mas não para significar o início da criação de outra criatura, como nas demais, mas para significar o início da permanência e do descanso de tudo que foi criado no descanso daquele que o criou. Este descanso para Deus não tem início nem término, mas o da criatura tem início, mas não tem um término. Portanto, o sétimo dia começa para a criatura pela manhã, mas não termina em tarde alguma. 33. Se nos demais dias a tarde e a manhã significam as alternâncias dos tais tempos, quais agora acontecem pelos intervalos de dias, não encontro que me possa proibir de dizer de modo semelhante que o sétimo dia termina com uma tarde e que sua noite termina com a manhã, para se poder dizer de modo semelhante, e houve uma tarde e uma manhã, sétimo dia, pois ele também é um dos dias, os quais todos são sete, com cuja repetição se perfazem os meses, os anos e os séculos, falar em manhã. Depois do sétimo dia, seria falar em início do oitavo dia, a respeito do qual se fez silêncio em seguida. 34. Visto que é o primeiro ao qual se volta e a partir do qual se forma novamente a série de semanas, ponto de onde se conclui ser muito provável que esses sete dias, com seus nomes e números, sucedendo-se uns aos outros, formem intervalos temporais no decorrer dos tempos. Mas naqueles primeiros seis dias, que se desenvolvem nas criações das coisas de um modo não conhecido e inusitado para nós, tanto a tarde como a manhã, assim como a luz e as trevas, ou seja, o dia e a noite, não apresentaram a alternância que os de hoje apresentam pelo circuito do sol. Isso certamente somos obrigados a confessar a respeito dos três primeiros dias que foram mencionados e numerados antes da criação dos luseiros. 34. Por isso, de qualquer modo que tenham acontecido neles a tarde e a manhã, de forma alguma se há de pensar que na manhã que foi feita depois da tarde e do sexto dia, teve início o descanso de Deus, para que não suspeitemos, com uma vaidade temerária, ter acontecido um bem para aquela eterna imutabilidade, mas que o descanso de Deus, pelo qual descanse em si mesmo e é feliz com esse bem porque ele é para si mesmo, não teve nem início nem término, mas o mesmo descanso de Deus teve início para a criatura concluída. Por isso, a perfeição de qualquer coisa, não tanto no universo do qual é parte, quanto naquele de quem procede, no qual está também o próprio universo, estabiliza-se de acordo com a sua espécie a fim de descansar, ou seja, para conservar a ordem de seu modo de ser. Por isso, o conjunto das criaturas que foi concluído em seis dias tem uma coisa em sua natureza, e outra na ordem pela qual está em Deus. Não como Deus, mas de tal modo que não tenha em si o descanso da própria estabilidade, a não ser no descanso daquele que nada deseja além de si mesmo, no qual descansa uma vez alcançado. E por isso, enquanto ele permanece em si mesmo, tudo o que procede dele volta para ele, de modo que toda criatura tenha em si o término de sua natureza, pelo qual não é o que ele é, mas tenha nele o lugar de descanso, com o qual conservo o que ela é. Sei que empreguei o termo lugar inapropriamente. Falando propriamente, lugar se refere aos espaços ocupados pelos corpos, mas porque os corpos também não permanecem no seu lugar, a não ser que o alcancem pela tendência de seu peso, de modo a descansarem, uma vez que o ocupem. Por isso não inadequadamente a palavra se transfere das coisas espirituais para as corporais e, assim, se possa dizer lugar. Mesmo que a própria coisa esteja bem distante. 35. Julgo, portanto, que o início da criatura no descanso do Criador foi significado por aquela manhã, a qual aconteceu depois da tarde do sexto dia, pois não poderia descansar nele se não fosse perfeita. Por isso, concluídas todas as obras no sexto dia e passada a tarde, fez-se também manhã, na qual a criatura já perfeita começaria a descansar naquele pelo qual foi feita. Nesse início encontra Deus que descansa em si mesmo, e nele a criatura encontra como poder descansar, tanto mais permanente e firme, quanto ela necessita dele para seu descanso e não ele, dela. Mas porque, seja o que for o conjunto das criaturas em qualquer de suas mutações, certamente não será nada. Por isso, o conjunto das criaturas permanecerá para sempre em seu Criador e, assim, depois daquela manhã não haverá mais uma tarde. Capítulo 19 Outra Razão para o Assunto Anterior 36 Dissemos isso porque o sétimo dia, no qual Deus descansa de todas as suas obras, teve manhã depois da tarde do sexto, mas não teve tarde. Há uma outra razão, assim penso eu, pela qual se pode entender com mais propriedade e melhor este assunto, mas um pouco mais difícil de ser explicado, ou seja, que não somente o descanso da criatura, mas também o de Deus. No sétimo dia, teve uma manhã sem tarde, ou seja, uma começo sem fim. Pois se se dissesse assim, Deus descansou no sétimo dia, e não se acrescentasse, de todas as obras que fizera, em vão procuraríamos o início deste descanso. O ponto com efeito, Deus, cujo descanso é eterno, sem princípio e sem fim, não começa a descansar. Mas, porque descansou de todas as obras boas que fizera, não necessitando delas, na verdade se entende o descanso de Deus como nem começado nem terminado, pois seu descanso de todas as boas obras que fizera, começou no momento em que as concluiu. Pois, não necessitando de suas obras, não teria descansado antes que existissem e delas tampouco necessitaria, mesmo estando terminadas. E porque nunca absolutamente delas necessitou, nem essa bem-aventurança, que delas não necessita, aperfeiçoa-se como que progredindo. Por isso, ao sétimo dia não se acrescentou uma tarde. Capítulo 20 O sétimo dia foi criado 37. Pode-se perguntar, e a isso nos move uma digna reflexão, como se entende que Deus descansou em si mesmo de todas as obras boas que fizera, pois está escrito, no sétimo dia descansou 30. Não foi dito, em si mesmo, mas no sétimo dia. O que é, portanto, o sétimo dia? Alguma criatura, ou somente um intervalo de tempo. Mas, o intervalo de tempo foi criado junto com a criatura temporal e, por isso, ele é também, sem dúvida, uma criatura. Com efeito, tempo algum existe ou pode existir ou poderá existir, do qual não seja Deus o Criador. E, por isso, este sétimo dia, se é tempo, quem o criou, se não o Criador de todos os tempos. Mas, a palavra já citada da Sagrada Escritura mostra aqueles seis dias, com os quais ou nos quais as criaturas foram criadas. Por isso, no tocante a estes sete dias, cuja natureza nos é conhecida, os quais realmente passam, e dão de certo modo seus nomes aos outros que sucedem, de modo que os outros seis dias tenham seus nomes. Sabemos quando foram criados os primeiros, mas não vemos quando Deus criou o sétimo dia, que é denominado pelo nome de sábado. De fato, nesse dia não fez nada, melhor, descansou no sétimo dia das obras que fizeram nos seis dias. Com efeito, como descansou no dia em que nada criou, ou, como pôde ter criado imediatamente depois dos seis dias, se concluiu no sexto dia todas as coisas que criou, e nada criou no sétimo dia. Mas, antes, nele descansou de todas as obras que criara. O Deus criou um só dia, de modo que, por sua repetição, passaram e transcorreram outros muitos que são chamados dias. E não seria necessário criar o sétimo dia, porque a sétima repetição daquele que criara o faria. Pois a luz, sobre a qual está escrito, disse Deus, faça-se a luz e fez-se ao luz 31, ele a separou das trevas e denominou-o dia e chamou as trevas noite. Com efeito, nessa ocasião, Deus fez o dia cuja repetição a escritura denomina o segundo dia, em seguida, o terceiro, até o sexto em que Deus concluiu suas obras. E a partir daí, a sétima repetição daquele dia criado em primeiro lugar recebeu o nome de sétimo dia, no qual Deus descansou. E por isso, o sétimo dia não é nenhuma criatura, mas o mesmo dia transcorrido sete vezes, que foi criado quando Deus deu o nome de dia à luz e as trevas denominou-as noite. Capítulo XX E a luz criada antes dos luseiros foi destinada para as variações entre dia e noite 38. Voltemos de novo à questão que nos parecia ter saído no primeiro livro. E assim, perguntemos do mesmo modo, como foi possível a luz dar as voltas necessárias para mostrar a alternância de urna e noturna, não somente antes dos luseiros do céu, mas antes que fosse criado o próprio céu, que foi denominado firmamento. Antes que, finalmente, fosse criada qualquer espécie da terra ou do mar, que permitisse o circuito da luz, seguindo-a à noite por onde ela tivesse passado. Impelidos pela dificuldade desta questão, atrevemos-nos como que a encerrar nossa exposição dizendo que aquela luz, que foi criada em primeiro lugar, era a formação da criatura espiritual, e que a noite era a matéria das coisas que se formariam nas demais obras. Essa matéria tinha sido criada quando no princípio Deus fez o céu e a terra, antes de criar o dia por sua palavra. Mas, agora advertidos pela reflexão sobre o sétimo dia, é mais fácil confessarmos que ignoramos o que está distante de nossos sentidos. Ou seja, de que modo aquela luz, que foi denominada dia, refetuou as alternâncias de urnas e noturnas, se foi por seu circuito ou por contração e emissão, se era corporal, ou se era espiritual, como se apresentava a todas as criaturas a serem criadas e como por sua presença fez o dia, e pela ausência fez a noite, como fez a tarde no início da noite, e amanhã no início de sua presença. É mais fácil, repito, confessarmos que ignoramos do que nos colocarmos contra as palavras da Divina Escritura em assunto tão claro, dizendo que o sétimo dia é diferente da sétima repetição daquele dia que Deus criou. De outro modo, o Deus não criou um sétimo dia ou criou algo depois dos seis dias, ou seja, o próprio sétimo dia, e seria falso o que está escrito, ou seja, que Deus concluiu todas as suas obras no sexto dia e que descansou no sétimo de todas suas obras. Porque certamente isso não pode ser falso, resta que a presença daquela luz, a qual Deus fez como dia, repetiu-se em todas as suas obras todas as vezes em que se mencionou o dia e no próprio sétimo dia, no qual descansou de suas obras. Capítulo 22 Explicação das Alternâncias do Dia e da Noite pela Luz Espiritual 39 Pelo fato de não termos descoberto com que circuito, ou se com avanço ou retrocesso, a luz pôde efetuar as alternâncias do dia e da noite antes de ser criado o céu, o qual se denomina firmamento, e no qual foram criados os luzeiros, não devemos deixar de lado esta questão sem a menção do nosso pensamento. E esta é a minha opinião, se aquela luz, que foi criada em primeiro lugar, não é corporal, mas espiritual, assim como foi criada depois das trevas, isso se entende que de sua informidade se voltou para o Criador e foi formada. Assim também depois da tarde se fez manhã, quando, após o conhecimento de sua natureza própria, pelo qual conhece que não é o que Deus é, volta-se para louvar a luz, que é o próprio Deus, por cuja contemplação é formada, e porque as demais criaturas, que são criadas inferiores a ela, não são criadas sem o conhecimento dele. Por este motivo, sem dúvida, repete-se o mesmo dia para se criarem por sua repetição tantos dias. Quantos são as diferentes espécies de coisas criadas e que tiveram seu término na perfeição do número 6? Desse modo, a tarde do primeiro dia é também o conhecimento de si mesma, a saber, que ela não é o que Deus é. Mas, amanhã, depois desta tarde pela qual se completa o primeiro dia e começa o segundo, é sua conversão, pela qual o que foi criado tributa o louvor ao Criador e recebe do Verbo de Deus o conhecimento da criatura que é criada depois dela, ou seja, do firmamento, o que se efetua antes no seu conhecimento, quando se diz, e assim se fez, e, em seguida, na natureza do próprio firmamento, que é criado, ao se acrescentar, mesmo depois, o que já foi dito, e assim se fez, Deus fez o firmamento 32, logo depois faz-se a tarde daquela luz, quando conhece o próprio firmamento, não no Verbo de Deus como antes, mas em sua própria natureza. Este conhecimento, porque é menor, é significado com razão pelo nome de tarde. Depois se faz manhã, com a qual termina o segundo dia e começa o terceiro, no qual amanhã é também a conversão desta luz, ou seja, deste dia, para louvar a Deus que tinha criado o firmamento, e para receber de seu Verbo o conhecimento da criatura que seria criada depois do firmamento. E por isso, quando Deus diz, que as águas que estão sobre o céu se reúnam numa só massa e aparece a área da 33, aquela luz toma conhecimento disso no Verbo de Deus, pelo qual estas palavras são proferidas, e por isso prossegue, e assim se fez, ou seja, no seu conhecimento procedente do Verbo de Deus. Em seguida, quando se acrescenta, e as águas se reuniram, e a tique.34, como já se tinha dito, e assim se fez, é feita a criatura em sua espécie, a qual, da mesma forma, quando feita em sua espécie é conhecida por aquela luz, a qual já havia conhecido no Verbo de Deus para ser feita, faz-se a tarde pela terceira vez, e assim por diante até as demais obras, até amanhã depois da tarde do sexto dia. Capítulo 23 Conhecimento das Realidades no Verbo de Deus e em si mesmo às 40 Há uma grande diferença entre o conhecimento de uma coisa no Verbo de Deus e o conhecimento da coisa em sua natureza, de tal modo que aquele conhecimento diz respeito amanhã, e este à tarde, em comparação com aquela luz, que se contempla no Verbo de Deus, todo conhecimento pelo qual conhecemos qualquer criatura em si mesma, com razão se pode denominar noite. Este conhecimento difere tanto do engano ou da ignorância daqueles que não conhecem a criatura, que em sua comparação com razão se denomina dia. Acontece o mesmo quando se compara a vida dos fiéis, que é vivida na carne neste mundo, com a vida infiel e ímpia. Esta vida é denominada luz e dia no dizer do apóstolo, outrora era as trevas, mas agora sois luz no Senhor. 35 Deixamos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz, e como de dia andemos honestamente. 36 Este dia, contudo, seria noite, se de novo compararmos aquele dia em que veremos a Deus tal como é, iguais aos anjos, então não necessitaremos da lâmpada da profecia. Daí dizer o apóstolo Pedro, temos, também, por mais firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em recorrer como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que raio dia e surja a estrela d'alva em nossos corações. 37 Capítulo 24 A Ciência dos Anjos 41 Por isso, como os santos anjos, nos quais foi criada a sabedoria primeira de todas as coisas e aos quais nos igualaremos depois da ressurreição. 38 Se nos mantivermos até o fim no caminho, o qual para nós é Cristo, vêm sempre a face de Deus e gozam do verbo de Deus, seu Filho Unigênito igual ao Pai. Sem dúvida, foram os primeiros a conhecer no verbo de Deus o conjunto das criaturas, no qual, tendo a primazia, eles foram criados. No verbo conheceram as razões eternas de todas as coisas, mesmo das que foram criadas no tempo, como estão naquele pelo qual todas as coisas foram criadas. Em seguida, na própria criatura, que conheceram como que olhando para baixo e referindo ao louvor daquele em cuja verdade incomutavam vem, como que de um lugar elevado, as razões pelas quais a criatura foi criada. Lá, no verbo, os anjos contemplam como se fora o dia, e por isso a harmoniosa unidade deles, pela participação na própria verdade, cria o dia em primeiro lugar. Aqui, na criatura, contemplam como se fora a tarde, mas em seguida se faz amanhã, o que se pode perceber em todos os seis dias, porque a ciência angélica não permaneceu naquilo que foi criado, senão que o refere em seguida ao louvor e à caridade daquele no qual é conhecido não como criado, mas que seria criado, e permanecendo nesta verdade ao dia. Se a natureza angélica se convertesse para si mesma e se comprazesse em si mesma, mais do que naquele por cuja participação é bem-aventurada, enchendo-se de soberba, cairia, como caiu o diabo. Sobre isso há de se falar no lugar devido, quando for exigida a reflexão oportuna a respeito da serpente sedutora do homem. Capítulo 25 Não se acrescentou à noite nos seis dias 42. Porque os anjos conhecem a criatura na própria criatura de tal modo que por eleição do conhecimento e por amor anteponha este conhecimento o que dela sabe na verdade, pela qual tudo foi feito, como participantes dela. Por isso, em todos os seis dias não se menciona a noite, mas o primeiro dia depois de uma tarde e uma manhã, da mesma forma, depois de uma tarde e uma manhã, o segundo dia, em seguida, depois de uma tarde e uma manhã, o terceiro dia, e assim por diante até a manhã do sexto dia, quando começa o sétimo do descanso de Deus, embora a narrativa fale em dias, com suas noites, mas não em noites. Com efeito, a noite pertence ao dia, não o dia à noite, quando os sublimes e santos anjos, porque conheceram a criatura na própria criatura, referem na honra e amor daquele no qual contemplam as eternas razões pelas quais foi criada. E com esta harmoniosa contemplação eles representam o primeiro dia que o Senhor fez, ao qual se une a igreja liberada desta peregrinação, para que também nós exultemos e nele nos alegremos. 39. Capítulo XXV Interpretação do número de dias 43 O conjunto das criaturas ficou concluído na sexta repetição deste dia, do qual tanto a tarde como a manhã podem ser entendidas de acordo com o raciocínio anteriormente exposto. E se fez a manhã pela qual findava o sexto dia e começava o sétimo que não teria tarde, porque o descanso de Deus não é criatura, como a criatura seria criada nos demais dias. Uma vez criada era conhecida em si mesma de um modo distinto do que era vista naquele em cuja verdade haveria de ser criada. Este conhecimento, igual a uma imagem desbotada, fazia tarde. Assim, pelo termo dia não se há de entender, nesta narrativa das coisas criadas, como a formação de uma obra, e pelo termo tarde, o seu término, e pelo termo manhã, o início de uma outra obra, para não sermos obrigados a dizer contra a escritura que além dos seis dias foi criada alguma criatura no sétimo dia, ou que o sétimo dia não é nenhuma criatura. O sentido é que aquele dia que Deus fez, ele mesmo se repete pelas obras de Deus, não por um circuito corporal, mas pelo conhecimento espiritual, quando aquela bem-aventurada reunião dos anjos primeiramente contempla no verbo de Deus, pelo qual Deus diz, faça-se, e por isso, primeiramente se faz no conhecimento dele, quando se diz, e assim se fez, e depois, conhece em si mesmo a própria coisa criada, o que significa tarde, e em seguida, refere-se conhecimento da coisa criada ao louvor daquela verdade, na qual vira a razão da coisa a ser feita, o que significa o fazer-se manhã, e assim, um só é o dia repetido por todos aqueles dias, o que não se há de entender pelo que estamos habituados nos dias de hoje, pois vemos que são determinados e numerados pelo circuito do Sol, mas sim de um outro modo, ao qual não podem ficar alheios aqueles três dias, que foram mencionados antes da criação destes luzeiros, pois este modo foi observado não até o quarto dia, para em seguida podermos pensar nesses dias como os de hoje, mas até o sexto e o sétimo, de modo que se há de entender de um modo muito diferente o dia e a noite, entre os quais Deus fez a divisão, e de outro modo, o dia e a noite entre os quais disse que se dividam os luzeiros que criou, quando disse, e separem o dia e a noite 40, então, criou este dia ao criar o Sol, cuja presença mostra o mesmo dia, mas aquele dia criado primeiramente já vira transcorrer 3, quando foram criados estes luzeiros na quarta repetição daquele dia, capítulo 27, os dias atuais da semana são muito diferentes dos 7 dias do Gênesis 44, portanto, porque em nossa mortalidade terrena não podemos experimentar e perceber aquele dia, ou aqueles dias que foram enumerados por sua repetição, e se podemos esforçar-nos para entendê-los, não devemos proferir temerariamente nenhuma opinião, como se a respeito deles não se possa pensar outra coisa mais adequada e mais prudente, e com respeito a estes 7 dias, com cuja ida e vinda transcorrem os tempos e com os quais se compõe a semana, no qual um dia o circuito do Sol desdizeu o nascimento até seu novo nascimento, acreditamos que uma certa alternância daqueles mostra aqui, estes não são semelhantes àqueles, mas muito diferentes, capítulo 28, interpretação da luz e do dia 45, Ninguém julgue que o que afirmei sobre a luz espiritual e sobre a criação do dia na criatura espiritual e angélica, e sobre a contemplação que esta criatura tem no verbo de Deus, e sobre o conhecimento pelo qual ela conhece a própria criatura e sua relação ao louvor da verdade incomutável, em que primeiramente via a razão da coisa ser criada, a qual, uma vez conhecida, é criada, Ninguém julgue, repito, que, para entender o dia e a tarde e a manhã, seja adequado não o sentido literal, mas o figurado e alegórico, de modo diferente do que estamos acostumados a respeito desta luz cotidiana e corporal que vemos, não, porém, este, no sentido próprio, e aquele, no figurado, onde a luz é melhor e mais firme, o dia é também mais verdadeiro, porque não é mais verdadeira a tarde e mais verdadeira a manhã, Se nestes dias a luz está com sua inclinação para o ocaso, o que denominamos tarde, de novo volta para o nascimento, o que denominamos manhã, porque dizemos que ali é tarde, quando a criatura se afasta da contemplação do Deus Criador, e manhã, quando se ergue do conhecimento da criatura para o louvor ao Criador, Cristo não é denominado luz 41, no mesmo sentido em que é denominado pedra 42, o primeiro se diz no sentido próprio e o segundo, no figurado, Portanto, o que não quiser ter em conta esta exposição na qual procuramos indagar ou entender segundo o nosso modo de pensar, mas quer admitir outra a respeito da enumeração daqueles dias, que possa explicá-la melhor na criação das criaturas, não em sentido figurado, mas em sentido próprio, procurei que a encontre com a ajuda divina, pode acontecer que também eu encontre outra explicação mais adequada para estas palavras da escritura divina, pois não confirma esta explicação a ponto de não sustentar que se possa encontrar outra que seja melhor, como confirmo que a escritura nos quis insinuar o descanso de Deus não como um descanso após o cansaço enfado por causa de preocupações, capítulo 29 o dia, a tarde e amanhã no conhecimento dos anjos 46, alguém, talvez, pode querer arguir, disputando comigo, e dizer que os anjos dos altos seus não contemplam alternativamente primeiro as razões das criaturas de modo incomutável, na verdade do verbo de Deus incomutável e, em seguida, as próprias criaturas e, em terceiro lugar, o conhecimento delas em si mesmos para referi-lo em louvor ao Criador, mas que a mente deles podia contemplar todas estas coisas ao mesmo tempo com uma facilidade admirável, acaso esse alguém diria, ou se disser mereceria ser ouvido, que aquela cidade celeste com milhares de anjos não contempla a eternidade do Criador ou ignora a mutabilidade da criatura ou também não louva o Criador com um certo conhecimento inferior, que possam fazer tudo isso ao mesmo tempo, façam tudo isso ao mesmo tempo, entretanto, podem e fazem, portanto, tenham ao mesmo tempo tanto dia, como a tarde e a manhã, capítulo 30, a existência da tarde e da manhã no conhecimento dos anjos, 47, não há motivo para temer que aquele que é idôneo para perceber o que dissemos não pense que isso não poderia acontecer, porque não pode acontecer nos nossos dias que decorrem pelo circuito do, sol, realmente, isso não pode acontecer nas mesmas partes da terra, mas quem não vê, se quiser prestar atenção, que o universo pode apresentar ao mesmo tempo o dia onde está o sol, a noite, onde não está, a tarde de onde o sol se afasta, a manhã aonde se aproxima, mas nós, na verdade, não podemos contemplar tudo isso ao mesmo tempo, e não devemos equiparar esta situação terrena e o circuito temporal e local da luz corpórea àquela pátria celestial, onde é sempre dia na contemplação da verdade incomutável, sempre tarde, no conhecimento da criatura em si mesma, sempre manhã a partir deste conhecimento ao louvor ao Criador, pois ali não se fez tarde pela ausência da luz superior, mas pela diversidade de conhecimento inferior, nem se faz manhã como o conhecimento matutino sucede à noite da ignorância, mas porque leva para a glória do Criador o conhecimento vispertino, Finalmente, também o salmista, não mencionando a noite, diz, de tarde, pela manhã e ao meio dia cantarei e anunciarei e ouvirás a minha voz 43, talvez significando com estas palavras o que acontece pelas alternâncias dos tempos, mas, conforme penso, significando o que aconteceria sem as alternâncias dos tempos na pátria para a qual suspirava sua peregrinação, capítulo XXX e o conhecimento simultâneo dos anjos com respeito ao dia, à tarde e à manhã no princípio da criação 48, se agora aquele conjunto e unidade angélica do dia, que Deus criou em primeiro lugar, tem e executa todas as coisas ao mesmo tempo, teve também tudo isso ao mesmo tempo, quando eram criadas as criaturas, acaso, durante todos os seis dias, quando eram criadas as coisas que Deus teve por bem criar em cada um dos dias, os anjos as recebiam no verbo de Deus, para que fossem feitas primeiramente em seu conhecimento, quando se dizia, e assim se fez, e, em seguida, depois de terem sido criadas em sua natureza própria pela qual existem e tivessem agradado a Deus, porque são boas, acaso, repito, também as conhecia com um outro conhecimento inferior, que foi significado pelo nome de tarde, e, em seguida, tendo-se feito a tarde, fazia-se manhã, quando Deus era louvado por sua obra, recebiam a eles o conhecimento vindo do verbo de Deus de uma outra criatura, antes de ser feita, portanto, então não aconteceram todas essas coisas ao mesmo tempo, o dia, a tarde e a manhã, mas uma por uma, na ordem indicada pela escritura, capítulo 32, o conhecimento dos anjos foi simultâneo, mas dentro de uma certa ordem 49, acaso, todas as coisas foram feitas ao mesmo tempo, de modo que esses dias aconteceram, não de acordo com intervalos de tempos, como os dias atuais, quando o sol nasce e se põe e volta ao seu lugar para de novo nascer, mas de acordo com o poder espiritual da mente angélica, que entende ao mesmo tempo todas as coisas que quer com conhecimento facílimo, não, porém, sem ordem, pela qual se manifesta a conexão das causas precedentes com as seguintes, não se pode dar o conhecimento sem que o precedam as coisas que se hão de conhecer, as quais estão certamente antes no verbo, pelo qual tudo foi feito, do que em todas as coisas que foram feitas, a mente humana capta essas coisas que foram feitas primeiramente mediante os sentidos corporais, e toma conhecimento delas de acordo com o processo da limitação humana, em seguida, a mente humana investiga suas causas para chegar de algum modo a essas coisas que permanecem no verbo de Deus de maneira principal e incomutável, e assim possa contemplar as coisas invisíveis por meio das coisas que foram feitas 44, quem ignora com quanto a lentidão e dificuldade o faz, e também com quanto a demora de tempo, devido ao corpo corruptível que pesa sobre a alma 45, embora seja arrastada a fazê-lo sem lentidão e com perseverança por um adoroso empenho, a mente angélica que se une ao verbo de Deus com amor puro, depois que foi criada naquela ordem para estar à frente das demais obras, vê-las no verbo de Deus como coisas a serem feitas, antes de serem feitas, e assim, faziam-se pelo conhecimento, quando Deus dizia que fossem feitas, antes que em sua natureza própria, e uma vez criadas, a mente angélica as conheceu nelas mesmas, sem dúvida com um conhecimento menor, que se denomina tarde, as coisas que se faziam precediam este conhecimento, visto que o conhecimento precede tudo o que pode ser conhecido, se o que é preciso conhecer não existir anteriormente, não pode ser conhecido, depois deste conhecimento, se de tal modo agradasse a mente angélica o que foi feito a ponto de se comprazer mais em si mesma do que em seu Criador, não se faria amanhã, ou seja, não se ergueria de seu conhecimento louvor a seu Criador, mas como se fez amanhã, devia-se fazer outra coisa e conhecer a Deus que diz, faça-se, a fim de que primeiramente fosse feita no conhecimento da mente angélica e se pudesse dizer de novo, e assim se fez, e em seguida, em sua natureza própria, na qual seria conhecida na tarde seguinte, 50, e, por isso, ainda que não haja aqui intervalos de demoras temporais, no entanto, a razão da criatura a ser criada antecede no verbo de Deus, quando disse, faça-se a luz, e se fez a luz com a qual foi formada a mente angélica e foi feita em sua natureza, não se seguia que fosse feita em outra criatura e, por isso, não foi dito antes, e assim se fez, e depois, e Deus fez a luz, mas, a luz foi criada logo em seguida pelo verbo de Deus e a luz criada aderiu à luz criadora, vendo-a e também a si mesma nela, ou seja, viu a razão pela qual foi criada, também se viu em si mesma, isto é, viu a diferença do que foi feito e daquele por quem foi feito, e, por isso, como o que foi criado agradasse a Deus, ele viu que era bom, e tendo separado a luz das trevas e chamado a luz de as trevas noite, fez-se também a tarde, porque era necessário este conhecimento pelo qual a criatura se diferenciasse do Criador, conhecendo-se em si mesma de modo diferente do que no Criador, em seguida, vem amanhã e outra coisa ser antes conhecida que havia de ser feita pelo verbo de Deus, primeiramente no conhecimento da mente angélica, depois, na natureza do próprio firmamento, e, por isso, Deus disse, faça-se o firmamento, e assim se fez 46, no conhecimento da criatura espiritual, conhecendo-o antes que fosse criado em sua natureza, em seguida, Deus fez o firmamento, certamente a própria natureza do firmamento, cujo conhecimento seria menor, como se fosse vispertino, e assim até o fim de todas as obras e até o descanso de Deus que não tem tarde, pois não foi feito como a criatura, de modo que também pudesse desdobrar seu conhecimento com um primeiro e maior no verbo de Deus, como no dia, e um posterior e menor na própria criatura, como na tarde. Capítulo 33 As obras de Deus foram criadas simultaneamente ou foram criadas uma a uma. 51. Mas se a mente angélica pode entender simultaneamente todas as coisas, que a palavra da Escritura diferencia uma por uma pela ordem da conexão e das causas, acaso podem entender também as coisas que eram criadas simultaneamente, como o firmamento, a reunião das águas e a forma nua das terras, como a germinação dos arbustos e das árvores, a formação dos luseiros e dos astros, e os animais aquáticos e terrestres. Ou, talvez as entendem como criadas em intervalos de tempo segundo determinados dias. Ou, talvez, devemos pensar que aquelas coisas não foram feitas primeiramente como as vemos agora com seus movimentos naturais, mas de acordo com o admirável e inefável poder da sabedoria de Deus, que alcança com vigor de um extremo a outro e dispõe todas as coisas com suavidade. 47. Ela não as alcança gradualmente ou a elas chega como que por passos. Por isso é tão fácil e deveras eficaz seu movimento, quanto facilmente Deus criou todas as coisas, pois foram criadas pela sabedoria, de modo que o que agora vemos, ou seja, que se movem com intervalos temporais para realizarem o que corresponde a cada espécie, vem a eles daquelas razões inatas, as quais Deus espalhou no ato de criar como se fossem sementes, quando ele diz e foram feitas, ordenou. E foram criadas. 48. 52. Certamente a tarde não foi criada para serem lentas as coisas que são lentas, e nem foram criados os séculos com a lentidão com que decorrem, pois os tempos perfazem os números que não receberam no tempo quando foram criados. De outro modo, se pensamos que os movimentos naturais das coisas e os espaços usuais dos dias de hoje que conhecemos foram criados pelo verbo de Deus no princípio, era necessário não um dia, mas muitos, para que as coisas que crescem com raízes e cobrem a terra germinassem primeiramente debaixo da terra, depois, após um número certo de dias, cada uma de acordo com sua espécie, e rompesse para o ar livre, como acontece até agora. A respeito da criação da natureza dessas coisas, a escritura narrou ter sido feita num só dia, ou seja, no terceiro. Depois, quantos dias foram necessários para que as aves voassem, se, existindo desde os primórdios, chegaram a adquirir penas e asas de acordo com o tempo exigido por sua natureza. Ou, talvez, tenham sido criados apenas os ovos quando foi dito no quinto dia que as águas produzissem todo volátil alado, segundo sua espécie. Ou, se isso se pode dizer retamente, pois na substância dos ovos já estavam todas as coisas que se formam durante números certos de dias e de certo modo se desenvolvem, visto que já existiam unidas as coisas corporais de modo incorpóreo e as numerosas razões. Porque não se pode dizer retamente o mesmo, antes de serem criados os ovos, visto que foram criadas no elemento líquido as mesmas razões pelas quais os alados podem nascer e se desenvolver durante os intervalos de tempo de sua espécie. A respeito do Criador, essa escritura narrou que ele concluiu em seis dias todas as suas obras. E, a respeito dele, em outra passagem, não discordando do Gênesis, foi escrito que criou todas as coisas simultaneamente. 49. E, por isso, aquele que fez todas as coisas ao mesmo tempo fez também ao mesmo tempo estes seis ou sete dias, ou antes, um dia repetido seis ou sete vezes. Portanto, que necessidade havia de se mencionar seis dias tão bem diferenciados e dispostos? Ou seja, porque aqueles que não podem compreender o que foi dito, criou todas as coisas ao mesmo tempo. 50. Não podem chegar aonde a narrativa os quer conduzir a não ser quando a exposição caminha para eles mais lentamente. Capítulo 34 Todas as coisas foram criadas juntas e também em seis dias. 53. Como podemos dizer que a presença da luz foi repetida seis vezes, de tarde até amanhã, no conhecimento dos anjos, se lhes foi suficiente ter uma só vez os três juntos, ou seja, o dia, a tarde e a manhã. Se, como o dia, contemplam o conjunto das criaturas, assim que foi criado nas primeiras e incomutáveis razões pela quais foi criado, se, como tarde, conheciam-no em sua própria natureza, e se, como o manhã, louvavam o Criador a partir do próprio conhecimento inferior, ou, de que modo antecedia amanhã para que conhecessem no verbo o que Deus haveria de fazer depois? E isso mesmo também conhecessem consequentemente à tarde, se nada foi feito antes ou depois, visto que todas as coisas foram criadas juntas. Pelo contrário, todas as coisas que foram mencionadas foram criadas antes e depois durante os seis dias, e todas as coisas foram criadas juntas, porque tanto essa escritura que narra as obras de Deus nos dias referidos, quanto aquela que diz que ele fez todas as coisas ao mesmo tempo, são verazes. Ambas são uma só, porque foram escritas por inspiração de um único espírito de verdade. .54 Nas coisas nas quais os intervalos de tempo não mostram qual seja o primeiro e o último, embora se possa dizer as duas coisas, ou seja, ao mesmo tempo, e também primeiro e último, entende-se com mais facilidade o que se diz ao mesmo tempo do que primeiro e último. Como acontece quando vemos o Sol no Oriente, é claro que nosso olhar não poderia chegar até ele, se não ultrapassasse todo o espaço do ar e do céu que está entre nós e ele. Quem é capaz de avaliar qual seja a distância, e também o mesmo olhar ou a irradiação de nossos olhos não alcançaria a atravessar o ar que está sobre o mar, se antes não atravessasse o ar que está sobre a terra, estejamos em qualquer lugar da região mediterrânea, ou seja, deste lugar onde estamos até o litoral do mar. Depois, se nossos olhos se dirigem na mesma direção para um outro lado do mar, nosso olhar não é capaz de atravessar o ar que está sobre aquelas terras do outro lado do mar, a não ser que se estenda, tendo antes percorrido o espaço daquele ar que se manifesta primeiramente sobre o mar. Façamos de conta que, depois daquelas terras de ultramar, não existe outra coisa senão o oceano. Acaso nossa vista pode atravessar também o ar que se espalha sobre o oceano, se antes não atravessar o que há de ar sobre a terra aqui em oceano? A vastidão do oceano se apresenta incomparável, mas, por maior que seja, é preciso que antes os raios de nossos olhos atravessem o ar que está sobre ele, e, depois, tudo o que está ali, então, finalmente nossos olhos chegarão ao sol que vemos. Acaso porque dissemos tantas vezes antes e depois, nosso olhar não vai conseguir atravessar esse espaço ao mesmo tempo com um golpe de vista? Pois, se com os olhos fechados orientamos o rosto contra o sol que vamos ver, acaso logo que os abrirmos, não pensaremos que encontraremos aí nosso olhar antes de os conduzirmos para lá, de tal modo que parece que nossos olhos não se abriram antes de eles chegarem onde se dirigiram. E este é certamente um raio de luz corpórea, que se projeta de nossos olhos e que atinge com tamanha rapidez o que está colocado tão distante a ponto de não se poder avaliar ou comparar. Assim, é evidente que nossa vista atravessa que ao mesmo tempo com um só golpe todos aqueles dilatados e imensos espaços e não é menos certo que atravessam uns antes e outros depois. 55. O apóstolo, ao querer expressar a rapidez da ressurreição, afirma que acontecerá num abrir e fechar de olhos 51, visto que nada mais rápido se pode deparar nos movimentos impulsos das coisas corpóreas, e se a visão dos olhos carnais pode se dar com tamanha rapidez, o que não poderá a cuidade da mente humana. Quanto mais ainda há dos anjos, o que dizer dá a rapidez da suma sabedoria de Deus que abrange todas as coisas em virtude de sua pureza, e mancha alguma nela se encontra 52. Portanto, nas coisas que foram criadas ao mesmo tempo, ninguém perceba o que deveria ser feito antes ou depois, a não ser a própria sabedoria pela qual tudo foi feito ao mesmo tempo segundo uma ordem. Capítulo 35 Conclusão sobre os dias do Gênesis 56 Portanto, aquele dia que Deus criou em primeiro lugar, se é uma criatura espiritual e racional, isto é, os anjos e as virtudes que vivem nos céus superiores, se apresentou a todas as obras de Deus com a mesma ordem de aparecimento e de conhecimento, pelo qual conhecerá antes no verbo de Deus as coisas que haveriam de ser criadas, e conheceria nas criaturas já criadas, todas ao mesmo tempo, não por espaços de intervalos temporais, havendo antes e depois na conexão das criaturas, mas no poder de Deus. Com efeito, de tal modo criou tudo o que existiria, que fez as coisas temporais não temporalmente, mas que dele transcorressem os tempos já feitos. E, por isso, esses sete dias, que a luz do corpo celeste, indo e vindo, produz e reproduz, conforme uma certa sombra figurativa, advertem-nos a investigar aqueles dias, nos quais a luz espiritual criada pode se apresentar a todas as obras de Deus pela perfeição do número 6. Investigar também porque o sétimo, quando se deu o descanso de Deus, tem manhã, mas não tem tarde, a fim de que não se interprete que Deus descansou no sétimo dia, como se necessitasse de um sétimo dia para seu descanso, mas, que descansou de todas as suas obras que criou na presença dos anjos, não em si mesmo que não foi feito, para que a criatura angélica aqui, tendo conhecido todas as obras de Deus nele e nelas, o que representa um dia com uma tarde, não conhecesse nada melhor depois das obras muito boas, do que aquele que descansa em si mesmo de todas as obras e que de nenhuma delas necessita para sua bem-aventurança. 1 GN 2,1 A3, 2 GN 2,2, 3 SB 11,20, 4 CF, RM 11,36, 5 GN 11,20, 6 SB 11,20, 7 CF, SB 9,15, 8 GN 1,3.6, 9 CF, RM 5,5, 10 GN 22,12, 11 F 4,30, 12 GL 4,9, 13 CF, 1 PD 1,10, 14 GN 2,2, 15 GN 2,2, 16 J 5,17, 17 J 19,30, 18 J 5,17, 19 SB 8,1, 20 CF, SB 7,24, 21 AT 17,28, 22 CF, J 5,26, 23 GN 2,2, 24 J 5,17, 25 CF, 20,8, 26 CF, RM 6,4, 27 GN 1,1, 28 CF, LC 10,39 A 42, 29 AT 17,28, 30 GN 2,2, 31 GN 1,3, 32 GN 1,7, 33 GN 1,9, 34 GN 1,9, 10.35 F 5,8, 36 RM 13,12, 13,37 2 PD 1,19, 38 CF, MT 22,30, 39 CF, SL 118,24, 40 GN 1,14, 41 CF, J 8,12, 42 CF, AT 4,11, 43 SL 54,18, 44 CF, RM 1,20, 45 CF, SB 9,15, 46 GN 1,6, 47 CF, SB 8,1, 48 SL 32,9, 49 CF, ECL 18,1, 50 ECL 18,1, 51 COR 15,52, 52 CF, SB 7,24. O livro V capítulo e os seis dias do Gênesis são repetição de um só dia 1. Este é o livro da criação do céu e da terra. Quando foi feito o dia, Deus fez a terra e o céu e toda a verdura do campo, antes de existir sobre a terra, e toda a erva do campo, antes de nascer. Pois Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para trabalhar a terra. Entretanto, uma fonte subia da terra e regava toda a superfície da terra 1. Com este testemunho consolida-se certamente a opinião pela qual se entende que Deus fez um dia, o que permite que se possa enumerar aqueles seis ou sete dias como a repetição deste único dia. Com efeito, a escritura já o diz mais claramente, como que encerrando tudo o que dissera do princípio até a esta passagem, e conclui, este é o livro da criação ou feitura do céu e da terra, quando foi feito o dia. Pois ninguém dirá que o céu e a terra estão aqui mencionados do mesmo modo como fora dito antes de insinuar o dia criado. No princípio, Deus fez o céu e a terra 2. Com efeito, se estas palavras dão a entender que Deus fez algo sem o dia, antes de fazer o dia, eu disse em outro lugar o que julgue e deveria dizer. Por que motivo isso se pode aceitar? A ninguém negando a concessão de uma melhor interpretação. Mas agora diz, este é o livro da criação do céu e da terra, quando foi feito o dia, mostrando sobejamente, como julgo, que aqui não mencionou o céu e a terra como no princípio antes de fazer o dia. Quando as trevas cobriam o abismo, mas mostra de que modo foram feitos o céu e a terra, quando foi feito o dia. Ou seja, tendo sido formadas e diferenciadas as partes e espécies das coisas, com as quais todo o conjunto das criaturas, já formado e determinado, tomou esta forma que se denomina mundo. 2. Portanto, aqui se faz menção daquele céu, que, quando Deus o criou, denominou o firmamento com tudo o que nela existe, e daquela terra, com tudo o que nela existe. Que com o abismo ocupa o lugar mais inferior. Prossegue e acrescenta. Deus fez a terra e o céu, de modo que pelos nomes de céu e terra antepostos, antes de criar o dia, e repetidos depois de o ter mencionado, não permite que se opine que agora denominou céu e terra como no princípio, antes que fosse criado o dia. Pois, assim compôs o texto, este é o livro da criação do céu e da terra. Quando foi feito o dia, Deus fez o céu e a terra 3. De modo que se alguém quiser entender o que foi afirmado acima, o livro do céu e da terra, com o mesmo sentido do que foi dito. No princípio, Deus fez o céu e a terra, antes de criar o dia, pelo fato de que aqui primeiro foram mencionados o céu e a terra, e depois foi feito o dia, seja corrigido pelas palavras que vêm em seguida, visto que também depois de mencionar o dia que foi criado, foram acrescentados novamente os nomes céu e terra. 3. Também o termo que foi colocado, quando, e o que foi acrescentado, foi feito o dia, afastam de qualquer contencioso a possibilidade de entender de outra maneira. Pois, se estivesse intercalado assim, de modo a dizer, este é o livro da criação do céu e da terra, quando foi feito o dia, Deus fez a terra e o céu. 4. Ainda que alguém julgasse que foi assim denominado o livro da criação do céu e da terra, como se denominou no princípio, Deus fez o céu e a terra, antes de criar o dia. 5. Tendo acrescentado, foi feito o dia, como ali depois se narrou que Deus fez o dia, e, em seguida, se dissesse novamente, Deus fez o céu e a terra, entender-se-ia que o céu e a terra foram feitos depois de ter sido criado o dia. Mas, porque foi intercalado de tal modo que se dissesse, quando foi feito o dia, unindo-se estas palavras ou as anteriores, para se tornar uma única sentença, este é o livro da criação do céu e da terra, quando foi feito o dia, ou as posteriores, de modo a se tornar também uma única sentença, quando foi feito o dia, Deus fez a terra e o céu, desse modo obriga, sem dúvida, a que se entenda que mencionou o céu e a terra, como tendo sido criados quando foi feito o dia. Em seguida, depois de ter dito, Deus fez a terra e o céu, acrescentou-se, e toda a verdura do campo 4, o que certamente ficou claro ter sido feito no terceiro dia. Daí se deduz com mais evidência que é o mesmo e único dia que Deus fez, o qual repetido, tornou-se o segundo, e o terceiro, e os demais até o sétimo dia. Capítulo 2 A razão do acréscimo de o verde do campo 4 Como pelos nomes de céu e terra, conforme o costume da escritura, o escritor quis que se entendesse o conjunto das criaturas, pode-se perguntar por que acrescentou, e toda a verdura do campo. Pelo que me parece, ele afirmou estas palavras para declarar com mais clareza o dia que mencionou, porque disse, quando foi feito o dia. Pois, logo alguém pensaria que se referiu a este dia de luz corpórea, pelo qual, percorrendo o seu curso, é mostrada a nós a alternância do tempo de euno e noturno. Quando recordamos a ordem das criaturas criadas e deparamos com que toda a verdura do campo foi criada no terceiro dia, antes de ser criado o sol, o qual o foi no quarto dia, por cuja presença decorre este dia cotidiano e costumeiro e quando ouvimos, quando foi feito o dia, e toda a verdura do campo, somos advertidos a pensar no referido dia, de modo que procuremos investigar, seja ele corporal. Não sei com que luz a nós desconhecida, seja espiritual no conjunto da unidade angélica, não, porém, tal qual conhecemos aqui. Capítulo 3 Todas as coisas foram criadas ao mesmo tempo. 5 Também não está fora de propósito que se possa dizer, este é o livro da criação do céu e da terra, quando Deus fez o céu e a terra, de modo a entendermos no céu e na terra tudo o que neles existe, conforme o modo de falar da escritura. Muitíssimas vezes pelos nomes de céu e terra, algumas vezes acrescentando também o do mar, ensino o conjunto das criaturas, algumas vezes juntando e dizendo, e o que neles existe cinco, a fim de que tudo o que se disser deles entendêssemos também quanto ao dia, seja o que ele criou em primeiro lugar, seja este feito pela presença do sol. Não disse assim, mas intercalou o dia, dizendo, quando foi feito o dia, e não falou assim de modo a dizer, este é o livro da criação do dia, do céu e da terra, como se tratasse da ordem em que os fatos são narrados. Nem assim, este é o livro da criação do céu e da terra, quando foram feitos o dia, o céu e a terra, quando Deus fez o céu e a terra e toda a verdura do campo. Nem assim, este é o livro da criação do céu e da terra, quando Deus fez o dia, o céu e a terra, e toda a verdura do campo. Pois o costume pedia estes modos e falar. Mas diz, este é o livro da criação do céu e da terra, quando foi feito o dia, Deus fez a terra e o céu, e toda a verdura do campo. 6. Portanto, a narrativa anterior indica que o dia foi feito em primeiro lugar e o considera um único dia. Depois dele número o segundo, em que foi criado o firmamento, e o terceiro, em que foram criadas as espécies da terra e do mar e a terra produziu árvores e ervas. 7. Acaso não é isso, talvez, o que nos empenhamos em mostrar no livro anterior, ou seja, que Deus criou todas as coisas ao mesmo tempo, pois que o contexto da narrativa, ao mencionar que todas as coisas foram criadas e concluídas pela ordem dos seis dias, pede agora que todas as coisas sejam reunidas em um único dia com os nomes de céu e de terra, aos quais se acrescentou também a espécie das plantas. 8. Sem dúvida, devido ao que eu disse acima que, se, talvez, se entendesse o dia de acordo com o nosso costume, o leitor devia se corrigir, ao recordar que Deus disse que a terra produziria a verdura do campo antes deste dia. 9. Solar. Assim, já não se apresenta o testemunho de um outro livro da escritura para afirmar que Deus criou todas as coisas ao mesmo tempo. 6. Pois a afirmação vizinha da página seguinte nos adverte, dizendo, quando foi feito o dia, Deus fez o céu e a terra e toda a verdura do campo, a fim de entenderes este dia repetidos sete vezes, perfazendo sete dias, e quando ouves que todas as coisas foram criadas, quando foi feito o dia, compreendas, se puderes, que a repetição se deu seis ou sete vezes sem intervalos de demoras e de espaços. Se ainda não és capaz, deves deixar este assunto para ser considerado pelos que podem. Tu, porém, deves caminhar com a escritura, que não despreza a tua limitação e com passos maternos caminha contigo mais lentamente. Ela assim fala para seguir da alta postura dos soberbos, atemorizar os estudiosos pela profundidade, alimentar os grandes com a verdade, nutrir os pequenos pela alfabilidade. Capítulo 4 As ervas foram criadas antes de nascer em sete. O que quer dizer o que vem em seguida? Pois assim está ordenado o discurso. Quando foi feito o dia, Deus fez o céu e a terra, e toda a verdura do campo, antes de existir sobre a terra, e todas as ervas do campo, antes de nascer em sete. O que é isso? Acaso não se há de investigar onde as fez, antes de existirem sobre a terra e antes de nascerem? Com efeito, quem não estaria propenso a crer que nasceram quando foram feitas, se a palavra divina não nos chamasse a atenção afirmando o que Deus as fez antes de nascerem? De modo que, se não puder encontrar onde foram criadas, contudo, acredite que foram feitas antes de nascerem todo aquele que acredita com piedade na escritura. Pois o ímpio não acredita. 8 Portanto, o que diremos? Acaso o que alguns pensaram? Ou seja, que Deus fez todas as coisas no verbo, antes de nascerem na terra. Mas se foram feitas desse modo, não foram quando foi feito o dia, mas antes de ser feito o dia. A escritura diz claramente, quando foi feito o dia, Deus fez o céu e a terra, e toda a verdura do campo, antes de existir sobre a terra, e todas as ervas do campo, antes de nascerem. Portanto, se quando foi feito o dia, certamente não foram feitas antes de ser feito o dia, e, por isso, não no verbo, que é coitano com o Pai e que existe antes do dia e antes que qualquer coisa fosse feita, mas sim quando foi feito o dia. Com efeito, as coisas que estão no verbo antes de toda criatura certamente não foram feitas, mas estas foram feitas quando foi feito o dia, como o declaram as palavras da escritura. Mas, antes de existir sobre a terra, antes de nascerem, isso foi dito sobre a verdura e as ervas do campo. 9 Portanto, onde foram feitas, acaso na própria terra, sendo ela a causa e a razão de ser, assim como todas as coisas já estão nas sementes, antes de evoluírem de certo modo e desenvolverem seu crescimento e espécie durante a sucessão dos tempos. Mas, estas sementes, que vemos sobre a terra, já nasceram, acaso não estavam sobre a terra, mas debaixo da terra, e, por isso, antes de nascerem foram feitas, e então nasceram quando as sementes germinaram e romperam para o ar livre ao chegar o crescimento. Vemos que agora isso acontece durante os espaços de tempos, distribuídos a cada um de acordo com a sua espécie. Acaso as sementes foram feitas quando foi feito o dia, e nelas residiam toda a verdura do campo em todas as ervas, ainda não na forma com a qual nasceram sobre a terra, mas na virtude pela qual existem nas razões seminais? Portanto, a terra produziu as sementes em primeiro lugar. A escritura não fala assim, ao dizer, a terra produziu erva de alimento, ou erva de feno que produz as sementes segundo sua espécie e semelhança e árvores que produzem frutos contendo as sementes segundo sua espécie sobre a terra. Com estas palavras mais se mostra que as sementes nasceram das ervas e das árvores, mas estas não nasceram delas, mas da terra, principalmente porque as palavras de Deus o comprovam. Pois não diz, produzam a erva do feno e a árvore frutífera as sementes na terra, mas diz, produz a terra a erva do feno que produz a semente, de modo a insinuar que a semente vem da erva, e não a erva da semente. E assim se fez, e a terra produziu nove, ou seja, primeiramente assim se fez no conhecimento daquele dia, e depois a terra produziu, a fim de que isso acontecesse também na própria criatura que foi criada. 10. Como? Pois, foram feitas antes de existirem sobre a terra e antes de nascerem, como se uma coisa fosse terem elas sido feitas com o céu e a terra. Quando foi feito aquele dia inusitado e desconhecido para nós que Deus fez em primeiro lugar, e outra coisa fosse nascer sobre a terra. O que não acontece senão em nossos dias, determinados pelo curso do sol por intervalos de tempos adequados a cada espécie. Se isso é assim e aquele dia é o conjunto e a unidade dos supracelestes anjos e virtudes, sem dúvida a criação de Deus foi conhecida de um modo pelos anjos, e de outro por nós. Excetuando o que eles conheceram no verbo de Deus, pelo qual tudo foi feito. Mesmo em si mesma, afirmo que a conheceram de modo muito diferente de nós. Com efeito, eles a conhecem, por assim dizer, primordialmente ou em sua origem, como Deus a criou no princípio e, depois dessa criação, descansou de suas obras. Nada mais criando, nós, porém, a conhecemos na sucessão dos tempos, pela administração das coisas anteriormente criadas, conforme a qual Deus trabalha até agora. 10. Uma vez concluídas aquelas coisas de acordo com a perfeição do número 6. 11. Portanto, afirmou-se então que a terra produziu de modo causal as ervas e as árvores, ou seja, que recebeu a virtude de produzir. Pois nela, como que nas raízes dos tempos, por assim dizer, tinham sido feitas as coisas que existiriam durante os tempos futuros. Com efeito, Deus certamente plantou depois o paraíso na parte oriental e lá fez sair da terra toda a árvore formosa para vista e boa para alimento. 11. Não se há de dizer, entretanto, que então acrescentou à criação alguma coisa que antes não fizera, o que seria acrescentado àquela perfeição com a qual concluiu no sexto dia todas as coisas muito boas. Mas, porque todas as naturezas das plantas frutíferas e das árvores já tinham sido feitas na primeira criação, da qual Deus descansou, movendo em seguida e administrando no decorrer dos tempos as mesmas coisas que criara, e das quais descansou uma vez criadas, não somente plantou o paraíso naquela ocasião, mas também plantou todas as coisas que nascem. Pois, qual outro cria agora essas coisas, se não aquele que trabalha sempre? Cria-as agora a partir das que já existem, mas então foram criadas por ele, visto que nada eram absolutamente quando foi feito aquele dia, o qual, isto é, a criatura espiritual e intelectual, também não existia absolutamente. Capítulo V A ordem da criação em seis dias não apresenta intervalos de tempos, mas conexão de causas 12. Os tempos começaram a decorrer com os movimentos da criatura criada. Por isso, em vão se procuram os tempos antes da criação, como se fosse possível encontrar tempos antes dos tempos. Com efeito, se não houvesse movimento da criatura espiritual ou corporal, pelo qual o futuro sucederia ao passado passando pelo presente, não haveria o tempo absolutamente. A criatura certamente não poderia mover-se, se o tempo não existisse. Portanto, melhor se dirá que o tempo começa pela criatura antes que a criatura pelo tempo, mas ambos procedem de Deus. Porque tudo é dele, por ele e nele 12. Mas não se interprete o que foi dito. O tempo começa pela criatura, como se o tempo não fosse criatura, pois o tempo é o movimento da criatura de um lugar para outro com a sucessão das coisas conforme a ordenação de Deus que administra tudo o que criou. Por isso, quando pensamos na primeira criação das criaturas, de cujas obras Deus descansou no sétimo dia, não devemos imaginar aqueles dias como estes dias solares, e nem a ação do mesmo modo como Deus efetua alguma coisa no tempo. Como realizou todas as coisas ao mesmo tempo. Proporcionando-lhes a ordem não por intervalos de tempos, mas pela conexão das causas, de modo que as coisas criadas ao mesmo tempo recebessem seu acabamento no número daquele dia decorrido seis vezes. Isso foi chamado assim porque daí foram feitos o céu e a terra, quer pelo nome de terra invisível e vazia e de abismo tenebroso, como já se falou no primeiro livro. 14. Entre as coisas que foram formadas da informidade são denominadas com mais clareza criadas ou feitas ou efetuadas. O dia foi feito em primeiro lugar. Com efeito, era preciso que obtivesse a primazia da criação aquela natureza que fosse capaz de reconhecer a criatura por meio do criador, não o criador por meio da criatura. No segundo dia criou o firmamento, do qual começou o mundo corpóreo. No terceiro, as espécies do mar e da terra e, na terra, em potência, por assim dizer, a natureza das ervas e das árvores. Assim, a terra as produziu pela palavra de Deus antes de serem nascidas, recebendo todas elas suas medidas, as quais a terra desenvolveria no decorrer dos tempos segundo sua espécie. Em seguida, depois de ter sido criada esta, como que morada das coisas, no quarto dia foram criados os luzeiros e os astros e, a fim de que a parte superior do mundo fosse a primeira a ser adornada com as coisas visíveis que se movem dentro do universo. No quinto dia, a natureza das águas unida ao céu e atmosfera produziu, a palavra de Deus, seus habitantes, ou seja, todos os que nadam e voam, e estes, potencialmente com suas medidas, desenvolver-se-ia mediante os movimentos adequados dos tempos. No sexto dia, de modo semelhante, criou os animais terrestres, como os últimos procedentes do último elemento do mundo, também potencialmente, e cujas medidas o tempo desenvolveria posteriormente de forma visível. 15. Aquele dia tomou conhecimento de toda esta ordem da criação ordenada e, mediante este conhecimento, apresentado como que seis vezes, perfez como que seis dias, embora fosse um único dia, conhecendo as coisas criadas primeiramente no Criador e, em seguida, nas mesmas coisas. Não se fixando nelas, mas referindo o conhecimento das obras à glória de Deus, mostrou a tarde, amanhã e o meio-dia em todas elas, não em intervalos de tempos, mas na ordem das coisas criadas. Finalmente, fazendo presente o conhecimento do descanso de seu Criador, pelo qual descansou em si mesmo de todas as suas obras e no qual não existe tarde, mereceu por isso ser abençoado e santificado. Por isso, a Escritura 13 recomenda e a Igreja reconhece o referido número 7 como que dedicado ao Espírito Santo. 16. Este é o livro da criação do céu e da terra, porque no princípio Deus fez o céu e a terra. 14. Conforme uma certa, por assim dizer, formabilidade da matéria que o depois, por sua palavra, deveria ser formada. Esta formabilidade precede sua formação não pelo tempo, mas pela origem. Certamente, ao ser formada, primeiramente foi feito o dia e, quando foi feito o dia, Deus fez o céu e a terra e toda a verdura do campo, antes de existirem sobre a terra, e todas as ervas do campo, antes de nascerem, como falamos antes, a não ser que algo pôde ou possa ser percebido e dito com mais clareza e propriedade. 15. Capítulo vias palavras. Não tinha feito chover etc. Dão a entender a criação simultânea. 17. O que vem em seguida, Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para trabalhar a terra. 15. Apresenta dificuldade para se investigar no tocante ao que se refere e ao que nos insinua. Parece que insinua que, antes de nascerem, Deus criou as ervas do campo, porque ainda não chovera sobre a terra, pois, se tivesse criado as ervas do campo depois que tivesse chovido, 17. Pareceria que teriam nascido mais pela força da chuva do que por ele. O que dizer? O que nasce depois da chuva é feito por um outro e não por Deus. Mas, porque não havia homem para trabalhar a terra, Deus já não criara o homem no sexto dia e, no sétimo, descansara de todas suas obras? Ou menciona isso como que recapitulando que, quando Deus criou toda a verdura do campo e todas as ervas do campo, ainda não chovera sobre a terra e ainda não havia homem. Criou-as no terceiro dia, mas o homem, no sexto. Mas, quando criou toda a verdura e todas as ervas do campo antes de nascerem sobre a terra, não somente não havia quem trabalhasse a terra, mas nem as ervas existiam sobre a terra, o que certamente diz que foi feito antes de ter nascido. Ou, por isso, Deus as criou no terceiro dia, porque ainda não havia homem que as criasse trabalhando a terra. Como se numerosas árvores e tantas espécies de ervas não nascessem da terra sem qualquer trabalho do homem. 18. O ambas as coisas foram afirmadas, porque ainda não chovera sobre a terra, e porque ainda não havia homem para trabalhar a terra. Pois, onde não existe o trabalho humano, essas coisas nascem por meio da chuva. Mas, há também algumas que não nascem devido à chuva a não ser que intervenha o trabalho do homem. Por isso, agora, são necessários os dois fatores para que todas as plantas venham a nascer, mas naquela ocasião, faltaram os dois. Por isso, Deus as criou pelo poder do verbo sem a chuva, sem o trabalho do homem. Também agora ele o faz, mas por meio da chuva e pelas mãos dos homens. Embora nem o que planta nem o que rega é algo, mas Deus dá o crescimento. 16. 19. O que significa o que acrescentou? Entretanto, uma fonte subia da terra e regava toda a superfície da terra. 17. Esta fonte, manando com tamanha prodigalidade, como nilo para o Egito, poderia substituir a chuva para toda a terra. Porque se insistiu tanto no fato de que Deus criou aquelas plantas antes de chover, se o quanto a chuva poderia ajudar, tanto poderia a fonte que regava a terra. Se a fonte ajudasse menos, certamente nasceriam menos plantas. No entanto, algumas plantas nasceriam. Ou a escritura, conforme seu costume, fala também a esse respeito com simplicidade para o simples e, no entanto, insinua algo que possa entender aquele que puder. Pois, assim como por esse dia mencionado acima indicou que foi feito por Deus um único dia e que então Deus fez o céu e a terra, quando foi feito o dia, para que, como pudéssemos, pensássemos que Deus fez todas as coisas ao mesmo tempo. Embora a enumeração dos seis dias parecesse mostrar como que intervalos de tempos. Assim, depois de ter dito que com o céu e a terra Deus criou toda a verdura do campo, antes de existir sobre a terra, e todas as ervas do campo, antes de nascerem. Acrescentou, Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para trabalhar a terra. 18. Como se dissesse, não as fez do mesmo modo como as faz agora, quando chove e os homens trabalham. Pois estas são feitas em intervalos de tempos, que então não existiam, quando fez ao mesmo tempo todas as coisas, a partir das quais também começassem os tempos. Capítulo V e a fonte que irrigava toda a terra. 20. O que diz em seguida, entretanto, uma fonte subia da terra e irrigava toda a superfície da terra. 19. Insinua, assim penso eu, as coisas que são feitas de acordo com os intervalos de tempos desde a primeira criação das criaturas, quando todas as coisas foram feitas ao mesmo tempo. E com razão começa pelo elemento do qual nascem todas as espécies de animais ou de ervas e árvores, para realizarem as suas medidas temporais atribuídas às suas naturezas próprias. Pois todos os primeiros germes, dos quais é gerada toda a carne ou são produzidas todas as plantas, são humidos e crescem por força da água. Mas estão-lhes inseridas medidas extremamente eficazes que trazem consigo poderes derivados daquelas obras perfeitas de Deus, das quais descansou no sétimo dia. 21. Com razão se pergunta qual seja esta fonte com capacidade para regar a superfície de toda a terra. Pois, se existiu e foi contida ou se secou, é preciso indagar a causa. Com efeito, vemos agora que não existe fonte alguma capaz de regar toda a superfície da terra. Talvez o pecado dos homens mereceu também este castigo que, uma vez reprimido o caudal tão abundante daquela fonte, privou as terras de uma fecundidade tão favorável e, assim, aumentou o trabalho dos moradores. Os homens podem conjeturar essa explicação, embora a escritura nada tenha dito a respeito, a não ser que se tenha em conta o fato de que o pecado dos homens, ao qual foi imposto o castigo do trabalho, passou a existir depois das delícias do paraíso. O paraíso tinha uma fonte imensa, da qual se há de falar depois com mais profundidade, da qual, embora fosse uma única nascente, manhavam quatro grandes rios conhecidos por todos. Portanto, onde estava esta fonte ou estes rios, quando aquela única e maior fonte subia da terra e regava toda a superfície da terra? O Geon, que se denomina Nilo, um daqueles quatro rios, certamente não banhava o Egito naquela ocasião quando a fonte subia da terra e fecundava não somente o Egito, mas toda a superfície da terra. 22. Acaso se há de crer que Deus quis regar toda a terra com uma fonte imensa, para que as coisas, que ele criara primeiramente na terra, depois de receberem ajuda da água, já fossem produzidas durante espaços temporais, de acordo com a diversidade de suas espécies e também com variados números de dias. 23. Depois, tendo plantado o paraíso, estancou aquela fonte e encheu a terra com muitos mananciais, como agora vemos, e dividiu a única fonte do paraíso em quatro grandes rios, de tal modo que o restante da terra, cheia de espécies de suas criaturas, que se desenvolvem pelas adequadas medidas de seus tempos, também fosse enriquecido com as suas fontes e rios. 24. E o paraíso, plantado em lugar mais elevado, fizesse correr aqueles rios da nascente de sua única fonte, ou da referida fonte do paraíso, que manava com abundância, primeiramente irrigou toda a terra e a fecundou para produzir na medida dos tempos as espécies que nela criara sem intervalos de tempos, e, depois, estancou neste lugar a caudalosa fonte, para que manassem por toda a terra diversas nascentes de rios e de fontes e, em seguida, na região daquela fonte, que não mais regava toda a terra, mas dela procediam aqueles quatro memoráveis rios, plantou o paraíso onde pudesse colocar o homem que havia criado. Capítulo 8. O valor de conjetura sobre o que não está registrado na escritura 23. Nem tudo foi escrito. Por exemplo, como transcorreram os tempos depois da primeira criação das coisas, e como se deu a administração das criaturas que, feitas em primeiro lugar, foram concluídas no sexto dia, ficou consignado quanto julgou o suficiente o Espírito Santo que inspirava ao escritor o que poderia ser útil não somente para o conhecimento das coisas criadas, mas também para a prefiguração das futuras. Ao ignorarmos o que não foi escrito, conjeturamos o que pode acontecer a respeito do que o escritor omitiu mesmo sabendo. Vamos procurar demonstrá-lo de acordo com nossa possibilidade e na medida em que somos ajudados, para evitar que se considere existir nas Sagradas Escrituras algum absurdo ou contradição que possa ofender a opinião do leitor, o qual, ao julgar que não pode acontecer o que a escritura afirma que aconteceu, abandone sua fé ou não se aproxime dela. Capítulo 9 Dificuldades a respeito do manancial que irrigava toda a terra 24 Portanto, quando perguntamos a respeito desta fonte em que o sentido foi dito, uma fonte subia da terra e irrigava toda a superfície da terra 20, se o que dissemos pode parecer impossível para alguém, que ele investigue outra resposta pela qual se mostre e verás esta escritura, que sem dúvida é verás, embora nem sempre o mostre. Pois, se quiser argumentar com uma opinião que convença que a escritura é falsa, ou ele não vai dizer nenhuma verdade sobre a criação e administração das criaturas, ou, se disser a verdade, julgará que é falsa a escritura por não a entender. Por exemplo, sustenta-se que toda a superfície da terra não pode ser irrigada por uma fonte por maior que seja, porque, se não irrigava os montes, não irrigava toda a terra, mas, se irrigava também os montes, já não seria uma distribuição de água fertilizante, mas uma inundação de luvial e, se a terra fosse assim inundada, seria toda ela um mar e a terra ainda não teria sido separada. Capítulo X Interpretação do manancial Interpretação do manancial 25 Responde-se a esse alguém que isso poderia acontecer nas alternâncias dos tempos, tal como Nilo que transborda em certa época pela planícies do Egito, e, em outra época, volta às suas margens, ou, se ele, conforme se crê, cresce anualmente com as águas e neves invernais não sei de que partes do mundo, o que dizer sobre os fluxos e refluxos alternados do oceano, o que se pode dizer sobre algumas praias que ficam inundadas em grande extensão pelas ondas e depois volta ao oceano natural. Isso, para não me referir ao que apresenta a maravilhosa alternância de algumas fontes, ou seja, a um certo intervalo de anos, de tal modo transbordam dos poços, que chegam a regar toda aquela região, e, em outras épocas, poços profundos apenas proporcionam água suficiente para beber, porque não se há de acreditar que toda a terra foi então regada pelo alternado transbordamento da única nascente do abismo, a qual ora fluia, ora se retraía. Com efeito, se a grandeza do referido abismo, excetuada a parte que é denominada mar e rodeia as terras por sua amplitude evidente e suas ondas salgadas, na única parte em que a terra o contém com seus recônditos antros, de onde derivam todas as fontes e rios para seus diversos cursos e veios e cada um irrompe por seus lugares, se a grandeza do referido abismo, repito, a escritura quis denominá-lo fonte, e não fontes devido à unidade da natureza, a qual, pelos inúmeros condutos e fendas, subia da terra e regava toda a superfície do solo em todas as partes por seus cursos, semelhantes a vasos capilares, não com a forma contínua do mar ou dos lagos, mas como as águas que vemos correrem pelos leitos dos rios e pela sinuosidade dos ribeiros, cujos excedentes inundam os lugares vizinhos, quem não concorda com essa explicação a não ser que seja dotado de espírito contencioso, o que foi dito, que regava toda a superfície da terra, pode-se interpretar no sentido em que se diz, todo o exterior da roupa é colorido, embora não seja toda ela, mas apenas com manchas coloridas, principalmente porque é da se crer que, então, a terra ainda nova fosse plana, não toda, mas em grande parte, por onde as águas correntes, que irrompiam, pudessem se espalhar e se estender, 26. Por isso, a respeito da grandeza ou abundância desta fonte que o teve uma única erupção, ou, devido à unidade nas concavidades ocultas da terra, de onde derivam todas as águas de todas as fontes, grandes e pequenas, foi tida como sendo uma única fonte que subia da terra e regava toda a superfície, da terra por meio de todas as suas divisões, ou, o que é mais digno de crédito, porque não diz, uma única fonte subia, mas diz, uma fonte subia da terra 21, no singular em lugar do plural, para que, entendamos que havia muitos mananciais por toda a terra que regavam os lugares e regiões próprias, assim como se diz soldado e se entende que são muitos, e assim como foi dito Gafanoto e Ram 22, nas pragas que atormentaram os egípcios, e, no entanto, era inumerável número de gafanhotos e de rãs. Enfim, não nos cansemos mais. Capítulo 11 A criação foi efetuada sem intervalos de tempo, mas a administração não o é 27. Vamos refletir ainda mais para ver se nos é possível sustentar a opinião pela qual dizíamos que Deus de um modo criou todas as criaturas na primeira criação, das quais descansou no sétimo dia, e de outro dirige a administração das mesmas, pela qual trabalha até agora. A saber, na criação, sem quaisquer intervalos temporais, mas agora em intervalos temporais, pelos quais vemos que os astros se movem do nascimento ao ocaso, que o céu se muda do verão ao inverno, que as sementes germinam, crescem, amadurecem e morrem com determinados ciclos de dias. Vemos também que os animais, com determinados limites e decursos, concebem, formam-se, nascem e progridem em idade até a velhice e a morte. O mesmo acontece com as demais coisas temporais. Quem o realiza, se não Deus, sem qualquer movimento de sua parte, pois o tempo não o atinge. Portanto, entre as obras de Deus, das quais descansou no sétimo dia e estas que agora realiza, a escritura, interpondo como que um inciso a sua narrativa, deu a entender que explicou aquelas obras e já começa a tratar destas. A explicação daquelas foi feita assim. Este é o livro da criação do céu e da terra. Quando foi feito o dia, Deus fez o céu e a terra e toda a verdura do campo antes de existir sobre a terra e todas as ervas do campo antes de nascerem. Porque Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para trabalhar a terra. 23 O tratado sobre as obras de agora começa assim. Uma fonte subia da terra e regava toda a superfície da terra. 24 A partir da citação desta fonte e as coisas que são narradas em seguida, as coisas foram criadas com intervalos de tempos. Não todas ao mesmo tempo. Capítulo 12 Uma Tríplice Reflexão sobre as Obras de Deus 28 Portanto, as razões imutáveis estão no verbo de Deus de um modo. De outro estão as suas obras das quais descansou no sétimo dia. E de outro ainda, estas que realiza a partir daquelas até agora. Destes três modos, o de que falei por último, nós o conhecemos de qualquer maneira mediante os sentidos corporais e usos da vida. Mas, os outros dois, imperceptíveis aos sentidos e ao pensamento humano, devemos primeiro crer pela autoridade divina. Depois, mediante o que nos é conhecido, podem ser conhecidos de alguma maneira, mais ou menos, segundo cada um for capaz, conforme o grau de sua capacidade, e ajudado por Deus com as razões internas e eternas. Capítulo 13 Capítulo 14 Capítulo 14 Capítulo 14 Capítulo 14 Capítulo 14 A vida se fala, ao acrescentar, e a vida era a luz dos homens. Portanto, é preciso distinguir, de modo que, quando dissermos, o que foi feito, em seguida concluamos, nele a vida, ou seja, não em si mesmo, isto é, em sua natureza, pela qual aconteceu que existissem a criação e a criatura. Mas, nele a vida, porque conhecia todas as coisas que foram feitas, e, por isso, não como a criatura que ele fez, mas como vida e luz dos homens, porque ele é a própria sabedoria e o próprio verbo, filho unigênito de Deus. Desse modo, pois, nele a vida o que foi feito, tal como foi dito, assim como o pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao filho ter a vida em si mesmo. 30 32 Não se pode deixar de lado o que registram os manuscritos mais corretos, o que foi feito, nele a vida, de modo que se entenda assim, era a vida, como, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. 31 Portanto, o que foi feito, já era antes vida nele, e não qualquer vida, pois também se diz que vivem os animais, os quais não podem gozar da participação na sabedoria, mas a vida era a luz dos homens. De fato, as almas racionais purificadas por sua graça podem alcançar esta visão, comparado a ela nada é mais excelente, nem mais bem-aventurado. Capítulo 15 A vida em Deus por parte de todas as realidades 33 Mas se lemos e entendemos assim, o que foi feito, nele a vida, fica comprovada esta sentença no sentido de que o que foi feito por ele se entenda que era a vida nele, na qual essa vida a viu todas as coisas quando as fez, e como as viu, assim as fez. Não as viu fora de si mesmo, mas em si mesmo fixou todas as coisas que fez. Nem sua visão é distinta a do Pai, mas uma única, assim como são uma única substância. Também no livro de Jó se menciona a mesma sabedoria pela qual tudo foi feito, mas a sabedoria, de onde vem ela? Onde está o lugar da ciência? O mortal não lhe conhece o caminho, nem se encontra entre os homens a 32. E um pouco depois, ouvimos sua glória. O Senhor indicou o caminho para ela, e ele sabe o seu lugar, porque ele fez tudo o que existe sob o céu e conhece o que existe na terra, pois fez todas as coisas, quando assinalou seu peso ao vento e à medida das águas. Como viu, fixou 33. Com estes e outros testemunhos semelhantes se prova que todas estas coisas estavam no conhecimento de quem as fazia, antes de serem feitas. Certamente ali estavam melhores, onde estavam mais verdadeiras, eternas e incomutáveis. Ainda que o explicado deva ser suficiente para que cada um conheça ou acredite firmemente que Deus criou todas estas coisas, não creio que alguém seja tão insensato a ponto de pensar que Deus criou o que não conhecia. Portanto, se as conhecia, antes de as criar, consequentemente estavam nele conhecidas do modo pelo qual vivem eternamente e sem mudança, e são vida. Mas foram criadas do modo pelo qual cada criatura existe em sua espécie. Capítulo XVI Nossa percepção de Deus pela mente e das criaturas A 34 Portanto, ainda que a eterna e incomutável natureza que é Deus, tendo em seu existir, como ele disse a Moisés, Eu sou aquele que sou 34, ou seja, de modo muito diferente do que são as coisas que foram feitas, porque ele é verdadeiro e único, e existe sempre do mesmo modo e não somente não se muda, mas não pode absolutamente mudar. E entre as coisas que fez, nada existe, como ele é, e desde o princípio tem todas as coisas como ele é, e não as faria, se não as conhecesse antes de fazer, e nem as conheceria se não as visse, e não as veria se não as tivesse, e nem teria as que ainda não foram feitas, a não ser como ele é. Ou seja, não feito, ainda que, repito, essa substância seja inefável e não possa ser explicada de modo algum ao homem pelo homem, se não se valer de certas palavras de lugares e tempos, visto que existe antes de todos os tempos e antes de todos os lugares, contudo, está mais próximo de nós aquele que cria do que muito do que foi criado, pois nele vivemos. Nos movemos e existimos 35, e muitas coisas criadas estão distantes de nossa mente devido à dissemelhança de sua espécie, porque são corporais, e nossa mente não é idônea para vê-las em Deus nas próprias razões pelas quais foram criadas, para sabermos mediante este conhecimento quanto são, sua grandeza e qualidade, uma vez que não as vemos pelos sentidos do corpo. Com efeito, estão fora do alcance e também dos sentidos de nosso corpo, porque estão distantes ou separadas de nosso olhar e tato pela interposição ou pela oposição de outras coisas, consequentemente é maior esforço para encontrá-las do que para encontrar aquele pelo qual foram criadas, visto ser muito mais excelente senti-lo com felicidade incomparável pela mente predosa, ainda que seja muito pouco, do que compreender todo o universo. Pois com razão são inculpados no livro da sabedoria os investigadores deste mundo, quando diz, pois se foram capazes de conhecer tanto, a ponto de perscrutar o mundo, como não descobriram mais facilmente o seu Senhor. Ponto de interrogação 36 São desconhecidos a nossos olhos os fundamentos da terra, e o que firmou a terra está próximo de nossas mentes. Capítulo 17 Significado de antes dos séculos e desde os séculos 35 Consideremos agora as coisas que Deus criou ao mesmo tempo, das quais, uma vez concluídas no sexto dia, descansou no sétimo. Depois, vamos considerar suas obras nas quais trabalha até agora. Ele existe antes dos séculos. Dizemos existirem desde os séculos as que existem desde que começou o século, como o mesmo mundo, mas existem no século aquelas que nascem no mundo. Por isso, depois de a escritura ter dito, tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito, afirma um pouco depois ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. 37 Sobre esta obra de Deus está escrito em outro lugar. Tu que fizeste o mundo da matéria Informe 38 Este mundo, como já falamos, é denominado muitas vezes pelos nomes de céu e de terra, os quais a escritura diz que Deus fez quando foi feito o dia. Já dissertamos, quando nos pareceu, sobre estas palavras e vimos como este dia se harmoniza com a criação deste mundo. E como este dia se concluiu em seis dias com todas as obras que nele existem. E como foi feito quando foi criado o dia. Para que também esteja de acordo com o que diz a escritura. Ou seja, que criou todas as coisas ao mesmo tempo. 39 Capítulo 18 Conhecimento das criaturas por nós, por Deus e pelos anjos. Conhecimento matinal e vespertino 36 Nós não conhecemos muitas coisas a respeito do conjunto das criaturas de Deus. Seja as que estão nos céus em maior altura do que nossos sentidos podem alcançar. Seja as que estão em regiões de terras talvez inabitáveis. Seja as que estão escondidas em baixo ou em profundos abismos ou em cavernas ocultas da terra. Estas coisas certamente não existiam antes de serem feitas. Como eram conhecidas de Deus as coisas que não existiam. Além disso, como podia fazer o que não lhe era conhecido. Com efeito, nada fez sem conhecer. Portanto, ele as fez já conhecidas. Conheceu as ainda não feitas. Portanto, antes que fossem criadas, existiam, e não existiam. Existiam no conhecimento de Deus. Não existiam em sua natureza. E por isso foi feito aquele dia. Para que se dessem a conhecer de ambos os modos. Em Deus e em si mesmas. Em Deus, com um conhecimento matutino ou diurno. Em si mesmas, com um conhecimento vespertino. Mas não me atrevo a dizer que se deram a conhecer para Deus de outro modo quando as fez. Daquele pelo qual as conheceu para fazê-las. Visto que nele não há mudança nem sombra de variação 40. Capítulo 19 Os santos anjos conheceram desde o começo do tempo os mistérios do reino dos céus. 37 Deus, certamente, não necessita de mensageiros com relação ao conhecimento das coisas inferiores. Como se por meio deles se tornasse mais sábio. De modo simples e admirável ele conhece todas as coisas. Firme e incomutavelmente. Entretanto, conta com mensageiros devido a nós e eles mesmos. Pois é bom para eles que, em ordem a sua própria natureza e substância. Obedeçam e assistam a Deus deste modo. Afim de que o consultem a respeito das coisas inferiores e obedeçam a seus supremos preceitos e ordens. Os mensageiros são denominados em grego angeloi. Por este nome comum se denomina toda aquela cidade celeste. Que consideramos como o dia criado em primeiro lugar. 38 Com efeito, não lhes ficou oculto o mistério do reino dos céus. Que foi revelado no tempo oportuno para a nossa salvação. Para que, uma vez libertados desta peregrinação. Juntemo-nos a sua companhia. E eles não o ignoravam. Pois que a própria semente. Que chegou no tempo oportuno. Foi por eles promulgada pela mão de um mediador 41. Isto é, pelo poder daquele que é o Senhor dos Anjos. Tanto na condição divina, como na de servo. O apóstolo diz do mesmo modo. A mim, o menor de todos os santos. Me foi dada esta graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo. E de iluminar a dispensação do mistério oculto desde séculos em Deus. Criador de todas as coisas. Para dar agora a conhecer aos principados e às potestades nas regiões celestes. Por meio da igreja. A multiforme sabedoria de Deus. Segundo o desígnio dos séculos realizado em Cristo Jesus nosso Senhor 42. Portanto, se este mistério esteve oculto em Deus desde séculos. De modo que a multiforme sabedoria de Deus se desça a conhecer aos principados e às potestades. Nas regiões celestes por meio da igreja. É. Porque a igreja foi estabelecida em primeiro lugar ali. Onde esta igreja há de se reunir depois da. Ressurreição. Para sermos iguais aos anjos de Deus 43. Deu-se a conhecer aos anjos desde séculos. Porque nenhuma criatura existe antes dos séculos. Mas desde os séculos. A partir da criação começaram os séculos. E ela a partir dos séculos. Porque o início dela é o início dos séculos. Mas o unigênito. Pelo qual foram feitos os séculos. Existe antes dos séculos 44. E, por isso. Diz a própria pessoa da sabedoria. Antes dos séculos foi estabelecida 45. A fim de que nela fizesse todas as coisas aquele a quem foi dito. Tudo fizeste com sabedoria. 46. 39. Que aos anjos se dá a conhecer o que está oculto não somente em Deus. Mas que também a eles se manifesta. Que quando é realizado e divulgado. O apóstolo assim o testifica. Seguramente grande é o mistério da piedade. Que foi manifestado na carne. Justificado no espírito. Apareceu aos anjos. Foi proclamado às nações. Crido no mundo. Exaltado na glória. 47. E, se não me engano. Não deve causar-nos admiração. Se todas as coisas que, conforme se diz. Deus conhece como no tempo presente. Assim se diz porque as faz conhecer ou pelos anjos ou pelos homens. Essa maneira de falar que afirma o que se faz pelo que faz. É frequente nas sagradas escrituras. Principalmente quando se diz respeito a Deus. Algo que é a própria verdade. Presente a nossa mente. Brada que isso não lhe convém em sentido próprio. Capítulo 20. Deus trabalha até agora. 40. Agora vamos mostrar a diferença entre as obras que Deus realiza até agora. Das obras das quais descansou no sétimo dia. Há os que consideram que Deus somente fez o mundo. E as demais coisas que existem são feitas pelo próprio mundo. Conforme ele ordenou e mandou. E que Deus nada mais realiza. Contra eles aduz-se aquela sentença do Senhor. Meu pai trabalha até agora. E para não se pensar que realiza algo em si mesmo e não neste mundo. Disse. O pai que permaneça em mim faz as suas obras. Como o pai ressuscita os mortos e os faz viver. Também o filho dá a vida a quem quer 48. Digo mais. Porque realiza não somente as grandes e importantes obras. Mas também estas terrenas e minores. O apóstolo diz assim. Insensato. O que semeias não readquire vida a não ser que morra. E o que semeias não é o corpo que há de ser. Mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. É Deus que lhe dá corpo como quer. A cada uma das sementes ele dá o corpo que lhe é próprio 49. Portanto. Acreditemos que assim é. Ou. Se pudermos. Também compreendamos que Deus trabalha até agora de tal modo que. Se sua ação faltar as coisas criadas por ele. Perecerão. 41. Mas se pensarmos que ele cria agora alguma criatura de tal modo que não tem incluído sua espécie na primeira criação. Opumo-nos abertamente a escritura que nos garante ter ele concluído todas suas obras no sexto dia 50. Considerando aquelas espécies de coisas que criou primeiramente. É claro que fez muitas que então não fez. Mas não se pode crer retamente que ele crie uma nova espécie. Visto que então concluiu todas. Com uma força oculta imprime movimento ao conjunto das criaturas e elas são dirigidas por este movimento. Quando os anjos cumprem suas ordens. Os astros percorrem suas órbitas. Os ventos apresentam variações. O abismo das águas se agita pelos seus cursos e também pelos ajuntamentos variados provocados pelos ventos. Quando as plantas germinam e desenvolvem suas sementes. Quando os animais se reproduzem e passam a vida com instintos variados. Quando aos iníquos é permitido provar os justos. É ele que desdobra os séculos os quais, ao serem criados no início, foram como que enrolados em si mesmos. Contudo, os séculos não estenderiam seus decursos. Se Deus, que os criou, cessasse de administrá-los com sua providência. O capítulo XX e todas as coisas são governadas pela Divina Providência 42. É preciso que as coisas que se formam e nascem no tempo nos advirtam sobre como as devemos considerar. Com efeito, está escrito, não em vão. Sobre a sabedoria que é os seus amantes ela se mostra jubilosa em seus caminhos e os acude com sua providência. Não se deve dar ouvidos absolutamente àqueles que afirmam que as partes mais elevadas do mundo são governadas pela Divina Providência. Ou seja, as partes dos limites do ar mais denso para cima. Mas que esta parte inferior terreninho me dê deste ar mais próximo. Que se umedece pelas exalações das terras e das águas. No qual se levantam os ventos e as nuvens. Essa parte é agitada mais pelos movimentos casuais e fortuitos. Contra eles fala o Salmo. O qual, depois de ter dado o louvor dos celestiais, volta-se também para estes inferiores. Dizendo, louvai o Senhor na terra. Monstros marinhos e abismos todos. Raio e granizo. Neve e bruma. E os ventos das tempestades. Vós que cumpris a sua palavra. Sem dúvida, nada parece se movimentar mais por acaso que estas naturezas tempestuosas e turbulentas. Com as quais a face deste céu inferior. Que merecidamente também se chamou com o nome de terra. É alterado e batida. Mas como acrescentou. Que cumpris a sua palavra. Mostra claramente que também a ordem destas coisas. Submetida ao império divino. Se nos oculta. Não pensemos que ela falte a natureza do universo. O que, pois, quer dizer o Salvador, por sua própria boca, quando diz que um pássaro não cai na terra sem a vontade do Pai. 53. E que a erva do campo, que não tarda em ser jogada ao fogo, ele a veste. 54. Acaso não confirma que a divina providência governa não somente toda esta parte do mundo destinada aos seres mortais e corruptíveis, mas também suas mais vis e abjetas partezinhas. Capítulo 22 Argumentos a favor da divina providência. 43. Certamente, os que negam a ação da divina providência e não confiam nas santas palavras de tamanha autoridade, se vissem nesta parte do mundo que consideram ser perturbada por movimentos fortuitos, em vez de concordarem que é governada pela sabedoria da divina sumidade, a ponto de pretenderem provar, abusando de um duplo argumento, ou o que mencionei acima sobre a inconstância das tempestades, ou sobre a felicidade e infelicidade dos homens que não acontecem pelos méritos da vida, se nela vissem, repito, a tão grande ordem, quanto aparece nos membros carnais de qualquer animal, não o digo aos médicos, os quais pela necessidade de sua arte. As infimas e pequenas, tuas vezes que se formam com tanta ordem que algumas vezes, pensadas com mais atenção, incluem um inefável espanto de admiração. E como a natureza da alma é mais excelente que a natureza do corpo, que insensatez maior pode haver que pensar que não há juízo algum da divina providência sobre os costumes dos homens, se na carne humana são patentes e se demonstram tantos indícios desta preocupação. Mas porque estas mínimas coisas se apresentam num instante a nossos sentidos e as investigamos com facilidade, resplandece nelas a ordem das coisas, e aquelas cuja ordem não somos capazes de ver, consideram-nos desordenados aqueles que pensam não existir o que não são capazes de ver, ou se pensam que existe, acreditam no tal qual se acostumaram a ver. Capítulo 23 Como Deus criou todas as coisas ao mesmo tempo e como trabalha até agora 44. Mas nós, cujos passos a divina providência guia por meio da Sagrada Escritura para não cairmos na referida perversidade, com a ajuda de Deus procuremos indagar em suas próprias obras de que modo criou estas coisas ao mesmo tempo e quando descansou de suas obras concluídas, cujas formas ele trabalha agora no decorrer dos tempos. Consideremos, portanto, a beleza de uma árvore no seu vigor, em seus ramos, em sua folhagem, em seus frutos, essa espécie certamente não nasceu de repente com seu tamanho e propriedades, mas obedecendo a uma ordem que conhecemos. Com efeito, surgiu da raiz que o primeiro germe fixou na terra, e, em seguida, cresceram todas suas partes formadas e diferenciadas. Portanto, aquele germe procedeu da semente, por isso, nas sementes tiveram primeiramente todas aquelas partes, não com o volume de grandeza corporal, mas com a força e a potência causal, pois a grandeza foi consequência da abundância de terra e de água. Mas no pequeno grão é mais admirável e eficaz é essa força, pela qual, misturando água e terra como uma matéria, pôde se transformar em árvores de tal espécie, na produção dos ramos, no verde e figura das folhas, nas formas e riqueza dos frutos e na diversidade admirável de todas suas partes. O que brota ou pende dessa árvore que não tenha sido extraído e retirado do tesouro como que oculto daquela semente, e aquele germe procede de uma árvore, embora não daquela, mas de outra, e esta procede de outra semente. Às vezes também uma árvore procede de uma árvore, quando se retira e se planta um rebento. Portanto, a semente vem da árvore e a árvore da semente, e a árvore da árvore. Mas uma semente de forma alguma procede de uma semente, a não ser que se interponha uma árvore. Mas uma árvore procede de uma árvore, mesmo que não se interponha uma semente. Portanto, por sucessões alternadas um procede do outro, mas ambos procedem da terra, mas a terra não procede deles. Por isso, a primeira mãe deles é a terra. Assim também os animais. Pode ser incerto se os germes procedem deles ou eles. Dos germes, qualquer que seja o primeiro, com toda certeza este procede da terra. 45. Assim como no grão estavam de modo invisível todas as coisas juntas que surgiriam na árvore no tempo devido. Assim também se deve pensar a respeito do mundo. Quando Deus criou todas essas coisas juntas, que ele teve ao mesmo tempo todas as coisas que nele e com ele foram feitas. Quando foi feito o dia, não somente o céu e a terra com o sol, a lua e as estrelas, cujas formas permanecem com o movimento circular, também a terra e os abismos que sofrem movimentos como que inconstantes, e que, unidos à parte inferior, formam a outra parte ao mundo, mas também as coisas que a água e a terra produziram potencial e causalmente, antes que nascessem em intervalos de tempos, como já nos são conhecidas nas obras que Deus trabalha até agora. 46. Sendo assim, este é o livro da criação do céu e da terra. Quando foi feito o dia, Deus fez o céu e a terra, e todo o arbusto do campo antes de existir sobre a terra, e toda a erva do campo antes de existir sobre a terra. 55. Não como faz pelo trabalho pelo qual trabalha até agora, servindo-se da chuva e do cultivo do homem. Para dar a entender isso, foi acrescentado, Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para trabalhar a terra. 56. Mas daquele modo pelo qual criou todas as coisas juntas e as concluiu no número sexto de dias, quando apresentou o dia que fez, as obras que fez seis vezes, não com espaços alternados temporais, mas causalmente com conhecimento ordenado. Destas obras descansou no sétimo dia, tendo-se dignado oferecer o descanso do mesmo dia para conhecimento e gozo. E, por isso, o abençoou e o santificou não em alguma de suas obras, mas em seu descanso. A partir daí, não criando mais criaturas, mas governando e movendo com sua ação administrativa as obras que fez todas ao mesmo tempo, trabalha sem cessar, ao mesmo tempo descansando é operando, como já explicamos, a respeito destas obras, as quais até agora trabalham no decurso dos tempos. Como que retomando o princípio da narrativa, diz a escritura, uma fonte subia da terra e regava toda a superfície da terra. 57. Como já dissemos o que julgávamos dever dizer sobre esta fonte, vamos considerar, a partir de um outro começo, os assuntos que vêm em seguida. 1 GN 2,4 a 6, 2 GN 1,1, 3 GN 2,4, 4 GN 2,5, 5 SL 146,6, 6 Ecl 18,1, 7 GN 2,4 a 5, 8 GN 1,11, 9 GN 1,11 a 12, 10 CF, Ju 5,17, 11 CF, GN 2,8 a 9, 12 CF, RM 11,36, 13 CF, Is 11,2 a 3, 14 GN 1,1, 15 GN 2,5, 16 1 cor 3,7, 17 GN 2,6, 18 GN 2,5, 19 GN 2,6, 20 GN 2,6, 21 GN 2,6, 22 CF SL 105,30.34, 23 GN 2,4 a 5, 24 GN 2,6, 25 Ju 1,1 a 3, 26 GN 1,11, 34 a 36, 27 GN 1,4, 28 SL 104,24, 29 CL 1,16, 30 GN 5,26, 31 GN 1,1, 32 GN 28,12 a 13, 33 GN 23 a 25, 34 34 S 3,14, 35 CF, AT 17,28,36 SB 13,9,37 J 1,3,10, 38 SB 11,17, 39 Ecl 18,1, 40 CF, TG 1,17, 41 CF, GL 3,19, 42 F 3,8,11, 43 CF, MT 22,30, 44 CF, HB 1,2, 45 PR 8,23, 46 SL 104,24, 47 1 TM 3,16, 48 Ju 5,17,20 a 21, 49 1 Cor 15,36 a 38, 50 CF, GN 2,2, 51 SB 6,17, 52 SL 148,7,8 53 CF, MT 10,29, 54 CF, MT 6,30, 55 GN 2,4 a 5, 56 GN 2,5, 57 GN 2,6 54,53 . LIVRO V CAPITULO E AS PALAVRAS E ENTÃO DEUS MODELOU CO O HOMEM E TQUE PONTOU REFERÊNSE A SUA CRIAÇÃO NO SEXTO DIA O AMA CRIAÇÃO POSTERO 1 E ENTÃO DEUS MODELOU CO O HOMEM COO O HOMEM COO PAU DA TERRA E INSUFLOU EM SEU ROSTO UM HÁLITO DE VIDA E O HOMEM SE TORNOU UMA ALMA VIVA 1 A PRIMEIRA COISA A CONSIDERAR A QUE ESSE ISSO É UMA RECAPITULAÇÃO de modo que agora se diga como foi feito o homem que foi feito no sexto dia, conforme lemos, ou, pelo contrário, se então quando fez todas as coisas simultaneamente, entre elas também fez o homem em estado latente, tal como criou as ervas do campo antes de existirem, de sorte que assim também ele, como já tivesse sido criado do outro modo, no segredo da natureza, como aquelas coisas que criou ao mesmo tempo quando foi feito o dia, fosse criado também deste modo no tempo devido, nesta forma visível na qual passa sua vida, bem ou mal, assim como as ervas que foram feitas antes de nascerem sobre a terra, e chegado o tempo e a irrigação por meio daquele manancial, nasceram para existirem sobre a terra. 2. Primeiramente procuremos concordar com o fato considerando uma recapitulação, talvez, pois, o homem foi feito no sexto dia, tal como foi feito aquele dia em primeiro lugar, como foram o firmamento, como o céu e a terra, pois não se há de dizer que essas coisas já criadas no princípio ficaram ocultas e, depois, vieram à luz como que nascidas no tempo devido com esta forma em que seria edificado o mundo. Desde o princípio do tempo, quando foi feito o dia, o mundo foi criado, em cujos elementos foram criadas ao mesmo tempo as coisas que com a chegada do tempo nasceram, árvores, ou animais, cada um segundo sua espécie. Com efeito, não se há de crer que, entre os elementos do mundo, os astros, feitos e escondidos primeiramente, passaram a existir depois no tempo devido, e então resplandeceram nestas formas com que brilham nos céus, mas sim que foram criadas todas ao mesmo tempo na perfeição do número 6. Quando foi feito o dia, acaso o homem foi feito assim, já nesta forma na qual vive e faz o bem ou o mal em sua natureza, ou também ele foi feito em estado latente como as ervas do campo antes de nascerem, de tal modo que, por ter sido feito do pó da terra, isso seria para ele o nascer no decorrer do tempo. Capítulo 2 Faz investigação sobre o mesmo assunto com base no contexto da Escritura 3. Concordemos, portanto, que o homem foi modulado com o limo da terra no sexto dia com esta forma clara e visível, embora não tenha sido mencionado então o que está insinuado na recapitulação. Vejamos se a Escritura concorda com esta interpretação. Assim está escrito, quando se fazia a narrativa das obras do sexto dia, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus fez o homem a sua imagem, a imagem de Deus o fez, homem e mulher ele os fez. Deus os abençoou e lhes disse, crescei e multiplicaivos, enchei a terra e submetei-a, dominais sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. 2. Portanto, já tinha sido formado o limo da terra e já tinha sido feita a mulher, formada de uma costela estando o homem entregue a um torpor. Mas isso que no sexto dia não foi mencionado, agora o foi recapitulando. Com efeito, o homem não foi criado no sexto dia e, depois, foi feita a mulher no decorrer do tempo. Mas, ele o fez, diz o texto ponto e vírgula. 2. Portanto, como admitir que a mulher foi criada estando o homem já estabelecido no paraíso? Por acaso a escritura recordou isso que foi omitido? O paraíso foi plantado no sexto dia e ali o homem foi posto e foi lhe infundido um torpor profundo para que Eva fosse formada e, uma vez formada, ele despertou e lhe deu nome. Mas estas coisas não poderiam acontecer se não com intervalos de tempo. Sem dúvida, não foram feitos, como foram criadas todas as coisas ao mesmo tempo. Capítulo 3 Reflexão sobre o mesmo assunto com fundamento em outras passagens da escritura 4. Por mais que o homem pense na facilidade com que Deus criou estas coisas ao mesmo tempo com as demais, certamente percebemos que a linguagem humana não pode emití-las pela voz a não ser mediante pequenos intervalos de tempo. Portanto, quando ouvimos as palavras do homem ao dar nomes aos animais ou à mulher, ou quando disse a continuação, por isso o homem deixe seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e eles serão dois em uma só carne e três, com quaisquer que tenham sido as sílabas com que estas palavras soaram. Não puderam soar ao mesmo tempo quaisquer duas sílabas nestas palavras. Quanto menos puderam ser feitas todas estas coisas com aquelas que foram criadas ao mesmo tempo. E, por isso, se todas aquelas coisas foram feitas não simultaneamente desde o primeiro princípio dos tempos, mas por etapas ou intervalos de tempo, e aquele dia primeiramente criado, não foi com substância espiritual, mas corporal, não sei como se fazia amanhã e tarde, se pelo circuito da luz ou por emissão ou contração da mesma luz, ou se, consideradas todas as coisas que foram tratadas com as exposições anteriores, Uma razão provável nos persuadiu que aquele dia espiritual criado de modo sublime e em primeiro lugar como uma luz de sabedoria, foi denominado o dia, cuja presença se manifestaria seis vezes na criação das coisas por um conhecimento ordenado. Com esta opinião concordam as palavras da Escritura, pois dizem depois, quando foi feito o dia, Deus fez o céu e a terra e toda a verdura do campo, antes de existir sobre a terra, e todas as ervas do campo, antes de nascerem quatro. Isso também é confirmado pelo que está escrito em outro lugar. O que vive eternamente criou tudo ao mesmo tempo. 5. Estas palavras não deixam dúvida de que o fato de o homem ter sido modelado com o limo da terra e lhe ter sido formada a esposa de uma costela já não pertence à criação pela qual todas as coisas foram criadas juntas, das quais, uma vez concluídas, Deus descansou no sétimo dia. Pertence à ação que acontece agora no decorrer do tempo, pela qual ele trabalha até agora. 5. Acrescenta-se a isso o fato de que as palavras empregadas pela narrativa sobre como Deus plantou o paraíso e nele pôs o homem que criara e a ele levou os animais para lhes dar nomes, segundo as quais, como não tivesse encontrado o auxiliar que lhe correspondesse, formou-lhe por isso a mulher, tomando-lhe uma das costelas. 6. Tais palavras, repito, previnem-nos de que esta obra de Deus não pertence àquela obra da qual descansou no sétimo dia, mas a esta pela qual trabalha agora no decurso do tempo. Pois, quando se plantava um paraíso, a narrativa diz, Deus plantou um paraíso em Éden, no Oriente, e aí pôs o homem que modelara. Deus ainda fez crescer da terra toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer. 6. Capítulo 4. Continuação da explicação do Gênesis 2,8.9. Portanto, quando diz, fez ainda crescer da terra toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer. 7. Revela, sem dúvida, que agora faz crescer as árvores de um modo, e de outro modo, quando no terceiro dia a terra produziu verdura, ervas que dão sementes segundo sua espécie e árvores frutíferas segundo sua espécie. Este é o sentido de, fez ainda crescer, ou seja, sobre o que já fizera crescer na primeira criação, de um modo potencial e causal, nas obras que diziam respeito à criação simultânea de todas as coisas, das quais, uma vez concluídas, descansou no sétimo dia. Mas, agora de modo visível nas obras que dizem respeito ao decurso do tempo, como até agora continua trabalhando. 6. A não ser, talvez, que alguém diga que no terceiro dia não foram criadas todas as espécies de árvores, mas se deixou algo para ser criado no sexto dia, quando foi feito homem e colocado no paraíso. Mas, a escritura especifica claramente o que foi criado no sexto dia, ou seja, seres vivos segundo sua espécie, quadrupedes tanto rastejantes como feras, e o homem, varão e mulher, a imagem de Deus. Portanto, poderia omitir como foi feito o homem, sobre o que, contudo, narrou que foi criado no sexto dia, para que, recapitulando depois, insinuasse como foi feito, isto é, do pó da terra, assim como a mulher, de uma costela do homem. Mas não se omitiu nenhuma espécie de criatura ou no que Deus disse, faça-se, ou façamos, ou no que está escrito, assim se fez ou Deus fez. Do contrário, em vão teriam sido diferenciadas com tanto cuidado todas as coisas em cada um dos dias, se pudesse ficar alguma suspeita de mistura de dias, de modo que, tendo-se atribuído as ervas e as árvores ao terceiro dia, possamos acreditar que também algumas árvores foram criadas no sexto dia, das quais a escritura fez silêncio no sexto dia. Capítulo V O mesmo assunto anterior 7 Finalmente, o que responderemos sobre os animais do campo e as aves do céu que Deus levou a Adão, para ver como os iria chamar? Pois está escrito, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, façamos um auxiliar que lhe corresponda. Deus modelou, então, da terra, todas as feras do campo e as aves do céu e as conduziu Adão para ver como ele as chamaria, e todo o nome que Adão deu à alma viva, este é o seu nome. O homem deu nomes a todos os animais, as aves do céu e a todas as feras do campo, mas, para o homem, não se encontrou o auxiliar que lhe correspondesse. Então Deus fez cair um torpor sobre o homem, e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois, da costela que tirara de Adão, Deus a edificou em uma mulher 8. Se, consequentemente, ao não encontrar auxiliar e semelhante ao homem entre os animais e feras do campo e as aves do céu, Deus fez a auxiliar de uma costela do costado de Adão. Isso foi feito depois de ter modelado da terra os referidos animais do campo e as aves do céu e de os ter conduzido a ele. Como se pode interpretar que isso foi feito no sexto dia, visto que nesse dia a terra, pela palavra de Deus, produziu seres vivos, mas as aves, as águas as produziram no quinto também pela palavra de Deus? Certamente, não teria dito assim. Deus modelou, então, da terra, todas as feras do campo e as aves do céu. Se a terra já não tivesse produzido todas as feras do campo no sexto dia e água, todas as aves do céu no quinto dia. Portanto, de um modo criou então, ou seja, em potência e em causa, como convinha aquela obra pela qual criou todas as coisas ao mesmo tempo, das quais descansou no sétimo dia, e de outro, agora, como vemos as coisas que cria no decurso do tempo com o trabalho que faz até agora. E por isso, Eva foi feita do costado de seu marido nestes dias bem conhecidos de luz corporal que acontecem pelo curso do sol. Com efeito, Deus modelou, então, servindo-se da terra os animais e as aves. Como não tivesse encontrado entre eles um auxiliar que correspondesse a Adão, ela foi formada. Portanto, em tais dias Deus também o modelou do limo da terra. 8. Também não se deve dizer que o homem foi feito de fato no sexto dia, mas a mulher o foi em dias posteriores. Pois, no sexto dia, foi dito claramente, homem e mulher ele os fez e os abençoou 9, e tudo mais que se diz de ambos e para ambos. Portanto, de um modo foram então criados os dois, e de outro modo são agora, ou seja, então o foram, pela palavra de Deus, por uma potência inserida no mundo como germe, quando criou ao mesmo tempo todas as coisas que seriam criadas em seus respectivos tempos pela ordem dos séculos. Agora, porém, pela ação que se atribuiria aos tempos, pela qual trabalha até agora, era preciso que Adão fosse criado do limo da terra, e sua mulher, do costado do varão. CAPÍTULO VI EXPLICAÇÃO DE SEU PARECER 9 Na distribuição das obras de Deus, das quais parte diz respeito àqueles dias invisíveis nos quais criou todas as coisas ao mesmo tempo, parte a estes dias posteriores nos quais trabalha todos os dias, fazendo com que se desenvolva no tempo tudo o que procede daqueles como o que invólucro os primeiros. Se seguimos as palavras da escritura, não de modo impróprio nem irracionalmente, as quais nos conduziram a fazer diferença entre estas coisas, é preciso precaver-se para evitar que, devido à percepção um tanto difícil das coisas, as quais os mais tardos não conseguem atingir, julguemos sentir ou dizer alguma coisa que sabemos que não sentimos nem dizemos. No entanto, nas exposições precedentes, enquanto me foi possível, procurei fundamentar o leitor. Julgo contudo, que muitos andam como as cegas nesses lugares, e pensam que o homem existiu primeiramente naquela obra de Deus, pela qual tudo foi criado ao mesmo tempo, de modo a ter alguma vida, a poder discernir, crer e entender a palavra de Deus a ele dirigida. 10. Digo mais, se eu disser que o homem não existiu naquela primeira criação das coisas, no qual Deus criou todas as coisas ao mesmo tempo, como é o homem não somente em idade adulta, mas nem sequer existiu como criança. Não somente como criança, não somente como criança, mas nem sequer como feito no ventre da mãe, não somente isso, mas nem sequer como esse homem invisível do homem, pensará que o homem não existiu em absoluto. Volte, pois, a escritura encontrará que onze o homem foi feito no sexto dia a imagem de Deus, feitos também homem e mulher. Investigue também como a mulher foi feita, encontrará que o fora daqueles seis dias, foi feita quando Deus modelou com terra também as feras do campo e as aves do céu, não quando as águas produziam os voláteis e a terra produziu a alma viva, entre os quais estão os animais. Então, foi feito o homem, homem e mulher, portanto, não só então, mas também depois. Logo, nem então, nem depois, ou, pelo contrário, depois sim e não então, nem outros depois, mas os mesmos. De um modo então, de outro, depois, perguntar-me-á, como, responderei, depois, de modo visível, como nos é conhecida a espécie de constituição humana, não, porém, mediante pais que geram. Mas ele do limo, ela é do costado do verão, perguntar-me-á, como, então, responderei, de modo invisível, potencialmente, causalmente, como acontecem as coisas futuras ainda não criadas. Onze, talvez não entenderá ainda, retirem-se do homem todas as coisas que ele conhece, mesmo a noção de semen, pois nem isso era o homem quando foi feito na primeira criação em seis dias. Contudo, não existe alguma semelhança entre as sementes e as sementes, devido às coisas que futuramente se reuniram nê-las. Entretanto, antes de todas as sementes visíveis estão aquelas causas, mas ele não está entendendo ainda, o que devo fazer? Então, se não aconselhá-lo, procurando o seu bem, a crer na escritura de Deus, e então acredite que o homem foi feito quando Deus, feito o dia, fez o céu e a terra. Sobre isso a escritura fala em outro lugar. Aquele que vive eternamente criou todas as coisas ao mesmo tempo. E então, quando já não cria todas as coisas ao mesmo tempo, mas cada coesão no tempo devido, modelou com o homem do limo da terra e a mulher, do costado do homem. A escritura permite interpretar que foram criados deste modo no sexto dia e também que não foram criados no sexto dia. Capítulo 7 As almas não foram criadas antes dos corpos 12. Porventura as almas dos homens foram criadas no sexto dia, visto que se entende que a imagem de Deus se encontra no espírito da mente deles, para que depois fossem formados os corpos. A própria escritura não permite que se acredite nessa opinião. Primeiramente, considerando a conclusão das obras, a qual não percebo como se possa entendê-la, se faltou algo não criado causalmente, que depois fosse criado visivelmente. Depois, porque o sexo do homem e da mulher não pode existir a não ser nos corpos. Com efeito, se alguém julgar que, de acordo com o entendimento e a ação, poder-se-ia concordar que ambos os sexos se encontrassem numa só alma, o que ele fará daquilo que Deus lhes deu no mesmo dia para servir de alimento, procedente dos frutos das árvores, o que não é certamente adequado a não ser para um homem que tenha corpo? Se alguém quiser considerar este alimento em sentido figurado, desviar-se-á do sentido próprio das obras realizadas, o que, conforme afirmamos, deve fundamentar todas as observações nestas narrativas. Capítulo 8 Entendeu? É comparado aos animais sem razão e se fez semelhante a eles. 31 Com efeito, Deus fez também os animais, mas não a sua imagem. 22 E não se deve dizer, ele fez o homem, mas os animais mandou e foram feitos. Tanto o homem como os animais ele os fez por seu verbo, pelo qual tudo foi feito. Mas, porque o mesmo verbo é a sabedoria e a virtude de Deus, também se diz sua mão, não o membro visível, mas o poder de criar. Com efeito, este mesmo texto que diz que Deus modelou com o homem do limo da terra, diz também que modelou da terra os animais do campo, quando, com as aves do céu, conduziu-os a dão para ver como se chamaria. Assim está escrito, Deus modelou, então, da terra todas as feras a 32. 22 Portanto, se ele formou com a terra o homem e com a terra os animais, o que o homem tem mais excelente neste ponto, se não que foi criado a imagem de Deus. Não é imagem pelo corpo, mas pela inteligência da mente, sobre isso falaremos depois. Entretanto, quanto ao corpo, o homem tem uma faculdade que mostra essa excelência, pois foi feito com estatura ereta, a fim de que com isso fosse advertido o anão. Procurar para si o que é terreno, como os animais, cujos prazeres procedem da terra. Razão pela qual todos estão inclinados e voltados para o ventre. Portanto, o corpo do homem é também adequado à sua alma racional, não quanto aos traços de figuras dos membros, mas, antes, quanto ao fato de ter uma posição erguida para o céu para poder contemplar o que é superior no corpo do próprio mundo. Assim como sua alma racional deve dirigir-se para o que é o mais excelente entre as realidades espirituais, para poder saborear as coisas do alto, não as da terra. 33 capítulo 13 Aperfeiçoando-se nele e crescendo pela idade, se completassem as medidas dos tempos que vemos serem destinadas para a perfeição da natureza da espécie humana. Ou, antes, isto não deve ser objeto de indagação. Com efeito, de qualquer modo que o tenha criado, fez o que convinha a Deus onipotente e sabe o poder fazer. Assim, pois, determinou leis certas de tempos as espécies e as propriedades das coisas que viriam à luz depois de estarem ocultas, para que sua vontade esteja acima de tudo. Com efeito, pelo seu poder deu à criatura suas medidas, mas não encerrou seu poder nessas medidas. Pois seu espírito pairava de tal modo sobre o mundo a obrar que também uma vez feito, pairava não por lugares corporais, mas pela excelência de seu poder. 24. Quem não sabe que a água misturada com a terra, quando atinge as raízes da videira, é conduzida para o ser alimento desta árvore e, uma vez nela, adquire a propriedade pela qual se converte em uva que vai se formando pouco a pouco, e dela crescida se faz o vinho, e o adoça já pronto, e este, depois de espremido venha-se fermentar e, depois de adquirir corpo, chega a ser usado como bebida proveitosa e agradável. 25. Acaso o senhor procurou uma árvore ou terra? Observou estes espaços de tempo, quando converteu a água em vinho num tempo tão curto de causar admiração, e um tal vinho que mesmo convidado embriagado louvasse? 25. Acaso o Criador do Tempo necessitou da ajuda do tempo? 26. Acaso a natureza das serpentes não se desenvolve? 27. Forma-se. Nasce isso e fortaleça em números de determinados dias adequados à sua espécie. 27. Acaso esperou passar estes dias para que a vara se transformasse em serpentes nas mãos de Moisés e de Arão? 36. E quando estas coisas acontecem? Não acontece contra a natureza. Mas assim pensamos nós a quem o curso da natureza se manifesta de modo diferente. Mas não há Deus para quem a natureza é o que ele criou. 27. Capítulo 14 Como eram as razões causais inseridas no mundo no princípio 25? 28. Pode-se perguntar com razão como foram instituídas as razões causais que Deus inseriu no mundo, quando no princípio criou todas as coisas ao mesmo tempo? 29. Acaso de modo a perfazerem os diversos espaços de tempos, de acordo com a diversidade de espécies, como vemos todas as coisas que nascem, animais ou plantas, em suas formações e crescimentos? 29. Ou de modo a se formarem imediatamente, tal como se acredita que Adão foi criado na Idade Viril sem qualquer progresso de crescimento? 30. Por que não crermos que pode ter sido pelas duas formas, de modo que se produzisse com elas o que fosse do agrado do Criador? 31. Se dissermos que foram instituídas na primeira forma, começará a parecer que foram feitos, contrariando-as, não somente aquele vinho procedente da água, mas também todos os milagres que se dão contra o curso normal da natureza. 31. Mas se dissermos que foram feitas na segunda forma, seria absurdo muito maior que estas formas e espécies cotidianas da natureza cumprissem os espaços de seus tempos, contrariando as primeiras razões causais de todas as coisas que nascem. 32. Resta, portanto, dizer que são aptas para serem criadas por ambas as formas, seja pela primeira, pela qual transcorrem os tempos normais, seja pela segunda, pela qual acontecem as obras raras e maravilhosas, conforme foi do agrado de Deus fazer no tempo oportuno. Capítulo 15 O primeiro homem foi criado de acordo com as causas primeiras 26. Portanto, o homem foi feito conforme o que as primeiras causas continham para que fosse feito o primeiro homem, o qual não devia nascer de paz, visto que não os ouve, mas ser formado do limo de acordo com a razão causal na qual fora feito no princípio. Pois, se foi feito de outro modo, Deus não o teria feito entre as obras do sexto dia, nas quais, ao se dizer que foi feito, Deus certamente fez a causa pela qual o homem seria feito no tempo devido de acordo com a qual deveria ser feito por Deus, o qual ao mesmo tempo tanto terminar as coisas começadas, tendo em conta a perfeição das razões causais, como começar as que deviam ser concluídas, tendo em conta a ordem dos tempos. Portanto, se nas primeiras causas das coisas, que o Criador inseriu no mundo no princípio, não somente determinou que formaria o homem do limo, mas também como o formaria, se no ventre de uma mãe, ou na estrutura juvenil, sem dúvida o fez como antes predeterminara, pois não o faria contra a sua disposição. Mas se nelas pôs somente a força da possibilidade, de modo que o homem seria feito por qualquer uma das formas, de tal modo que poderia ser feito por uma forma ou por outra, ou seja, se pôs nas primeiras causas que poderia ser por uma forma ou por outra, reservou em sua vontade o único modo pelo qual havia de fazê-lo e não o ligou à criação do mundo. É claro também que o homem não foi feito contra a causa que estava na primeira criação das causas, pois lá estava também que podia ser feito desse modo, embora não estivesse lá que fosse necessário que assim fosse feito. Com efeito, isto não estava na criação da criatura, mas na vontade do Criador, cuja vontade significa necessidade para as coisas. Capítulo XVI Da natureza das coisas depende o que podem ser, mas da vontade de Deus depende sua existência 27. Nós também podemos conhecer agora, nas coisas nascidas no tempo, de acordo com a capacidade de nossa limitação, o que há de natureza em cada uma que tenhamos percebido pela experiência, mas ignoramos se vai existir mais tarde. Com efeito, está na natureza deste jovem, por exemplo, que ele virá envelhecer, mas não sabemos se isso está na vontade de Deus. Mas não estaria em sua natureza, se não tivesse estado antes na vontade de Deus, que tudo criou. E certamente há uma razão oculta de velhice no corpo de um jovem, ou de juventude no corpo de um menino, mas não se vê com os olhos, como se vê a poerícia no menino, como se percebe a juventude no jovem. Por um outro conhecimento se deduz que está inserido na natureza algo latente, pelo qual são produzidas para o exterior medidas ocultas ou de juventude na poerícia, ou de velhice na juventude. Portanto, essa razão, que faz com que isso possa ser, está oculta aos olhos, mas não está oculta à mente. Entretanto, ignoramos totalmente se isso necessariamente acontecerá. Sabemos que está na natureza do corpo a razão que faz com que possa ser, mas é claro que não está na natureza do mesmo corpo a razão que faz com que exista necessariamente. Capítulo 17 E futuras como nela estão, e dela aquele que é presente não pode enganar-se. Com efeito, disse que a velhice é a futura do jovem, mas não é futura se morrer antes. Isso assim acontecerá dependendo de outras causas, tanto das relacionadas como o mundo, como das reservadas na presença de Deus. Conforme certas causas referentes ao futuro, Ezequias devia morrer, mas Deus lhe acrescentou 15 anos de vida a 37. Deus assim fez porque sabia antecipadamente que o faria mesmo antes da fundação do mundo e o conservava em sua vontade. Portanto, não fez o que não era futuro, pois tanto mais era futuro porque ele sabia antes o que aconteceria. Contudo, não se diria corretamente que aqueles anos foram acrescentados, a não ser que se acrescentasse algo que tivera de outro modo em outras causas. Portanto, de acordo com algumas causas inferiores, sua vida estava por terminar, mas de acordo com as causas que estão na vontade e na presciência de Deus, o qual sabia desde a eternidade o que faria naquele tempo. E isso era verdadeiramente futuro. Ezequias terminaria sua vida quando terminou a vida. Porque, embora tenha sido concedido ao que orava, ele certamente sabia antecipadamente o que ele haveria de orar de tal modo que seria conveniente atender a tal oração. E assim, o que sabia de antemão, aconteceria necessariamente. Capítulo 18 A Criação de Adão Conforme as Causas Primordiais 29 Portanto, se as causas de todas as coisas futuras foram inseridas no mundo, ao se fazer o dia, quando Deus criou todas as coisas ao mesmo tempo, Adão, quando foi formado do limo, Já na virilidade perfeita como é mais provável, não foi feito de modo diferente do que estava naquelas causas, quando Deus fez o homem entre as obras do sexto dia. Lá estava não somente para que assim pudesse ser feito, mas também para que fosse necessário que assim fosse feito. Assim, pois, Deus não o fez contrariando a causa que ele sem dúvida determinara querendo, visto que nada faz contra a sua vontade. Se não predeterminou todas as causas na criatura primeiramente criada, mas reservou algumas em sua vontade, aquelas que reservou em sua vontade não são necessariamente dependentes das que criou. Mas as que reservou em sua vontade não podem ser contrárias àquelas que instituiu por sua vontade, uma vez que a vontade de Deus não pode ser contrária a si mesma. Portanto, criou estas de modo que daquelas pudesse existir aquilo do qual são causas. Mas não necessariamente, ocultou-as de tal modo que delas fosse necessário existir o que fez das primeiras para poder existir. Capítulo 19 O corpo de Adão não era espiritual, mas animal 30. Costuma-se perguntar se no homem foi formado primeiramente um corpo animal, igual ao que temos, ou espiritual como teremos na ressurreição. Embora aquele se mudará neste, pois semeia-se o corpo animal e surgirá um corpo espiritual. Pergunta-se qual foi o primeiro que se fez. Porque se foi o animal, não receberemos o que nele perdemos. Mas um outro tanto melhor quanto o espiritual se avantageja o animal. Quando seremos iguais aos anjos de Deus 38 Os anjos podem sobressair uns sobre os outros em justiça. Podem-no também com respeito ao Senhor. Contudo, a respeito dele foi dito, o fizeste pouco menor do que os anjos 39. Qual a razão? Se não devido à fraqueza que assumiu nascendo da Virgem, recebendo a forma de servo 40, no qual, morrendo, resgatar-nos ia da escravidão. Mas por que dissertarmos sobre isto mais tempo? Com efeito, não se apresenta de modo obscuro a sentença do apóstolo sobre este assunto. Como ele quisesse oferecer um testemunho, com o qual pudesse provar que o corpo do homem é animal. Não tanto a respeito de seu corpo ou de qualquer homem que se podia ver naquela ocasião. Quanto do corpo de que fala esta passagem da Escritura. Recordou e apresentou o seguinte, dizendo, se há um corpo animal, há também um corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, Espírito que dá a vida. Primeiro foi feito o que não é espiritual, mas o que é animal, o que é espiritual, vem depois. O primeiro homem, tirado da terra, é terrestre. O segundo homem vem do céu, é celeste. Qual foi o homem terrestre? Tais são também os terrestres. Qual foi o homem celeste? Tais serão os celestes. E, assim como vestimos a imagem do homem terrestre, assim também vestiremos a imagem do homem celeste. 41. O que se pode dizer a respeito? Levamos agora pela fé a imagem do homem celeste para possuir na ressurreição o que acreditamos. Mas vestimos a imagem do homem terreno desde o começo da geração humana. Capítulo 20 O corpo de Adão foi primeiramente animal, depois espiritual. 31. Surge aqui uma outra questão. Como nos devemos renovar, se não somos chamados a esta renovação por Cristo porque estávamos anteriormente em Adão? Ainda que muitas coisas se reinovem não para o primeiro estado, mas para um melhor. Renovam-se de um estado inferior com relação ao que estavam antes. Portanto, como aquele filho morreu e tornou a viver, perdera-se e foi encontrado. 42. Como lhe é entregue a primeira túnica? Se não recebe a imortalidade que perdeu em Adão? Mas, como perdeu a imortalidade? Se tinha um corpo animal? Pois não será um corpo animal, mas espiritual. Quando este ser corruptível revestir a incorruptibilidade e este ser mortal revestir a imortalidade. 43. Alguns, apertados por estas dificuldades, desejando que permaneça aquela sentença na qual se deu o exemplo do corpo animal e se dizia, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito que dá a vida. E desejando mostrar que não é um absurdo dizer que a futura renovação e recepção da imortalidade é a de consistir em voltar ao anterior. Ou seja, ao que Adão perdeu, alguns, repito, pensaram que primeiramente o homem teve corpo animal, mas, ao ser posto no paraíso, foi mudado. Assim como nós seremos mudados na ressurreição. O livro do Gênesis certamente não menciona isso, mas para que ambos os testemunhos da escritura possam concordar entre si, seja o que foi dito sobre o corpo animal, seja aqueles muitos que se encontram nas sagradas escrituras sobre nossa renovação. Eles acreditaram conseguir isso como algo necessário. Capítulo XX e refutação da opinião anterior 32 Mas se assim é, em vão nos esforçamos por interpretar em sentido o próprio paraíso, as árvores e seus frutos, deixando de lado o sentido figurado. Pois, quem é que acredite que os alimentos provenientes dos frutos das árvores já feitos daquele modo pudessem ser necessários a corpos imortais e espirituais? Se não se pode encontrar outro testemunho, é escolha melhor interpretar o paraíso no sentido espiritual do que pensar que o homem não se renova, apesar de a escritura se referir a isso tantas vezes, ou considerar que ele recebeu um estado que não se demonstra tê-lo perdido. Acrescente-se ainda o fato de que a própria morte do homem, que muitos testemunhos divinos afirmam que ele mereceu pelo pecado, indica que não sofreria morte, se não tivesse pecado. Portanto, como seria mortal, sem passar pela morte, ou como seria não mortal, se tinha um corpo animal? Capítulo 22 Opinião Errônea Adão mereceu a morte do corpo, mas não da alma 33 Alguns julgam que Adão não mereceu pelo pecado a morte do corpo, mas a morte da alma, causada pela iniquidade. Acreditam que ele, devido ao corpo animal, haveria de sair desse corpo para o descanso, de que agora gozam os santos que já dormiram, e no fim dos tempos receberiam os mesmos membros revestidos de imortalidade. De tal modo que a morte do corpo não aconteceu devido ao pecado, mas devido à natureza, como a dos demais animais. O apóstolo vem-lhes ao encontro e diz, o corpo está morto pelo pecado, e o espírito, é vida pela justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais por seu espírito que habita em vós. 44 E, por isso, a morte do corpo provém do pecado. Portanto, se Adão não tivesse pecado, não morreria pelo corpo. E, assim, teria sido imortal também o corpo. Mas como seria imortal, será animal. Capítulo 23 Refutação de uma opinião O corpo de Adão passou de animal a espiritual, no paraíso 34. Aqueles que pensam que o corpo do homem se transformou no paraíso, não percebem também que nada impedia que de animal se tornasse espiritual, se não tivesse pecado. De modo que, depois da vida no paraíso, que teria vivido na justiça e na obediência, recebesse a mesma transformação do corpo na vida eterna, onde não necessitaria mais de alimentos corporais. Que necessidade há de, por este motivo, entender o paraíso em sentido figurado, e não no próprio, vista que o corpo não poderia morrer a não ser pelo pecado. Certamente é verdade que não morreria também quanto ao corpo, se não tivesse pecado. Com efeito, o apóstolo diz claramente, o corpo está morto pelo pecado. 45 Contudo, poderia ser animal antes do pecado e tornar-se espiritual depois de uma vida na justiça, quando Deus quisesse. Capítulo 24 Na renovação Como recuperaremos o que Adão perdeu? 35 Como podemos dizer que nos renovamos? Perguntam alguns, se não recebemos o que perdeu o primeiro homem, no qual todos morrem. Recebemos certamente de um certo modo, e não recebemos de outro. De fato, não recebemos a imortalidade do corpo espiritual, que o homem ainda não teve, mas recebemos a justiça, da qual o homem caiu pelo pecado. Portanto, renovar-nos-emos da velhice do pecado, não para o primitivo corpo animal que Adão teve, mas para melhor, ou seja, para um corpo espiritual. Quando formos iguais aos anjos de Deus. 46 Idôneos para vivermos na habitação celeste, onde não necessitaremos de alimento que se corrompe. Renovar-nos-emos, pois, pela transformação espiritual de nossa mente 47 conforme a imagem daquele que nos criou, que Adão perdeu picando. Renovar-nos-emos também quanto a carne. Quando este corpo corruptível revestir a incorruptibilidade, para ser corpo espiritual, no qual Adão, ainda não transformado, transformar-se-ia. Se não tivesse merecido a morte também do corpo animal. 36 Finalmente, o apóstolo não diz, o corpo certamente é mortal devido ao pecado, mas, o corpo está morto pelo pecado. 48 Capítulo 25 Adão Mortal no corpo, porém imortal pela graça de Deus, podia dizer-se antes daquele primeiro pecado que era mortal segundo uma causa e imortal segundo outra. A saber, mortal porque podia morrer, imortal porque podia não morrer. Uma coisa é não poder morrer, como algumas naturezas criadas imortais por Deus. Outra coisa é poder não morrer. Deste modo primeiro o homem foi criado imortal. Isso lhe era dado pela árvore da vida e não pela constituição da natureza. Dessa árvore foi separado quando pecou e assim pôde morrer. Se não tivesse pecado poderia não morrer. Era, portanto, mortal pela condição do corpo animal e imortal por benefício do Criador. Se o corpo era animal, era certamente mortal porque podia morrer, embora fosse também imortal porque também podia não morrer. Mas não era mortal porque não podia morrer de modo algum. Se não seria espiritual, o que nos é prometido como futuro na ressurreição. Assim, aquele corpo que era animal e por isso o mortal pela justiça tornar-se-ia espiritual e por ela totalmente imortal. Pelo pecado não se tornou mortal, pois já o era antes. Mas morto, o que poderia não ter acontecido se o homem não pecasse? Capítulo XXV e o corpo de Adão e os nossos são diferentes. Efésios 37. Porque o apóstolo diz que nosso corpo está morto, quando ainda falava viventes, a não ser porque a condição de morrer devido ao pecado dos pais passou para prole. Pois este corpo é animal, como foi o do primeiro homem, mas este, na mesma espécie de animal, é muito pior, visto que lhe é necessário morrer, o que para que ele não era. Embora ainda lhe restasse ser transformado e, feito espiritual, receber a plena imortalidade, na qual não necessitaria de alimento corruptível. Entretanto, se o homem vivesse na justiça e se seu corpo se transformasse para a natureza espiritual, não cairia na morte. Mas em nós, mesmo vivendo na justiça, nosso corpo morrerá. Devido a essa necessidade proveniente do pecado do primeiro homem, o apóstolo classifica nosso corpo não como mortal, mas como morto, porque todos morremos em Adão 49. E diz também, como é a verdade em Jesus, despojai-vos do vosso modo de vida anterior do homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas 50. Isto é, nisso se tornou Adão pelo pecado. Observa o que vem em seguida, renovai-vos no espírito da vossa mente, e revesti-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade 51. Eis o que Adão perdeu pelo pecado. Capítulo 27 A renovação da mente e do corpo Portanto, renovamo-nos no que Adão perdeu, ou seja, segundo o espírito de nossa mente, mas quanto ao corpo, que é semeado animal e ressurgirá espiritual, renovar-nos-emos para melhor. O que não aconteceu com Adão 38 O apóstolo diz também, pois vos despojastes do homem velho, com as suas práticas e vos revestistes do novo, que se renova no conhecimento de Deus segundo a imagem daquele que o criou. 52. Adão perdeu pelo pecado esta imagem impressa no espírito da mente, nós a recebemos pela graça da justiça. Ele não perdeu o corpo espiritual e imortal, que ele ainda não teve, e no qual estarão todos os santos ao ressuscitarem dos mortos. Esta é a recompensa do mérito que Adão perdeu. Consequentemente, perdeu aquela primeira túnica 53 ou a própria justiça da qual ele caiu, ou se significa a vestidura da imortalidade corporal. Também esta ele perdeu no mesmo modo, quando não pôde chegar a ela devido ao pecado. É comum dizer-se também que perdeu a esposa, e perdeu também a honra, aquele que não recebeu o que esperava de quem esperava, devido a tê-lo ofendido. Capítulo 28 Adão, no paraíso, era espiritual na mente, mas animal contou ao corpo 39. Portanto, de acordo com esta sentença, Adão foi dotado de corpo animal, não somente antes do paraíso, mas também quando estabelecido no paraíso. Ainda que fosse espiritual no homem interior pela imagem daquele que o criou, perdeu pecando e mereceu também a morte do corpo aquele que, não picando, mereceria a transformação para um corpo espiritual. Mas, se viveu a maneira animal mesmo interiormente, não podemos dizer que se renovará para corpo espiritual. Aqueles aos quais se diz, renovai-vos no espírito da vossa mente 54, isso lhes é dito para se tornarem espirituais. Se Adão não se renovou quanto à mente, como é possível renovar-nos para o que o homem nunca se renovou? Os apóstolos e todos os justos tinham ainda um corpo certamente animal. No entanto, viviam no seu interior espiritualmente, ou seja, renovados para o conhecimento de Deus, conforme a imagem daquele que os criou. Mas não podiam não pecar se consentissem na iniquidade. Com efeito, o apóstolo mostra que mesmo os espirituais podem cair na tentação do pecado. Quando diz, irmãos, caso alguém seja apanhando em falta, vós, os espirituais, corrigiu com espírito de mansidão, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Segundo 55, disse isto para não parecer impossível a ninguém que Adão tenha pecado, ser espiritual quanto à mente, embora fosse animal quanto ao corpo. Se assim é, afirmamos que nada se deve adiantar, mas esperamos que também as demais passagens da escritura não se oponham a esta interpretação. Capítulo 29 e no livro seguinte, o assunto será sobre a alma 40. Vem em seguida a questão de veras difíceis sobre a alma, na qual muitos trabalharam e nos deixaram em que trabalhar. Por que não me foi possível ler todos os escritos de todos os que, sobre este assunto, conseguiram chegar a algo claro e livre de dúvidas de acordo com a verdade de nossas escrituras? Ou porque a questão é tão vasta que também aqueles que a resolvem dentro da verdade, não são facilmente compreendidos pelos que investigam, entre os quais estou eu. Confesso que ninguém ainda me convenceu de que tratei sobre a alma de tal modo que nada mais é preciso investigar. Ignoro-se agora e de encontrar e defender algo que seja certo. O que poder encontrar? Cuidarei de explicar no livro o seguinte. Se o senhor vier em auxílio de meu empenho. 1 GN 2,7 2 GN 1,26 a 28 3 GN 2,24 4 GN 2,4 a 5 5 ecl 18,1 6 GN 2,8 a 9.7 GN 2,9 8 GN 2,18 a 22 9 GN 1,27 a 28 10 GN 1,29 11 CF GN 1,27 12 ecl 18,1 13 MT 28,20 14 JR 1,5 15 CF HB 7,9.10 16 GN 1,26.28 29 17 JR 1,5 18 CF F1,4 19 CF RM 9,11 20 CF J 14,4 21 CF RM 5,12 22 CF RM 9,11 23 GN 2,1 a 3 24 GN 2,3 25 GN 2,7 26 SL 44,3 27 SL 136,11.12 28 CF J 1,1 a 3 29 SL 102,26 30 SL 94,5 31 SL 49,13 32 GN 1,25 33 CF CL 3,2 34 JR 1,5 35 CF J 2,10 36 CF E 7,10 37 CF 2 RS 20,6 38 CF MT 22,30 39 SL 8,16 40 CF FL 2,7 41 Cor 15,44 49 42 CF L C 15,32 43 CF 1 Cor 15,53 44 RM 8,10.11 45 RM 8,10 46 CF MT 22,30.47 CF F 4,23 48 RM 8,10 49 CF RM 5,12 50 F 4,21 a 22 51 F 4,23 a 24 52 CL 3,9 a 10 53 CF L C 15,22 54 F 4,23 55 GL 6,1 Ponto livro 7 capítulo e o comentário sobre a alma 1 64, 他是 seriam comentadas e dissertamos com a maior diligência sobre o homem já criado e, principalmente, sobre seu corpo o que nos pareceu conforme as escrituras. amis sobre a alma não é de pouca importância. pensamos deixá-lo para este livro, ignorando o quanto o Senhor nos vai ajudar, a nós desejosos de falar retamente, sabendo, no entanto, que não falaremos retamente, a não ser na medida em que lhe nos ajudar, retamente, isto é, com verdade e congruência, nada refutando ousadamente, nada afirmando temerariamente quando houver dúvidas se algo é falso ou verdadeiro com respeito à fé ou à doutrina cristã, mas dizendo sem qualquer dúvida o que se pode ensinar pela razão claríssima dos assuntos ou pela autoridade em contexto das escrituras, 2, vejamos primeiramente o que está escrito, soprou e insuflou em seu rosto um hálito de vida, 2, alguns manuscritos registram também, a soprou e o inspirou em seu rosto, mas como os gregos registram e na pizezem não há dúvida de que se deve dizer, soprou e insuflou, perguntávamos no discurso anterior o que dizer sobre as mãos de Deus quando se refletia sobre o homem formado do limo, e agora o que se há de dizer sobre o que está escrito, Deus insuflou, senão que não o modelou com as mãos corporais, nem insuflou com a garganta e os lábios, 3, não obstante, a escritura ajuda-nos muitíssimo com esta palavra nesta questão extremamente difícil, assim um julgo, capítulo 2 pois a alma não é da mesma natureza com Deus alguns, por causa do termo insuflou, julgaram que a alma era algo da substância de Deus, isto é, da mesma natureza que ele, e assim pensaram porque, quando o homem sopra, lança algo de si mesmo no sopro, e a estes devemos advertir que esta opinião é reprovável como contrária a fé católica, nós acreditamos que a natureza e substância, em que muitos acreditam ser a essência da trindade, mas poucos entendem, e absolutamente incomutável, no entanto, quem duvida que a natureza da alma pode sofrer mudança para pior ou para melhor, por isso, é uma opinião sacrílega crer que ela e Deus são dotados de uma única substância, portanto, que outra coisa se crê desse modo senão que Deus seja mutável, assim, deve-se crer e entender e de forma alguma duvidar, porque a fé ortodoxo sustenta, que a alma procede de Deus como uma coisa que ele criou, não como proveniente da natureza que dele possui, ou a tenha gerado ou produzido de qualquer modo, capítulo 3 continuação sobre o mesmo assunto 4, como, dizem eles, está escrito, insuflou em seu rosto um hálito de vida e o homem se tornou uma alma viva, se a alma não é uma parte de Deus ou de forma alguma substância de Deus, pelo contrário, esta palavra deixa transparecer que não é assim, com efeito, quando o homem sopra, a alma certamente movimenta a natureza do corpo que lhe é subjacente, e, mediante esta natureza do corpo que lhe está subjacente, e não da alma, refetua o sopro, a não ser que esses sejam tão tardes a ponto de não saberem que por este hálito recíproco, com o qual retiramos e repomos do ar que nos cerca, também se efetua o sopro, quando sopramos voluntariamente, porque, se expulsássemos algo soprando, não este ar, que nos está próximo do lado de fora, quando o retiramos e repomos, mas a natureza de nosso próprio corpo, do qual ela consta, nem por isso se poderia dizer que é a mesma natureza do corpo e da alma, com o que eles certamente concordam, Por isso, também, uma coisa é a substância da alma que governa e movimenta o corpo, e outra, o sopro que a alma efetua do corpo a ela sujeito, governando e movimentando, não de si mesma, a qual o corpo está sujeito, assim, embora seja de um modo incomparavelmente diferente, como a alma governa o corpo, que lhe é sujeito, e Deus governa a criatura que lhe está submetida, Por que não interpretar que Deus criou a alma de uma criatura, que lhe está sujeita, no momento em que, conforme foi dito, insuflou, visto que a alma, embora não domine o corpo como Deus domina toda a criatura que criou, produz o sopro, com seu movimento, não, porém, de sua substância 5. Na verdade, poderíamos dizer que o sopro de Deus não é a alma humana, mas que Deus, soprando, criou a alma no homem, para não pensarmos que são melhores as coisas que fez com a palavra comparadas com o que fez pelo sopro, pois também a palavra é melhor que o sopro, nada há, entretanto, de acordo com a razão acima referida que nos possa fazer duvidar em dizer que o sopro de Deus é a alma, contanto que se entenda que não é a natureza ou substância de Deus, mas que é a mesma coisa soprar, o que significa efetuar um sopro, que efetuar um sopro é criar a alma, concorda com esta opinião que Deus diz por meio de Isaías, o espírito procede de mim e eu fiz todo o sopro 3, e as palavras seguintes ensinam que não se referem a qualquer sopro, com efeito, depois de ter dito, eu fiz todo o sopro, afirma, e devido ao pecado, contristei um pouco e o castiguei 4, aqui denomina sopro, se não a alma que, por causa do pecado, foi castigada e se entristeceu, o que significa, então, eu fiz todo o sopro, se não, fiz toda a alma, capítulo 4 Deus não criou a alma de si mesmo nem dos elementos 6, se disséssemos que Deus é como a alma deste mundo corpóreo, para o qual mundo é como que o corpo de um vivente, não diríamos com razão que ele fez a alma do homem soprando, a não ser que a considerássemos corpórea, proveniente deste ar e sujeito a Deus e emitido de seu corpo, contudo, não deveríamos pensar que soprando a fez e a deu, de si mesmo, mas a deu, mas a deu do ar sujeito a si mesmo de seu corpo, assim como a alma de modo semelhante efetua o sopro e não de si mesma, mas de uma coisa sujeita a ela, isto é do corpo, agora, por que dizemos que não somente o mundo está sujeito a Deus, mas ele está sobre toda a criatura, tanto corporal, como espiritual, não se há de crer que criou a alma soprando, não de si mesmo nem de elementos do corpo, capítulo V A alma foi criada do nada 7 Pode-se perguntar com razão se a alma foi criada de algo que não existia absolutamente, ou seja, do nada, ou de algo que fora criado por ele espiritualmente, mas ainda não era a alma, se não cremos que Deus ainda cria alguma coisa do nada, depois que criou todas as coisas ao mesmo tempo e, por isso, descansou de todas as suas obras concluídas que começaram a fazer, de modo que tudo o que faria depois, falo-ia de coisas já criadas, não vejo razão para pensarmos que ainda cria almas do nada, ou se há de dizer que ele fez aquele dia oculto entre as primeiras obras dos 6 dias, e se há de acreditar que este dia foi a natureza espiritual e intelectual, ou seja, da unidade angélica, e que criou também o mundo, ou seja, o céu e a terra, e que criou as razões das outras futuras coisas nas naturezas já existentes, não as naturezas delas, de outro modo, se ali já fossem criadas como haveriam de ser, já não seriam futuras, se assim é, nenhuma natureza de alma humana estava entre as coisas criadas, e começou a existir quando Deus a fez insuflando, e inseriu-a no homem. 8. Mas nem por isso fica anulada a questão pela qual se pergunta se criou do nada esta natureza que se denomina alma e não existia antes, quando foi efetuado o sopro e não de alguma substância subjacente, como falávamos do sopro que a alma efetua mediante o corpo, mas se o sopro foi então efetuado do nada, quando Deus quis insuflar, e este sopro veio a ser a alma do homem, ou já existia algo espiritual, qualquer coisa que isso fosse, ainda não era a natureza da alma, e disso foi criado o sopro de Deus que seria a natureza da alma, assim como não existia a natureza do corpo humano antes que Deus o tivesse formado do limo da terra ou do pó, a carne humana não era pó nem limo, no entanto, havia algo de onde fosse tirada a carne humana que ainda não existia, capítulo V Alguma matéria precedeu também a alma, 9. Acaso se deve acreditar que, entre as primeiras obras dos seis dias, Deus criou não somente a razão causal do futuro corpo humano, mas também a matéria da qual fosse feito, ou seja, a terra, de cujo limo ou pó fosse ele modelado, mas da alma criou então somente a razão, conforme a qual fosse feita, e não alguma matéria de acordo com sua espécie, da qual fosse feita, pois, se a alma fosse um ser incomutável, não deveríamos de forma alguma procurar sua matéria, mas agora sua mutabilidade mostra claramente que se tornou disforme pelos vícios e embustes, e que se forma pelas virtudes e pela doutrina da verdade, mas em sua natureza pela qual é a alma, assim como acontece com a carne que em sua natureza pela qual é carne se aformoseia com a saúde e se desfigura tanto pelas doenças como pelas chagas, mas assim como a carne, não considerando que já é carne, a cuja natureza é vantajoso ser bonita ou prejudicial ser disforme, teve também uma matéria, isso é, a terra, da qual foi feita para ser perfeitamente carne, assim, talvez, antes que fosse criada a natureza que é denominada alma, cuja beleza é a virtude e cuja deformidade é o vício, pôde contar com alguma matéria espiritual de acordo com sua espécie, matéria que ainda não seria a alma, assim como a terra, da qual foi criada a carne, já era alguma coisa, embora não fosse a carne, 10. A terra já enchia a parte ínfima do mundo, antes que dela fosse criado o corpo do homem, reunindo sua massa ao universo, de modo que, embora dela não se criasse a carne de qualquer animal, com sua forma, segundo a qual o mundo se denomina céu e terra, enche a estrutura e a massa do mundo, capítulo 7 não há explicação possível sobre a matéria da alma, matéria espiritual, se a que houve alguma da qual fosse criada a alma, ou se há alguma da qual são criadas as almas, o que é, qual é seu nome, qual a sua espécie, qual sua utilidade nas coisas criadas, vive, ou não, se vive, o que faz, qual sua contribuição para a finalidade de todo o universo, leva uma vida feliz ou infeliz, ou nenhuma coisa nem outra, dá vida a alguma coisa, ou está dispensada deste trabalho e descanso ociosa em algum lugar secreto do universo, sem o sentido vigilante e não é dotada de movimento, pois, se ainda não era vida, como podia ser matéria a incorpórea e viva de uma vida futura, ou isso é falso ou demasiadamente oculto, mas se já tinha vida nem feliz ou infeliz, como podia ser racional, se então foi feita racional, quando dessa matéria foi feita a natureza da alma humana, ou, portanto, a vida irracional podia ser matéria da vida racional, ou seja, da humana, o que a diferenciava da alma do animal, já era racional pela possibilidade, mas ainda não era pela faculdade, com efeito, se consideramos uma alma infantil, certamente já é a alma humana que ainda não faz uso da razão, e, no entanto, dizemos que é racional, porque não pensar do mesmo modo que, na natureza da qual foi feita a alma, o movimento de sensação estivesse inativo, assim como nesta alma infantil, que já é certamente a alma de homem, o movimento para o raciocínio está ainda inativo, capítulo 8, a primeira matéria da alma não podia ser bem-aventurada a 11, se já era bem-aventurada a vida, da qual foi feita a alma do homem, ela foi feita pior, por isso, a matéria não representa o declínio da alma, mas a alma, o declínio da matéria, com efeito, quando alguma matéria é formada principalmente por Deus, sem dúvida é formada em algo melhor, mas se se pode entender a alma humana com um declínio de qualquer vida, feita em alguma bem-aventurança, não se há de considerar que começa a sê-lo em virtude de algum de seus méritos, a não ser que, desde o momento em que começa a viver vida própria, anime a carne e use de seus sentidos como mensageiros, sentindo que vive em si mesma com sua vontade, entendimento e memória, pois, se há algo do qual Deus poderia insuflar este declínio à carne formada, fazendo desse modo a alma insuflando, este algo é bem-aventurado, de modo algum se move ou se muda ou perde algo, quando dele procede isso do qual se faz a alma, não é, pois, um corpo que exalando diminua, capítulo 9 A matéria não é uma alma irracional e não é corpo 12, mas se uma alma irracional é de algum modo a matéria da qual é feita a alma racional, ou seja humana, novamente se pergunta, de que a criada é irracional, pois não a pode fazer senão o criador de todas as naturezas, procede de uma matéria corporal, porque, então, também a irracional não procede, a não ser que alguém há de negar que Deus possa criar no instante o que se diz que é criado gradualmente, portanto, qualquer que seja o intermediário que se considere, se o corpo é a matéria da alma irracional, e a alma irracional é a matéria da alma racional, sem dúvida a matéria da alma racional é um corpo, o que, pelo que sei, ninguém se atreveu a pensar, a não ser aquele que classifica a alma como sendo algum corpo, 13. É preciso também ter cuidado para não se pensar ser possível a transmigração da alma do animal para o homem, o que é absolutamente contrário à verdade e à fé católica, se aceitarmos que a alma irracional subjaz como matéria da qual se forma a alma racional, isso seria possível, se a matéria, mudada para o melhor, se transformasse na do homem, mas a irracional, transformada para a pior, seria a do animal, desta opinião irrisória de alguns filósofos, mesmo os que vieram depois se envergonharam e disseram que não pensavam assim, e que foram mal entendidos, e acredito que o foi de fato, como acontece se alguém pensa o mesmo sobre nossas escrituras, onde foi dito, o homem posto em honra não entende, comparado aos animais sem razão fez-se semelhante a eles, 5. Onde também se lê, não entregues a fé a alma que te reconhece, Com efeito, todos os hereges leem as escrituras católicas, e nem por isso são hereges, mas porque, não as entendendo corretamente, proferem obstinadamente falsas opiniões contra a verdade das mesmas, tenham ou não fundamento a opinião dos filósofos sobre as transformações das almas, não convém a fé católica acreditar que as almas dos animais transmigrem para os homens ou dos homens para os animais, capítulo X A semelhança de hábitos não justifica a transmigração da alma, do homem para o animal, 14. Os próprios procedimentos humanos Bradon e as escrituras atestam que, sem dúvida, os homens se assemelham aos animais pelo teor de vida, daí a sentença que eu citei, o homem posto em honra não entende, comparado aos jumentos sem razão fez-se semelhante a eles, 7. Isso certamente nesta vida, não depois da morte, por isso, não queria entregar sua alma aos animais aquele que dizia, não entregues as feras a alma que te reconhece, 8. O Senhor mostra que é preciso precaver-se de tais animais, quando diz que se vestem com roupa de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes, 9. Ou precaver-se do próprio diabo e de seus anjos, pois o diabo é denominado leão ou dragão, 15. Que argumentos apresentam os filósofos que julgam que as almas dos homens podem transmigrar depois da morte para os animais e dos animais para os homens? Alegam que a esta afirmação os arrasta a semelhança de comportamento, como, por exemplo, os avarentos com relação às formigas, os rapaces com relação aos milhafres, os cruéis e soberbos com relação aos leões, os dados aos prazeres lascivos com relação aos porcos, e assim por diante. Fazem estas afirmações, mas não percebem que por esta razão a alma do animal não pode transmigrar para o homem depois da morte, pois o porco de modo algum é mais semelhante ao homem do que ao porco, e se os leões são amansados, assemelham-se mais aos cães ou também às ovelhas que aos homens. Portanto, como os animais não deixam os hábitos dos animais, embora alguns se fazem um tanto dissemelhantes dos demais, são mais semelhantes aos de sua espécie do que aos homens, e diferem muito mais dos homens do que dos animais. Essas almas nunca serão humanas, se o que provoca a transmigração é a semelhança. Mas, este argumento é falso, como poderá ser verdadeira a opinião nele baseada, pois alegam que, embora não seja verdade, no entanto, é verossímil. Por isso, estar inclinado a crer no que mesmo seus adeptos posteriores dizem, ou seja, que aqueles homens, que primeiramente consignaram estas afirmações em seus livros, quiseram que se entendesse que os homens se tornam semelhantes aos animais por alguma perversidade ou lacívia em seus hábitos, como se se transformassem em animais. Disseram isto ao fim de os afastar dos costumes dissolutos, abandonando sua vida devassa. Capítulo 11 A Opinião dos Maniqueus sobre a Transmigração 16 Aquilo que aconteceu conforme dizem ou seja que alguns se lembraram em que corpos de animais viveram, ou são depoimentos falsos ou isso foi apresentado às suas almas mediante ilusões demoníacas. Com efeito, se acontece nos sonhos que, devido à memória que engana, o homem se recorde do que foi ou não foi, do que fez ou não fez, porque se admirar de que, por um justo e oculto desígnio de Deus, os demônios sejam autorizados a terem esse poder sobre os corações, mesmo dos que estão despertos. 17 Os Maniqueus, que se consideram cristãos ou querem ser assim considerados, nesta opinião sobre a transmigração das almas são piores e mais detestáveis que aqueles filósofos pagãos ou outros homens fúteis que pensam o mesmo. Os filósofos fazem a diferença entre a natureza da alma e a natureza de Deus, mas os Maniqueus, ao dizerem que a alma nada mais é que a própria substância de Deus e absolutamente o que Deus é, não hesitam em dizer de um modo vergonhoso que a natureza de Deus é mutável, que não há espécie alguma de erva ou de verme que não esteja mesclada com a natureza de Deus, ou em opinarem que dela não pode libertar-se senão por uma admirável loucura. Contudo, se eles, após terem retirado de suas mentes questões tão obscuras, que cultivam com um coração carnal, e por isso caem e se agitam em opiniões falsas, nocivas e monstruosas, se eles, repito, defenderem firmemente o que está inserido em toda uma racional sem quaisquer rodeios de discussões, ou seja, que Deus é absolutamente incomutável e incorruptível, todas essas fábulas, apresentada de mil maneiras, que inventaram em suas frívolas e sacrílegas mentes sobre a mutabilidade deveras ignóbil de Deus, dissipar-se-ão repentinamente, 18. Pensar que a alma do homem foi feita de onde foi feita a carne dos peixes e das aves, 19. Portanto, seria formado do ar, a este elemento diz respeito também o sopro, mas o nosso, não o de Deus. Por isso, dissemos acima que isso seria possível se acreditássemos que Deus fosse a alma do mundo, como de um ser imenso animado, que soprou do ar de seu corpo, como nossa alma o efetua de si mesma. Mas como consta que Deus está a uma distância totalmente incomparável sobre todo o corpo do mundo e sobre todo o espírito que criou, como se há de dizer isso com verdade? Ou, talvez, quanto mais Deus está presente a toda sua criatura pela onipotência singular, tanto mais pode efetuar do ar um sopro que fosse a alma do homem. Como nossa alma não é corpórea, tudo que se faz de elementos corpóreos do mundo é necessariamente corpóreo, e entre os elementos do mundo está incluído este ar. E não se há de crer, se se disser que a alma foi feita do elemento do fogo puro e celeste, pois não faltaram aqueles que afirmaram que todo o corpo pode transformar-se em outro corpo. Mas não sei de ninguém que o dissesse, nem a fé ensina que algum corpo, ou terreno ou celeste, transforme-se em alma e torne-se-se natureza incorpórea. Capítulo 13 Opinião dos Médicos sobre o Corpo Humano 20 Além disso, não é uma opinião desprezível que os médicos não somente dizem, mas afirmam que também provam. Ainda que toda a carne manifeste possuir a solidez de um corpo terreno, no entanto, acumule-se algum ar contido nos pulmões que se difunde do coração por meio das veias, que denominam artérias, e tem também fogo, o qual possui não somente a qualidade de calor, cuja sede está no fígado, mas de luz, que, conforme mostram, destila-se e se ergue e se eleva para a parte mais alta do cérebro, como que para o céu de nosso corpo, de onde procedem os raios dos olhos e, em cujo meio, como que de um centro, fazem sair tênu esses condutos, não apenas para os olhos, mas também para os demais sentidos, ou seja, para os ouvidos, o nariz, o palato, para permitir a audição, a olfação, a gustação, e o próprio sentido do tato, que se difunde por todo o corpo. Dizem eles que se dirige do cérebro pela medula cervical e ela é contida pelos ossos, com os quais se enlaça a espinha dorsal, para daí se difundir por todos os membros com finíssimas ramificações que ativam o sentido do tato. Capítulo 14 A alma não procede dos elementos, portanto, ainda que a alma, por meio destes mensageiros, receba tudo o que por parte do que é corporal não lhe é oculto. No entanto, de tal modo é outra coisa que, quando quer entender as coisas divinas ou a Deus ou também a si mesma, e considerar suas qualidades a fim de apreender alguma verdade ou ter uma certeza, aparta-se da luz dos olhos e, levanta olhadamente para este assunto, sentindo que está não somente sem qualquer ajuda, mas também sem qualquer obstáculo. Como pode proceder dessa espécie, se o ser mais sublime dessa espécie é a luz, que se radia dos olhos, da qual não recebe ajuda a não ser para perceber as formas corpóreas e as cores, e ela é dotada de inúmeros aspectos muito dissemelhantes de todas as espécies, e considera somente pelo entendimento e a razão que nenhum sentido atinge. Capítulo 15 A alma é incorpórea 21. Portanto, com toda certeza, a alma humana não procede nem da terra, nem da água, nem do ar, nem de qualquer tipo de fogo. No entanto, ela governa a matéria de seu corpo mais denso, ou seja, esta terra álmida que se transformou na qualidade da carne, por meio da natureza de um corpo mais sutil, isto é, pela luz e pelo ar. Pois, sem estes dois elementos, não há nenhum sentido no corpo ou movimento espontâneo do corpo por meio da alma. Assim como deve existir o conhecer antes que o fazer, assim também há o sentir antes que o mover. Contudo, a alma, porque é uma realidade incorpórea, age primeiramente no corpo que é mais próximo ao incorpóreo, como é o fogo ou, antes, a luz e o ar, e por meio destes, agem os demais que são os mais densos do corpo, como são a água e a terra, pela qual se solidifica a estrutura da carne, os quais são mais adequados para receber a ação do que dotados de recursos para a ação. Capítulo X Diz V e razão das palavras, e o homem se tornou uma alma viva. 22 Parece-me que as palavras, e o homem se tornou uma alma viva. 10 Foram ditas porque ele começou então a ter sensações no corpo, o que é indício certíssimo de carne animada e viva. Com efeito, também os arbustos se movem não somente por um impulso provocado por uma força exterior, tal como quando são agitados pelos ventos, mas também pelo movimento pelo qual é ativado interiormente tudo o que diz respeito ao crescimento e à espécie da árvore. Por este movimento a seiva elevada arrasa e se converte no que é determinado pela natureza da erva ou da árvore. Nada disto acontece sem um movimento interno. Mas este movimento não é espontâneo, como que se une ao sentido para o governo do corpo. Como acontece na espécie de todos os animais, governo este que a escritura denomina alma viva 11. Com efeito, se este movimento não estivesse inserido em nós, nossos corpos não cresceriam, nem produziriam unhas e cabelos. Mas, se fôssemos dotados apenas disso, sem o sentido e o movimento espontâneo, não se diria que o homem se tornou uma alma viva. Capítulo 17 A Razão do Sopro nas Narinas do Homem 23 Julgo que a razão de estar escrito, Deus insuflou no rosto do homem um hálito de vida, e o homem se tornou uma alma viva. A 12 reside em que a parte anterior do cérebro, de onde derivam todos os sentidos, foi colocada na fronte e estão no rosto os órgãos dos sentidos, exceto o sentido do tato, que se difunde por todo o corpo e, no entanto, demonstra-se que tem na mesma parte anterior do cérebro o seu caminho. O sentido do tato é levado por trás pelo alto da cabeça e pelo pescoço, a medula da espinha dorsal, da qual falávamos um pouco antes. Dela também o rosto recebe o sentido do tato, assim como todo o corpo, excetuados os sentidos da audição, do olfato e do paladar, os quais foram colocados somente no rosto. A parte anterior com razão tem primazia sobre a posterior, porque aquela conduz e esta acompanha. Os sentidos procedem daquela e o movimento desta, assim como a deliberação precede a ação. Capítulo 18 Os Três Ventrículos do Cérebro 24 E porque o movimento corporal, que vem em seguida a sensação, não é possível sem que haja intervalos de tempo, e como não podemos observar intervalos de tempos no movimento espontâneo, a não ser com a ajuda da memória, Por isso no cérebro se apresentam como que três ventrículos, um anterior junto ao rosto, do qual procede todo o sentido, o segundo, posterior junto ao pescoço, fonte de todo o movimento, o terceiro entre ambos, no qual se demonstra que está a memória, a fim de que, quando o movimento não acompanha o sentido, é porque o homem não encadeia o que deve fazer, e se esqueceu do que fez. Eles dizem que estas afirmações foram comprovadas por indícios, frutos de experiências, quando estas partes são afetadas por alguma doença ou algum defeito, ao falharem as funções de sentir ou de mover os membros ou de lembrar os movimentos do corpo, e assim comprovaram para o que servia cada uma das partes. É, uma vez curados, observou-se quanto melhorou a função restaurada, é a alma que atua nestes como que órgãos, nenhum deles é a alma, mas ela dá a vida a todas as coisas e as governa e, por meio delas, zela pelo bem do corpo e desta vida, na qual o homem se tornou uma alma viva. Capítulo 19 Quando se pergunta de onde procede a alma, ou seja, de que quase matéria Deus efetuou o sopro, que se denomina alma, não se há de pensar em nada corpóreo, assim como Deus sobressaem dignidade a toda criatura, assim a alma, em relação a toda matéria corpórea. No entanto, por meio da luz e do ar, que são os corpos mais excelentes neste mundo e têm mais capacidade para a ação do que estrutura para sofrer a ação, como a água e a terra, a alma governa o corpo por meio do que é mais semelhante ao espírito. Com efeito, a luz corpórea anuncia algo, mas a quem anuncia não é o mesmo que ela, é a alma a quem anuncia, não é, pois a alma, a luz que anuncia, e quando sente com moléstia os sofrimentos do corpo, devido a seu estado alterado, incomoda-se ao ser impedido em sua ação pela qual está presente ao corpo governando-o. Este incomodo denomina-se dor, e o ar, que está difundido nos nervos, obedece a vontade para movimentar os membros, mas não é a vontade. E aquela parte, que está entre a anterior e a posterior, comunica o movimento dos membros para ser retido na memória, mas ela não é a memória. Finalmente, quando estes, como servidores, falham totalmente por algum defeito ou perturbação, a alma se afasta quando os mensageiros deixam de sentir e os servidores, de se movimentar, não tendo por que estar presente, mas se não falham totalmente, como acontece na morte, perturba-se sua atenção, como de quem se empenha em reintegrar o trabalho dos caídos, mas não consegue, e nas coisas em que se perturba, percebe-se que setor dos servidores está alterado, para então se valer da medicina, se puder. Capítulo 20 Uma coisa é a alma, outra, os órgãos corporais. 26 Que a alma seja uma coisa, e outra distinta a estes seus servidores corporais, vasos ou órgãos, os quais podem ser melhor denominados, isso se manifesta com evidência, porque muitas vezes ela se isola de tudo, por uma aplicação mais intensa do pensamento, de modo a não tomar conhecimento, de muitas coisas, que estão diante dos olhos abertos e normais, e se a aplicação é mais intensa ao caminhar, de repente para, afastando-se o sinal de mando ao servidor do momento, por cuja influência os pés atuavam, mas se não é tão intensa a aplicação do pensamento, a ponto fixar o caminhante no lugar, contudo é tão intensa a ponto de não se ocupar em avisar a parte média do cérebro, que anuncia o movimento do corpo, a alma, então, esquece-se às vezes mesmo de onde está vindo e para onde vai, e o imprudente deixa para trás a casa para onde se encaminhava, embora sua natureza não esteja doentia, mas sua alma está distraída, por isso, se estas certas partículas corpóreas do céu corpóreo, ou seja, de luz e de ar, as quais são as primeiras a receberem os sinais da alma vivificante, porque estão mais próximas da natureza incorpórea do que a água e a terra, a fim de administrar por seu serviço imediato toda a massa do corpo, se estas certas partículas, repito, Deus as misturou ou juntou ao corpo vivente, procedentes deste céu que se estende em volta e por cima ou também a elas as fez do limo, como fez a carne, não é uma questão que diz respeito ao assunto, com efeito, pode-se crer que todo corpo pode mudar sem outro corpo, mas crer que qualquer corpo possa mudar sem alma é absurdo, capítulo X se a alma não procede de corpo algum e nem é corpo 27, por isso, não se há de crer no que alguns pensaram, ou seja, que existe um certo quinto corpo de onde procede a alma, o qual não é a terra, nem a água, nem o ar, nem o fogo, seja este mais turbulento e terreno, seja o celeste, puro e brilhante, não seja de outro elemento que não tenha um nome conhecido, e entretanto seja corpo 13, com efeito, se aqueles que isso pensam definem o corpo como nós, ou seja, qualquer natureza que ocupa espaço local pelo comprimento, largura e altura, nem sequer isso é a alma, e nem se há de crer que foi feita desse elemento, pois, para não falar muitas coisas, seja o que for tal elemento, pode ser dividido ou circunscrito por linhas em qualquer de suas partes, se a alma fosse suscetível disso, de forma alguma poderia conhecer estas linhas, que não se podem cortar no seu comprimento, as quais ela sabe que de modo algum se podem encontrar no corpo, 28, a alma não se apresenta a si mesma como corpo, visto que não pode ignorar-se, mesmo quando procura a si mesma para se conhecer, pois, quando procura a si mesma, sabe que se procura, o que não poderia saber, se não se conhecesse, não procura a si mesma de outro modo se não por si mesma, portanto, quando conhece a si mesma procurando a si mesma, certamente se conhece, e tudo o que conhece é ela toda, pois não conhece alguma outra coisa, mas toda ela conhece a si mesma, porque ainda se procura a si mesma, se sabe que se conhece procurando-se a si mesma, pois, se desconhece a si mesma, não poderia saber que procura a si mesma, mas isso no tempo atual, o que procura é o que foi antes e o que será no futuro, por isso, deixe já de suspeitar de que seja um corpo, porque, se fosse algum corpo, saberia ser um corpo aquela que se conhece mais que o céu e a terra, os quais ela conhece por meio dos olhos de seu corpo, ponto 29, deixo de falar da memória, da qual, conforme se sabe, mesmo os animais são dotados, ou as aves do céu quando voltam às suas casas ou ninhos, por meio dela se captam as imagens de todas as coisas corporais, mas de forma alguma é semelhante a qualquer corpo e, certamente, deveria ser antes semelhante ao corpo, no qual estão contidas as semelhanças das coisas corpóreas, e se a memória não é um corpo, porque é certo que as semelhanças dos corpos não somente estão nela contidas, mas podem ser imaginadas inúmeras semelhanças, a vontade da pessoa, quanto menos pode a alma ser semelhante ao corpo considerando qualquer outra sua faculdade, 30, mas se dizem que o corpo, de acordo com outra definição, é tudo o que existe, ou seja, toda a natureza ou substância, não se há de admitir esta maneira de falar, para que não nos vejamos na impossibilidade de diferenciar dos corpos o que não é corpo, não é preciso haver tanta preocupação a respeito de nomes, também nós dizemos que tudo o que a alma é não é nenhum desses quatro elementos conhecidíssimos, os quais são evidentemente corpos, mas não é também o que é Deus, o que ela seja não se diz melhor que alma ou espírito de vida, acrescenta-se de vida, porque muitas vezes também este ar é denominado espírito, ainda que denominaram alma ao mesmo ar, não se pode encontrar um nome que distinga com propriedade esta natureza que não é corpo, não é Deus, não é vida sem sentido, como se pode dizer que a tem as árvores, nem vida sem a mente racional, como a tem os animais, mas vida que agora é menor que a dos anjos, e futuramente será igual a dos anjos se viver neste mundo conforme os preceitos de seu Criador, 31, Ainda que se duvide e se pergunte de onde procede, de que quase matéria foi criada ou de que natureza bem-aventurada e perfeita manou, não se há de duvidar que, se foi algo antes, foi feito por Deus o que foi, e que ela agora é feita por Deus para ser alma viva, ou nada foi, ou não foi o que é atualmente, mas já falamos bastante daquela parte na qual investigávamos a quase matéria da qual tinha sido feita, capítulo 22, a razão causal da alma foi criada nos dias do Gênesis, 32, Se a alma não foi nada, devemos perguntar como se pode entender o que se dizia antes, ou seja, que sua razão causal foi criada nos seis dias entre as primeiras obras de Deus, quando Deus criou o homem a sua imagem, o que com verdade não se entende, se não foi segundo a alma, é de se temer que se pense que dizemos coisas sem sentido quando dizemos que Deus, quando criou todas as coisas juntas, não criou então as próprias naturezas e substâncias que existiriam, mas as razões causais das naturezas futuras, o que são, pois, estas razões causais, segundo as quais já se podia dizer que Deus criou o homem a sua imagem, cujo corpo ainda não modelara do limo, para o qual não criara a alma soprando, embora tenha havido uma razão oculta do corpo humano, pela qual viria a ser formado, havia também a matéria da qual seria formado, ou seja, a terra, na qual se pode vir aquela razão que se ocultava como que em semente, mas, para formar a alma, ou seja, o sopro, que seria a alma do homem, que razão causal foi criada primeiramente quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança a 14, o que não se pode entender retamente a não ser segundo a alma, se não existia natureza alguma da qual fosse criada, 33, se esta razão estava em Deus e não na criatura, ainda não fora criada, como, pois, foi dito, Deus criou o homem a imagem de Deus, 15, mas se já existia na criação, ou seja, entre as coisas que Deus criara ao mesmo tempo, em qual criatura existia, numa espiritual, numa corporal, se existia numa espiritual, agia de algum modo nos corpos do mundo, celestes ou terrestres, ou estava ociosa antes que fosse criado o homem em sua natureza própria, assim como no mesmo homem que já vive a sua vida própria está inserida oculta e ociosa a razão de gerar, a qual não atua a não ser pela união canal e pela concepção, ou essa natureza espiritual, na qual estava latente esta razão, também nada fazia do que lhe era próprio, e para que foi criada, acaso para conservar a razão da futura criatura espiritual ou das almas futuras, como se estas não pudessem estar em si mesmas, mas em alguma criatura que já vivia sua vida própria, assim como a razão de gerar não pode existir senão em algumas criaturas já existentes e desenvolvidas, portanto, a mãe da alma foi criada em alguma criatura espiritual, na qual está a razão da futura alma, e esta não passa a existir a não ser quando Deus faz com que seja soprada no homem, ninguém cria e forma o fruto que procede do homem seja de semente ou mesmo da prole, a não ser Deus, pela sua sabedoria que abarca tudo com sua pureza, de modo que nada impuro nela se introduza a 16, e que alcança com vigor de um extremo a outro e dispõe todas as coisas com suavidade 17, ignoro como se pode entender que tenha sido criada só por esta não sei qual criatura espiritual que não é mencionada nas criações realizadas durante aqueles seis dias, se foi dito que Deus fez o homem no sexto dia, o qual não fora feito em sua natureza própria, mas na forma da razão causal naquela criatura que não foi mencionada, devia, pois ser mencionada aquela que de tal modo foi concluída que já não devia ser feita conforme a razão precedente de sua causa, capítulo 23 A razão causal da alma foi inserida na natureza do anjo, 34 Talvez Deus inseriu a razão causal da alma que seria criada na natureza daquele dia que criou primeiramente, se aquele dia é considerado retamente como um espírito intelectual, quando criou o homem a sua imagem no sexto dia, ou seja, prefixando a causa e a razão de acordo com a qual o criaria depois daqueles sete dias, de modo que se possa dizer que criou a razão causal do corpo na natureza da terra, mas a da alma, na natureza daquele dia, mas que outra coisa se diz, quando se diz isso, senão que o espírito angélico é pai da alma humana, se está inserida nele a razão causal da criação da alma humana como está no homem a razão causal de sua futura prole, de modo que os pais dos corpos humanos são certamente os homens, mas das almas são os anjos, entretanto, Deus é o criador das almas e dos corpos, dos corpos, fazendo-os proceder de homens, das almas, fazendo-as proceder dos anjos, ou o primeiro corpo fez proceder da terra, e a primeira alma, da natureza angélica, onde prefixar as razões causais dos mesmos, quando no princípio criou o homem entre as coisas que criou ao mesmo tempo, mas depois, fez proceder homens de homens, corpo de corpo, alma de alma, é esquisito dizer, ou seja, que a alma é filha de anjo ou de anjos, mas é muito mais esquisito dizer que é filha do céu corpóreo, e muito mais, portanto, filha do mar e da terra, por isso, é muito menos aceitável dizer que a razão causal da alma ficou escondida em alguma criatura corporal, quando Deus criava o homem a sua imagem, antes de o animar com o sopro, estando já formado do limo no devido tempo, se se considera um absurdo que Deus criou a alma, como razão causal, na criatura angélica, capítulo 24, a alma foi criada antes de ser inserida no corpo, 35, vejamos se, talvez, possa ser verdade o que certamente me parece mais tolerável ao pensamento humano, ou seja, que Deus, entre aquelas primeiras obras que criou ao mesmo tempo, criou também a alma humana, que sopraria no devido tempo nos membros do corpo formado do limo, deste corpo tinha criado causalmente, entre as coisas formadas ao mesmo tempo, a razão segundo a qual faria o corpo humano quando deveria ser feito, não entendemos retamente o que foi dito, a sua imagem, se não se referindo a alma, e nem o que foi dito, homem e mulher, a não ser com referência ao corpo, acredite-se, portanto, se nenhuma autoridade das escrituras ou uma razão de verdade o contradizem, que o homem foi feito de tal modo no sexto dia, que a razão causal do corpo humano foi criada entre os elementos do mundo, mas a alma já seria criada quando foi criado o primeiro dia e, uma vez criada, permanecia oculta entre as obras de Deus, até que a inserisse no devido tempo no corpo formado do limo insuflando ou soprando, capítulo 25, a alma existia fora do corpo ou veio ao corpo por sua vontade, 36, a esta altura surge uma nova questão não desprezível, se a alma já tinha sido feita e estava oculta, onde poderia estar melhor do que ali, qual foi o motivo de a alma, vivendo-na inocência, ser inserida na vida desta carne, no qual, pecando, ofenderia aquele que a criou, e acompanhassem merecidamente as tribulações e os tormentos da condenação, ou se há de dizer que se inclinou para administrar por vontade própria o corpo, em cuja vida corporal, porque podia viver justo ou iniquamente, teria o que escolher o prêmio pela justiça ou o suplício pela iniquidade, de modo que isso não contrário é a sentença apostólica que afirma que os não nascidos nada praticaram de bem ou de mal. Ponto de interrogação 18 com efeito, esta inclinação da vontade para o corpo ainda não é uma ação de justiça ou de iniquidade, da qual se há de prestar contas no juízo de Deus, recebendo cada um de acordo com o que praticou pelo corpo, o bem ou o mal. Portanto, porque já não se há de crer que a alma veio para o corpo por vontade de Deus, no qual, se quisesse proceder de acordo com seu preceito, receberia a recompensa da vida eterna e da companhia dos anjos, mas se o desprezasse, espiaria com castigos deveras justos e prolongados sofrimentos ou eternos, ou isso mesmo, ter obedecido a vontade de Deus, já é uma boa ação. O que seria contrário ao apóstolo ao dizer que os não nascidos nada fizeram de bem ou de mal? Capítulo XXVI Se a alma se inseriu no corpo por sua vontade, não previu o futuro, o livre-arbítalo 37. Se assim é, confessaremos também que a alma não foi criada no princípio entre as espécies de coisas, de modo a ter conhecimento antecipado de suas futuras obras justas ou iníquas, pois dificilmente se há de crer que ela pôde se inclinar por vontade própria para a vida do corpo, se soubesse de antemão que picaria algum dia e, por isso, seria castigada justamente com o suplício eterno. O Criador é, certamente, louvado com razão em todas as obras que fez, todas muito boas. Com efeito, não deve ser louvado apenas em consideração dessas obras, das quais teve presciência. É louvado também merecidamente porque criou os animais, por meio dos quais favorece a natureza humana, mesmo aos próprios pecadores. É a natureza do homem que procede de Deus, não o pecado do homem, no qual ele se envolve usando o mal do livre-arbítrio, do qual, no entanto, se não estivesse dotado, sobressairia menos na natureza das coisas. De fato, deve-se pensar no homem vivendo na justiça, mesmo não sabendo de antemão as coisas futuras, e aí se há de ver como a retidão da boa vontade não é obstáculo para viver retamente e agradar a Deus, porque, ignorando o futuro, ele vive da fé. Portanto, quem não quiser estar entre as criaturas desse modo, opõe-se à vontade de Deus. E quem não quer que ela espie as penas pelos pecados, é inimigo da justiça. Capítulo XVI A alma é levada ao corpo por inclinação natural 38. Mas se a alma é feita para ser enviada ao corpo, pode-se perguntar se, ao não querer ser enviada, pode ser obrigada. Considera-se melhor que o queira por sua natureza, ou seja, ser criada na natureza em que queira, assim como nos é natural querer viver. Mas viver mal não é próprio da natureza humana, mas fruto do desvio da vontade, o que por isso traz a consequência da pena. 39. A estas alturas já se perguntam em vão de que quase matéria a alma foi feita, se é possível entender-se que foi feita entre aquelas primeiras obras, quando foi feito o dia. Pois, assim como o que não existia foi feito, assim também a alma, entre aquelas obras. Porque, se existiu também uma matéria corporal ou espiritual, que haveria de receber uma forma, não foi, contudo, criada se não por Deus, do qual procedem todas as coisas. Mas essa matéria precederia a formação da alma, não quanto ao tempo, mas quanto à origem, assim como a voz precede ao canto. O que se deve crer como mais conveniente, se não que a alma foi criada de uma matéria espiritual. Capítulo 28 Dificuldades a respeito da alma de Erdão 40 Se alguém não quiser admitir que a alma de Erdão foi feita apenas quando foi insuflada ao corpo já formado, veja o que consegue responder quando se pergunta de onde foi criada. Com efeito, ou dirá que Deus criou ou cria do nada alguma coisa depois da conclusão de suas obras. E deve considerar como pode explicar que o homem foi feito no sexto dia a imagem de Deus. O que não pode ser entendido retamente senão segundo a alma. Ou seja, em que natureza foi feita a razão causal dessa coisa que ainda não existia. Dirá que foi feita não do nada, mas que a alma foi feita de algo já existente. E dará voltas ao pensamento investigando qual seria essa natureza corporal ou espiritual. Conforme as questões que tratamos antes, e ficando ainda a preocupação de ainda investigar em qual substância das criaturas criadas nos seis dias primeiros. Deus criou a razão causal da alma, a qual ainda não fora feita, não do nada, mas de algo. 41. Se quiser evitar essa dificuldade, dizendo que o homem foi feito no sexto dia mesmo que seja do limo, e isso foi depois mencionado como uma recapitulação. Veja o que diz sobre a mulher. Homem e mulher os criou e os abençoou. 20. Porque, se disser que a mulher foi criada da costela de Adão nesse dia, tem em conta que a escritura afirma no sexto dia a criação das aves que foram levadas à presença de Adão e, no entanto, a mesma escritura insinua que no quarto dia foram criadas das águas toda espécie de voláteis, do mesmo modo, tem em conta que no sexto dia foram criadas as árvores que foram plantadas no paraíso e, no entanto, a mesma escritura atribui ao terceiro dia a essa espécie de criação. Deve considerar também o que significam as palavras. Fez crescer da terra toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer. 21. Como se aquelas que fizeram crescer da terra no terceiro dia não fossem formosas de ver e boas de comer. E, não obstante, entre estas obras estavam aquelas que Deus fez todas muito boas. O que dizer também das palavras. Deus modelou então da terra todas as feras do campo e todas as aves do céu. 22. Como se não fossem todas aquelas que foram produzidas anteriormente, ou, então que nenhuma foi produzida. Pois não foi dito. Deus modelou então, da terra as demais feras do campo e as demais aves do céu. Como se a terra tivesse produzido menos no sexto dia, ou a água. No quinto, mas diz, todas as feras e todas as aves. Pense também em como Deus criou todas as coisas nos seis dias. No primeiro, o próprio dia. No segundo, o firmamento. No terceiro, a espécie do mar e da terra. E da terra a erva e as árvores. No quarto, os luzeiros e os astros. No quinto, os animais das águas. No sexto, os da terra. E depois se diz, quando foi feito o dia, Deus fez a terra as e o céu e toda a verdura do campo. 23. Pois, quando foi criado o dia, não criou-se não o dia. Assim como também criou toda a verdura do campo, antes que existisse sobre a terra, e toda a erva, antes que nascesse. 24. Quem não diria que foi feito, quando nasceu, e não antes de nascer, se não estivesse prescindindo das palavras da escritura. Recorde também o que foi escrito, aquele que vive eternamente criou todas as coisas ao mesmo tempo. 25. E observe como se pode dizer que foram criadas ao mesmo tempo todas as coisas, cuja criação dista umas das outras por espaços temporais não somente de horas, mas também de dias. Cuide também de mostrar como podem ser verdadeiras ambas as coisas, que também podem ser contrárias. Ou seja, que Deus descansou no sétimo dia de todas suas obras. O que é afirmado pelo Gênesis 26, e que ele trabalha sempre, conforme diz o Senhor 27. Olhe, além disso, as mesmas coisas que se afirmaram como concluídas, e se afirmaram como começadas. 42. Com todos os testemunhos da escritura divina, que ninguém dúvida serem verazes, a não ser o infiel ou o ímpio, fomos levados a essa opinião para podemos dizer que Deus criou primeiramente, desde o começo dos séculos, todas as coisas ao mesmo tempo, algumas, criando suas naturezas próprias, outras, criando de antemão suas causas, e dizer também que criou não somente as coisas presentes no momento da criação, também as futuras, e delas descansou no sétimo dia, para depois criar também as ordens dos tempos pela sua administração e governo, e que lhe as concluir ao terminar todas as espécies e as começara em favor da propagação dos séculos, e assim descansou das concluídas para trabalhar até agora em favor das começadas. Se esta doutrina puder ser melhor compreendida, não somente não me oponho, mas também aplaudirei. 43. Contudo, agora, nada confirmo sobre a alma que Deus insuflou no homem em sua face, a não ser que de tal modo ela procede de Deus que não é substância de Deus, que é incorpórea, ou seja, não é corpo, mas espírito, não gerado da substância de Deus, nem procedente da substância de Deus, mas feita por Deus, não feita de tal modo que em sua natureza se convertesse em natureza de um corpo ou de alma irracional, e, por isso, foi criada do nada, e que é imortal de acordo com certo modo de vida, que de forma alguma pode perder, mas segundo certa mutabilidade, pela qual se pode tornar pior ou melhor, pode-se dizer também que é mortal, pois a verdadeira imortalidade somente a possui aquele do qual foi dito com propriedade, o único que possui a imortalidade. As demais afirmações que fiz neste livro dissertando podem valer para o leitor conhecer como se pode investigar sem afirmar temerariamente o que a escritura fala não claramente, ou, se esta maneira de investigar não lhe agrada, se esta maneira de investigar não lhe agrada, saiba como eu investiguei, para que, se me puder ensinar, não recuse fazê-lo, mas se não puder, procure comigo aquele de quem os dois possamos aprender, 1GN 2,7 2GN 2,7 1357,16 4I57,17 5CF SL 49,13 6SL 74,19 7SL 49,13.21 8SL 74,19 9CF MT 7,15 10GN 2,7 11GN 2,7.12 12GN 2,7 13 SIC TUS COEST 11 14GN 1,26 15GN 1,26.27 16CF SB 7,26.27 17SB 8,1 18CF RM 9,11 19CF 2COR 5,10 20GN 1,27.28 21GN 1,28 22GN 2,19 23GN 2,4 A5 24CF GN 2,4 A5 25,18,1 26CF GN 2,2 27CF Jo 5,17 28,1 TEM 6,16 23.Livro 8 Capítulo e sentido próprio e figurado do paraíso 1 Deus plantou um paraíso em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara um. Não ignoro que muitos disseram muitas coisas sobre o paraíso. No entanto, três opiniões sobre este assunto são as mais aceitas. Uma, a daqueles que querem interpretar o paraíso apenas no sentido físico. Uma outra, a daqueles que interpretam no sentido espiritual. A terceira, a daqueles que dão ao paraíso ambos os sentidos. Umas vezes o sentido físico, outras vezes, o espiritual. Dizendo em poucas palavras, confesso que me agrada a terceira opinião. Assumi falar agora o que o Senhor se dignar conceder-me a respeito do paraíso de acordo com esta última opinião, de modo que o homem feito do limo, o qual é certamente um corpo humano, se considere situado no paraíso corporal, assim como o próprio Adão, embora signifique alguma outra coisa conforme o que disse o apóstolo 2, ou seja, ele é o símbolo do homem futuro. Considera-se, porém, um homem declarado em sua natureza própria, que viveu um certo número de anos e morreu, depois de haver propagado uma numerosa descendência, assim como morrem os demais seres humanos, embora não nascido de paz como os demais, mas feito da terra como convinha primeiramente. Assim também o paraíso, no qual Deus o pôs, não se há de entender senão como um certo lugar, ou seja, uma terra onde pudesse habitar um homem terreno. 2. De fato, a narrativa nestes livros não é do gênero de falar no sentido figurado, como é o cântico dos cânticos, mas de coisas acontecidas realmente, como nos livros dos reis e outros também históricos. Porque nestes livros se dizem coisas referentes ao uso comum da vida humana, são tomadas sem dificuldade, melhor, imediatamente, no sentido literal para depois se retirar delas o que as mesmas coisas acontecidas também significam com relação às futuras. Mas aqueles, porque afirmam coisas não acontecidas aos que observam o curso costumeiro da natureza, admitem que as coisas narradas sejam interpretadas não no sentido próprio, mas no figurado. E, por isso, querem que a história comece daquele ponto, ou seja, da narrativa das coisas acontecidas no sentido próprio, a partir daquele momento em que, expulsos do paraíso, Adão e Eva se uniram pelo comércio carnal e geraram. Como se fosse normal para nós o fato de terem vivido tantos anos, ou que Anouk tenha sido arrebatado, ou que uma mulher idosa e estéreo tenha dado à luz, e outros fatos semelhantes. 3. Mas uma é, dizem eles, a narrativa de fatos maravilhosos, e outra, a da criação das coisas. No tocante à primeira, mostram que os próprios fatos insólitos para uns são naturais, para outros são miraculosos, os quais são denominados grandiosos. No referente à segunda, está insinuada a criação das naturezas. Responde-se a eles, mas estes últimos são também insólitos, vistos serem os primeiros. Pois o que há tão sem precedentes e sem paralelo na criação das coisas do mundo que o próprio mundo, ou, por isso, não se há de crer que Deus não fez o mundo, porque já não faz mundos, ou não fez o sol, porque já não faz sóis. E isso é o que se devia responder aos preocupados não somente a respeito do paraíso, mas também do próprio homem. Mas, agora, como creiam que o mundo foi criado, de modo que nenhum outro foi criado, porque não acreditam que o paraíso foi feito do mesmo modo que agora se vê em que as florestas são formadas. 4. Falo àqueles que admitem autoridades destas escrituras. Alguns deles querem interpretar o paraíso não no sentido próprio, mas no figurado, dos que são absolutamente contrários a estes livros. Tratamos em outro lugar e de outra forma. 3. Embora vamos também defender nesta nossa obra estas coisas. Quanto pudermos, para que aqueles que, não guiados pela razão, recusam-se a acreditar nessas verdades devido a seu espírito obstinado e obtuso, não encontrem razão alguma que os leve a dizer que são falsas. Mas com relação àqueles nossos que acreditam nestes livros, mas se recusam a aceitar a existência do paraíso no sentido literal, ou seja, um lugar a menos extremo, sombreado por árvores frutíferos, e também grande e fértil devido a um copioso manancial, ao verem que tão grandes bosques se formam por uma obra oculta de Deus sem qualquer trabalho dos homens, admiro-me do fato de acreditarem que o homem foi criado de um modo como nunca viram. Ou, se o homem deve ser interpretado em sentido figurado, quem gerou Caim, Abel e Sete. Ou também estes existiram apenas como figuras, e não eram homens nascidos de homens. Portanto, observem bem onde os leva esta presunção, e se empenhem conosco em aceitar como expressão de sentido literal todas as coisas que, conforme a narrativa, foram feitas no princípio. Quem depois não os ajudará a entender o que querem dizer estas coisas no sentido figurado, estas mesmas coisas referentes às naturezas e afetos espirituais, ou mesmo às coisas futuras? Certamente, se de forma alguma não se pudesse entender no seu aspecto corporal o que é relatado no aspecto corporal, que outra coisa ficaria se não que entendêssemos como afirmadas no sentido figurado antes que culparmos impiamente a Sagrada Escritura. Além disso, se não somente não impede, mas também afirma com mais solidez a narrativa da palavra divina, quanto entendidas literalmente estas coisas, não haverá ninguém, assim julgo eu, tão obstinado na sua infidelidade que, ao perceber que foram explicadas no sentido próprio de acordo com a regra de fé, preferiria permanecer na outra opinião, se por acaso lhe pareceram que podiam ser entendidas apenas no sentido figurado. CAPÍTULO 2 O PORQUÊ DA EXPLICAÇÃO EM SENTIDO FIGURADO O ESCREVER CONTRA OS MANIQUELS 5 Logo após minha conversão, escrevi também dois livros contra os maniquelos, cujo erro consiste em não interpretar as escrituras de modo diferente, mas em blasfemar ao não aceitá-las absolutamente e detestá-las. Tive a intenção de refutar seus delírios ou de estimular seu propósito no sentido de buscarem a fé cristã e evangélica nas escrituras, as quais devotam ódio. E porque não me ocorria então de que modo se podia interpretar no sentido literal e, ainda mais, porque me parecia não poderem ser assim interpretadas, ou apenas podiam ou era difícil, para não retardar meu propósito. Expliquei, quanto pude, breve vi claramente, o que significava figurativamente o que não consegui descobrir no sentido próprio, evitando assim que, amedrontados pela muita leitura e pela obscuridade da controvérsia, não cuidassem de a ter em mãos. Lembro-me, contudo, de que quereria muitíssimo, embora não me fosse possível, que se entendessem todas as coisas desde o princípio não no sentido figurado, mas no próprio, e não perdendo a esperança de que assim pudessem ser entendidas. Fiz constar isso na primeira parte do segundo livro. Certamente, todo aquele que quiser interpretar tudo o que foi dito no sentido literal, ou seja, não entender senão o que sua letra, e conseguir evitar blasfêmias e explicar tudo o que foi dito de acordo com a fé católica, não somente não se há de impedir, mas deve ser considerado um bom entendedor e também digno de elogios. Mas se não obtivermos êxito em entender piedose dignamente o que foi escrito por Deus, a não ser que julguemos que o que foi escrito foi apresentado de forma enigmática, continuemos com a regra que estabelecemos, com a ajuda daquele que nos exorta a pedir, buscar e bater quatro. Desse modo, possamos explicar todas essas figuras das coisas que se relacionam com a história ou com a profecia, sem contrariarmos qualquer exposição melhor e mais cuidadosa que o Senhor se dignar revelar seja por meio de nós ou por meio de outros cinco. Então disse estas coisas, mas agora, porque o Senhor quis que, observando-as e considerando-as com mais diligência, julgasse, não em vão, quanto penso, que cê poderia mostrar mesmo por mim que estas coisas foram escritas no sentido próprio, não no sentido figurado, assim como as que pudemos mostrar acima no sentido próprio, assim também, no que vem. Em seguida, investiguemos sobre o paraíso e no mesmo sentido literal. Capítulo 3 os versículos 8 e 9, nos quais fala novamente da criação das árvores 6. Deus plantou um jardim em Éden, isto é, de delícias, no oriente, e aí colocou o homem que modelara 6. Com efeito, assim está escrito, assim foi feito. Em seguida, recapitula de modo que mesmo que registrou brevemente, mostra como foi feito, ou seja, como Deus plantou o paraíso e ali estabeleceu o homem que modelara. Pois assim fala, Deus fez crescer da terra toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer 7. Não disse, Deus fez crescer do solo outras árvores ou as demais árvores, mas, fez crescer da terra toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer. Para então, a terra já produzira toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer. Ou seja, no terceiro dia, no sexto dia dissera, eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos que dão semente. Isso será vosso alimento 8. Acaso lhes deu então uma coisa, e agora quis dar outra? Não penso assim, mas como a estas espécies pertencem essas árvores crescidas no paraíso, que a terra já produzira no terceiro dia, produziu-as ainda no seu tempo. Ou seja, o fato, conforme está escrito, de a terra as produzir então, aconteceu então causalmente na terra. Ou seja, que então ela receberá ocultamente o poder de produzir. E por este poder pode acontecer também que a terra agora as produza de modo visível e no tempo devido. 7. Portanto, as palavras de Deus não são proferidas com voz que sua ou voz temporal, mas do modo como está no seu verbo o poder de criar. Ser transmitido aos homens o que Deus transmite sem sons temporais, não é possível, a não ser mediante sons temporais. Com efeito, haveria de acontecer que o homem já formado do lindo e animado pelo sopro, e tudo o que dele existisse em termos de espécie humana, fizesse uso das ervas, para seu alimento, as quais nasceriam sobre a terra como consequência daquele poder de gerar que a terra já recebera. Criando na criatura as razões causais deste futuro, como se já existisse, falava pela interna e íntima verdade, a qual nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram nove, mas seu espírito as revelou certamente ao escritor. Capítulo 4 A Criação da Árvore da Vida Como Figura da Sabedoria 8 É preciso examinar com mais diligência o que vem em seguida com toda clareza, e a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal 10, a fim de que não se leve para um sentido alegórico, como se não tivessem existido estas árvores, mas signifiquem uma outra coisa com o nome de árvores. Com efeito, foi dito a respeito da sabedoria, é uma árvore da vida para os que acolhem 11. Pois, existindo nos seus a Jerusalém eterna, foi fundada também na terra a cidade pela qual fosse significada a celeste, e Sara e H, embora signifiquem os dois testamentos, contudo eram também duas mulheres 12. E se Cristo nos irriga pela paixão da cruz com água espiritual, contudo era também pedra da qual, após ter sido ferido com uma vara 13, manou para o povo sedento a água da qual se diria, e essa rocha era Cristo 14. Todas estas coisas significaram coisas diferentes do que eram, mas elas existiram na realidade. E quando foram citadas pelo narrador, a linguagem não era figurada, mas uma narrativa clara das coisas, nas quais se apoiava a linguagem figurada. Portanto, existia a árvore da vida, assim como Cristo é pedra, e Deus não quis que o homem vivesse no paraíso sem os mistérios de coisas espirituais representadas por coisas corporais. O alimento de Adão estava nas demais árvores, mas na árvore da vida estava o mistério, significando que, senão a sabedoria sobre a qual foi dito, é uma árvore da vida para os que a acolhem 15. Do mesmo modo como se diria de Cristo, pedra da qual mana água para os sedentos. Com razão se dá o nome ao que precedeu para significá-lo. Ele é o cordeiro que se imola na Páscoa, e, entretanto, era uma figura não só em relação ao dizer, mas também em relação ao fazer. Nem aquele cordeiro não era cordeiro, certamente era cordeiro que se imolava e se comia 16. Com este fato, porém, prefigura-se outro fato. Não é a mesma coisa que aquele vitelo gordo que foi morto para o banquete em honra do filho mais jovem que voltara 17. Pois neste caso, há uma narrativa de figuras, não o significado figurado de coisas realizadas. Pois isto não foi o evangelista quem o narrou, mas o próprio Senhor, o evangelista, porém narrou o que o Senhor narrou, mas o que o evangelista narrou, também aconteceu. Ou seja, que o Senhor falou tais palavras, mas a narrativa do Senhor foi uma parábola, da qual nunca se exige que os fatos, que são descritos com palavras, sejam interpretados literalmente. Cristo é a pedra ungida por Jacó 18, e a pedra rejeitada pelos construtores que se tornou a pedra angular 19. A pedra de Jacó foi real. Esta, contudo, foi predita em figura. Quem escreveu o primeiro fato foi um escritor de coisas passadas. O segundo escreveu um pré-anunciador de coisas futuras. Capítulo V A árvore da vida foi também uma figura 9. Assim também a sabedoria, que é o mesmo Cristo, é a árvore da vida que está no paraíso espiritual, aonde, ainda estando na cruz, enviou o ladrão 20. Foi criada como a árvore da vida no paraíso corporal para simbolizar a cruz de Cristo, pois a escritura, que narra os acontecimentos verificados em seus tempos, disse e narrou que o homem criado em seu corpo foi estabelecido no paraíso vivendo no corpo. Ou se alguém pensa que as almas, ao saírem do corpo, são encerradas em lugares corporais e visíveis, lá estão eles com sua opinião. Não faltarão os que de tal modo os apoiam, que sustentam que aquele rico sedente estava num lugar corpóreo e não duvidam em afirmar que sua alma era absolutamente corpórea, tendo em conta a língua ardente e a gota de água que ele desejava do dedo de Lázaro 21. Sobre tão importante questão não me deixo levar da temeridade e, por isso, não quero me contrapor a eles. Com efeito, é melhor duvidar do que é oculto que discutir sobre o incerto. Não duvido que devo entender que aquele rico estava no fogo do castigo, e aquele pobre, no alívio das alegrias. Mas como se devem interpretar as chamas do inferno, o seio de Abraão, a língua do rico, o dedo do pobre, a sede provocada pelos tormentos, a gota de refrigério, talvez cheguem a descobrir os que investigam com calma, mas nunca será descoberto pelos que lutam sempre desejosos de discussões. Assim, pois, é preciso certamente responder logo a esta profunda questão, que necessita de longos discursos, para evitar que ela nos detenha. Se as almas podem ficar encerradas em lugares corporais, mesmo despidas de seus corpos, então foi possível aquele ladrão ser introduzido no paraíso, onde estiver o primeiro homem. Para avançarmos na reflexão, se alguma necessidade o exigir, num lugar mais oportuno das escrituras, poderemos expor o que julgamos ou investigamos sobre este assunto. 10. Agora, não duvido e não julgo que alguém duvide que a sabedoria não seja corpo, e, portanto, não seja uma árvore, mas que a sabedoria podia ser simbolizada no paraíso corporal pela árvore, ou seja, por uma criatura corpórea, como um sacramento. Não julga que deva acreditar aquele que não percebe na escritura tantos sacramentos corporais de realidades espirituais, ou afirma que o primeiro homem não viveu significando algum sacramento desta classe. Entretanto, o apóstolo diz ao afirmar sobre a mulher que, conforme cremos, foi feita de uma costela, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe é. Se ligará a sua mulher, e serão dois em uma só carne. 22. É grande este sacramento em Cristo na igreja. 23. Mas é da se admirar e difícil de se tolerar que os homens queiram que o paraíso foi mencionado em sentido figurado, e não queiram aceitar que foi feito também em sentido figurado. Porque, se aceitam o referente a Agar e Sarai e a Ismael e Isaac, como um fato real, e também como uma figura, não percebo porque não admitem também que a árvore devia dar uma árvore e, contudo, era figura da sabedoria. 11. Acrescento, além disso, que embora aquela árvore fornecesse alimento, ainda que corporal, com o qual o corpo do homem pudesse se fortalecer com saúde estável, não como se lhe desse um ou outro alimento, mas como um estímulo oculto de salubridade, sem dúvida, embora fosse um pão comum, tinha, no entanto, algo mais, pois com um só pãozinho Deus livrou aquele homem da necessidade provocada pelo fome durante quarenta dias. 24. Ou talvez duvidaremos em acreditar que, pelo alimento de alguma árvore, por força de um significado mais sublime, Deus tenha dado ao homem o meio para seu corpo não se deteriorar por doença ou pelidade, ou não decaísse para a morte, e que ele tenha dado ao alimento humano uma condição tão admirável que a farinha e o óleo, ao diminuírem em recipientes frágeis, se refizessem e não chegassem a acabar. 25. É possível que exista alguém que goste de discussões, que diga que Deus deve ter feito tais milagres em nossas terras, mas não no paraíso, como se, ao criar o homem do pó ou a mulher de uma costela, não tivesse feito um milagre maior do que, aqui, ressuscitar mortos. 25. A árvore do bem e do mal era uma árvore verdadeira e não era nociva. A obediência e a desobediência 12. Vejamos em seguida a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não há dúvida de que esta árvore era visível e corporal, como as demais árvores. Que fosse uma árvore não se deve duvidar, mas porque recebeu este nome, é preciso investigar. A mim que reflito uma e outra vez sobre este assunto. Não se pode expressar o quanto me agrada aquela opinião segundo a qual essa árvore não produzia alimento nocivo. Nem que aquele que a criara boas todas as coisas 26 viesse a criar alguma coisa a mais no paraíso. Mas que o mal para o homem foi a transgressão do preceito. Convinha, por outro lado, que o homem submetido ao Senhor recebesse uma proibição, para que a obediência, que devia merecer seu Senhor, fosse uma virtude. Posso dizer que a obediência representa a única virtude para toda criatura que age sob o poder de Deus. E que o primeiro e maior dos pecados do orgulho, cujo nome é desobediência, é querer usar de seu poder para sua ruína. Não haveria como o homem pudesse pensar no Senhor e reconhecê-lo, se não lhe fosse ordenado aquele preceito. Assim, essa árvore não é má, mas foi denominada árvore do conhecimento para discernir o bem e o mal. Porque, se o homem dela comece depois da proibição, nela aconteceria a futura transgressão do preceito. Na qual o homem aprenderia pela experiência do castigo a diferença entre o bem da obediência e o mal da desobediência. Portanto, não foi denominada árvore no sentido figurado, mas deve ser considerada uma árvore verdadeira, a qual foi imposto não pelo fruto ou pela mação que dela nasceria, mas pelo que se seguiria se fosse tocada contra o que fora proibido. Capítulo 7 Os rios citados são rios verdadeiros 13. Um rio saía de Éden para regar o jardim e de lá se dividia formando quatro partes. O primeiro chama-se Fison, rodeia toda a terra de Évila, onde há ouro. É puro ouro dessa terra na qual se encontram o bidélio e a pedra de Onyx. O segundo rio chama-se Geon, rodeia toda a terra da Etiópia. O terceiro chama-se Tigre, corre para os assírios. O quarto rio é o Eufrates 27. Mas, sobre estes rios, porque me esforçarei por confirmar que são rios verdadeiros, que não foram denominados de um modo figurado rios que não existem, como se somente significassem os nomes de alguma coisa, se são conhecidíssimos nas regiões nas quais correm e famosos para quase todos os povos. Na verdade, a antiguidade mudou os nomes de dois, ou seja, Tigre é o nome do que era denominado Álbula. Geon é o mesmo que agora é chamado Nilo, mas denominava-se Fison o que agora é denominado Ganges. E os outros dois, Tigre e Eufrates, mantiveram seus nomes antigos. Por isso, como consta que existem, é preciso que sejamos levados a aceitar também as demais coisas criadas no princípio e no sentido literal, a não pensar nelas como citadas em linguagem figurada, mas a pensá-las como coisas que existiam, conforme a narrativa, e também que são figuras de alguma coisa. Considerando que uma parábola pode tomar algo da realidade costumeira que também existe realmente, tal como o senhor fala daquele que descia de Jerusalém e caiu nas mãos dos assaltantes 28, quem, pois, não percebe e não vê claramente que é uma parábola e que o modo de falar é totalmente figurado. As duas cidades ali mencionadas podem ser mostradas hoje em seus lugares. Se alguma necessidade nos obrigasse a interpretar as demais coisas relatadas sobre o paraíso e não no sentido próprio, mas no figurado, aceitaríamos desse modo referente aos quatro rios. Mas agora, como razão alguma nos proíbe de interpretar no sentido próprio essas realidades, porque não somos simplesmente fiéis à autoridade da escritura na narrativa dos fatos acontecidos, entendendo primeiramente as coisas como realmente acontecidas, para depois investigarmos que outras coisas significam. 14. Ou, porque se diz isso sobre estes rios, seremos motivados a dizer que há mananciais de rios, uns conhecidos, outros sem dúvida desconhecidos e, portanto, não se pode entender no sentido literal que se tenha dividido em quatro um só rio do paraíso. Pelo contrário, deve-se acreditar, porque permanece desconhecido para os homens a localização do paraíso, no qual se dividiam os quatro braços de rios, conforme atesta a escritura que é extremamente fiel. Estes rios, cujos mananciais são afirmados como conhecidos, dirigiam-se em algum lugar para debaixo da terra e saiam para o ambiente exterior em outros lugares para abanhar espaços de extensas regiões, onde se manifestam como conhecidos em suas fontes. Com efeito, quem ignora que isso costuma acontecer com alguns rios? Mas, isso se conhece lá onde não correm debaixo da terra em longo trajeto. Portanto, saiu um rio de Éden, ou seja, do lugar de delícias e regava o paraíso, isto é, todas as árvores formosas e frutíferas que sombreavam toda a terra daquela região. Capítulo 8 O Trabalho do Homem no Paraíso 15 Deus tomou um homem que fizera e o pôs no paraíso para trabalhá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus deu ao homem este mandamento. Comerás de todas as árvores que estão no paraíso, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres morrerás 29. Como acima havia dito brevemente que Deus plantou o paraíso e nele colocou o homem que modelara 30. Agora faz uma recapitulação para mostrar como fora criado o paraíso. Portanto, agora mencionou e recapitulando, como nele Deus pôs o homem que criou. Vejamos o que quer dizer o que foi dito, para trabalhá-lo e guardá-lo. Acaso, talvez, o Senhor quis que o primeiro homem se dedicasse à agricultura? Não é plausível que Deus o tenha condenado ao trabalho antes do pecado. Pensaríamos assim com razão, se não víssemos o enorme prazer com que alguns se dedicam à agricultura a ponto de ser para eles um grande castigo serem afastados desta atividade. Portanto, o que a agricultura oferece em termos de prazer era muito mais naquela época quando nada acontecia de adverso na terra ou no céu. Com efeito, não havia o suplício do trabalho, mas o regozijo da vontade, visto que as coisas que Deus criara cresciam mais viciosos e prodigamente com a ajuda do trabalho humano. Por isso, seria mais louvado o próprio Criador que havia dado a alma no corpo animal a razão e a faculdade de trabalhar, quanto fosse suficiente para o ânimo que queria trabalhar, não quanto fosse obrigado pela necessidade do corpo. 16. Que maior e mais maravilhoso espetáculo é o fato de a razão humana poder de certo modo falar com a natureza das coisas mais intimamente, que quando, lançadas as sementes, plantadas as mudas, trasladados os arbustos, feitos os enxertos, é como que interrogadas sobre o que pode, ou o que não pode, de onde pode ou de onde não pode a força da raiz e do germe, o que nela vale a potência interior e invisível das medidas, e o que vale o cuidado dado por fora, e nessa mesma consideração refletir que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. 31. Pois o trabalho que vem de fora vem por meio daquele que Deus também criou e que governa e ordena de modo invisível. Capítulo 9 O Sentido Alegórico do Trabalho Agrícola 17 Deste ponto se levanta o olhar do pensamento para este mundo, como que para uma grande árvore de coisas, e nele se descobre uma dupla ação da providência, uma natural e outra voluntária. A natural verifica-se certamente na oculta administração de Deus, pela qual dá crescimento às árvores e às ervas, e é voluntária, por meio dos anjos e dos homens. De acordo com a primeira são ordenados no alto os corpos celestes e, embaixo, os corpos terrestres, brilham os luzeiros e os astros, sucedem-se os dias e as noites, a terra firme é banhada na sua extensão e ao redor pelas águas, o ar se difunde nas alturas, as árvores e os animais são concebidos e nascem, crescem, envelhecem e morrem, e tudo mais que acontece nas coisas pelo movimento interior e natural. Mas de acordo com a segunda, manifestam-se, são ensinados e se aprendem outros sinais, os campos são cultivados, as sociedades são governadas, exercem-se as artes, realizam-se quaisquer outras coisas tanto na sociedade celeste, como nesta terreno imortal, para favorecer os bons, mesmo por meio dos maus, sem que o saibam. E no próprio homem atua a mesma duplação da providência, primeiramente em favor do corpo natural, ou seja, pelo movimento pelo qual é criado, cresce e envelhece, e pela voluntária, olhando pelo bem do homem no tocante ao alimento, ao vestuário e à saúde, de modo semelhante com respeito à alma, pela ação natural, para que viva e para que sinta, e pela ação voluntária, para que entenda e seja entendida. 18. Assim como na árvore atua por fora o trabalho agrícola de modo ao fazer progredir o que se realiza interiormente, assim também no homem quanto ao corpo, o que nele realiza a natureza interiormente, a medicina reforça exteriormente, e da mesma forma quanto a alma, para que a natureza se torne feliz interiormente, ministra-se o ensino exteriormente. O que representa para a árvore a negligência no cultivo, representa para o corpo descuído na cura, para a alma, a indolência no aprender, e o que para a árvore representa a água inútil, representa para o corpo o alimento deteriorado, e para a alma, a persuasão de iniquidade. Deus, certamente, que está sobre todas as coisas, as quais ele criou todas e a todas governa, cria a todas as naturezas como bom que ele é, e ordena todas as vontades, como justo que é. Portanto, o que nos afasta da verdade, se cremos que o homem foi posto no paraíso a fim de exercer a atividade agrícola, não com o trabalho servil, mas com o prazer honesto da alma. O que há de mais inocente do que esse trabalho para os que a eles se entregam, e, para os sábios, o que há mais favorável para pensamentos sublimes? Capítulo X Significado das palavras Para o cultivar e o guardar 19 Mas o que significa, para guardar? Guardar o quê? Seria o paraíso? Contra quem? Certamente não se temia nenhum vizinho invasor, nenhum perturbador de limites, nenhum agressor. Portanto, como haveremos de entender que o paraíso corporal pudesse ser guardado materialmente por um homem? A escritura não disse, para cultivar e guardar o paraíso, disse, para cultivar e guardar, a não ser que reproduzamos do grego ao pé da letra, assim como está escrito, Deus tomou um homem que criou e o pôs no paraíso para trabalhá-lo e guardá-lo. 32 Mas se registrou que o homem cultivasse, pois assim o entendeu que interpretou, para cultivar o para trabalhar o paraíso, ou seja, para que o homem o cultivasse, isso apresenta ambiguidade. A locução parece pedir mais, que não se diga, para trabalhar o paraíso, mas no paraíso. 20 A não ser que, talvez, foi dito assim, para trabalhar o paraíso, como foi dito acima, e não havia homem para trabalhar a terra. 33 Pois a locução trabalhar a terra é igual a trabalhar o paraíso. Expliquemos a sentença ambígua nos dois sentidos. Se não é preciso que entendamos, guardar o paraíso, mas no paraíso, o que havia para guardar no paraíso? Pois o que significa trabalhar no paraíso? Como se viu, já explicamos. Acaso para que trabalhasse o paraíso mediante a atividade agrícola, significa que o guardasse em si mesmo pela disciplina. Ou seja, assim como a terra obedeceria a ele que a cultivava, também ele obedecesse ao Senhor que dava um preceito, a fim de que, tendo recebido a ordem, produzisse o fruto da obediência, e não os espinhos da desobediência. Finalmente, porque se recusou a guardar em si mesmo a semelhança do paraíso cultivado por ele, recebeu como condenado o campo semelhante a si, ele produzirá para ti, diz o texto. Espinhos e Cardos a 34 21 Se, pois, entendermos as palavras como, para trabalhar o paraíso e guardar o paraíso, poderia certamente trabalhar o paraíso, como dissemos acima, pela agricultura, mas guardar, não contra os malvados ou inimigos, que não existiam, mas talvez contra os animais. Mas como, ou, por que, acaso os animais já prejudicavam o homem, o que não aconteceria senão depois do pecado? Ele mesmo deu nomes a todos os animais, os quais foram levados à sua presença, como diz depois, ele também recebeu junto com os animais, no sexto dia, alimentos comuns pela lei da palavra de Deus. Ou, se havia motivo para temer os animais, de que modo um só homem poderia guardar o paraíso? Pois não era pequeno um lugar irrigado por um manancial tão grande, ele tinha a obrigação de guardá-lo, se lhe fosse possível, protegê-lo com um muro tão alto e tão comprido que nele a serpente não pudesse penetrar. Seria de admirar, se antes de o proteger, pudesse retirar dele todas as serpentes. 22. Porque vamos deixar de entender o que está diante dos olhos. Com efeito, o homem foi posto no paraíso para trabalhar o mesmo paraíso, como acima foi falado, por uma atividade agrícola não trabalhosa, mas agradável, e que despertaria a atenção da mente do prudente para as coisas grandes e úteis. Mas guardasse o paraíso para si mesmo para nada admitir que lhe merecesse o ser dele expulso. Finalmente, recebeu um preceito para que houvesse um meio de guardar o paraíso para si, ou seja, para que, observando-o, não fosse dele expulso. Disse muito bem que não guardou uma coisa, aquele que de tal modo procedeu que veio a perdê-la, mesmo que a tenha salvado para outro que a encontrou ou mereceu recebê-la. 23. Há nestas palavras um outro sentido, o qual, conforme penso, deve ser preferido, que Deus trabalhasse o próprio homem e o guardasse. Com efeito, assim como o homem trabalha a terra, não para fazer com que seja a terra, mas para torná-la cultivada e frutífera, assim Deus trabalha muito mais o homem que ele criou, para que seja homem, para que seja justo, se o homem não se desviar dele pela soberba, isto é, apostatar de Deus, o que, conforme diz Escritura, é o início da soberba. O princípio da soberba é apostatar de Deus. 35. Porque Deus é um bem incomutável, mas o homem é uma realidade mutável segundo a alma e segundo o corpo. Se não permanecer voltado para o bem incomutável, que é Deus, não pode aperfeiçoar-se como bom e justo. E, por isso, o mesmo Deus, que cria o homem para ser homem, também trabalha o homem e o guarda para ser também bom e feliz. Por isso, com a mesma locução em que se diz que o homem trabalha a terra, a qual já é a terra, para ser bela e fértil, com a mesma se diz que Deus trabalha o homem, que já é homem, para que seja predoso e sábio, e o guarda, porque o homem, deleitando-se em si mesmo em seu próprio poder, mais do que no daquele que está sobre ele, e menosprezando seu domínio, não pode ter segurança. Capítulo 11 Razão do Acréscimo da Palavra Senhor 24 Julgo que não é sem sentido, mas nos adverte algo e muito importante, o fato de nunca ter se registrado, Senhor Deus, mas somente Deus, desde o princípio deste livro, a partir das palavras com as quais começa, no princípio, Deus fez o céu e a terra, até esta passagem. Agora, quando se chegou ao ponto em que diz que estabeleceu o homem no paraíso para que o trabalhasse e o guardasse por um preceito, assim falou a Escritura. O Senhor Deus tomou um homem que fizera e o pôs no paraíso para trabalhá-lo e guardá-lo 36. Não quis se expressar assim, senão quando chegou o momento de colocá-lo no paraíso para trabalhá-lo e guardá-lo. Não porque Deus não fosse o Senhor das referidas criaturas, mas porque isso se escrevia não por causa dos anjos, nem por causa de outras criaturas, mas por causa do homem, para diverti-lo quanto lhe é conveniente ter a Deus como Senhor. ou seja, viver na obediência sob seu domínio, antes que abusar licenciosamente de seu poder. Assim, não diria como disse no tocante as demais criaturas, e Deus tomou um homem que criou, mas, o Senhor Deus tomou um homem, a quem fez e o pôs no paraíso para trabalhá-lo, para que fosse justo, e guardá-lo, para lhe dar segurança, certamente com seu domínio, que não lhe aproveita, mas sim a nós. Com efeito, ele não necessita de nossa servidão, mas nós necessitamos de seu domínio, para que ele nos trabalhe e guarde, e, por isso, somente ele é o verdadeiro Senhor, porque não o servimos para seu proveito, mas para o nosso. Pois, se ele necessitasse de nós, por este fato não seria verdadeiro Senhor, visto que seria aliviada por nós sua necessidade, sob a qual também ele serviria. Alguém disse com razão no Salmo, eu disse ao Senhor, és tu meu Deus, porque não necessitas de meus bens. 37. Não se deve entender o que dissemos, ou seja, que nós o servimos para nossa utilidade e salvação, como que se esperássemos algo dele que não seja ele mesmo. Ele é nossa suma utilidade e salvação, pois amamos-lhe gratuitamente conforme aquelas palavras. Quanto a mim, estar junto de Deus é o meu bem. 38. Capítulo 12 Sem Deus. O homem não é capaz de praticar qualquer bem 25. Não é tal o homem que, uma vez criado, abandonando aquele que o fez, possa praticar algum bem, como se fosse por si mesmo. Toda sua boa ação deve consistir em se voltar para aquele por quem foi criado, e se tornar sempre justo, pedoso, sábio e feliz. Voltar a se afastar dele é como ser curado e abandonar o médico do corpo, pois o médico do corpo foi um operário exterior ao corpo, servindo a natureza sob o poder de Deus que age no interior e que faz recuperar a saúde mediante aquela dupla ação da providência, da qual falamos acima 39. Portanto, o homem não se deve converter para o Senhor de modo a se afastar dele depois de ter sido justificado, mas de tal modo que sempre esteja se justificando por ele. Com efeito, pelo fato de não se afastar dele, é justificado, iluminado e feito bem-aventurado pela sua presença, trabalhando e guardando o Deus, enquanto domina o obediente e o que lhe está sujeito. 26. Como dizíamos antes, o homem trabalha a terra, para ela se tornar cultivada e fértil, mas, tendo trabalhado, afasta-se, deixando o arado ou semeado ou irrigado ou se algo mais pode ser feito, permanecendo o trabalho que foi realizado quando o trabalhador se afastar. Deus não trabalha assim o homem justo, ou seja, justificando de modo que, se se afastar, permaneça o que fez no que o se afasta. Pelo contrário, assim como o ar não se tornou lúcido estando presente à luz, mas se torna lúcido porque, se se tivesse convertido de modo permanente, e não se convertesse apenas de passagem, permaneceria lúcido mesmo ausentando-se à luz. Assim o homem é iluminado por Deus que lhe está presente, mas se cobre de trevas, ausentando-se ele logo depois. O homem se afasta de Deus não por espaços locais, mas pela aversão da vontade. 27. Assim, aquele que é incomutavelmente bom trabalhe e guarde o homem bom, devemos deixar-nos sempre fazer por ele e sempre progredir, aderindo a ele e permanecendo convertidos para ele, do qual se diz, quanto a mim, estar junto de Deus é meu bem, e a quem se diz, por te guardarei a minha fortaleza. 40. Pois somos obra sua, não somente para sermos homens, mas também para sermos bons. Por isso, também o apóstolo, ao encarecer aos fiéis convertidos da impiedade a graça pela qual fomos salvos, diz, pela graça foste salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho. Pois somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus já antes tinha preparado para que nelas andássemos. 41. E tendo dito em outra passagem, operai vossa salvação com temor e tremor, para que não pensassem atribuir a si mesmos, como se eles mesmos se tornassem justos e bons. 42. Acrescentou em seguida, pois é Deus que opera em vós. Portanto, o Senhor Deus tomou um homem que fizera e o pôs no paraíso para trabalhá-lo, ou seja, para trabalhar nele e o guardar. Capítulo 13 A Proibição de Comer da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal 28. O Senhor Deus deu a Adão este mandamento, Podes comer de todas as árvores do paraíso, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres morrerás. 43. Se tivesse algum mal aquela árvore, da qual Deus proibiu ao homem comer, a natureza envenenada de seu mal pareceria conduzir à morte, mas porque plantara no paraíso todas as árvores boas aquele que fez muitas coisas, todas boas 44, e não havia natureza alguma do mal, posta que em parte alguma existe qualquer natureza má. Sobre isso, se Deus quiser, dissertarei com mais pormenores. Quando começarmos a falar a esse respeito, foi proibido comer dessa árvore, que não era má, para que a própria observância do preceito fosse por si mesmo um bem, e a transgressão, um mal. Não se podia revelar melhor e com mais perfeição quanto o mal representa somente a desobediência, quando por ela o homem se tornou o réu da iniquidade, visto que tocou a árvore contra uma proibição de modo que, se não tivesse tocado, certamente não teria picado. Com efeito, aquele que diz, por exemplo, não toques esta planta, porque pode ser venenosa e pode levar à morte, a consequência será certamente a morte do que fez pouco caso do preceito. Mas se ninguém tivesse proibido e ele a tivesse tocado, sem dúvida teria morrido. Com efeito, seria contrária à saúde e à vida dele que ele fosse proibido ou não. Da mesma forma, quando alguém proíbe tocar uma coisa que certamente prejudicaria o que toca é aquele que fez a proibição, como, por exemplo, se alguém põe a mão no dinheiro alheio, proibido por aquele a quem pertencia o dinheiro, a proibição implicaria pecado, porque poderia ser prejudicial ao que proíbe. Mas quando se toca em algo que não prejudicaria nem o que toca, se não lhe fosse proibido, nem a qualquer outro que tocasse em qualquer ocasião, por que seria proibido se não para mostrar que o bem da obediência é um bem em si mesmo, e o mal da desobediência é um mal em si mesmo. 30. Finalmente, o pecador não tem outro desejo se não não estar sob o domínio de Deus, ao cometer o pecado. Para não cometê-lo, bastaria unicamente atender à ordem daquele que manda. Se apenas atendesse a essa ordem, a que atenderia se não à vontade de Deus? Que outra coisa se deveria amar se não à vontade de Deus? Somente o Senhor vê a razão porque ordenou. Ao servidor é necessário que faça o que ele mandou e, então, talvez verá, aquele que merecer, porque mandou. Contudo, para não nos determos mais a investigar a razão do preceito, saibamos que se o preceito é de utilidade para o homem, porque serve a Deus. Deus, ao ordenar, torna útil tudo o que quiser ordenar, e não se há de temer que ordene o que não pode ser útil. Capítulo 14 A Experiência do Mal e o Desprezo do Preceito Divino 31 É impossível que a vontade própria não caia sobre o homem como uma ruína e um peso imenso, se, por orgulho, antepõe na vontade do superior. Isso experimentou o homem menosprezando o preceito de Deus e, com essa experiência, aprendeu a diferença entre o bem e o mal, ou seja, o bem da obediência e o mal da desobediência, ou seja, da soberba e da obstinação, da inominável imitação de Deus e da liberdade nociva. Por essa razão, isso pode acontecer na árvore que, por isso, recebeu o nome de conhecimento do bem e do mal, como já foi dito acima 45. Com efeito, não perceberíamos o mal, se não experimentando-o, porque não existiria mal algum, se não cometêssemos. Não existe natureza alguma que seja má, mas a ausência de bem recebe este nome. Deus é o bem incomutável, e o homem, pelo que diz respeito à sua natureza, em que Deus o criou, é certamente um bem, mas não incomutável como é Deus, mas um bem mutável que, estando depois do bem incomutável, torna-se melhor ao aderir ao bem incomutável, amando e servindo com a vontade racional e própria. Por isso, a vontade é uma natureza que envolve um grande bem, porque o recebeu também para poder aderir à natureza do sumo bem. Se não quiser, priva-se de um bem, e isto lhe acarretará um mal, pelo qual recebe castigo pela justiça de Deus. O que é tão pecaminoso quanto afastar-se do bem para ser bom. De forma alguma é possível que isso seja um bem, mas às vezes não se percebe o mal de ter perdido o bem superior, quando se tem o bem inferior que é objeto de amor. Mas é próprio da justiça divina que aquele que perdeu voluntariamente o que deveria amar, perca com dor o que amou. Enquanto o Criador das naturezas deve ser louvado em todas as partes. Ainda é um bem doer-se do bem perdido, pois se não restasse bem algum na natureza, não haveria no castigo dor alguma pelo bem perdido. 32. Deve ser engrandecido sobre todos os homens aquele a quem lhe agrada o bem sem ter experimentado o mal. Ou seja, de modo que, antes de sentir a perda do bem, prefira conservá-lo para não o perder. Mas isso, se não significasse um louvor singular, não se atribuiria àquele menino que, tendo nascido do povo de Israel como Emmanuel, Deus conosco 46, reconciliou-nos com Deus, tornou-se homem mediador entre os homens e Deus. 47. O qual é o verbo junto a Deus? Carne junto a nós. 48. Verbo. Feito carne entre Deus e nós. Sobre ele diz o profeta, antes que o menino conheça o bem e o mal, despreze o mal, e escolha o bem. 49. Como pode rejeitar ou escolher o que ignora, se não porque ambas as coisas são sabidas de um modo pelo conhecimento do bem, de outro, pela experiência do mal. Pelo conhecimento do bem, conhece-se o mal, embora não seja sentido. Conserva-se o bem para não sentir o mal pela perda do bem. Também pela experiência do mal se conhece o bem, porque sente o que perdeu algo que aquele mal procede do bem que perdeu. Portanto, antes que o menino o conhecesse pela experiência, desprezou o mal para escolher o bem, ou seja, não quis perder o que tinha para não sentir, perdendo, o que não devia perder. Exemplos singular de obediência. Pois não veio fazer sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. 50. Não como aquele que preferiu fazer sua vontade e não a daquele que o criou. Com razão, pois, pela desobediência de um só muitos se tornaram pecadores. Assim, pela obediência de um só todos se tornaram justos. 51. Porque, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos receberão a vida. 52. Capítulo 15 A Árvore do Reconhecimento do Bem e do Mal Razão do nome 33 Alguns lançam mão de todos os ardis, mas inutilmente, ao investigarem como aquela árvore pôde denominar-se Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, antes de o homem nela transgredir o preceito e poder conhecer por experiência própria a diferença entre o bem que perdeu e o mal que cometeu. Com efeito, a árvore recebeu este nome para que se evitasse, não a tocando conforme o preceito, o que sentiria, tocando a contra-proibição. Pois não foi o fato de terem comido da árvore que motivou a criação dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, mas, certamente, mesmo que tivessem sido obedientes, e nada terem tirado dela contra o preceito, denominar-se-ia do mesmo modo, porque lhes aconteceria o que for ameaçado, se chegassem a tirar. Assim como se pode chamar Árvore da Saciedade a uma determinada árvore, porque os homens poderiam saciar-se de seus frutos, se ninguém tivesse se aproximado dela, esse nome seria inadequado. Quando se aproximassem e se saciassem, então perceberiam quão a propósito vinha esse nome aquela árvore. Capítulo XVI Antes do pecado, o homem poderia entender o que era o mal. 34. Dizem eles, como o homem poderia entender o que lhe era dito a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, se ignorava totalmente o que era o mal. Os que pensam assim têm pouco em conta que pelas características conhecidas se entendem muitas coisas desconhecidas, de tal modo que mesmo palavras que expressam e realidades que não existem, quando são intercaladas num discurso, nenhum ouvinte fica no escuro. Com efeito, o que não é absolutamente, denomina-se-neu nada, e ninguém que ouve ou fala latim fica sem entender o que significam estas duas sílabas. Como entende, a não ser quando o sentido perceba o que é, e pela sua privação conhece também o que não é. Assim também, quando se diz vazio, considerando cheio de um corpo, entendemos o que significa vazio pela privação que é contrária a cheio, assim como julgamos pelo sentido da audição não somente o que diz respeito a vozes, mas também ao silêncio. Assim, pela vida que o homem possuía, poderia precaver-se do contrário, ou seja, da privação da vida que se denomina morte, o próprio motivo, pelo qual perderia o que amava, ou seja, qualquer ação sua que o levasse a perder a vida, com quaisquer sílabas com que se denominasse, tal como em latim se diz pecatum pecado malum mal, entenderia como sinal da morte, e isso discerneria com a mente, pois, como nós podemos entender quando se diz ressurreição, pela qual nunca passamos. Não será porque sentimos o que seja viver, e a sua privação denominamos morte, e a volta ao que sentimos, denominamos ressurreição. E se em qualquer língua denomina-se a mesma coisa com outro nome, o sinal se ensinua certamente à inteligência pela voz dos que falam, de modo que, soando o nome, pode reconhecer o que estaria pensando mesmo sem o sinal. Causa admiração o fato de a natureza, mesmo sem ter experiência, evitar a perda do que possui. Com efeito, quem ensinou aos animais evitar a morte, a não ser o sentido da vida? Quem ensinou a criança se agarrar a seu berço, se for ameaçada de ser jogada ao chão? Este modo de reagir começa depois de um certo tempo, mas antes de se ter experiência de algo semelhante. 35. Assim, pois, já era doce para os primeiros homens a vida que levavam, a qual, sem dúvida, evitavam perder, e podiam entender a Deus que isso mesmo insinuava de algum modo o som. De outra maneira não se poderia persuadi-los ao pecado a não ser que fossem persuadidos primeiramente de que não morreriam, ou seja, o que possuíam e se alegravam de possuir não haveriam de perder. De isto há de se falar no lugar devido. Percebam, portanto, se ainda estão indecisos, como eles poderiam entender a Deus que falava e ameaçava com coisas que não tinham experimentado? E vejam como nós conhecemos sem qualquer sinal de dúvida os nomes de todas as coisas não experimentadas pelos nomes de coisas semelhantes. Se são nomes de espécies. A não ser que, talvez, preocupe alguém o modo como puderam falar ou entender o que falavam aqueles que não tinham aprendido. crescendo no meio dos que falavam ou com algum mestre. Como se fosse difícil para Deus ensinar a falar àqueles que de tal modo criara que poderiam aprender dos homens. Se houvesse de quem aprender. Capítulo 17 Com razão se pergunta se o preceito foi dado somente ao homem ou também à mulher. Mas, ainda não fora narrado como foi feita a mulher. Ou, talvez, já tinha sido feita. Mas, depois, foi narrado a sua criação recapitulando e dizendo como tinha acontecido o que se deu antes. Pois as palavras da Escritura têm o seguinte teor. O Senhor Deus deu a Adão este mandamento. Não disse Deulis. Em seguida prossegue. Comerás de todas as árvores do paraíso. Não disse. Podeis comer. A continuação acrescentou. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis 53. Mas agora fala aos dois em plural. E no plural está o final do preceito. No dia em que comer diz. Morrerei 54. Ou sabendo que criaria a mulher. De tal modo deu o preceito tão ordenadamente que o preceito atingiria a mulher por meio do homem. Esta norma o apóstolo observa na igreja. Dizendo. Se desejam instruir-se sobre algum ponto. Interroguem os maridos em casa 55. Capítulo 18 Como Deus falou ao homem 37. Pode-se perguntar também como Deus. Ao dar o preceito. Falou ao homem que criou. Já certamente dotado de sentido de razão. Para que pudesse ouvir e entender o que falava. Pois não poderia de outra forma receber o preceito. O qual uma vez transgredido. Lhe traria condição de réu. Se não o entendesse como um preceito dado. Portanto. Como Deus falou. Talvez no interior. Na mente de maneira intelectual. Ou seja. Para que entendesse como sábio a vontade e o preceito de Deus. Sem quais quersons ou semelhanças corporais. Não julgo que Deus tenha falado assim ao primeiro homem. Com efeito. A escritura narra os fatos de tal modo que preferimos acreditar que Deus tenha falado ao homem no paraíso. Como depois falou aos patriarcas. Como falou Abraão. Como a Moisés. Ou seja. Em alguma forma corporal. Daí o fato de terem ouvido a voz de Deus que passeava no paraíso ao cair da tarde. E se esconderam 56. Capítulo 19. Compreensão das operações de Deus 38. Apresenta-se agora uma excepcional ocasião. Que não se pode deixar de aproveitar. E que nos dá a oportunidade de considerar. Na medida de nossa capacidade. Quanto o Senhor se dignar ajudar-nos e conceder-nos. Considerar. Repito. A ação dupla da divina providência. Da qual falamos acima a respeito da agricultura. E a qual resumimos aproveitando a ocasião passageira. Para que. A partir dali. O ânimo do leitor começasse a se acostumar a olhar atentamente para ela. O que ajuda muitíssimo a não pensar nenhuma indignidade acerca da substância divina. Assim. Afirmamos que esta substância é o sumo. Verdadeiro e único Deus. Pai e Filho e Espírito Santo. Ou seja. Deus e seu Verbo e o Espírito de ambos. A própria trindade sem confusão e sem divisão de pessoas. Deus que é o único a ter a imortalidade. E habita numa luz inacessível que o homem algum viu. Nem pode ver cinquenta e sete. Nem é contido por espaço local. Seja finito. Seja infinito. Nem se muda pela variação dos tempos. Seja finita. Seja infinita. Pois nada existe em sua substância. Pela qual é Deus. Que seja menos na parte que no todo. Tal como é necessário existir numa substância que se move por lugares. Sem que se mova o eixo. Como acontece com a palma da mão e suas articulações. Em sua substância. Repito. Jamais existiu algo que não mais existe. Ou haverá de existir algo que ainda não existe. Como acontece com as naturezas que podem sofrer a mudança do tempo. Capítulo 20. A mutabilidade da criatura. A espiritual e a corporal. E a imutabilidade de Deus. Deus criou na eternidade incomutável todas as coisas ao mesmo tempo. A partir das quais transcorreriam os tempos. Encher-se uns espaços e os séculos decorreriam pelos movimentos temporais e locais das coisas. Entre estas coisas. Criou umas espirituais. Outras. Corporais. Dando forma à matéria que nenhum outro e ninguém criou. Mas ele absolutamente criou em forma e com a potência de ser formada. De tal modo que antecipou sua formação não no tempo. Mas quanto à origem. E deu primazia à criatura espiritual com relação à corporal. Porque a espiritual pode sofrer mudança somente quanto ao tempo. E a corporal. Quanto ao tempo e ao lugar. Por exemplo. A alma se move quanto ao tempo. Lembrando-se do que se esquecera. Ou aprendendo o que ignorava. Ou querendo o que não queria. E o corpo se move quanto ao tempo e ao lugar. Ou da terra para o céu. Ou do céu para a terra. Ou do oriente para o ocidente. Ou de qualquer outro modo semelhante. Mas tudo que se move quanto ao lugar. Não pode menos de se mover também quanto ao tempo. Mas não tudo que se move quanto ao tempo. Necessariamente há de se mover também quanto ao lugar. Portanto. A substância. Que se move somente quanto ao tempo. Tem primazia com relação a que se move quanto ao tempo e ao lugar. Consequentemente. Com relação a esta tem primazia aquela que não se move nem quanto ao tempo nem quanto ao lugar. E por isso. Assim como o espírito criado. Move-o somente quanto ao tempo. Move o corpo quanto ao tempo e ao lugar. Assim o espírito criador. E move-o quanto ao tempo e ao lugar. Move o espírito criado quanto ao tempo. Mas o espírito criado move a si mesmo quanto ao tempo e move o corpo quanto ao tempo e ao lugar. E o espírito criador move a si mesmo sem o tempo e sem o lugar. Move o espírito criado quanto ao tempo. Mas não quanto ao lugar. E move o corpo quanto ao tempo e ao lugar. Capítulo XX e o movimento das crianças por meio de Deus e o movimento da alma 40. Qualquer um que se esforce por entender como Deus. Verdadeiramente eterno e verdadeiramente imortal e incomodável. Que não se move nem quanto ao tempo nem quanto ao lugar. Como Deus. Repito. Move sua criatura quanto ao tempo e ao lugar. Creio que não pode conseguir. Se não entender primeiramente como a alma. Ou seja. O espírito criado. Que se move não quanto ao lugar. Mas somente quanto ao tempo. Move o corpo quanto ao tempo e ao lugar. Pois. Se ainda não consegue entender o que acontece em si mesmo. Quanto menos sobre o que lhe é superior. 41. A alma. Influenciada pelo modo de agir dos sentidos corporais. Julga que ela também se move com o corpo quanto ao lugar. Quando move quanto ao lugar. Se ela pudesse examinar com atenção como os membros do corpo estão dispostos de modo articulado como eixos. Dos quais partem os começos dos movimentos. Encontrará que as coisas que se movem nos espaços locais não se movem a não ser por meio daquelas que estão fixos no lugar. Com efeito. Um só dedo não se move. Se a mão não estiver fixa. Quando o dedo se move a partir da articulação da mão com o cúbito. O que é movido move-se pelo espaço local. Permanecendo imóvel. Um eixo no qual se apoia o movimento. O mesmo acontece quando se move o cúbito pela sua articulação com o húmero. E húmeros. Pela sua articulação com o ombro. Do mesmo modo. A articulação da planta do pé está no calcanhar. O qual. Permanecendo imóvel. Move-se a planta do pé. Assim também. A articulação da perna está no joelho. E de todo o pé. Na coxa. Não há movimento de nenhum membro que a vontade movimenta senão pelo eixo de alguma articulação. E a este uma ordem da mesma vontade fixa. Para que a partir dele que não se move possa agir aquele que se move. Finalmente. Nem o pé se levanta ao andar. Se algum membro fixo não suportar todo o corpo. Até que o pé seja movido do lugar de onde é levado e se apoie no lugar para onde é levado. Permanecendo imóvel a articulação de seu eixo. 42. Portanto. Se no corpo a vontade não movimenta membro algum quanto ao lugar. A não ser pela articulação do membro que não se move. E como a parte do corpo que se move aqui. Sendo fixa. Faz com que se mova. Tem suas quantidades corpóreas pelas quais ocupam os espaços de seus lugares. Quanto mais a própria vontade da alma. A qual os membros estão a serviço. Há de fixar o que quiser. Para que nele se apoie o que há de se movimentar. Como a alma não é natureza corpórea. Nem enche o corpo quanto ao espaço local. Como acontece com a água em relação ao odre ou a esponja. Mas está unida a vontade incorpórea por meios admiráveis. Dando vida ao corpo. Pela qual ela domina o corpo por uma determinação não corpórea. Quanto mais. Repito. O ato de sua vontade é movido não quanto ao lugar. Para mover o corpo de um lugar para outro. Quando move todo por meio das partes. E não move outras partes quanto ao lugar. Para não ser por meio daquelas que ela fixa no lugar. Capítulo 22. O movimento por Deus e pela alma. 43. Se é difícil entender o que foi exposto. Acredite-se em ambas as coisas. Que a criatura espiritual. Imóvel quanto ao lugar. Move o corpo quanto ao lugar. E que Deus. Imóvel quanto ao tempo. Move a criatura espiritual quanto ao tempo. Se alguém não quiser acreditar nisso a respeito da alma. Com certeza não somente acreditaria. Mas também entenderia. Se pudesse pensar na alma como sendo incorpórea. Como de fato é. Pois não lhe ocorre facilmente que não se move quanto ao lugar. O que não se estende por espaços locais. Mas tudo que se estende por espaços locais é corpo. E por isso. Consequentemente. Não se pense que a alma se move por espaços locais. Se não é corpo. Mas. Como começar a dizer. Se alguém não quiser acreditar nisto a respeito da alma. Não se deve afligir em demasia. Mas se não acredita que a substância de Deus não se move nem quanto ao tempo nem quanto ao lugar. Ainda não o considera perfeitamente incomutável. Capítulo 23 Deus. Imóvel. Move todas as coisas. 44. Mas como a natureza da trindade é absolutamente incomutável e. Por isso. Também eterna. A ponto de nada lhe ser coeterno. Ela em si mesma e dentro de si mesma. Sem tempo e lugar. Move a criatura que lhe está submetida quanto ao tempo e ao lugar. Criando as naturezas por sua bondade. Ordenando as vontades pelo poder. De modo a não existir criatura alguma na natureza que dela não proceda. Quanto às vontades. Nenhuma é boa que ela não governe. Nenhuma é má. Da qual não possa fazer bom uso. Porque não outorga a todas as criaturas o arbítrio da vontade. Aquelas a quem outorgou. São mais poderosas e superiores. As naturezas que não estão dotadas de vontade. Necessariamente estão sujeitas às que estão. E isso por ordenação do Criador que nunca castiga a vontade. Mas a ponto de ela perder a dignidade de sua natureza. Portanto. Como todo corpo e toda alma irracional não estão dotados de arbítrio da vontade. Estão submetidos àquelas naturezas que foram dotadas do arbítrio da vontade. Nem todas as coisas estão submetidas a todas. Mas como o distribuiu a justiça do Criador. Portanto. A providência de Deus. Governando e administrando todas as criaturas. E também as naturezas e as vontades. As naturezas para que existam. As vontades para não serem infrutuosamente boas. Nem mais sem castigo. Submeteu primeiramente a si todas as coisas. Em seguida submeteu a criatura corporal a espiritual. A irracional a racional. A terrestre a celeste. A feminina a masculina. A de menos valor a de mais valor. A mais necessitada a menos necessitada. Mas com respeito às vontades. Submete as boas a si. As demais. Aos que o servem. A fim de que a vontade má sofre o que a boa fizer por ordem de Deus ou por si mesmo ou pela má. Somente nas coisas que por natureza estão também sujeitas às vontades más. Ou seja. Nos corpos. Pois as vontades más têm em si mesmas o seu castigo interior. Sua própria iniquidade. Capítulo 24. As criaturas sujeitas aos santos anjos. 45. E por isso. Toda a natureza corpórea. Toda a vida irracional. Toda a vontade fraca ou depravada. Estão sujeitas aos sublimes anjos que gozam de Deus. Submetidos a ele. Os servem na bem-aventurança. Para que eles façam das submetidas ou com as submetidas o que em todas exige a ordem da natureza. Ordenando aquele a quem tudo está sujeito. Portanto. Eles veem em Deus a verdade incomutável e. De acordo com ela. Orientam suas vontades. Tornam-se assim sempre participantes de sua eternidade. De sua verdade. De sua vontade. Sem os fatores tempo e lugar. E se movem. Mesmo quanto ao tempo. Por sua determinação. Permanecendo ele móvel quanto ao tempo. Nem por isso se esquivam ou deixam de contemplá-lo. Mas o contemplam juntos sem tempo e sem lugar. E executam suas ordens nas coisas inferiores. Movendo-se quanto ao tempo. O corpo. Porém. Quanto ao tempo e ao lugar. Quanto seja conveniente a sua ação. E assim. Deus preside a toda criatura com uma dupla obra de sua providência. Sobre as naturezas. Para que sejam criadas. Sobre as vontades. Para nada fazerem sem sua ordem e permissão. Capítulo 25. O Governo de Deus sobre o Universo e suas partes 46. A natureza do Universo não é ajudada estrinseca e corporalmente. Pois não existe corpo algum fora dela. Caso contrário. Não seria o Universo. Mas intrinsecamente é ajudada. Não corporalmente. Pela ação de Deus. Para que seja a natureza. Pois tudo a dele. Por ele e para ele. As partes do mesmo Universo são ajudadas intrinsecamente. Mas não corporalmente. Ou melhor. São ajudadas para se tornarem naturezas. E extrinsicamente. De modo corporal. Para se tornarem melhores. Por exemplo com os alimentos. A agricultura. A medicina. E com tudo o que se faz para seu acabamento. Afim de serem não somente íntegras e mais fecundas. Mas também mais graciosas. 47. A natureza espiritual criada. Se é perfeita e feliz. Como a dos santos anjos. No tocante a si mesma. E ajudada apenas intrinsecamente. De modo incorporal. Para que exista e seja sábia. Pois Deus lhe fala no íntimo. E de modo inefável. Não mediante a escrita impressa. Por meio de caracteres corporais. Nem mediante vozes que soam aos ouvidos corporais. Nem por semelhanças de corpos. Como as que se apresentam ao espírito. Mediante a imaginação. Como acontece nos sonhos. Ou em qualquer arrebatamento do espírito. Que em grego é denominado extasis. O qual termo que já empregamos em latim. Extasis. Também esta classe de visões. Ainda que aconteçam mais interiormente. Do que aquelas que são transmitidas ao espírito. Pelos sentidos corporais. Porque é algo semelhante a elas. Quando acontecem não é possível constatar a diferença. Ou apenas ou muito raramente é possível. Porque a visão do éstase é mais exterior. Do que é contemplada pela mente racional e intelectual. Na verdade incomutável. Com cuja luz julga todas essas coisas. Julgo que deve ser incluído entre as coisas que acontecem extrinsecamente. Portanto. A criatura espiritual e intelectual. Perfeita e bem-aventurada. Como é a dos anjos. Conforme eu disse. No tocante a si mesmo. Para que existe. Para que seja sabia e bem-aventurada. E ajudada apenas intrinsecamente. Pela eternidade. Verdade. Caridade do Criador. Mas se se disser que é ajudada extrinsecamente. Talvez seja ajudada somente para se verem mutuamente e se alegrarem em Deus com sua companhia. E para darem graças ao Criador e louvá-lo porque contemplam também a si mesmas em todas as criaturas. Mas. Pelo que diz respeito a ação da criatura angélica. Por meio da qual a providência de Deus é ela por todas as espécies de coisas. Principalmente pela espécie humana. Ela ajuda extrinsecamente tanto por meio do que parece ser semelhante ao corporal. Como por meio dos próprios corpos que estão submetidos ao poder angélico. Capítulo XXVI Deus. Sempre o mesmo imóvel. Administra todas as coisas. 48. Sendo isso assim, Deus, que tudo pode e tudo gere, sempre o mesmo pela eternidade, verdade e vontade incomutáveis. Imóvel quanto ao tempo e ao espaço local. Move quanto ao tempo a criatura espiritual. Imóvel quanto ao tempo e ao lugar a criatura corporal. Com este movimento administra extrinsecamente as naturezas que constituem intrinsecamente e, pelas vontades submetidas a si, administra quanto ao tempo e ao lugar as naturezas que estão submetidas a si e as outras vontades. As quais move quanto ao tempo e ao lugar, naquele tempo e lugar cuja razão de ser no mesmo Deus é vida sem o tempo e sem o espaço. Quando Deus realiza tais coisas, não devemos pensar que sua substância, pela qual é Deus, seja mutável quanto aos tempos e lugares ou move o quanto aos tempos é lugares. Mas devemos conhecê-lo na obra da divina providência, não na obra, pela qual cria as naturezas. Mas naquela pela qual administra extrinsecamente as coisas criadas, intrinsecamente, ou uma. Vês que ele, por seu incomutável e excelente poder, é sem nenhum intervalo ou espaço de lugares. Mas, interior a toda coisa, porque nele existem todas as coisas, e exterior a toda coisa, porque ele está sobre todas as coisas. Da mesma forma, sem intervalo de tempo ou de lugar, pela incomutável eternidade, é mais antigo que todas as coisas, porque ele existe antes de todas. E é mais novo que todas, porque ele é o mesmo depois de criar todas as coisas. Capítulo 27 Como Deus falou a Adão 49 Por isso, ao ouvirmos a Escritura dizer, o Senhor Deus deu a Adão este mandamento, comerás de todas as árvores do paraíso. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres morrerás 59. Se investigarmos o modo como Deus falou estas palavras, o modo, certamente, nós não o podemos compreender com propriedade, Mas com toda certeza devemos ter por certo que Deus falava ou pela sua substância ou por meio de uma criatura a ele sujeita. Pela sua substância não falou a não ser para criar todas as naturezas, e não somente para criar as espirituais e intelectuais, mas também para iluminá-las, visto que já podiam compreender sua palavra, tal como está no seu verbo, o qual estava no princípio junto de Deus e o verbo era Deus, pelo qual foram feitas todas as coisas 60. Mas aqueles que não podem compreender quando Deus fala, ele fala por meio de uma criatura, ou somente espiritual, seja em sonhos, seja em êxtases na semelhança de coisas espirituais, ou também mediante a criatura corporal, quando alguma imagem aparece aos sentidos corporais ou vozes se fazem ouvir. 50. Portanto, se Adão era tal que pudesse entender aquela palavra de Deus, a qual faz chegar as inteligências angélicas mediante sua substância, não se há de duvidar que Deus movia sua mente no tempo com um movimento admirável e inefável. Sem mover-se ele no tempo, ele imprimiria o útil e salutar preceito da verdade e mostraria de modo inefável pela mesma verdade o castigo que impuria ao transgressor. Do mesmo modo como são ouvidos ou vistos todos os bons preceitos na sabedoria incomutável, que entra também nas almas santas 61 a partir de algum tempo, visto que nele não há movimento algum no tempo. Se Adão era de tal modo justo que lhe era necessária a autoridade de outra criatura mais santa e mais sábia, pela qual pudesse conhecer a vontade e o preceito de Deus, como para nós são necessários os profetas, e para estes, os anjos, porque duvidamos que Deus lhe tenha falado por meio de uma criatura semelhante com tais sinais de vozes, que ele pudesse entender. E o que está escrito depois, ou seja, que, após o pecado, ouviam a voz do Senhor Deus que passeava no paraíso 62, aquele que conhece a fé católica, de forma alguma dúvida que isso aconteceu não pela substância de Deus, mas por meio de uma criatura as suas ordens. Por isso, algumas vezes quis dissertar sobre este assunto mais longamente, porque alguns hereges pensam que a substância do Filho, sem ter assumido o corpo, é visível por si mesmo aí. Por isso, antes de receber da Virgem o seu corpo, opinam que o mesmo foi visto pelos patriarcas, como se estivesse dito apenas sobre o Pai, que nenhum homem viu, nem pode ver 63. Deve-se rejeitar para longe das mentes católicas a impiedade que assegura que o Filho foi visto antes de receber a condição de servo 64 mesmo em sua substância. Dissertaremos sobre isso em outro lugar mais longamente, se for do agrado do Senhor. Agora, tendo chegado ao fim deste livro, é preciso preparar o que vem em seguida, ou seja, como a mulher foi criada de uma costela de seu marido. 1GN 2,8 2CF RM 5,14 3CF Sobre o Gênesis contra os maniquelos Infra P 499SS 4CF MT 7,7 5 Sobre o Gênesis contra os maniquelos 2 2 Página 546 6GN 2,8 7GN 2,9 8GN 1,29 9CF 1COR 2,9 10GN 2,9 11PR 3,18 12CF GL 4,24 a 26 13CF ES 17,6 14 1COR 10,4 15PR 3,18 16ES 12,3 a 11 17CF L C 15,23 18CF GN 28,18 19CF SL 118,23 20L C 23,43 21CF L C 16,24 22F 5,31 23CF F 5,32 24CF 13RS 17,16 253RS 17,16 26CF GN 1,31 27GN 2,10 a 14 28CF 28CF L C 10,30 29GN 2,15 a 17 30CF GN 2,8 31CF 1COR 3,7 32GN 2,15 33GN 2,5 34GN 3,18 35Eclu 10,12 36GN 2,15 37SL 15,2 38SL 72,28 39C9 40SL 58,10 41F 2,8 A 10 42FL 2,12 13 43GN 2,16 a 17 44CF GN 1,12 45CF 45CF 46CF MT 1,23 47CF 1TM 2,5 48CF JU 1,1 49 e 7,16 50CF JU 6,38 51CF RM 5,19 52CF 1COR 15,22 53GN 2,15 a 17 54GN 2,17 551COR 14,35 56CF GN 3,8 57CF 1TM 6,16 58CF RM 11,36 59GN 2,16 a 17 61,1 a 3 61CF SB 7,27 62CF GN 3,8 63 1TM 6,16 64CF 1TM 6,16 . Livro 9 Capítulo E a razão das palavras O Senhor Deus modelou então da terra etc. O termo terra 1 O Senhor Deus disse Não é bom que o homem esteja só. Façamos-lhe uma ajuda semelhante a ele. Deus modelou então, da terra, todas as feras do campo e todas as aves do céu e as conduziu Adão para ver como as chamaria. E todo nome que Adão impôs a alma viva, este é seu nome. O homem deu nome a todos os animais, as aves do céu e a todas as feras do campo. Mas, para ser, Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um torpor sobre Adão, e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois, da costela que tirara do homem, Deus modelou uma mulher e a levou Adão. Então Adão exclamou, esta, sim, é ósseo de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão dois em uma só carne e um. Sem algo vai ajudar o leitor o que foi registrado e escrito nos livros anteriores. Não devemos deter-nos muito tempo no ponto em que se diz que modelou então, da terra, todas as feras do campo e todas as aves do céu. Já registramos nos livros anteriores, quanto nos foi possível, porque foi dito então, ou seja, devido à primeira criação das criaturas concluída nos seis dias, na qual foram terminadas e começadas causalmente todas as coisas ao mesmo tempo, para que, depois, as causas fossem levadas a seus efeitos. E se alguém pensa que isso pode ser melhor explicado, somente aconselhamos que tenha em conta diligentemente o que tivemos em conta para termos essa opinião. E se puder apresentar sobre isso uma sentença mais provável, não somente não nos vamos opor-lhe, mas vamos nos congratular com ele. 2. Se alguém está preocupado porque a escritura não disse, Deus modelou então, da terra, todos os animais do campo e das águas, todas as aves do céu. 2. Como se ambas espécies fossem modeladas da terra. Deus modelou então, da terra, todas as feras do campo e todas as aves do céu. Procure perceber que se pode entender de dois modos, ou que agora fez silêncio sobre de onde havia modelado as aves do céu, porque a omissão poderia dar a entender que Deus não modelara da terra ambos, mas somente as feras do campo. E assim, perante o silêncio da escritura, interpretemos de onde modelou as aves do céu, visto que sabíamos que foram formadas das águas na primeira criação das razões causais, ou que a terra foi assim denominada em geral junto com as águas. 3. Como foi denominada no Salmo, onde, terminados os louvores dos seres celestiais, a palavra passou a ser dirigida à terra, e foi dito, louvai o Senhor na terra, monstros marinhos e abismos todos. 3. E não se disse depois, louvai o Senhor nas águas. Com efeito, nas águas estão todos os abismos, os quais, contudo, louvam o Senhor na terra. Nas águas estão também os répteis e os voláteis alados, os quais, do mesmo modo, louvam a Deus na terra. Conforme esta denominação geral da terra, que abrange o mundo inteiro, entende-se, com base na verdade, que Deus, que fez o céu e a terra, criou da terra todas as coisas que foram criadas, seja da terra firme, seja das águas. Capítulo 2 As Palavras de Deus Não é bom, etc. 3. Vejamos agora como se há de interpretar o que Deus disse. Não é bom que o homem esteja só. Façamos-lhe uma ajuda semelhante a ele. 4. Se o disse com vozes e sílabas pronunciadas no tempo, ou se fez referência à razão que estava no verbo de Deus desde o princípio, e assim tenha sido criada a mulher. Esta razão, tinha então em conta a Escritura. Quando dizia, Deus disse, faça-se o cinco isto ou aquilo, quando no princípio foram criadas todas as coisas. Ou, talvez, Deus o disse na mente do próprio homem, tal como ele fala a alguns de seus servos nos seus próprios servos. Desse grupo de seus servos era aquele que disse no Salmo, Ouvirei o que o Senhor Deus falará em mim em seis. Ou mediante um anjo se fez a revelação de algum modo ao homem no mesmo homem nas semelhanças de vozes corporais, ainda que a Escritura tenha calado se foi em sonhos ou em êxtase, pois assim costuma acontecer, ou de algum outro modo, como foi a revelação feita aos profetas, da qual é uma amostra o que está escrito. E disse o meu anjo que falava em mim em sete, ou aquela voz que se produziu por meio de uma criatura corporal, como a voz que veio da nuvem. Este é o meu filho oito. Não podemos saber com certeza com qual destes modos aconteceu. Contudo, tenhamos por certo que Deus o disse. E se o disse mediante uma voz corporal ou proferida no tempo com uma semelhança corporal, não o disse pela sua substância, mas por meio de alguma criatura sujeita às suas ordens, como falamos no livro anterior 9. 4. Deus foi visto depois por santos homens, algumas vezes com cabelos brancos como a lã, outras vezes, com a parte interior do corpo com o aspecto do bronze 10, outras vezes, de um modo ou de outro. 5. Contudo, para aqueles que creiam ou entendem com mente esclarecida que a substância da trindade é eterna e incomutável e não se move quanto ao tempo e ao lugar, e move quanto ao tempo e ao lugar as criaturas, é certíssimo, digo eu, que essas visões não apresentaram a Deus na substância que é sua essência, mas por meio de criaturas a eles sujeitas, por meio de formas e vozes corporais mostrou e disse o que quis. 6. Portanto, não perguntemos mais como disse, mas, antes, procuremos entender o que disse. A própria verdade eterna, pela qual tudo foi criado, determina em si mesmo a ajuda que deveria ser feita para o homem, e nessa verdade houve aquele que nela pode conhecer a razão do que foi criado. Capítulo 3 A mulher foi criada para a geração 5. Se surgir a pergunta, para que foi conveniente que fosse feita esta ajuda, em nada mais se deve pensar senão para procriar filhos, assim como a terra e a ajuda para a semente a fim de que de ambos possam nascer os rebentos, pois isto fora dito na primeira criação das coisas. Homem e mulher ele os criou, Deus o abençoou e lhes disse, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei a 11. Esta razão da criação e da união do homem e da mulher e a benção não foram suprimidos depois do pecado e do castigo. Com efeito, esta é a causa pela qual a terra está agora cheia de homens que a dominam. 6. Embora se fale que eles se uniram e geraram tão só depois de expulsos do paraíso, não vejo razão que possa proibir a crença de que ainda no paraíso houvesse núpcias honrosas e leito conjugal sem mancha 12. Assim, com a ajuda de Deus, dispensada a eles que viviam com fidelidade e na justiça e o serviam com obediência, poderiam gerar filhos de seus sêmen sem qualquer ardor da sensualidade, sem os trabalhos e as dores do parto. Os filhos não sucederiam aos pais que falecessem, mas, os que tivessem gerado, permaneceriam em algum estado com respeito à forma e receberiam vigor corporal, alimentando-se da árvore da vida que fora plantada no paraíso. Estes e os que eles tivessem gerado chegariam ao mesmo estado até que se perfizesse um número determinado. Se todos tivessem vivido na justiça e na obediência, então aconteceria aquela transformação de modo que os corpos animais, transformados em outra qualidade sem passarem pela morte, seriam mudados para corpos espirituais, porque serviriam incondicionalmente ao espírito que os governaria, e viveriam somente pelo espírito vivificante sem qualquer ajuda de alimentos corporais. Isso poderia acontecer, se a transgressão do preceito não lhes merecesse o castigo da morte. 7. Os que não acreditam que isso poderia acontecer, somente têm em conta o costume da natureza que segue o processo atual depois do pecado e do castigo do homem. Não nos devemos colocar entre aqueles que não creem senão no que estão acostumados a ver. De fato, há quem duvide que podia ser oferecido ao homem que vive obediente e produz o que dissemos. Se ele não duvida que foi concedido às vestes dos israelitas uma certa propriedade de não deterioração, de modo que não se envelheceram durante 40 anos. Capítulo 4 Razão do não casamento de Adão e Eva no paraíso 8 Por que Adão e Eva não copularam, se não depois de que saíram do paraíso? Pode-se responder imediatamente, porque, logo após a criação da mulher, antes de se unirem maritalmente, aconteceu a transgressão, por cujo mérito, destinados à morte, sairiam inclusive do lugar de sua felicidade. A escritura não registrou expressamente o tempo que transcorreu entre os dois fatos e o nascimento de Caim. Pode-se dizer também que Deus ainda não determinara que se unissem. Com efeito, por que, para assunto tão importante, não se haveria de esperar a autorização divina, quando não urgia nenhuma concupiscência, como um estímulo de carne desobediente? Além disso, Deus não o ordenara porque dispunha todas as coisas de acordo com a sua presciência, pela qual, sem dúvida, sabia de antemão a queda futura, a partir da qual então se propagaria o gênero humano mortal. Capítulo V Razão da criação da mulher A procriação da espécie 9 Se a mulher não foi criada para o homem como auxiliar para gerar filhos, para que, então, foi criada? Se foi para trabalharem juntos a terra, ainda não havia trabalho que justificasse a necessidade de um auxiliar, e se houvesse, melhor o faria um auxiliar do sexo masculino. Isso se pode dizer também a respeito da necessidade de conforto, se por acaso o homem se entediasse com a solidão. Com efeito, quanto mais apropriado é para a convivência e a conversação a existência de dois amigos do que a de um homem e de uma mulher. E se era necessário que um mandasse e outro obedecesse para viverem juntos, para que vontades contrárias não viessem perturbar a paz dos co-habitantes, não faltaria a ordem a ser observada, tendo em vista que um seria criado em primeiro lugar e o outro, depois, principalmente, se o posterior fosse criado do primeiro, tal como Eva foi criada. Ou alguém dirá que Deus, que fez a mulher de uma costela do homem, não poderia fazer também um homem, se quisesse. Portanto, não descubro para que a mulher foi feita para o homem como auxiliar, se se prescinde do motivo de dar à luz. Capítulo Se era necessário que os pais se retirassem desta vida, deixando lugar para seus filhos, de modo que todo o gênero humano se completasse com um determinado número de pessoas, mediante partidas e sucessões, os homens também poderiam ser transladados daqui para melhor, depois de gerar filhos e cumprida a justiça dos deveres humanos, não pela morte, mas mediante alguma transformação ou mediante aquela maior transformação pela qual os homens sejam. se tornarão como os anjos nos céus, após terem recebido de volta seus corpos 14. Ou se não fosse conveniente que acontecesse essa mudança, a não ser para todos no fim do mundo, seria mediante alguma transformação inferior com relação aquela, a qual, contudo, apresentaria uma situação melhor do que a que tem este corpo, ou aqueles corpos que foram criados no princípio, ou seja, do homem, do limo da terra e da mulher, da carne e do homem. 11. E não se há de julgar que Elias já está como estarão os santos, quando, terminado o dia, receberão igualmente um denário 15, ou como estão os homens que ainda não emigraram desta vida, da qual ele emigrou, não pela morte, mas por uma transladação 16. Ele já tem certamente uma situação melhor da que podia ter nesta vida, embora ainda não tenha que terá no fim depois de ter vivido retamente esta vida na justiça, previram para nós coisas melhores, para que sem nós não se completasse o número dos perfeitos 17, ou, se alguém pensa que Elias não podia merecer isso, se tivesse contraído o matrimônio e tivesse procriado filhos, pois acredita-se que os não tenha tido, porque a escritura não o disse, embora nada diga também a respeito de seu celibato, o que responderá sobre Enoch, o qual, após ter gerado filhos, agradando a Deus, não morreu, mas foi transladado ponto de interrogação 18. Portanto, porque também Adão e Eva, se tivessem procriado filhos castamente, vivendo na justiça, não poderiam deixar sucessores, seus filhos, não pela morte, mas por uma transladação, com efeito, sino que Elias, mortos em Adão, levando na carne a descendência da morte, como uma dívida a pagarem, voltarão a este mundo, conforme se crê, e morrerão 19, o que ficou adiado por muito tempo, e agora estão em uma outra vida, na qual não vão perecer nem por doença, nem por velhice antes da ressurreição dos mortos, antes que o corpo animal se transforme em espiritual, com quanto mais justiça e com mais probabilidade, se concederia àqueles primeiros homens, vivendo sem qualquer pecado próprio ou dos pais, que passassem para algum estado melhor após terem gerado filhos, do qual o estado, acabado o mundo, se mudasse com toda a descendência para a forma angélica, não pela morte, mas pelo poder de Deus, capítulo 7, a causa de a mulher dar à luz, origem da virgindade e do casamento, o triplice bem do matrimônio 12, não percebo outra razão pela qual a mulher foi criada para ser auxiliar do homem, se se elimina a finalidade da procriação, e esta não vejo por que se há de eliminar, de onde procede para a fiel e piedosa virgindade, o grande mérito e merecedor de grande honra junto de Deus, se não porque nestes tempos os que se abstêm do comércio carnal, são supridos pela enorme abundância de pessoas, de todos os povos que completam o número de santos, e porque o desejo de sentir o prazer sórdido, não reclame o que a necessidade de uma prole suficiente, não exige, finalmente, a fraqueza dos dois sexos, com tendência à ruína da pureza, é amparada devidamente pela honestidade do casamento, a fim de que o que pode ser obrigação para os sãos, seja remédio para os fracos, não é porque a incontinência seja um mal que o casamento pelo qual se unem os incontinentes não é bom, pelo contrário, este é bom não por causa daquele mal culpável, mas aquele mal é venial por causa deste bem, pois o casamento pelo bem, que implica e pelo que é bom, nunca pode ser picado, os bens do casamento são três, a fidelidade, a prole, o sacramento, pela fidelidade, cuida-se de não haver comércio carnal com outra ou com outro fora do vínculo conjugal, pela prole, para ser recebida com amor, nutrida com solicitude e educada religiosamente, e pelo sacramento, para que não se desfaça a união, e o repudiado ou a repudiada não se case com outro ou com outra nem mesmo tendo em vista uma prole, esta é como que é a regra do casamento, pela qual se orna a fecundidade da natureza, ou se corrija a deformidade da incontinência, pelo fato de termos dissertado bastante no livro que há pouco editamos sobre o bem do matrimônio, onde mostramos a diferença entre a continência da viúvez e a excelência da virgindade de acordo com dignidade de seus graus, não vamos ocupar nossa pena por mais tempo, CAPÍTULO 8 A FUGA DOS VÍCIOS CONDUZ AOS VÍCIOS CONTRÁRIOS 13 Agora perguntamos, para que espécie de ajuda a mulher foi criada para o homem, se no paraíso não lhes era lícito se unirem para gerar filhos, os que assim pensam julgam ser pecado toda a união carnal, com efeito, é difícil que essas pessoas, quando evitam perversamente os pecados, não venham a cair rapidamente em seus contrários, assim, o que aborrece a avareza se torna pródigo, ou o que tem horror à luxúria torna-se avarento, ou se torna inquieto aquele cuja indolência repreende-se, ou se torna indolente aquele cuja inquietude censuras, como o que é repreendido pela sua audácia foge para a timidez, ou o que se esforça para não ser tímido torna-se temerário, como se lhe tivessem rompido as cadeias, quando se medem os crimes não pela razão, mas pela própria opinião, assim também, quando não sabem o que se deve condenar por direito divino no tocante aos adultérios e fornicações, detestam a união conjugal dos corpos mesmo com a finalidade de procriar, capítulo 9 A procriação foi independente da existência do pecado 14, os que não concordam com o que falei antes, mas julgam que a fecundidade da carne foi otorgada por Deus devido à sucessão da mortalidade, eles não pensam que os primeiros homens não podiam ter união carnal a não ser para terem sucessores pela geração devido ao pecado pelo qual haveriam de morrer, não tem em conta que, se puderam com razão providenciar sucessores porque haviam de morrer, com muito mais razão poderiam providenciar companheiros porque haviam de viver, com efeito, tendo se enchido a terra com a espécie humana, não se procuraria ter descendência a não ser a que sucederia aos falecidos, mas para que a terra se enchesse por meio de dois seres humanos, como poderiam eles cumprir o dever de cidadãos a não ser pela geração, ou alguém é tão cego da mente que não observe de quanta beleza são para as terras o gênero humano, mesmo que nelas vivam poucos com retidão e honradez, e quanto vale a ordem para o Estado que coacta os criminosos para estabelecer o vínculo de paz terrena, com efeito, os homens não são tão depravados que seus semelhantes não os coloquem acima dos animais e das aves, no entanto, quem não se comprasa em contemplar esta parte infima do mundo embelezada pelas espécies de todos eles conforme seus lugares, mas quem é de tal modo insensato a ponto de pensar que a terra poderia ficar menos embelezada se estivesse cheia de justos que não haveriam de morrer, 15. Porque é incontável a cidade celestial dos anjos, por isso com razão não se casam, a não ser que morressem, sabendo de antemão que esta multidão perfeita se associaria na ressurreição dos santos aos santos anjos, o Senhor disse, Mas aqui, como a terra deveria se encher de seres humanos e era necessário que isso enchesse a partir de um casal, para encarecer o vínculo da unidade, e devido à necessidade de um parentesco mais estreito, porque outra razão, de acordo com esta, buscou-se um auxiliar do sexo feminino a não ser para que a natureza da mulher, como a fecundidade da terra, ajudasse a semear o gênero humano, Capítulo Chá Fraqueza da Sensualidade Procede do Pecado 16 Ainda que se acredite como uma opinião mais honesta e provável que o corpo animal daqueles homens colocados no paraíso, ainda não condenados pela lei da morte, era de tal modo que não sentiam o apetite do prazer carnal, como agora os sentem estes corpos que vieram da linhagem da morte, nada neles aconteceu depois de terem comido da árvore proibida, visto que Deus dissera, não se comeres, morrerás, mas, no dia em que dele comeres, morrerás 21 Neste dia lhes aconteceu o que levou o apóstolo a gemer, dizendo, eu me compraso na lei de Deus, segundo o homem interior, mas percebo outra lei em meus membros, que peleje contra a lei da minha razão e que me ocorrenta a lei do pecado que existe em meus membros, infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? A graça de Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor 22 Com efeito, não lhe era suficiente, se dissesse, quem me libertará deste corpo mortal, mas diz, deste corpo de morte? Também, assim como disse, o corpo está morto pelo pecado 23, nem aí não disse, mortal, mas morto embora certamente também mortal porque haveria de morrer. Assim, não se há de crer que aqueles corpos, embora animais, ainda não espirituais, estivessem mortos, ou seja, que necessariamente morreriam. Isso aconteceu no dia em que tocaram a árvore contra a proibição. 17. Diz-se que nossos corpos gozam de uma certa saúde, de acordo com sua constituição. Entretanto, se esta constituição for perturbada de tal modo por uma doença mortal que esteja consumindo suas entranhas, e ao examiná-los médicos, afirmam estar iminente à morte, considerar-se-á este corpo como mortal, mas num sentido diferente do que quando estava são, embora um dia houvesse de morrer. Assim, aqueles homens, certamente dotados de corpos animais, mas que não haveriam de morrer se não tivessem pecado, haveriam de receber a forma angélica e a condição celeste. Tão logo que transgrediram o preceito, foi concebida a morte em seus membros como que por alguma doença mortal, e a transgressão mudou aquela condição pela qual dominavam de tal forma o corpo que não diriam. Percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão 24, pois, ainda que o corpo não era espiritual, mas animal, contudo, ainda não era desta morte, da qual e com a qual nascemos, não direi nascemos, mas fomos concebidos. O que mais, se não que contraímos uma certa enfermidade pela qual necessariamente haveríamos de morrer? Com efeito, não é tão necessário que morra de hidropesia ou desenteria ou elefantias é aquele que contraiu uma dessas enfermidades, quanto aquele que passou a ser dotado deste corpo, no qual todos os homens são por natureza filhos da Ira 25, visto que isso foi causado pelo castigo do pecado. 18. Sendo assim, por que não havemos de crer que aqueles homens, antes do pecado, puderam mandar sobre seus órgãos genitais para procriar filhos, como mandam sobre os demais membros que a alma move em qualquer ação sem qualquer incômodo, mas com um quase prurido de prazer? 18. Se o Criador onipotente digno de ser louvado de modo inefável, que é grande mesmo nas menores de suas obras, outorgou as abelhas que realizassem a geração de filhos, como fazem a substância da ser e o líquido do mel, porque há de parecer incrível que tenha dado aos primeiros homens tais corpos que, se não tivessem pecado e contraído logo alguma doença, da qual morressem, ordenariam aos órgãos pelos quais nasce o feto, do mesmo modo como ordenam aos pés para que andem, 19. De modo que não se inseminasse com a dor e se desse a luz sem dor, mas agora, transgredindo o preceito, mereceram suportar nos membros de morte concebido o movimento daquela lei que é contrária à lei do espírito. 20. Este movimento o casamento regula, a continência reprime e refreia, de modo que, assim como do pecado se fez o castigo, do castigo se faça o merecimento. 20. Capítulo X. O sexo feminino foi formado para a procriação, mas, antes do pecado, sem concupiscência. 21. A obediência 19. Quem duvidar que a mulher foi criada para o homem e do homem, com o sexo, a forma e a diferença de órgãos, pela quais se conhecem as mulheres, aquela que deu a luz a Caim e Abel e a todos seus irmãos, dos quais nasceriam todos os homens, entre os quais deu também a luz a Sete, 21. Pelo qual se chegou a Abrão 26 e ao povo de Israel e a toda sua descendência já conhecidíssima de todos os povos, e pelos filhos de Noé se chegou a todas as nações. 22. Quem duvidar, repito, obriga a que se duvide de tudo em que cremos e essa dúvida deve ser repelida para longe das mentes dos fiéis. 23. Portanto, quando se pergunta para que ajuda o sexo feminino que foi criado para o homem, considerando todas as coisas com muita atenção, não me ocorre a não ser a finalidade da prole, para que se enchesse a terra mediante a descendência deles. 23. Mas descendência procriada não com o mesmo processo com que agora os homens são procriados, visto que a lei contrária à lei do Espírito está inserida nos membros, embora se possa superá-la mediante a virtude pela graça de Deus. 24. Pois se há de crer que isso não pôde acontecer senão no corpo desta morte, corpo que morreu devido ao pecado, e o que há mais justo do que este castigo pelo qual o corpo, ou seja, o servo da alma, não a serve conforme seu desejo, assim como ela recusou servir a seu Senhor. 25. Que Deus crie a ambos os pais, ou o corpo do corpo, ou a alma da alma, ou criei de outro modo, não criei certamente para uma obra impossível nem digna de pequena recompensa, de modo que, quando a alma, submetida pela piedade a Deus, vencer esta lei do pecado que está nos membros do corpo desta morte, que o primeiro homem recebeu em castigo, receberá o prêmio celeste com a maior glória, mostrando quão grande é a recompensa da obediência. 26. Ela que conseguiu vencer pela virtude o castigo imposto à desobediência alheia. 27. Capítulo 12. A imposição de nomes aos animais e sua figura 20. 28. Porque, conforme penso, investigou-se suficientemente para que a ajuda a mulher foi feita para o homem. 29. Vejamos agora porque aconteceu o fato de todos os animais e aves do céu serem levados a dão para lhes dar nomes. 30. Assim nasceria como que uma necessidade de criar-lhe a mulher, de uma de suas costelas, visto que entre os outros animais não foi encontrado um auxiliar semelhante a ele. 31. Parece-me que aconteceu devido a algum significado profético. No entanto, aconteceu, de modo que, confirmado o fato, fique livre a interpretação da figura. 31. Com efeito, porque Adão impôs nomes às aves e aos animais terrestres, e não impôs aos peixes e aos outros dadadores? 32. Consultando as línguas humanas, vemos que todos eles são denominados conforme os nomes que os homens lhes impuseram. 33. Não somente os que estão nas águas e nas terras, mas também a própria terra e a água e o que se vê no céu e o que não se vê. 34. Mas se acredita que exista, são denominados com diversos nomes de acordo com a diversidade de línguas dos povos. 35. Aprendemos que existiu no princípio uma só língua, antes que a soberba daquela torre erguida depois do dilúvio dividisse a sociedade humana em diversos sons de sinais. 37. Qual fosse aquela língua? O que importa investigar com ela? Certamente, Adão falava aí, na tal língua, se ainda existe, há vozes articuladas, com as quais o primeiro homem deu nomes aos animais terrestres e às aves. Acaso é preciso crer de algum modo que na mesma língua foram dados nomes às espécies de peixes, não criados pelo homem, mas por Deus, os quais o homem depois aprenderia ensinando-lhe Deus? 38. O que, se assim aconteceu? Porque assim aconteceu, sem dúvida implicaria um significado místico. 39. Mas, há de se crer que os nomes foram dados pouco a pouco, após serem conhecidas as espécies de peixes. 40. Então, quando às feiras, os animais e as aves foram levados ao homem para lhes dar nomes, estando eles reunidos e diferenciados por espécies, a eles poderia dar nomes pouco a pouco, e muito mais depressa que aos peixes, se isso não tivesse sido feito. 41. Qual foi a causa se não a razão de significar algo que tivesse valor para o pré-anúncio de coisas futuras? Parece que a ordem da narrativa favorece muito esta opinião. 21. Por acaso Deus ignorava que não havia criado entre as naturezas dos animais algo que não pudesse ser semelhante ao homem para ser seu auxiliar? Ou era preciso que o próprio homem o soubesse e tivesse mais estima pela sua esposa? 22. Pelo fato de nada se ter encontrado semelhante a ela em toda a carne criada sob o céu e vivendo como ele deste ar, é de se admirar que não poderia sabê-lo, a não ser tendo sido levados a eles animais e aves e por eles aminados. 22. Se acreditava em Deus, poderia lhe dizer isso do mesmo modo como também lhe deu preceito, como interrogou e julgou depois do pecado. Mas se não acreditava em Deus, sem dúvida não poderia saber se aquele, no qual não acreditava, levou a sua presença a todos os animais ou, talvez, escondeu em alguma parte da terra mais distante dele alguns que lhe eram semelhantes, e estes não lhe mostrara. Assim, não julgo que se há de duvidar que isso aconteceu em ordem a um significado profético, mas aconteceu de fato. 22. Nesta dissertação não assumimos o trabalho de investigar o sentido profético dos fatos, mas encarecer a fé nos fatos de acordo com a história, e, assim, o que pode parecer impossível aos frívolos e aos incrédulos, 22. Eu o demonstrarei dissertando que não é impossível nem contrário a autoridade da Sagrada Escritura, de acordo com a minha possibilidade e conforme Deus ajudar. E o que aparece como possível e não apresenta qualquer espécie de discrepância, mas pode parecer algum superfluo ou também imprudente, eu demonstrarei, dissertando, que não aconteceu pela ordem natural ou costumeira de fatos. 23. Para que, preferida pelos nossos corações a autoridade extremamente fiel das Sagradas Escrituras, acredite-se num sentido místico, porque estutícia não pode ser, ainda que tenhamos apresentado em outra parte sua explicação ou investigação, ou adiemos para uma outra ocasião. Capítulo 13 Explicação alegórica da criação da mulher 23 O que quer dizer o fato de a mulher ser criada de uma costela do homem? Permita-nos que acreditemos que isso foi conveniente para encarecer a força daquela união. Por acaso a razão ou a necessidade exigia que assim se fizesse ao que dormia, de sorte que, sendo-lhe retirado um osso, seu lugar se completasse com carne? Por acaso não foi possível retirar uma carne para dela se formar a mulher de um modo mais de acordo com seu sexo inferior? Ou, depois de ter acrescentado tantas coisas, Deus não pôde elaborar uma costela para a mulher, e não pôde fazer carne ou músculo àquele que criou o homem do pó? Ou, se haveria de tirar uma costela, porque não repôs outra no lugar daquela? Porque, também, não foi dito, modelou ou fez, como nas demais obras, mas foi dito, o Senhor edificou em mulher a costela não como um corpo humano, mas como se fosse uma casa. Ponto de Interrogação 28 Não se pode duvidar certamente que isso aconteceu e não pode deixar de ter um sentido. Aconteceu para significar algo para a utilidade do mundo futuro, anunciando Deus presciente, por sua misericórdia, nas suas obras desde os primórdios do gênero humano, a fim de ser revelado e escrito a seus servos, no tempo determinado, ou pela sucessão dos homens ou por seu espírito ou por intermédio dos anjos, e dar testemunho das promessas de realidades futuras e serem identificadas. Isto aparecerá uma e outra vez na sequência. Capítulo 14 Sobre isso já dissertamos o que nos pareceu e quanto nos pareceu, e as conduziu Adão para ver como ele as chamaria 30. Sobre como Deus as conduziu a Adão, deve ajudar na explicação que falamos no livro anterior sobre a ação dupla da Divina Providência 31. Com efeito, não se há de crer que aconteceu como aos caçadores e aos pescadores, os quais seguem a pista ou espreitam junto às redes todos os animais que apanham, ou se fez uma voz imperativa, que partia de uma nuvem, com palavras semelhantes às que as almas racionais costumam entender e obedecer ao serem ouvidas. Os animais não dispõem dessa faculdade de modo a poder entender e obedecer. Contudo, obedecem a Deus em sua espécie, não pelo arbítrio racional da vontade, mas como ele as move nos tempos oportunos, não se movendo ele quanto ao tempo, por meio do ministério dos anjos, os quais percebem na sua palavra o que deve ser feito em determinado tempo, e, movendo-se ele não quanto ao tempo, todas as coisas são movidas quanto ao tempo para cumprirem suas ordens naqueles seres que lhes estão sujeitos. 25. Toda alma viva, não somente a racional, como a dos homens, mas também a irracional, como a dos animais, das aves e dos peixes, move-se pela visão. Mas, a alma racional, pelo arbítrio da vontade, aceita ou não aceita o que vê. A irracional não tem este discernimento. De acordo com a sua espécie e sua natureza é impelida uma vez tocada por alguma visão. Não está no poder de nenhuma alma o que lhe vem pela visão, tanto para os sentidos do corpo, como para seu interior, no espírito. Por essas visões se move o apetite de qualquer ser animado. E assim, como estas visões são apresentadas do alto pela obediência dos anjos, a ordem de Deus chega não somente aos homens, não somente às aves e aos animais, mas também aos que se ocultam sob as águas. Tal como aconteceu ao peixe que engoliu Jonas a 32, não somente a estes maiores, mas também aos pequenos vermes, pois lemos que a um verme chegou à ordem divina para roer a raiz da mamoneira, sob cuja sombra o profeta descansava 33. Com efeito, Deus de tal modo criou um homem que, mesmo levando a carne do pecado, concedeu-lhe o poder de capturar e amansar não somente os animais do campo e de carga, sujeitos a seu serviço, não somente as aves domésticas, mas também as que voam livremente, e também os animais ferozes, assim como impôs-lhes de modo admirável a força da razão, não do corpo, de modo que, usando com habilidade de seus apetites e dores, pouco a pouco dominando-os ou afagando-os ou pressionando-os ou deixando-os de lado à vontade, despoja-os de seus hábitos selvagens e os reveste como que de hábitos humanos. Quanto mais os anjos, os quais, contemplando a incomutável verdade divina, que eternamente vem, movendo-se quanto ao tempo e movendo os corpos quanto ao tempo e lugar, poderão, por ordem divina, com admirável agilidade, apresentar a alma viva visões pelas quais ela seja movida e assim mover o apetite da necessidade da carne, de modo a conduzi-la, sem que ela o saiba, aonde é preciso ir. Capítulo 15 A formação da mulher foi feita apenas por Deus 26 Vejamos agora a formação da mulher, formação que foi denominada também edificação no sentido místico. A natureza da mulher foi criada, embora tenha sido da natureza do homem que já existia, não por algum movimento de natureza já existentes. Os anjos não têm poder de criar uma natureza, apenas Deus, ou seja, a Trindade Pai e Filho e Espírito Santo, é o Criador de qualquer natureza, seja grande ou pequena. A pergunta é em outro sentido, ou seja, como Adão adormeceu e lhe foi tirada uma costela de sua estrutura corporal sem qualquer sensação de dor. Talvez se diga que isso pode ser feito por meio dos anjos, mas dar forma ou edificar a costela, para se tornar mulher, não o pode ser não Deus, pelo qual toda a natureza tem existência. Assim, eu não acreditaria que foi feito pelos anjos nem o complemento de carne no corpo do homem que ocupou o lugar da costela, assim como nem o próprio homem criado do pó da terra. Não porque seja ineficaz o trabalho dos anjos na criação de alguma coisa, mas não são criadores, pois não dizemos que os agricultores sejam criadores das lavouras e das árvores. Com efeito, nem o que planta é alguma coisa, nem o que reiga, mas Deus que dá o crescimento. Número 34. Relaciona-se também com esse crescimento no corpo humano e retirar-se um osso em seu lugar e ser preenchido por carne, ou seja, com a obra de Deus, que substitui as naturezas para que existam, e que também criou os anjos. 27. A obra do agricultor consiste em levar a água para o regádio. Não é obra dele, porém, fazer correr a água pelos declives, mas daquele que tudo dispôs com medida, número e peso. 28. É também trabalho do agricultor retirar da árvore o rebento e transferi-lo para a terra. Mas não é obra dele que o rebento absorva e serve o germe e brote, para fixar uma parte no solo, pelo qual firme a raiz e leve a outra para a atmosfera, pela qual alimenta o tronco, e se difunda para os ramos, mas daquele que dá o crescimento. 29. O médico ministra alimento ao corpo enfermo e remédio ao corpo contundido, primeiramente, não de coisas que ele criou, mas que encontrou já criadas pela ação do Criador. Depois, é possível preparar e servir o alimento e o remédio, fazer o emplasto e aplicá-lo. Acaso pode criar forças ou carne com o material que aplicou? A natureza o realiza pelo movimento interior que nos é totalmente oculto. Mas, se Deus lhe retira essa ação interior, pela qual substitui e faz a natureza, perderá seu efeito, ficando como que destruída. 28. Por isso, como Deus administra toda a criatura tanto nos movimentos naturais como nos voluntários com sua ação dupla, da qual falamos no livro anterior 35. Nenhum anjo pode criar uma criatura, nem ela a si mesma. Mas, a vontade angélica, submetida a Deus pela obediência, pode, em ação semelhante a do agricultor ou do médico, por ordem divina, fornecer como que a matéria para os movimentos naturais de coisas a ela submetidas, ou criar algo no tempo de acordo com as razões criadas causalmente nas primeiras obras dos seis dias. Quem ousará afirmar qual foi a cooperação que os anjos prestaram a Deus na formação da mulher? Com toda certeza diria que o complemento de carne no lugar da costela, o corpo e a alma da mulher e conformação dos membros, todas as vísceras, todos os sentidos e tudo mais que havia naquela criatura, fosse homem ou mulher, é totalmente obra de Deus, a qual Deus realizou não por meio dos anjos, mas por si mesmo, e não abandonou. De tal modo continua a trabalhar a natureza de quaisquer outras coisas que mesmo a dos próprios anjos não puderá subsistir, se ele não trabalhar. Capítulo X VI A inteligência humana, na sua lentidão, não compreende as obras de Deus. 29. Pela experiência que podemos ter da natureza das coisas de acordo com a capacidade humana, não sabemos como nasce a carne animada e sensitiva, a não ser que ela procede destes elementos como que materiais, ou seja, da água e da terra, ou das plantas ou dos frutos das árvores, ou também da carne e dos animais, como as inumeráveis espécies de vermes ou de répteis, ou certamente da união carnal dos pais. Não sabemos de carne que tenha nascido da carne de qualquer ser animado, a qual lhe seria tão semelhante que somente se diferenciaria pelo sexo. Por isso, procuramos nas coisas realizadas desta criação a semelhança pela qual a mulher foi feita de uma costela do homem, e não podemos encontrar. Procuramos, não por outra razão, senão porque sabemos como os homens agem nesta terra, mas certamente não sabemos como os anjos cultivam este mundo. Com efeito, se, prescindindo do trabalho humano, a espécie das árvores seguisse os cursos da natureza, não saberíamos outra coisa senão que as árvores e as ervas nascem da terra e de suas sementes que caem na terra. Acaso saberíamos o que vale a enxertia, de modo que uma árvore nasce de outra espécie com raiz própria, possua frutos de outra e, estabelecendo a unidade, esses frutos sejam céus. Aprendemos isso pelo trabalho dos agricultores, não sendo eles de forma alguma os criadores, mas as naturezas. Eles contribuem com sua função e seu serviço a Deus que cria o curso da natureza. De maneira alguma existiria alguma natureza pelo seu trabalho, se a razão íntima da natureza não tivesse isso na obra de Deus. Por que nos admirarmos de não entendermos que foi criado um ser humano do ósseo de um ser humano? Se ignoramos como os anjos servem a Deus criador, nós que não poderíamos entender uma árvore feita do rebento de uma árvore enxertada no tronco da outra, se também não soubéssemos como os agricultores servem a Deus que cria estas realidades. 30. De forma alguma. No entanto, duvidamos que somente Deus é o criador dos homens e das árvores, e cremos com toda a fé que a mulher foi feita do homem, sem qualquer união carnal. Mesmo que, talvez, a costela do homem fosse extraída por meio dos anjos na obra de Deus. Também cremos com toda a fé que o homem foi feito da mulher, sem o concurso da união carnal, quando o germe de Abrão foi colocado pelos anjos na mão de um mediador 36. Ambas as coisas são incríveis para os infiéis, mas para os fiéis, porque parece digno de fé, no sentido próprio, o que se fez de Cristo e somente se acredita, no sentido figurado, o que está escrito sobre Eva. Acaso foi possível que se fizesse de uma mulher um homem sem a união carnal? E não foi possível que do homem fosse feita a mulher? Ou o ventre virginal dispunha de recursos para se fazer o homem? Mas a costela viril não dispunha deles para fazer a mulher, e, no entanto, no primeiro caso, o senhor nasceu de uma serva e, no segundo caso, formar-se-ia de um servo uma serva. O senhor podia também criar sua carne de uma costela ou de algum membro da virgem, mas aquele que poderia mostrar no seu corpo que se fez novamente o que foi feito primeiramente, mostrou com mais vantagem no corpo da mãe que ele não pode envergonhar-se de nada que seja gasto. Capítulo 17 A Formação da Mulher e a Razão Causal da Criação do Homem, e a Criação do Homem no sexto dia 31. Se alguém perguntar como interpretar a criação causal, no qual Deus fez o primeiro homem a sua imagem e semelhança, pois nessa ocasião foi dito, homem e mulher ele os criou 37, se aquela razão, que Deus criou e desenvolveu nas primeiras obras do mundo, ele a tinha consigo, de modo que segundo ela, era necessário que a mulher fosse feita de uma costela do homem, ou somente a tinha em si de modo que poderia ser feita, mas de tal modo que necessariamente seria feita. Dessa maneira não estava então criada, mas oculta em Deus. Se alguém me perguntar isso, direi o que me parece, que se deva afirmar sem leviandade, mas se eu disser, os que já estão imbuídos da fé cristã, considerando com prudência o assunto, julgarão que não se deve duvidar, mesmo que estejam tendo conhecimento disso pela primeira vez. 32. Este curso normalíssimo de toda a natureza tem algumas leis naturais próprias, segundo as quais o espírito de vida, que é uma criatura, tem algumas inclinações próprias de certo modo determinadas, as quais a vontade má e não pode ultrapassar, e os elementos deste mundo corpóreo tem um poder definido e uma qualidade que determina o que cada um deles pode ou não pode, o que se pode ou não se pode fazer de cada um. Tudo que é gerado a partir destes primórdios das coisas, recebe, cada um no seu tempo, o nascimento e o desenvolvimento, a finalidade e a sensação de existência de cada espécie. Eis a razão por que do grão de trigo não nasce a fava, ou das favas, o trigo, ou do animal, o homem, ou do homem, o animal. Mas, sobre este movimento e curso natural das coisas, o poder do Criador tem em si o poder de fazer de todas estas coisas outras distintas, uma vez que tem as suas razões seminais. Não, porém, o que nelas não colocou para que delas ou por ele se pudesse fazer. Ele não é onipotente por um poder temerário, mas pelo da sabedoria, e faz de cada coisa no seu devido tempo que fez antes nela para que pudesse ser feita. Portanto, um é o modo das coisas pelo qual esta erva possa germinar, e aquela, de outro, uma idade é capaz de gerar, uma outra, não, o homem tem a capacidade de falar, o animal não a tem. As razões destes modos e de outros semelhantes estão não somente em Deus, mas foram por ele neles inseridas quando foram criados. Para que uma árvore arrancada da terra, seca, descascada, sem raiz, sem terra e sem água, floresça de repente e produza frutos a 38. Para que uma mulher estéreo durante a idade adulta dê a luz na velhice 39. Para que uma jumenta fale 40, e se alguma outra coisa semelhante existe, ele deu certamente as naturezas que criou a possibilidade disso acontecer, pois ele não faria delas o que ele prefixou que não se faria, porque não é mais poderoso que ele mesmo. Contudo, isso concedeu de um outro modo, e assim não o teriam pelo movimento natural, mas por aquele pelo qual essas coisas de tal modo foram criadas que suas naturezas se submetessem a uma vontade muito mais poderosa. Capítulo 18 A razão da formação da mulher preexistia como conveniente é um mistério 33. Deus mantém em si ocultas as causas de certas obras, as quais não inseriu nas coisas criadas, e as leva a efeito não com a obra da providência pela qual constituem as naturezas para que existam, mas por aquela pela qual as administra como quer, pois ele as criou como quis. Entre elas está também a graça pela qual se salvam os pecadores. No tocante a natureza depravada por sua iníqua vontade, esta não tem recursos por si mesma, mas pela graça de Deus, pela qual é ajudada e restaurada. E os homens não devem perder a esperança em razão daquela sentença, na qual está escrito, os que ali entram não retornam. 41. Isso foi dito tendo em conta o peso de sua iniquidade, para que aquele que retorna, porque retorna, não atribua-se, como devido às obras, mas à graça de Deus, para que não se ensoberbeça. 42. Por isso, o apóstolo disse que o mistério desta graça está escondido, não no mundo, no qual estão escondidas as razões causais de todas as coisas que hão de nascer de modo natural, tal como Levi estiverá escondido nos rins de Abrão quando foi submetido ao dízimo 43, mas em Deus que criou todas as coisas. Por isso, todas as coisas que foram feitas para simbolizar a graça, não foram por seu movimento natural, mas de modo maravilhoso. Suas causas estavam também escondidas em Deus. Talvez um desses mistérios era o fato de a mulher ser feita da costela do homem, estando este dormindo, de tal modo que se tornou mais firme, fortalecida pelo osso do homem, e ele se tornou mais fraco por causa dela, porque no lugar da costela não foi reposta uma costela, mas carne. Isso não teve lugar na primeira criação das coisas. Uma vez que foi dito no sexto dia, homem e mulher ele os fez 44, de modo que assim fosse feita a mulher. Somente teve lugar para que assim se pudesse fazer e, para que não se fizesse algo pela vontade mutável contra as causas que ele estabeleceu por sua vontade. Mas, o que seria feito, de modo que não fosse totalmente outra coisa? Estava escondido em Deus que criou todas as coisas. 35, porque o apóstolo disse que a multiforme sabedoria de Deus estava escondida para ser dada em conhecimento aos principados e às protestantes nas regiões celestes, por meio da igreja. 45, acredita-se com probabilidade que, assim como a descendência prometida a Abrão foi disposta por meio dos anjos nas mãos de um mediador. 46, assim todas as coisas, que foram criadas de modo admirável fora do curso normal da natureza para dizer ou anunciar na natureza das coisas a vinda da mesma descendência, foram feitas pelo serviço dos anjos, de modo que em todas as partes não haja um criador e restaurador das criaturas, a não ser aquele único que dá o crescimento, seja quem for o que. E, por isso, o torpor que Deus infundiu em Adão para que o sono o fizesse dormir, interpreta-se retamente que foi infundido para que sua mente, pelo torpor, se tornasse participante do coro angélico e, entrando no santuário de Deus, entendesse as últimas coisas da criação. 48, no fim, despertando-o cheio de espírito profético, ao ser-lhe apresentada a sua costela e ao ver sua mulher, desatou a falar o que o apóstolo cita como grande sacramento. Esta, sim, é ósseo de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe se unirá a sua mulher, e eles serão dois em uma só carne. 49, a própria escritura atesta que estas palavras foram proferidas pelo primeiro homem. Contudo, o Senhor declarou que foram ditas por Deus, pois diz, não leste que o que fez desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá sua mulher e os dois serão uma só carne. 50, assim foi dito para que por elas entendêssemos que, por causa do torpor que Deus fez Adão sentir antes, ele pôde proferi-las por inspiração divina como um profeta. Já me apraz por fim a este livro, a fim de que, o que vem em seguida renova a atenção dos leitores com um novo começo. 1GN 2,18 a 24 2GN 2,19 3SL 148,7 4GN 2,18 5GN 1,3 6SL 85,9 7ZC 2,3 8LC 9,35 9 e Capitão 27 10 CF AP 1,14.15 11GN 1,27.28 12 CF HB 13,4 13DT 29,4 14 CF MT 22,30 15 CF MT 20,10 16 CF 2RS 2,11 17 CF HB 11,40 18 CF GN 5,24 19 AP 11,3 a 7,20 MT 22,30 21 GN 2,17 22 RM 7,22 a 24 23 RM 8,10 24 CF RM 7,23 25 CF F2,3 26 GN 4,25 27 CF GN 11,1 a 8 28 GN 2,21 29 GN 2,19 30 GN 2,19 31 CF 89,19 a 26 32 CF JN 2,1 33 CF JN 4,6.7 34 CF 1 Cor 3,7 35 CF 89,19 a 26 36 CF GL 3,19 37 GN 1,27 38 CF NM 17,8 39 CF GN 18,1 e 21,2 40 CF NM 22,28 41 PR 2,19 42 CF F2,9 43 CF HB 7,9,10 44 GN 1,27 45 CF F3,9 a 10 46 CF H3,19 47 CF 1 Cor 3,7 48 CF SL 73,17 49 GN 2,23 a 24 50 MT 19,4